Solta minha chave, solta você primeiro o meu pé, você sabe que você não vai pegar essa moto, né? Você me deu um pau na boca, mano! Falou, tá? Vem, vem, vem! Não, tô apreendido, é gaburra! Eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar vocês, eu vou levar vocês, eu levo vocês, eu levo, não, 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 não! Aceita, 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 aceita! E aí, gata, como é que é? É... Calma aí, pera aí. Aí, agora tá bom, e aí? Vamos namorar ou nem? Amiguinho, cadê você, amiguinho? Cadê você quando precisa, amiguinho? Olá, amiguinho, eu quero homenagem com a atriz! Como assim? Digamos que eu tava meio estranho no troféu, já ia entregar o prêmio pra ela. Mas me chamou por quê? Olha só, amiguinho, olha só, presta atenção. O Neto quer me pedir em namoro, e aí? E aí, Fia, como é que é? Vai ficar falando sozinha? Vai me responder? E aí, como é que é? Meu joelho aqui já tá mandando e eu me fudei já. Tô lá no cu, filho da puta. Vai ficar minha maçã assim, porra? Você quer namorar aí? Ai, não sei, viu, amiguinho, não sei. Olha a cara dele de idiota. É meio fofa até, sei lá. Não sei, viu, mas se já começa com não, quer dizer que é não. Ah, vou voltar pra minha homenagem, tchau. Ai, tá, tá bom então, tá, tá, tá. Olha, Netinho, então, você é um cara super legal e tal, mas... Hum, ela gosta muito dele. Ih, assim, como é que é? E aí, 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 e aí. Tá doida pra dar, ó. Meu Deus. O que é esse, menino? Palhaçado é esse negócio sem graça. Meu Deus. Dá móia alegria pra ele, pô, vocês tão tudo na mente poluída aí, ó. Ah, tá. Cala a boca aí, sou imunda. Obrigado. Ih, aí é foda, hein. Então, voltando o que eu tava falando, Netinho, você é um cara super legal e tal, mas... Peraí, Nova, antes de você responder, eu fiz uma música pra esse momento. Vamos lá, ó. Ai, nossa, mas ele é um poeteiro nato mesmo, viu? Não tem como aceitar. Sua mão é tão quente, apertando as minhas costas, mas o que eu queria mesmo era apertando as minhas bolas. Meu Deus. Se até hoje deve tá no seu umbigo, por isso eu te pergunto, você quer namorar comigo? E aí? É, então, eu tava pensando aqui e a minha resposta ainda é... Aceita! Aceita! E aí? Como é que é? E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, quer saber? Vai, vai, tanto faz. A gente vê aí como é que fica aí. E aí? Olha, gente, é o sinal. Vamos entrar. O que é que eu fiz da minha vida? Namorado! 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 Deixa pro pai, pro pai. Ai, gente, que legal. Quem que tá namorando? Me! Se fudeu, hein? Você é pedista. Agora, eu aguento. Ai, migas, agora que o Neto tá namorando, não tem mais nenhum menino bonito nessa sala, viu? Tem eu aqui, né? Não tem nenhum. Ah. Ô, nerd! Que jogo é esse aí que você tá jogando? Ah, é esse aqui? Ah, aqui é Diabo Entre Nós. É porque, né? É um jogo tipo Among Us, só que 10 vezes melhor, tá ligado? É muito bom, mano. Você é louco. Então, vamos achar também pra jogar. E você também. Baixe agora no primeiro link aqui na descrição. Vai lá. Você é louco. Não olha pra mim, não, doido. Agora eu sou da Mina, tá ligado? Não é não, Mina. Fala pra ela, vai. Toda dele, é. Calma agora, mundo, que eu não tô nem aí. Eu tenho que fazer uma coisa antes de começar a aula. Apresentar um aluno novo. Se prepara, Mina. Já coleta aquele aluno no meio das pernas que a cachoeira vai, ó, descer. Amiguinho, pare, viu? Já tô com o Diabo desse namorado aí que eu nem queria. Imagine outro. Ai, se bem que... Não, não, não. Aprendiz de trafica... Não, não pode. Aprendiz não pode. Me falaram que não... Mandrake, você, né? Pode entrar. Qual foi? Ai! Que gato! Qual que foi, tio? A Mina aí é minha, João. E aí, como é que é? Quem? Eu? Você? Não, eu não sou de ninguém não, viu, bebê? Tô livre e solteira no mundo, viu? Ah, sim. Tô molhado. Ixi, é hoje que vai ter DP, hein? DP, amiguinho? DP de quê? É dependência? Diga, deixa o pra lá. Ai, então tá, fala. Qual foi, doido? Tá fumada aí? Falando sozinha aí. Ah, não. É assim mesmo. Relaxa. Ela fala sozinha mesmo. Ela é meio... Tá ligado? Maluca. Ih, doido. Qual foi esse problema aí? Eu resolvo rapidão, tá ligado? É só botar meu pau na boca dela. Eu vou resolver isso aí rapidinho, colocando minha mão dentro da sua boca. Eu não vim pegar a mina de ninguém, não. Ah, bom. Quer saber? Tô vazando. Fica com a sua mina aí. Não. Fica mais. E aí? Já acabou essa bacharia aí? Posso dar minha aula? Tá na hora. Tô quieto. E aí? O sinal, vaza, vaza, todo mundo. Sai, 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 sai. Ah, não. Eu vou vazar dessa foto, né? Oi, gato bonito de gostoso. Se você quiser namorar comigo, vai ter que me levar em casa, viu? Você tá meluca, que é lecona? Tá com um maneirinho no meu cérebro? Seu pai vai matar ele. Pera aí. Isso, manda ele mesmo. Seu pai vai matar ele. Primeiramente, já parou de falar sozinha? E, segundamente, se for pra eu ir na sua casa, eu vou ter que passar na minha residência antes, tá ligado? Pra pegar umas camisas pequenas, manjô? Hã? Camisinha? Não, seu acéfalo. Não é pra isso, não, ô idiota. É pra você conhecer meus pais. Jantazinho, papita e maminha. Ih, qual foi? Eu quero namorar aí com você, né? Com seus pais, não, doido. Oxi. Pra mim não tem razão, maicinho. Bora, netinho. Me leva. Vai, é bem ali, pertinho. Cadê? Né? De boa. Se pá mais tarde, mais tarde pra caralho, eu vou lá, viu? Mais tarde. É. Então eu... Eu vou pra casa sozinha, é. Afelada... Esse neto, viu? Como é que eu fui aceitar na mo... Sensei... Olha o naipe desse maluco. Eu tô vendo até uma cueca rasgada dele. Uh, 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 uh. Gostei dele. Ah, eu também, viu, amiguinho? Tudo de bom. Vou até sentar. E aí, nova? Oi, gato. Onde é que você comprou? Comprou o quê? Essa cantada eu nunca ouvi, viu? Não, pô. Onde é que você comprou essa droga aí que você fala sozinha? Melhor parar com essa porra aí, tio. Senão eu vou roubar ela de você. Não, menino. Eu não uso droga, não. Proerde, né? Pro o quê? Proerde! Ah, o do leãozinho, sei. Sei sim, sei. É. E o namoradinho, cadê? Aquele brocha. Ah, ele foi pra casa se arrumar porque a gente tem um almoço importante hoje, sabe? É, eu acho. Ah, e ele vai deixar uma princesa dessa aí sozinha andando pra casa, é? Ela tem perna, né, menino? É, eu tenho perna, viu? É, eu sei. Ela é uma mulher livre e vai andar sozinha assim. Eu sou uma mulher livre e eu vou andar sozinha. Uhum. E ele tem canivete e spray de pimenta de mim. Ficadê, inclusive. E eu também tenho um canivete e um spray de pimenta pra meter na cara de amiguinho. Eu não tenho isso aí não, amiguinho. Que viajante. Acho que eu vou com você, hein, Nova? Porque você pareceu um maluco aí, você já joga essa pá de coisa que você tem aí nele e já era, já. Ué, mas os caras que roubam são seus pássaros, não é? Tipo, tipo os pássaros do Neymar. É seu, assim, roubo? Não? Ih, qual foi, Nova? Qual foi? Só porque eu sou da quebrada que eu conheço os ladrão-tuda. Que isso? É a mesma coisa de falar que só porque eu sou um demônio, um amiguinho, eu conheço aquele ato lá da Netflix, aquele que faz o lixo, que é gostejão. Não é assim não, né, filho? Ah, sabe, quer saber, mandraquinho? Pode me levar em casa, vai ser um pra... Zê, você me levar lá. Vamos lá? Demorou, demorou. Mas antes vamos passar na farmácia, viu? Pra quê? Que foi? Tá doente? Você tá doente? Meu Deus. Respira, respira fundo. Ai, eu não posso pegar. Ah, você tá com o nariz entupido, né? Então vamos comprar um descongestionante pra você. Vamos. O pai vai ficar congestionado é você. Ele tá indo comprar camisinha, burra. Falei que era melhor entrar pela janela, dois. Aí nós não se tromba com nenhum pela saco da sua família. É sim, viu? Mas eu tive que servir de apoio pra você subir e quase quebrou meu ombro. Palhaço. Relaxa, filho. Agora quem vai te quebrar sou eu. Mas não foi ele que quebrou você antes? Fih? Ai, bota tudo. Tá sentindo embarazamento, nova? Bota tudo. Mina, você é... Ai, tá lá, tá lá. Me descobriram. Ai, mamãe. Então, né? Eu só vim aqui pra avisar que o almoço pro neto tá pronto. Tá bom? Meu nome é Miltin, tia. Miltin, tá ligado? Miltin? Mina, cadê o Netin? Netin? Ela nunca chamou ele assim. Já chamou ele de cabrinha, já chamou ele de virjão, já chamou ele de brecha, já chamou até ele de demônio. Esse eu não gosto porque eu aceito pra minha comunidade. É, Netin, né? Não é seu namorado, Netin? Ai, mamãe, então a senhora já aceitou que ele é meu namorado, é? Ele não precisa mais vir, não, né? Tá bom, então. Quem que não precisa vir, rapaz? Salve. Salva quem, rapaz? Cadê? Primeiramente, rapaz, o que você tá fazendo no quarto de minha filha aqui? E, segundamente, quem é você? É, é, é Miltin, senhor. Poxa, que eu vou cair nessa, rapaz. Nessa aí que você é gay. Gay uma porra, rapaz. Da outra vez o moleque veio aqui e falou que era gay e eu peguei ele abrindo uma cratera na minha filha, rapaz. Putz. Claro, pera. Vagabum. Tá porra. Na verdade nem era tão grosso, papito. Era assim. Fini? Isso, outro nome que o seu homem chamava neto. Fini. Miltin, meu nome, pô. Miltin. Bota a mão na consciência, rapaz. Você acha mesmo que minha filha abre as pernas pra qualquer um? Vai, menina, abre as pernas logo, quer tomar baculejo de polícia? Tá doido? Não, menina, ele tá passando sermão, não tá te dando enquadro, não. Você é doente, é? Oxe. E papito, para com isso, papito. Ele é só meu peguete. Deixa o menino em paz. Eu, hein? E aquele broxa do neto? Não ia vir aqui hoje em casa te pedir em namoro? Como é que é? Falei, falei. Esse é o menino mais verdadeiro. É, então, ele ia, né, mas... Eu odeio aquele cacete de moleque, que agora, além de vagabundo, é corno. Olha, o Miltinho pode ficar aí pro almoço se quiser, viu? Vamos lá. O almoço que o corno vai pedir ela em namoro? Esse mesmo. Isso! Isso! Demorou, Dório, tomei um chá de buça agora ali, ó, mó fome, tio. Então, bora lá receber o corno. Ih, ó, xixi. Ó, 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 abaixa a cabecinha aí, que seu chifre vai quebrar, hein? Ih, rapá, tu é muito alto, hein? Tá pegando a pontinha da cabeça aí, ó. Ah, tá, não, demorou. Opa, pode tirar o sapato, por favor, viu, netinho? E aí você senta, venha, venha. Pronto, minha tia, tirei o sapato aí, papai. Vagabundo, vem sentar logo, vagabundo. Antes que quebre o resto da casa inteira aí, porra. Bora, vai, aqui, seu lugar, vai. É, demorou, meu tio. Ai, calma, papito, calma. Ah, ele não precisou tirar o tênis quando entrou, por quê? Isso aí é porque eu não entrei por aí, não, doido. Eu entrei e fui pular por... Cala a boca! Viu, é mentira dele. E quem que... Que é esse moleque aí mesmo? Mandrake, jão. Mostra, cara, não. Seguinte. Corno, quer dizer, neto. Esse é o mandrake, namoradinho da mina. Mandrake, esse é o corno, quer dizer, neto. Namoradinho da mina também. Namoradinho? Mas ele não entrou na escola hoje, desgraça. É, não é meu namoradinho não, viu, netinho? É que papito tem essa mania de que todo menino que vem aqui é meu namorado. É mentira dele. Ah, neto, isso aí mesmo. É namoradinho mesmo, rapaz. Tava beijando na boca e as porra. Beijando na boca? É, pai, beijando na boca. É. Do meu tim? Do meu tim, rapaz. Fala aí pra ele aí, amor. Fala aí pro corno, pá. É... Eu não vou mentir pra você não, viu, meu filho? Mas, na verdade, você é corno. É corno pra caralho. A menina aí te traiu pra caralho. Mas não desista da minha filha, não. Porque ela tem coração bom, viu? Pode continuar. Corno. Homem preparado é homem com defesa. E a melhor defesa do homem é o chifre. Você não vai acreditar nesse polvo, né, neto? Mina, esse polvo é sua família, filha. Tá doida, é? E ele tá com a mão bem aí na sua coxa, ó. Quer saber? Eu vou embora, valeu. É isso aí. Valeu, tá bom? Sai. Boa. Me molharam de novo? Corno. 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 Qual foi? Qual foi? Corno. 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 Oi, gente. Calou, calou. Como vocês sabem, Mandraquinho e eu estamos namorando. Papita e maminha fizeram até almoço pra ele ontem. Fizeram almoço pra ele, né? E tava gostoso. É, pra ele. Cadê Mandraquinho? 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 Mandra! Bistoso. Mandra! Ixi, a cabeça deve tá doendo. Oi, Beis. Vocês já me conhecem, sabe? Meu nome é... Não te interessa qual é a porra do meu nome, vacilão? E é o seguinte, eu queria contar uma historinha pra vocês hoje. Que é a história de... Como é que eu posso dizer? É... A história da minha puberdade, sabe? E ela começa igual todas as outras histórias começam. Ai, amigãs. Se eu tivesse uma piroca, eu ia ficar rodando ele assim, ó. Assim, ó. Fazendo um pirocóptero assim, ó. Até eu sair voando. Essa é a amiga. Ela é uma das minhas melhores amigas. Ah, não. Se eu tivesse um pinto, eu ia enterrar o meu pinto dentro dos lugares tudo. Dentro de um travesseiro, dentro de um tijolo, dentro de um buraco, dentro de uma parede, dentro de uma grade. Muito engraçado é você. Essa é a amiga. É a minha outra melhor amiga. E você, miga, o que você faria? Olha, amiga. Sinceramente, se eu tivesse um pau, eu ia pegar o meu pau e dar o like nesse vídeo, é isso aí mesmo, cadê o like? E elas duas me chamam de miga, e nós somos o trio amiga, miga e miga, que incrível, não é gente? Ah, mas assim, eu nem quero ter pau, deve ser mó estranho, eu prefiro pepeca. É, é, nossa, é, tá tarde né, meu Deus, já são 5 horas já, se eu chego em casa depois das 5, minha mãe ó, me mata, então é isso amigas, eu tô indo viu? Ah, tá bom então, tchau miga, até amanhã, é, sabe, pensando melhor, a casa é minha, então quem tem que ir embora é vocês, vazar. Ah, é mesmo né, é, vamos lá amiga, vamos. Ah é? Tchau então, de novo, é. Ai, espelho, toda vez que eu tô com a amiga e com a miga, amiga, fica me olhando com uma cara tão estranha, será que ela tá passando mal? Não, 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 ele é aquele bicho pipetinho. Tinha cabelo. Que isso, oxe? Oi amiguinho, é seu eu, o seu amigo da vizinhaça, o amiguinho. Oi amiguinho, como assim ela quer lamber minha perereca, que viagem é essa? A perereca serve só pra mijar, ela quer beber meu mijo, é isso? Ih amiguinho, sabe de nada, você ainda vai querer que sua perpetuja seja utilizada de vários números. É, bem que minha mãe me disse uma vez que quando eu crescesse e virasse mocinha, eu ia ter umas vontades meio proibidas, sabe? E que se eu fizesse, eu ia queimar no fogo do inferno, junto com o satanás. Que? Me relaxa, meu satanás, eu queria ficar perto de você nessas mudanças. Ah, então você nem é o digníssimo satanás, meu Deus, pelo amor. Se você não é o satanás, então quem é você, criatura? Eu? Eu sou super pesadelo. Ficar mais de 10 anos na escola, fazer duas faculdades e no final virar youtuber? Não, eu sou bem pior, mas amanhã você vai saber. Um beijo, tá tá rindo por quê? Coisa boa, né? Hum, que beleza, tô animadinha pra chegar amanhã, já vou logo dormir até, viu? Tô indo, viu? Beijo, vazei, falou. Ai... O que é isso? O que eu vou fazer com uma porra dessa na minha cara? Não, eu nem sabia que você namorava. Mas eu não namoro, não. Ué, e esse chifre aí na sua cabeça? Isso é um chifre? Eu achei que eu ia pro inferno, não que eu ia virar um unicórnio. Unicórnio? O que é esse chifre aí? Tá parecendo um capítulo. Você percebeu que a minha mão é maior que você, né? Nossa senhora, relaxa, você só espirra. Você já chegou aqui me zoando. Imagina quando eu chegar na escola. Meu Deus, vão comer meu cu com areia lá, Jesus. E agora o que eu vou fazer? É que nem dá pra ver. Ninguém vai te zoar, não fica de boa. Ah, bom dia, unicórnio. E aí, já vai pra escola, é? Ó, não esquece na hora de sair, você se abaixa pra não bater o chifre na porta, hein? Que noctário, que mosquinha. Ninguém vai me zoar, né? Eu odeio minha vida. Sofri. Ei, você tá rindo ou não chorando? Chorando, né? Tem certeza? Parece que você tá rindo. Você tá manucendo. Teu cu. Oi, bom dia. Ei. A minha vida é uma merda. Olha pra isso aqui. O negócio cresceu na minha testa do nada, de um dia pro outro, de repente. Como é que pode isso? Ontem eu tinha falado zoando que queria ter um pinto. Hoje nasceu um pinto na minha testa. Acabou, minha vida acabou. Já é. É isso aí. A minha vida é uma merda. Uma merda. Até parece que minha cara pegou fogo e me apagaram na paulada, assim. Por quê? O que é que eu fiz pra merecer isso? Olha isso. Pô, que triste, hein, mina? Na moral. Caramba. E se lascou, foi reto uma maldota pior que você. Cala a sua boca, amigo. Só fala merda. Só abre a boca pra eu falar merda. Cagando pela boca. Caramba, mina. Desculpa, pô. Foi mal. Não sabia, pô. Desculpa. Não, 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 coisinha. Não, não tô falando com você, não. Tô falando com ele ali, ó. Não, mano. Não tem nada ali, não. Tá vendo o bicho. Amigo de chifrudo é burra. Ninguém consegue me ver, não é a dieta. Finalmente, que porra é você? Você é tipo o meu amiguinho hormonal? Que porra é essa? Tá achando que isso aqui é animação do... Tá achando que isso aqui é animação era difícil, amiguinha? Hoje você vai sofrer? Eu vou colocar o nome disso de TPM. Hum, TPM. TPM, da hora. O que significa mesmo? Tá, porra. Vou menstruar. Não tinha que ter um V aí no meio, não? E aí, mina. Tá tudo bem com você, pô? Você tá na fissura falando sozinha aí tem umas meia hora. Cala a boca, queijo suíço. Não tá vendo o que eu tô falando com o amiguinho aqui? Se eu quisesse falar com você, eu ligava pra NASA. Pra me mandar um foguete pra ir pra lua. Com essa sua cara aí cheia de buraco, só pode ser a porra da lua. Caralho. E sai da minha frente agora, senão eu vou descer a porrada em você, rapá. Calmou, mina, calmou, tá tranquilo. Caralho, amiguinho, que porra foi essa? Eu nunca fiquei tão pistola na minha vida. Ela acha que isso é tudo. Relaxa, porque você ainda não viu o choro. Choro? Como assim choro? Eu não começo a chorar do nada, é? Ô, menino, desculpa, menino. Não faz minha intenção de gritar com você, não. A pele vai doer. Puta que pariu, meu Deus. Ela morreu. Ai, quer que eu chame um médico? Só se for pra ele fazer uma cirurgia nessa sua cara cheia de cu, né? Ah, então vai se fuder, mina, na moral. Desculpa, menino com mil cus na cara. Eu não quis te ofender. Ah, só um pouquinho, vai foda. Mas eu fudeu, hein? Eu fudeu muito. Ai, amiguinho, você me ajudou em vários nada hoje, viu? Tô vazando, tchau, tchau. Oi, amiga, o que foi? Por que você tá chorando? Caralho, amiga, quando foi que você ficou tão alta? Sei lá, eu dormi e acordei com dois metros. Olha só, cresceu até o peito. Ah, nossa, hein? Legal, é. Da hora. Legal, legal. Ai, calma aí, deixa eu sentar, calma. Ai, tá doendo tudo, tá doendo. Ai, pronto. Mas e aí, cadê a amiga? Oi, amigas, cheguei. Nossa, amiga, você tá alta, hein? E, miga, o que é isso na sua testa? Tá crescendo um pinto nela? É, oh, não sinto. Ah, eu não sei, né? Outra coisa que eu não sei é da onde surgiu esse peito e essa bunda toda. E um dia, do nada. Sei lá, acordei e tava assim. Por que em mim só cresceu espinha e você cresceu bundão, peitão, tuduão? Ai, mina, tá mó gostosa, hein? Tomar no cu, rapá. Essa porra aí, ó. É isso mesmo. Relaxa, amiga. Você continua gostosa. Ai, garota, para de me olhar assim. Parece que você quer chupar a minha cheirosa. Eu, hein? Como você ficou sabendo, quer dizer, o quê? Foi o amiguinho que me falou que você quer chupar a minha pré-estroika nessa fada. Tô sabendo de tudo, viu? O quê? Que papo é esse, migas? Não, Deus me livre. Eu gosto é de pinto. Mas e por que você tava chorando? Ai, miga, é porque do nada eu comecei a sentir raiva. Tipo, muita raiva mesmo. Vontade de matar alguém. E aí, do nada, eu comecei a ficar triste. E aí, do nada, eu comecei a sentir dor. E aí, do nada, eu comecei a chorar. E aí, do nada, eu saí correndo. E aí, do nada, agora eu tô aqui chorando com raiva, com dor e triste e tudo mais. Ah, minha mãe já falou sobre isso comigo. É TPM o nome. Tensão pré-mestrual. Tipo, você começa a sangrar. E aí, depois você morre. Porque você sangrou tudo e morreu. Eu vou morrer? Ai, meu Deus. Pronto, fudeu. Bem que minha mãe disse que eu ia pro inferno, Jesus. Tá te plimbo. Olha, na minha experiência, morrer é melhor que você tá sentindo lá por mim. E eu preferia... Morrer. E aí, dizem que é assim, do nada. De repente, do nada, você tá andando na rua e... PAM! Cachoeira de sangue sai de você e... E você morre. Ah, legal. Legal. Então eu vou meter a cachoeira e ninguém sabe a hora que vai acontecer. Legal. Legal. Ainda bem que a próxima aula é só de educação física, né? Aí sim. E aí, gente, gatinho. Todo mundo suado. Aquela vontade. A não ser que você seja lébica. Igual a sua miguelha. Porque aí você vai gastando os meninos que se portando, balançando, daquele jeito, hein? Eu não sou lésbica igual a miga. Você é lésbica, miga. Não, não. A não ser que a miga seja... Não. Então não. Vamos pra aula de educação física, rapaziada? Vamos lá, vamos. Ai, meu... Bora, bora. E aí, mina, que ninguém sabe o nome. Tá diferente, hein? Ah, eu acho que é meu cabelo novo, é. Tá comestível, hein? É, então ele tá doido pra enfiar pro pizinho dele você. É que, amiguinho, para. Eu só quero ser amiga dele. E andar de mondada com ele. E lamber o tanquinho sarado dele. E beijar ele. Mas tudo na amizade, amiguinho. Para com isso. Desculpa, empolguei. Empolguei, tá de boa, tá de boa. Vixe. Tá sentindo calor também, Bê? Não, não. Tô sentindo não. Pra mim, tá suave o tempo. Ah, nossa. Porque tá bem quente, né? Ué, porra, acabei de falar que eu não tô sentindo, caralho. Tá normal, mano. Para de forçar o bagulho. Não, caralho. Por que eu vou te botar do meu dedo no chão? Calma, calma. Então, hoje você vai jogar bola? Vou, você é louco. Se liga, eu tô treinando um chute que é tipo assim, ó. Desculpa, desculpa. É alergia, alergia. Eu... Eu vou ali me limpar. Foi da hora falar com você. Caralho, viado, mas que porra tá acontecendo comigo? Nossa, e se existisse influenciadora de Tinder, tu tinha 100 milhões de seguidor, porque tu é boa de flerte. Cala a boca, amiguinho. Sem piada, tô sangrando. Que tadinha. Ela está sangrando. É uma rosinha de se abroxando. Isso é porque a dor não começou. Mas de novo, amiguinho. A dor de novo. Ai, caralho. Que pariu. Que dor. Ai. Nossa, eu odeio isso. Eu odeio isso. Ai, meu Deus. Socorro. Caralho. Nossa, meu Deus. Foi tudo um sonho, né? Nossa, foi tudo um sonho. Ainda bem que foi tudo um sonho, senhor. Já acordou aí, ketchup e rei? Bora, levanta-se, arruma, que eu vou te ensinar aí na farmácia a comprar absorvente. Bora, vai, vai, vai. Caralho, velho. Por que eu tô usando fralda? Não, mas caralho, hein? Tu é muito burra. Ela acabou de falar. Ah, absorvente. Eu sei que se juntar as duas coisas. Não é tão difícil. Ah, fica na tua aí, amiguinho. Na moral, senão eu vou te dar um murrão que... Tô indo, mãe. Tô indo. Ai, meu Deus. Toda cagada de dor, caralho. Puta que pariu. Odeio. Falar, pessoas. Estão procurando o quê? Na verdade, não precisa me falar porque... Eu tenho tudo. Então, é porque minha filha, ela virou mocinha, sabe? Não, não. Não entendi, não. Ela fez o quê? Transição de sexo? Como é que é? Não, seu animal. Ela menstruou. Tá burra, hein? Que menstruou, seu surdo. Tá surdo? Menstruou, porra. Não sabe o que é menstruou, não? Puta que pariu, mãe. Que vergonha. Meu Deus. Você não quer anunciar na TV que eu tô menstruada, não? Notícias Super Relevantes. Edição especial. Expressa. Agora, nessa edição especial do Notícias Super Relevantes, vamos contar a história da menina que não te interessa a porra do nome dela, que estuda na escola, foda-se, e acabou de virar mocinha. Isso mesmo. Em outras palavras, ela acabou de menstruar. Em outras palavras, melhores ainda. Sangrou a perereca. Agora, com vocês, a mãe dela, pra nos dar mais informações. É isso aí tudo que você falou. É isso aí, já já voltamos com mais Notícias Super Relevantes. Ah, cara, e era só ter falado que ela tá sangrando pela xereca, que era isso mesmo, a lerda. Mas foi exatamente o que eu falei. Deus do céu, o que foi que eu fiz? Merecer. Meu Deus. Meu Deus, que vergonha dessa escola. Eu nunca mais vou olhar na cara de ninguém. Nunca mais vou falar com ninguém. Nunca mais nem vou respirar perto de ninguém. Eu só vou ficar não existindo aqui, perto de ninguém. Nem mesmo se fosse um boy. Obrigado. Magia. Que boy. Ô, boy. Aquele que ficou parecendo o David Pum, quando você espirrou nele. Ah, adivinha que sou eu. Seu namorado. Você tá idiota, é amiguinho. Muito menos ele. Você esqueceu que eu... Nele, né? Ah, então se esconde que o real boy tá vindo aí, hein. Ele tá trazendo um violão com ele. Violão? Meu Deus, porque é um violão. Ah, violão pra quê? Não é pra violar o seu cu. Não é um Deus do céu. Por que ele não pega esse violão e enfia no cu ouro o tanto de gente que tá olhando pra mim? Meu Deus. Ah, eu ainda tenho que fingir que tô gostando, né? Que porra que ele espera com isso? Me beijar. Ah, se ele quiser eu quero, tá ligado? Mas não por causa dessa música idiota. Porra. E aí? Isso aí é com o tipo The Voice? Só que ao invés de você virar a cadeira, você tira as calças pra ele? Eu não sei como é que faz pra mostrar que você gostou, não. É, sei lá, amiguinho. Eu nunca recebi uma tocada assim, sabe? Assim talvez não, mas com certeza ele já tocou pra você pra caramba. Se é que você me entende. Se não entendeu também, fica aí. Uma dica. Vamos beijar ou nem? Ah, eu ia falar não, mas é, não tô fazendo nada mesmo. Peraí. Isso é um bigode? Nossa, mano, você tem bigode, fi. Na moral, não, tô de boa. Valeu, faz aí. Bigode? Que, quando eu nunca tive bigode? Bebida. Ah, por verdade, meu amorzinho. Ah, top. Tudo cresce em mim, tudo. Menos peito, bunda, as coisas que importam, né? Bigode, espinha. Ah, toma no meu. Ah, pensa pelo lado bom. E qual o lado bom? Ah, mano, não sei, né? Se eu soubesse, eu falava pra você. Como dá pra você pensar? Ah, legal. Muito obrigado por porra nenhuma. E agora eu tô com uma espinha gigante na cara. Um bigode imenso. Tô sem peito, sem bunda, sem porra nenhuma. Só com as coisas que eu não tinha que ter. Ah, se você quiser dar uns beijos na boca, eu me verá. Eu tenho certeza que a sua amiga vai querer na hora. Chamou a perua. O que é que você tá me olhando aí? Você quer... Não, sai. Eu gosto de piroca. Eu, hein? Já te falei. Ah, não, não. Eu também não. Gosto de pica também. Piroca. Ó, grandona assim, ó. Bate na cara, né? Uhum. Gosto sim, porra nenhuma. Vai, amiginho. Já é doido de você. Vai, vaza daqui. Vai, 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 cara. Não, você já é bom embora. Tô sendo expulso do recinto. Tô nem aí. Tô uma entrevista pra fazer mesmo. Quer saber? Vá. Miga, conta aí pra mim. É verdade que você gosta de perestroica mesmo? Eu achei que era suíro. Ai, sabe? É sim. Opa. Mas se você tivesse um pau, você ia mijar em pé ou sentado? Ué, sentado, é claro. Todo homem mija sentado. Eu vejo meu pai mijando sentado todo dia. É, mas... Seu pai não é gay? Hum, é mesmo, né? Hum. Ah, é, já sei. Seu outro pai. Oxe, menina, tá maluca? Ele é gay também, ó. Viadão. Ai, cara, ai, ai, caralho, ter dois metros é uma merda, hein? Nossa, ai. Aí, amiga, se você tivesse um pau, você mijaria em pé ou sentada? Ah, eu ia mijar em pé, tá ligado? O maior trampo, ter que sentar, eu sou grandona agora, o maior rolê da porra. Aí, ó, não te falei? Bonitas, princesas, parem de bater papo e entrem na porra da sala, vocês três, vamos? E você, professora, se tivesse um pau, eu ia mijar em pé ou sentada? Em pé, né? Óbvio. É, isso aí, amiga, é isso aí. Chega de papo, vamos, 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 vamos. E essa foi a história de como eu mijei sangue pela primeira vez na cara de um menino que eu gostava. Aconteceu umas três vezes depois. Eu tenho que ir embora, viu? Tchau. Oi, oi, é, é, oi, não, tá, como é que eu faço mesmo? Primeiro eu falo o meu nome, tá, é, meu nome é Mina, eu tenho, não te interessa a minha idade, eu sou a menina que descabaçou a boquinha do neto, tá? E essa história começa no dia em que você der um like no vídeo aí, seu otário, tá assistindo aqui, moscando, trouxa? Dá um like no bagulho aí, vou contar até três pra você dar esse like. Três. Deu like? Então é isso aí, vamos começar a história. Então, como eu tava te falando, moço, é, então, tudo começou quando eu estava andando na escola e, de repente, vi aquele ser lindo, maravilhoso, perfeito de bonitamente lindo, meu Deus. Ele é lindo. Quem é você, demônio? Demônio? Não, eu sou um cupido. Mas pode me chamar de cu? Meu Deus, como é que eu não percebi antes? É óbvio, olha isso. Você é um cuzinho tão fofo. E aí, você vai lá beijar ele ou não vai? Ah, eu ainda não sei, sabe, porque eu nem conheço ele direito. Qual foi? Eu sou o maior fã do Breaking Bad, mano. Valeu? Vai, pessoal, comece essa porra aí. Demorou demais. Tá vendo? Agora você conhece ele? É, realmente. Mas não, não. Eu não sei, sabe? Eu não conheço. Fica aí, jacudão, assim, do que eu vou jogar. Eu vou jogar. Que jogo você tá jogando? Ah, é um jogo novo lá do Game E. Joguinho novo do Game E? Joguinho novo lá do Game E. Ah, eu amo tanto joguinhos novos do Game E, porque você não me falou que era algum jogo no Game E. Me falou que joguinho no Game E que é pra eu baixar. Space Hobbit. Ai, que legal. E é de quê? Pô, é um jogo. Aí, se você quiser saber, você baixa e joga, né? Aí você descobre. Ai, grosso. Tá brincando, ó. O jogo é assim. Tem um círculo. Aí nesse círculo sai várias coisinhas. Aí, fora desse círculo, tem outro círculo que é onde a sua nave fica. Ela fica em volta. Você tem que desviar. É um jogo maravilhoso. Eu falo pra você jogar porque eu jogo toda hora. Lá no... Lá no... Sei lá, onde eu vi. Ah, bateu seu recorde. Fiz 63, olha. Que lixo. Bati. Fiz 147 pontos. Ai, ele tem os dedos tão rápidos. O que você tá fazendo, príncipe? Oi, professora. Tá moscando, né? Achei que tivesse ficado bem claro que eu baixei o jogo que eles estavam falando. Humilhei eles dois porque eu sou o melhor. Você tá ligado nisso, né, professora? Você não é otária. Você já percebeu. E é isso aí. Ah, não. Mas isso eu não admito. Inadmissível. Pessoal, na moral, se você não vai falar nada relevante para o assunto, é melhor você ficar quieta, valeu? Valeu, é isso aí. E você, meu jovem, quer ser melhor do que eu no Game E? Primeiro link na descrição é o link pro download aqui. Eu vou tá criando uma batalha agora, nesse exato momento, pra eu, você e geral que baixar o jogo aí, é só vocês irem lá e procurar Neto Lira Underline, que vai ter lá a batalha do Space Orbit. Tô te esperando pra ver quem é o melhor, rapá. É isso aí. Vai lá, professora. Continua a sua aula aí. E como você quer que eu dê minha aula, se você fica me incomodando... Eu tô te incomodando em quê, se você não tá falando nada? Ai, ó. Fez nada a aula toda, você é um inútil. Ei, oi. Lat. Você é o Neto? Sou eu, qual fã? Qual fã? Qual foi, caralho? Fala logo que eu tô com pressa. Vai, é, é, que, é, que eu te, é, que, é, que... Demorou demais. Poxa, irmã, cara, tem que beijar ele logo. Você vai ficar nessa porra aí, ó. Vai beijar ela logo. Ah, é que, sabe, eu não sei, cu. Eu sou meio nova nisso. Tem como você me ajudar? Você tem que chegar nele pra atitude, né, bobinha? É, é, é isso aí mesmo. É, mas eu não sei como é que faz. Como é que eu faço pra ter atitude, cu? Cu, me ajuda. Ah, isso depois da aula eu te ensino, tá, bebê? Já, então, moleque, é isso aí. Aí eu fiquei esperando o cu depois da aula pra me ensinar um pouquinho. É, hum, isso ficou estranho, né? Você pode... Não? Ah, tá bom. Cupido? Cupido, cadê você? Cupido? Cupido? Ai, bebê, ó você aí. Você sabe que eu gosto de se chamar de cu? Cu? Ó, bebê, hein? Cu, me chama de cup que eu chego. Se minha mãe ouve, ela me espanca, filho. Você é doido? Tô afim de ser espancada por causa de você não, otário. Tá bom, então me chama de bomba. O quê? Nada não, me chama de cupido mesmo, tá bom. Tá bom, então. É, então, como é que eu faço aí pra ganhar mais atitude? Mas fora de casa é cu. Tá, 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 tá bom. E pra eu ter mais confiante? Não, porque sua mãe não vai dar lá fora de casa. Então você tem que me chamar de cu, é como eu gosto de ser chamada. Tá, bom. Presta atenção aqui no negócio que você veio fazer, rapá. Ficar moscando aí, falando pra caralho. Inclusive o que ele representa, entendeu? Então, cu, por que você não vai tomar no seu cu, cu? O que é isso, mina? É, nada, mãe. É um vídeo que eu tô vendo aqui. Um vídeo? É, um vídeo, sabe? Só isso. De quem? Ah, um vídeo do neto. Não sei quem é. Então, por que você perguntou? Não te interessam. Oxi. Maluco. Cuspido. Cuspido. Que engraçado. Eu gostei. Cuspido. Ah, cuspido. Olha você aí, rapaz. Não mostrei muito dessa vida, não. Cala a boca. Cale a boca. Cala a boca, cuspido. Ah, e ele me ensinou. Como é que eu posso dizer? Meio que a malícia da coisa, né? Porque eu era tão bestinha. Aí, quando chegou no dia seguinte, eu já tava como? Espertíssima. E já fui direto no meu bonitão, gostosão, lindão, pra dar ideia nele, né? E aí, netinho gato da Alicia Príncipe. Vamos beijar. É o que, fi? Responde logo. E aí, vamos beijar o nele. É que tem gente passando aí, ó. Não tá vendo não, é? Aí, não é pra beijar não, hein, caralho. Se beijar, eu vou contar pra diretora, você vai tomar ali três dias de suspensão. Cala a boca aí, minha tia. Fica varrindo na moral aí, na moral. Eu vou continuar mesmo. Vou continuar. É isso aí. Ah, mas não tem problema não. Então vamos ali, ó. Naquele lugar ali, ó. No cantinho. Bem escondido. Aquele lugar ali? É. Aquele... Aquele... Aquele lugar ali? Hum... 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 O quê? É, então, é... Sabe o que é, então? É que ali, o sol só bate de um lado do meu rosto, tá ligado? Eu não quero que bata de um lado o sol. Vai ficar diferente, mano. Quero que fique meu rosto de uma cor só. E aí, eu não quero ficar ali, não. Então vamos pular de fora, porra. Lá tem sol. Pegue você todo. Não tem treta, não. Hum... O quê? Então, é que pra sair tem que abrir aquele portãozão ali, ó. Mó grandão. Mó pesado. Nem vou. Então vamos na sala de aula aqui, ó. Rapidinho. Só eu e você. Você e eu. Nós quatro. Vai ser lindo. Hum... 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 Não tem ninguém lá. Não tem sol lá. Não tem portão lá, apesar de você abrir. Não tem nada lá. Então, é que infelizmente a sala de aula não é o ambiente mais adequado pra gente entrar no clima da pegação, entendeu? E no banheiro? É sério. Você não falou isso não, né? É, brincadeira, ó. Brincadeira, ó. Você acha que eu ia querer no banheiro? E se eu for na sua casa? Olha, lá parece ser o ambiente perfeito pra gente meter na pegação, hein? Hum... 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 Eu sabia que você ia falar isso. O quê? Qual é a desculpa dessa vez? Não, pô. Não é desculpa não. É que... Hum... Não vai dar mesmo, sabe? Por quê? Por quê, minha querida? Eu te explico o por quê, minha querida. Porque pra chegar daqui, na minha casa, você tem que correr dos ladrões da rua, pegar um ônibus. Correr dos ladrões do ônibus, pegar o metrô. Correr dos ladrões do metrô, pegar uma van, andar um pouquinho, correr mais uma vez dos malucos do metrô, que ainda tá correndo atrás de você porque os cara não cansa. Pegar o trem! Aí sim você chega na minha casa. Hum... Tá bom. Eu vou. E aí? Hum... Hum... O quê? O quê? Peraí que eu ainda não pensei na desculpa. Hum... Hum... Alô? O celular tá ao contrário, idiota. Eu gosto de usar ele assim, João. E aí? Qual foi? Tá achando o quê? Que seu nome é quarta-feira pra você entrar no meio da minha semana aí? Nossa ideia. Tô puxando o bonde, valeu? Ó, tá. Calma que o seu cozinho tá aqui pra te dar. Dicas amorosas. Ai, cu. Eu acho que ele não me quer, sabe? O homem pode não querer. Mas aquele tá vindo e tá sentindo. Hã? O quê? Quem? E aí, Nova? Tá tudo no string, gata? Como é que tá? Menstruação tá aí em dia e pá. Sai, garoto. Ai, não me toca. Vaza. Calma, Nova. O pai bocado dilata aqui. É, quer dizer, bocado de corrente aqui só quer te levar pra um lugar maneiro. Princesa. Tá, mas eu não quero não, viu? Beijo, obrigado. Tem certeza? Eu posso te dar uma corrente. Tenho, garoto. Vaza. Vai, sai. Show. Caralho, Nova. Você não sabe aproveitar a vida mesmo, hein? Mó trouxa você. É, eu não sei mesmo não. Tá, e você tem o quê a ver com isso? Não, e fique sabendo aí, ó, que você perdeu vários privilégios comigo aí, ó. Vários presentes que eu ia te dar aí, ó. Entendeu? Porque eu sou cheio dos irmãos, tá ligado? E meus irmãos são cheios das coisas. Por exemplo, aí, ó. Meu irmão bocado de casaco ia logo te descolar um casaco pesado daquele monstrão, tá ligado? Ia ficar parecendo um urso no bagulho. Meu irmão bocado de relógio aí, ó. Ia te dar logo um rolecão brabo. Aquele, ó. O bagulho brilha mais que um sol no bagulho. O bagulho é brabo. Aí, ó. Meu irmão bocado de óculos ia te dar logo um ajújo. Monstra, monstruosa, cabulosamente monstruosa, monstruosa. E meu irmão bocado de ovo ia te sentar ali, ó, ovado. Ai, garoto, para. Vai, sai daqui. Vai, af. Tosco, seu tosco. Tô no tosco. Cá tem o diabo desse cupido. Ô cupido. Cupido. Lá, por que eu tô passando? Ai, você tá aí? Ó, cozinha, eu tenho uma pergunta pra você. Como é que eu faço quando eu quero uma pessoa e ela não me quer? Que sim, menino. Ele só não sabe ainda. Ele sabe sim, porque eu falei pra ele que eu queria beijar ele. Ele inventou um bocado de desculpa e foi embora. Cara, então ele sabe mesmo, ele não te quer e eu tô indo embora. Falou. Cupido? Cuspido. Cozinho? Cozinho? Ô, vai tá zoando. Você acha que eu vou te deixar sozinho? Acho. Acho errado, tá? Otário é sua mãe. A sua mãe. A sua mãe. A minha mãe. A sua mãe. A nossa mãe. A mãe de todo mundo aqui, mas e agora? O que que eu faço? Quer saber? Eu vou te ajudar. Ó, eu vou tacar um bagulho nele. Aí você vai dar e sinta um beijo nele, beleza? Não entendi. Você é burrinha, hein? Você é bem burrinha. Ó, seguinte. Eu vou tacar um negócio nele. Ó. Aí, ele que não foi. Aí ele vai se apaixonar por você. Ah, corações e pinto duro. Aquelas coisas todas. Aí ele vai te beijar. Agora, se ele vai te beijar, o problema é total do seu... Nossa, que coignorante, gente. Você que é merda, se liga só. Segura. Sua, não vale o que é menor do que a minha mãe. Ai. Nesse momento, eu percebi que ia ser nessa hora que eu ia descabaçar aquela boquinha carnuda, gostosa e suculenta daquele gato. Ai, coelho tá me olhando meio estranho, sabe? Eu tô achando que essa porra aí vai dar merda, hein? Ah, menina. É só um beijinho de escola. Ninguém vai ver, não. Ah. Tá bom. Se você tá falando que ninguém vai ver, é porque ninguém vai ver, né? E se ninguém vai ver, tá bom. E se ninguém vai ver, é porque ninguém vai ver, né? Porra. Mas, gente... Hum, eu vou contar. Aí, diretora, eles beijando aí, ó. Aí, ó. Você vai deixar? Vou tomar providências. Com a foto dessa, eu vou até bater uma punha mais tarde. E foi assim que eu descabacei o cabaço daquela boquinha virgem maravilhosa do Neto. E era virgem mesmo, tá? Antes que você pergunte, porque, nossa senhora, eu nunca bati tanto dente na minha vida. Tive até que botar uma prótese, rapaz. Você tá doido mesmo. O canal é meu, vai ficar falando um bocado de merda aí, é? O canal é seu e o bafo de cocô também, seu horroroso, bafudo, comédia. Sim, e aí? É isso aí, 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 é isso aí. Moscão, tá me devendo 30 contas da prótese, comédia, otário. Vou cobrar, hein? Meto o pé mesmo, é isso aí. Tem mil, tem tá mil. Oi, gatos, meu nome é... Não te interessa qual é meu nome, seu safado espertinho que já ia me procurar no Facebook. Tô ligada, viu? Olha, eu sou a menina que é... Como é que eu posso falar isso aí da restrição de idade no vídeo? Que fez o Neto mostrar o pipizinho dele pro mundo. E esse dia começou quando... Quem ousa me ligar na hora da penteação? Ah, é minha amiga. Oi, miga, que bom que você liga. Nossa, mal comida. Mas o que é isso aqui? Ai, gente, que vídeo incrível de lindo e bonito. Como é que eu faço pra baixar? Seus problemas já acabaram, minha. Baixa o SnapTube que até se resolve. Em nome de Jesus, existiu um site aqui, demônio. Cadê? Demônio? Não, miguinho. Eu sou amiguinho. Tá, mas... Como é que é esse negócio de SnapTube aí que você falou? Então, o SnapTube é uma ciência burra. Você não sabe o que é SnapTube? O SnapTube é o melhor aplicativo de baixar a vida da internet. Ah, então eu quero dizer que... Eu quero não quero nem... Grosso. Você é muito caldo, amiguinha. Oh, o SnapTube é de graça e você pode baixar no Instagram, Facebook, YouTube, de tudo que está na internet. Nossa, então como é que eu faço pra baixar? Achei de outra viva, hein? Nossa senhora. Eu sou você na descrição, clicar no link, baixar e tá tudo resolvido. Valeu, Trouxe. Agora é o apento. Lício. Ai, ai, viu? Ui! É minha amiga de novo! Oi, miga. E aí, miga. Gostou do vídeo? Gostei, miga. E aí, o que você quer? Ah, então. Vai vir os amigos meus aqui em casa hoje. Cola aqui, bebe. Dei de ser besta. Ai, miga, eu não sei. Vai, amiguinha. Vai na casa dela. Fazer o que na casa dela, amiguinho? Vai, vai, vai. É da Super Strike. Dá o que? A buboletinha, a princesinha, a chama. Não entendi. Nossa senhora. Nada lá. Esquece. Deixa eu falar. Amiguinho? Amiguinho? Oxe. Eu, hein? Só as ideias erradas que esse bicho dá, Deus é mais. Miga. 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 Oi, fia. Você vem ou não? Dá. Quem que vai tá aí? Ah, vai tá eu, meu irmão, mais uns dois idiotas, o neto. O neto? É. O neto. Que neto? Uai. O neto. Que é o neto. Ah, tá, tá, tá bom, tá bom. Eu vou vir aqui e aí eu te falo, tá? Beijo. Tchau. 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 Mas, amiguinho, vai conhecer o neto. Que neto, amiguinho? Já falei que eu nem sei quem é esse moleque aí. Neto. É o neto. Pra mim, neto, é aquele bagulho que você é do seu avô. E só isso. Tá ligado? Ué. É o neto. Sai daqui, amiguinho. Vai. Você tá nervoso assim porque eu não tô doido. É o que, amiguinho? Fala isso na minha cara, seu otário. Vai. Cadê você? Cadê o comédia? Cadê? Cadê? Ah. Arregou, né? Trouxão medroso, otário. Comédia. Ah, sabe de uma? Eu vou nesse negócio aí. Vou mesmo. É isso aí. Ah. Eu vou. Ah. Deixa só eu passar um pozinho aqui, né? Um pozinho suave. Ai. Que incrível. Agora eu tô linda de bonita. Oi, gente. Oi. E aí? Oi, miga. Você veio, beijo. Só salve. Pra quem não sabe, esse é o neto. Eles sabem, já. O canal é meu. Tá tirando. Pelo amor de Deus. Cala a boca que esse vídeo aqui é meu, otário. Fica esperto, viu? Não, poucas ideias. Já é. Continua aí. Vem, miga. Vem. Oi. É... Mas... E aí? A gente vai fazer o que mesmo? É... Tem um violão ali. Vamos meter um som? É. Pode ser. Vamos meter, vamos meter. Aí sim, hein? É isso aí. É representativo. Trame aqui, ó. É top, rapaz. Toca uma aí pra mim. O quê? Toca uma pra mim. Toca uma o quê, dois? Uma punheta? Uma música ou seu deficiente mental? Tá moscando, é? Ah, tá, cachorro. Não, suavidez. Eu toco o que você quiser, mas... Agora eu tô afim de tocar isso aqui, ó. Se meu pau não parar de crescer... Oh, carai. Ih, viado. Partiu a corda. Eeeh. Cagou tudo, hein? Agora caiu com o pau, onde é isso? Que trouxa. Miga, vem aqui. Tchau, viu, coisinho. Coisinho não, fia. Ó o respeito. Aqui é netinho da Bahia, do Brasil e não menos importante do planeta Terra. É. Não, deixa eu lá. Tá. E aí, miga, o que achou dos meninos? Ah, eu achei meio que... Todo mundo igual, né? Sabe? Tudo igual, nada. Deixa de ser cega, só cega. Tem que reparar nos detalhes. Vem aqui comigo, vem. Tá. Aí, ó. Tá vendo? Meu pau tem 25 centímetros. Ah, tem sim. Claro que você tem. Tem sim, claro que você tem. Tem sim. Eu tenho 50 aqui, ó. Nossa, será que ele tem 25 centímetros mesmo? Ai, não faz pergunta difícil, miga. Ele é amigo do meu irmão. Você acha mesmo que eu fico olhando pra caceta dos amigos do meu irmão? Vai, miga, me achando que você vai descobrir. Sai daqui, pra... Vai, vai, vai. Vai de pé. Tá falando com quem? Fica na sua aí, valeu? Que isso. Ô, então, eu tenho que buscar uma corda nova lá na minha casa. E aí, é aqui do lado, mas eu não tô afim de ir sozinho, não. Quem vai comigo? Nem vou. Nem me olho. Vai com ela aqui, ó. Vai lá, vai lá. Eu? É, pô. Vai lá com o cara aí, ó. Você chegou aí, eu pedi pra ele tocar o bagulho no bagulho. Ele tocou o bagulho no bagulho, cortou a corda do bagulho no bagulho. Aí, por causa de você no bagulho. Aí, você não quer ir lá com ele no bagulho? Ah, pelo amor de Deus, no bagulho, né? Vai lá, miga. Vai, pode ir. Vai, vai indo. Pode ir. Vai lá. Vai. Vai lá, mano. Segura a emoção de todo mundo aí que eu vou. E aí, netinho da Bahia e do Brasil. É nóis ou nem é? O que foi? E do... Do... Planeta Terra. Isso aí tá manjando mesmo, hein? Com a lógica. Agora é só vir aqui com o netinho dela. Oxi. Não era da Bahia, do Brasil, o caralho, a quatro aí? Ah, mas não faz. É, tchau. Deus me livre. Bom, esse aqui é meu AP. Maior chave, né? Fala aí. Hum... Hum... Né? Né? Mas... Só tem uma cama e um banheiro, é isso mesmo? É, chave raro, né? É, 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 sim, é, é bem legal, é. Então, e você? Faz o que da vida? Ah, eu vou pra escola e... E só. E você? Fala aí. Eu vou pra igreja e só. Não! Você? É. Da igreja? É. E veio aqui comigo na minha casa sozinha? É. Isso aí não é considerado coisa do demônio, não? É! E por que você veio, doido? Quem vai ter eu? A minha perigua, então. A minha perigua. Sai, meu rio, sai. É, 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 eu queria conhecer sua casa, é. Só isso. Mas... Ué, uns 5 minutos atrás a gente tava lá na casa do brother, pá, suave, desionente e conhecia. Aí, do nada, você já quer conhecer minha casa? É isso? Sim. Ah! Já é, então. Já é. É. Mas, e aí, você gosta de rock? Não. Então, você gosta de funk? Também não. Gosta de trap? Não. Certa mesmo? Não. Minha filha, você gosta de música? É, não muito. Oxe. E você gosta de quê? Diz que eu gosto desse aqui. Ui, ri, ri, ri. Ai, 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 sai, 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 show, show, vai. É, 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 eu, eu gosto de ir pra igreja, é. Ah, pode crer, é mesmo. Você vai lá na igreja, mete umas oração e pá, né? Pode ir pá, é isso mesmo. É, é, achei meio ofensivo, mas é, é isso aí. Da hora trocar umas ideias aí com o mano JC, ó. Dou mó valor quem faz isso aí, João. Troca ideia com quem? Ué, caralho. JC, pô, mano JC, ó. Jesus Cristo, fechadão com nós aí no bonde, irmão, valeu? Ah, é, 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 é isso mesmo, é. Por que que eu vim aqui, Jesus Senhor, meu Deus? Você sabe, amiguel, você sabe. Cala sua boca, amiguel, só tô aqui por causa de você, pra você ficar dando várias ideias erradas aí, ó. O que tá fazendo eu fazer aí, ó. Ah, amiguel, não fica assim não. Por favor, não fica assim não. Já já você vai dar, você vai ficar bem feliz, tá bom? Para de falar, só para de falar, amiguel, para de falar. Ah, tá falando com quem aí, doido? Não, é, é besteira, menino, tava gravando um áudio no WhatsApp aqui, ó. Aí, ó. É, 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 cliquei errado, foi mal, é, desculpa. Ah, sei. É, você pode pegar um copo de água pra mim, por favor? Tó. Ê, amiguinho, joga água na brusinha, eu vou ficar bem maladinho. Amiguinho, pare com isso, amiguinho, não vou fazer isso não, para de dar ideia errada. Ué, pra que você caiu, você tá... Pra beber, né, ô, seu burro. Você acha que adora pra quê? Pra enfiar no seu ói? Vou lhe falar. Ah, amiguinho, acho que você tá muito louco. Você não vai dar pera nega por aqui, né? Ih, deixa eu vir aí Eu vou, é, é, quer dizer Não vou, é, é, quer dizer Não sei, sai daqui, amiguinho Tá falando com quem, doido? De novo? Não, é, não, eu só tava vendo um vídeo aqui, ó Tira esse vídeo daí, doido É que nós não assistimos essa merda, não Toma sua água Obrigada Vixe Tá doido Ih, molhou É, nossa, gente Você pode pegar uma toalha pra mim? Sobe ideia esse cachorro, se você pediu, tá pedindo Já é, vou lá, valeu Ah, vai domingo, né seu fadinho Mas é que eu pedi Amiguinho, agora não Chupa, chupa, vai, vai Não, 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 não Eu vou ficar aqui vendo tudo igual esses vídeos Vai, vai, vai Eu, eu posso enxugar você? É, talvez Como talvez, fia, uma pergunta de sim ou não Posso enxugar você? Sim, não, não pode não Tá doido, é? Talvez, as ideias É, depende Depende do que, minha querida? Vai, amiguinho, chama ele Chama ele pra fazer o sexo Eu não vou chamar ninguém pra nada, amiguinho Sai daqui, eu não mandei você vazar daqui Chama ele Agora, chama agora Chama ele É, é, é Então, e aí, netinho Como é que faz? Eu, você, você e eu Nós quatro aqui, como faz? Ah, é, é, é Nós cinco Até aqui Cala a boca E aí, o que que você me diz? E foi isso Tudo 100% ideia minha O neto é todo sem atitude Se dependesse dele Ia ser virgem pra sempre É um virgem mesmo, viu? Ai, ai Parou, parou Parou, parou Ah, aproveita que ninguém quer ver a aula nova E vou apresentar a aluna nova Que acabou de chegar Vai, entra aí, Jane Mary Bora, dê de graça Não é porque você é a aluna nova Que vai ficar deitada no chão No meio da aula não Vai, vai Agora, vai Rala Chispa Tá bom, prof Observem que na matemática A função Abra, abra, abra Abra, abra Abra, abra Vai, vai Já vai, isso aí, menino Ih, fessura, qual foi? Tô vendo o menino Ney aqui, ó No OneFootball, tá ligado? OneFootball Não é aquele aplicativo que transmite o campeonato francês e alemão de graça? Sim Além disso, ele é o maior agregador de notícias de futebol E ele também tá pra baixar aqui no primeiro link da descrição É esse mesmo? Ah Conheço, não Então conheça agora E você também Conheça agora OneFootball baixando no primeiro link da descrição Ha, valeu Ah, eu vou baixar também Eu gosto tanto do Ney Ney É, vocês tão vendo futebol no meio da minha aula Futebol Sabem aquele trabalho que eu passei pra me entregar daqui a um mês e quem não fizer estava reprovado? Eu quero ele pra amanhã Ah, ó Sinal Podem ir Fala, professor É, querendo pagar de foda não Não, mas quem não fizer esse trabalho aí vai ser reprovado, hein R-E-P-R Ovado Reprovado É isso aí Relaxa, vamos fazer, relaxa Se não fizer, esquece, hein Esquece Precisa nem vir pra escola amanhã Esquece Tchau, profa Onde eu ia te conhecer Beijo Ai, ai, viu Eu, hein É, vou embora E aí, Jane Mary Seu nome é muito da hora de falar Jane Mary, 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 Jane, Mary, Jane Mary, Jane Mary Jane Mary Jane Maria Johana Macoeira safada, rapaz, olha isso Quem é você? Ah, eu não me apresentei não, Nova Prazer Nextinho delas 25 centímetros, tá? Não vou te falar do quê 25 centímetros do quê? Digo O que você quer? Então O que você acha da gente fazer o trabalho que a professora Passou junto, hein? E aí? Fazer o trabalho Daquele jeitão? Trabalho, hein? Fazer o trabalho, Janie Mary? Tá ligado, Janie Mary? E aí? Como é que é? E aí? Vamos Você não ouviu, meu querido, que se a gente não fizer o trabalho A gente tá R.E.P.R Ovado, não? Não viu, não? Parai, Janie Mary, você não tá ouvindo o que eu tô falando, não? É isso mesmo que vamos fazer, pô, o trabalho Tá ligado? Fazer o trabalho, Janie Mary Tá ligado? Eu pego minha caneta, Janie Mary Aí eu boto no papel, Janie Mary, aí eu solto a tinta Da caneta, tá ligado, Janie Mary? É isso aí A caneta é seu pau. É, a caneta é meu pau Então não, viu? Beijo, tchau Que isso? Que é? Meu capeta O amiguinho Tem trabalho que chama aí Pra foder Você tá tão quente que tá bastante perfeito Tá que pariu, mano Calou na desgraça do nada É, 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 então Amiguinho, né? Amiguinho, seu nome? É, então Não que eu não queira e tal Só 25 centímetros, mas Se a gente não fizer o trabalho Eu vou reprovar Eu acabei de chegar na escola E você acha que esse precoce é muito a mais de 10 minutos? É? É, realmente, realmente Talvez dê tempo, hein? Então, netinho Acho que dá pra gente usar a sua caneta Pra fazer o trabalho hoje, hein? É, aí sim Duas horas tá na sua casa, então, hein? Espera lá É? Ah, não, deixa ele descansar Meu irmão dele levar a camisinha E não esquece as camisinhas, hein? Não esquece, né? Relaxa, relaxa Deixa com o pai Ai, amiguinho Será que essa roupa aqui tá boa? Você vai fazer atividades sexuais Você precisa de roupa Ai, amiguinho Mas eu quero tá linda de bonita Pra quando ele chegar Porque com certeza Ele vai vir cheiroso Bonito Arrumado Penteado Sabe? Vocês vão fazer sexo? Ou despedir de roupa? Jane e Mary Quem que vai vir Todo cheiroso Penteado E arrumado Pra aqui, rapaz? É, oi papito Então é que meu amigo netinho Vai vir aí Pra gente fazer um trabalho Sabe? Uhum Trabalho Ah, amiguinho Para com isso Ele pode até vir cheiroso Arrumado de penteado Mas se ele encostar um dedo em você Ele vai sair daqui Cheiroso arrumado de penteado Mas sem o pau, hein? Porra Tá bom, papito Eu te prometo Ele não vai encostar um dedo em mim, tá bom? Ele só vai encostar um pau Tá avisado, hein, Jane e Mary Tô de olho, porra De olho Traz o vagabundo pra cá pra casa E não vai ficar Sacanagem, rapaz Ai, que merda, viu, amiguinho Se meu pai ficar fiscalizando O que eu vou fazer com o netinho Eu não vou fazer com o netinho Uhum Relaxa, amiguinho Você não vai curtir, não Tira Duas horas O seu pai sempre come Assiste o TV E ele sempre dorme Uhum Mulher Tá muito bom essa comida, viu? Amigão Ah, eu acho que vai dar certo, viu? Nossa Será que ele comprou camisinha? É Então, minha tia Eu vou comprar isso aí, ó Aí, ó Tem número aí, minha tia Deu R$19,90 Porra, vinte de conto? Não, 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 senhor R$19,90 É débito ou crédito Pode passar na zoeira, minha tia Que não tem limites Vai lá Hum Palhaço Oi, netinho Ô Ô, ô, ô Opa Mas que porra é essa? Porra é essa o quê? Minha princesa Vinha até montado num cavalo pra você Eu não tô falando do cavalo não, meu querido Cavalo é o de menos Tô falando dessa camisa aí Que roupa é essa? Ué Tu não mandou eu trazer uma camisinha? Aí, ó Bota aqui, pariu Que calaburro É esse carinha que você vai dentro de você? Imagina ter um filho com ele Amiguinho, tu cala a boca, amiguinho Cala a boca que é tudo culpa sua Tô zoando, pô Eu trouxe sim aqui, ó Tá maluco, menino? Guarda isso que meu pai tá bem ali, ó Seu pai? O seu pai? Ah, relaxa Já já ele dorme Ele acabou de almoçar E aí quando ele almoça, ó Capota Achou que fosse você, deixou o seu pai entrar Cheiro nele, bater a ele Porque não vai fazer diferença Eu não vou ser cidade Mas e aí, o que é que eu faço então? Você vai entrar quietinho Sem falar nada Vamos, vamos Então demorou então Vou só estacionar o cavalo aí E já vou Ei, menino Se composta, se composta Quietinho aí, quietinho aí Quietinho Quietinho, se composta Quietinho, quietinho Fica aí, ó Paradinho aí, ó Aí, aí É, porra, metê a dança Bora, 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 bora Ô, Candy Mary Você não vai me apresentar só, amiguinho, não? Não, oi, papai E aí, meu tio É que eu esqueci, papito Esse aqui é netinho Amigo meu da escola, sabe? Ah, rapaz, agora entendi Por que você não me falou que netinho era gay? É, é, gay Eu vou mostrar o gay pra sua filha daqui a pouco, meu tio Você vai ver Como é que é, rapaz? Ai, meu tio Eu disse que eu ia mostrar minhas coisas de gay pra sua filha daqui a pouco Você vai ver Ah, tá Se é assim, sim, então Mas, chuparam o vídeo é destrutado, hein? O vídeo de um quarto é histórico Como é que eu não percebi a pessoa zora? E eu chupo? É que papito é meio lerdo assim mesmo, sabe? Mas aí, né? Vai, cai esse menino Cadê sua mochila pra fazer o trabalho? É, cadê minha mochila? Afanda! É, papito É que o trabalho é no computador É por isso, inclusive, que a gente vai fazer lá no quarto lá em cima, viu? Beijo, tchau Mas, rapaz, eu não tô gostando desse negócio não, hein? Tem um computador bem ali na minha revista Vai fazer o que lá em cima? Mas, rapaz, você deixa de besteira, rapaz Que os meninos só vão fazer trabalho lá em cima, não é, minha filhinha linda? É, mamilos, isso mesmo Você também, mulher? Ele trouxe camisinha? Ele trouxe E aí? Até a sua mãe sabe que você vai fuder, seu pai, não? Trouxe o quê, rapaz? Camisinha, meu tio Aqui, ó, que linda Essa camisinha bem pequena, microscópica, maravilhosa Rapaz Oi! Pode subir Mas eu quero vocês de porta aberta, hein? Aí, titio, mas aí o barulho da sua televisão vai atrapalhar a gente lá em cima, né? Então pode fechar, então Só um pouquinho Deixa um pouquinho aberto, só, então, viu? Pelo jeito, esse menino aí não é N1, né? Nada de perigoso pra nós não, viu? Pode ir lá, vai lá, vai lá Mas se eu ouvir qualquer barulhinho Nós vamos comer linguiça frita no jantar Tudo bem? Ué, tu vai ficar todo mundo com fome? Ai, não, eu acho que ele é grande pelo gizinho Tu vai pedir pra comer? Não é nada, viu, amiguinho? Ele deve ser grandão assim, ó Olha a cara dele de pirocudo Tu não sabe? Mas vou saber já, já, não é mesmo? É mesmo, bora, netinho Mas que... Que porra é essa que eles tão fazendo? Menino, deixa de falar demais Bora logo aqui, vai Bora, bora, bora Aí, ô netinho, meu quarto, olha Lindo, né? E aí, gata, como é que é? Vamos meter agora ou é o quê? Não, é que... Ah, sei lá, sabe? Papai tá aí, é... Ah, pô, porra então, se não vamos fazer nada eu vou embora Não, 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 não vai não, não vai não Ah, tá bom, vamos, vai, vem Pode vir Oh, aí sim, vem, gato É, gata É, deliciosa E aí, ó, ó como vai ser aqui, ó Ó, ó É só flau, só flen e flen e flen e flen Dá pra deixar de palhaçada e vir logo E aí, demorou Se você quiser só botadão, é só botadão, então, tá ligado? Aqui, ó, é só aqui, ó Vou bem olhar pra sua cara Ah, eu não sou especialista, talvez não que eu sou Mas eu acho que tá merecido com isso aí É, então, Bê, não é querendo apagar de entendida, não, mas... Acho que você vai precisar de um lubrificante, viu? Não tem essa porra aí, não, caralho É, Bê, então fudeu, né? Quer dizer, não fudeu, né? E agora, amiguinho? Ah, seu pai, seu mãe, manda ele se virar, achar o olhar no quarto de seu pai Você tá maluco, amiguinho? Se meu pai pega ele mexendo no quarto dele procurando um lubrificante, ele me mata e mata ele depois É, boa ideia, vou lá pegar lubrificante no quarto do seu pai, falou Nossa, tô com mal Não, não sei o que eu vou fazer o meu xadu, ele é precoceado Ai, querido, caralho Ai, eu, eu, só nem um bom, viu? Acho que agora vai, agora vai Caralho Cadê? 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 Eu só vou achar e meter o pio Deve tá aqui, aqui, aqui Não, aqui não tem nada não, deve tá no banheiro Banheiro, banheiro, aqui, ó Aqui, ó, cadê? Cadê? Aqui, não está no meu quarto de palito Não é essa, não é essa Não, tá boa Tá, boa Não, não do efendim Não, hoje que bem, hein Dá pra separar com isso? Dá pra separar com isso? Olha, achei Cadê? Aqui, ó Toma Pronto gato, agora a gente sobe e termina o que começou lá em cima Porra nenhuma, eu já tô com um de pau durão Vai ser aqui mesmo, vai Meu Deus Agora que já tamo aqui, me bota, vai Vai ser cheio Vai ser cheio Vai ser, vai ser, vai ser Tô eslito, tô eslito Você acabou de começar? Vai ser, vai ser Tá saindo, tá saindo É isso, o melhor do netinho pra você Ai meu Deus, ai eu fui, eu senti, eu senti a porra, eu senti Caralho, você sentiu através da borracha? Tá porra, minha porra é barrio de mil fortunas moleque, você tá é doido É não seu arrombado ignorante A camisinha estourou, idiota Qual foi, zero problema, minha princesa Ela avô tá nova, então pega outra aí, que é isso mesmo, tá ligado? Ai amiguinho Então eu vou ficar prena Ih, já foi E não foi antes mais esperto não, hein Apesar de que o vinho desse ali não tem esperto, né? Ai não, eu vou ficar prena Com quem é que você tá falando, hein? É com o nosso filho, é? É com o nosso filho? Ai meu Deus, nosso filho Ai não, caralho, pra que agredi E vamos logo meter o pé daqui antes que papai aparelho Moleque Quase que eu fiz todo mundo Nossa, ele se pagou tanto de medo Agora ele não tem mais armado, cheirinho de penteado Não papito, não, não é nada disso que você tá pensando Ah é? Porque o que tá aparecendo é que você trouxe um maluco idiota pra vir aqui metendo a pique E você mentiu pra mim falando que era gay Não é? Apesar de parecer muito, entendeu? O desgraçado trouxe a camisinha mais vagabunda do mundo Não trouxe um lubrificante Vocês querem pro meu quarto caçar um lubrificante? A camisinha estourou E agora fodeu, né minha filha? É Eu acho que era exatamente o que ele tava pensando no mundo Não é menino, ele acertou em cheio Ó, já tem com o meu garfinho aqui Pelo jeito, já tá hoje, mas se vai cedo Não, patito, patito Patito Meu Deus do céu Que mundo é esse tom cruel que a gente vive? Solta minha chave Solta você primeiro o meu pé Vocês sabem que você não vai pegar essa moto, né? Você me deu um pau na boca, mano Falta isso Vem, vem, vem Pronto, aprendi vagabundo Eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar vocês Eu levo vocês Eu levo, não, 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 não Menino nerd sempre foi um garoto sonhador E o sonho dele era ganhar uma bicicletona nervosa Ai, ai, um dia eu vou ter uma bike igual a essa E aí, ele ganhou Toma Aê, pô, aê, pô Na moral, pô Finalmente você tomou vergonha na cara e me deu uma bike Aê Porém, como o nerd era idiota A avó dele baixou a regra Vamos lá Nunca Você me entendeu? Nunca Saia da frente de casa E nunca Jamais Em hipótese alguma Enpreste sua bicicleta pra ninguém Você é idiota Vão te roubar Entendeu? Tá bom, vó, valeu E é aqui Que começa a nossa história O nerd tava andando em círculos na frente da sua casa Quando o embaçado e Marivalda chegaram Salve, salve, nerdão Lançou logo a da magrela Aí sim, nerdão Tô feitando Ah, tá ligado, né? Minha vó que deu Ué, mas por que ele tá andando só em círculo? Ele ganha idiota Ah, é porque a velha não deixou sair daqui da frente, né? Ah, que a vovó não deixa É essa, é essa, é essa Parece uma criancinha Tem que ficar da mentira com o pai Eu não sou criança, nada Eu só moro com minha vó e eu respeito ela, viu? Ah, sai, nerd, para de coaxar, vai Deixa eu dar uma olhada nessa barca aqui, valeu? Ah, deixa ela a mão de quem manda Já que você não sabe não, idiota Mas não vai longe não, hein? Relaxa Ô, 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 au Cuidado aí pra você não cair e arranhar a barca do menino, hein? É isso mesmo Relaxa Não é pra ficar fazendo manobras com a minha bicicleta não, viu? Ô, embaçado Embaçados? Embaçado, minha bike, embaçado Ô, nerd Entra pra dentro da bicicleta Tá bom, vó, tô indo Ué, mas você não tem bicicleta, como é que você vai entrar? Ah, relaxa Minha vó é mó velha surda, idiota Vai ser suave pra enganar ela Ah, se é assim, então diz pra velha surda, idiota que eu mandei um abraço Só eu posso falar assim dela, tá? Ah, então desculpa Parra Ô, louco Da hora essas correntes, hein, bocado Mas e aí, por que você não vende? Ué, não, cê tá louco? Eu vendei minhas correntes Ai, ai, as ideias Aê, bocado, na moral, que eles piquem lá na RJ, não durava um minuto Por que eles iam me roubar? Porra, eles iam te enfiar dentro do pneu e atacar fogo, duvido que dure mais de um minuto Aí, ó, tá de sacanagem, né RJ? Só microondas voando direto do morro, pivê, sério, não Mas as minhas correntes aqui, ó, iam ficar inteirinha, pô Cravejado, rapaz, tá ligado Ué, não é um embaçado ali? É ele mesmo, João, olha o tamanho da língua pra fora O que vocês tão rindo aí, ô, bando de idiota? Nada Nada, pô Tudo Qual foi, ó, bocado das latas? Quer sair na mão? Bora Bora, vacilão, velho Mais tarde, ô, língua presa Segura a emoção aí, mas agora E essa bike aí, doido? Sacou da onde? Logo peguei emprestado do nerdão, idiota RS, RS Ele fica andando em círculo na frente de casa Porque a voz dele não deixa ele sair, tá ligado? RS, 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 RS Ai, meu Deus, aí, agora, agora, agora Nerd, nerd, nerd Oi, vó Cadê sua bicicleta, menino? A bicicleta? A bicicleta tá aqui, ó, embaixo desse pano Aqui, ó, tá vendo não? E por que que tem um pano nela? Ah, o pano, o pano é pra, pra, é pra não pegar poeira, né? Você sabe que eu sou alérgico e paga Tá bom, menino, eu vou dormir e aí de você que perca essa bicicleta, viu? Hum, tá bom Ah, não, com minha mãe não Eu tenho que pegar minha bicicleta que volta agora Ai, ai, que dia lindo Ô, meu querido Ô, nerdão, ô, nerdão Você vai arrumar onde eu sinto tanta pressa? É o quê? Não, não, não tô entendendo, fala alto Eu tenho que pegar minha bicicleta que eu tô conversando Ai, tá bom, só não precisa gritar Oxe, vamos lá atrás dele, vai É assim que dá grau, comédia, vê se aprende, eu hein Eu acho que não consigo não, pô, pra cá, ó, 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 ó 23kg de corrente É, par, isso é Miguel, vai lá Se vira aí Não dá, parceiro Se vira Tá, é, é Pô, meu Deus, que doida Meu Deus, que doida Não consegue nem subir o meu Você vai me jogar Tá, eu tô entendendo Ia passar mal, menor Você não tá entendendo aqueles piques, menor Ô, não, é da grau Até na areia da paz Bu, bu, bu Raspou, voltou Você tá é maluco, porra Aquele spique, menor Cala a boca, ô, carioca comédia Quero ver você meter um grau, Jão Pô, eu vou, ó Então vem Batiu Pô, aquele spique, menor Spique, menor Vem com o negócio, pô Como é que ele foi, mesmo? Ô, ô, tá se mostrando demais já, bora Vai daí Só tá falando isso aí porque não conseguiu nem subir a bicicleta E aí, irmãozinha, qual foi? Você nem tentou empinar, quero ver você empinando nessa porra E aí, vai arregar Porra Desafiou, irmãozinha É? Vai lá, irmãozinha Demorou, então Ô, rapaziada Eu não consigo nem segurar o guidão aqui, meu Ai, 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 que engraçada Onde será que esse embaçado foi, meu? Eu não sei Será que ele levou a bicicleta pra algum lugar e roubaram ele? Ah, não Minha bicicleta foi roubada Não sei E será que ele usou sua bicicleta pra roubar alguém? Ah, não Agora minha bicicleta é procurada Ai, meu Deus Tudo bem aí? Então, não sei Pode ser e pode não ser Mas eu acho que é Ah, mano Minha avó vai me jogar no lixo se ela descobrir que eu perdi essa bike, meu Ela passou três meses de pensão pra pagar essa bicicleta, mano Eu pai perco no primeiro dia, Marivaldo Por algum acaso A sua bicicleta tem duas rodas, um guidão e um retrovisor? É, ela mesmo Olha ali Não, sua besta olhada Minha bicicleta não é essa daí, não Minha bicicleta é amarela e preta, meu Puxa É aquela ali? Eu tenho Toma É É aquela lá, ó Meu Deus, é ela mesmo É ela Ah, não vou não É uma preguiça Nossa, mas esse embaçado é uma roupadão mesmo, hein, meu Nossa, que moleque arrombado Largou minha bicicleta aqui no meio da rua, meu Qualquer um poderia ter vindo aqui e pegado minha bike, meu Saindo com ela, pilotando Olha isso, meu Ah, para, mano Ó, eu quero ver você falar isso na cara dele Vou falar Eu quero é ver Eu vou falar Eu quero é ver Vou falar Eu quero é ver Você vai ver Quero é ver Falou, seus comédios Deixa eu lá devolver a bike do nerd Que ele já deve estar infartando de ódio, RS, RS Quando você vê aquele idiota, dá logo um tapa na cabeça dele pra mim Dá dois, pô Eu vou dar três, John RS, RS, só de faca Porra, se vocês quiserem, eu exploro na cabeça Nossa, nerd Se eu fosse você, eu pegava embaçada, eu dava tanta carada na mão dele assim, ó É isso mesmo Eu vou meter a minha cara na mão dele Você vai ver Cheguei, família Ué Caralho, negão Você tá o praco, hein Eu aceitando mesmo, cachorro Tem cinco minutos que eu saí com sua bicicleta e voltei Você já lançou outra Você é louca, hein Não, não Ele não comprou, não Ele pegou no chão ali da rua Ih, aí é B.O. Se essa bicicleta aí é a minha De quem é essa aqui? Ó, não sei não, hein Mas eu acho melhor a gente voltar lá onde a gente tava e devolver Que devolver Vocês tão chapando Vamos lá da inteligência Bora ficar com as duas bikes Aí nós já logo lançamos o comércio de alugar umas bicicletas, cachorro E nós logo levantamos a moeda, ó Tem que ser esperto O quê? Empreendedor, né, João? Tá ligado? É R.S. Você? Eu mesmo Tá, tá Vamos todo mundo lá no lugar deixar a bicicleta de volta lá Vamos lá? Vamos Ah, vamos Mas vem aí, nerdão Como é que você se sente, tipo, tendo roubado uma bicicleta? Eu não roubei, tá? Eu só peguei sem pedir permissão Traduzindo, roubou É, roubou Eu não roubei Tomara que ninguém tenha percebido que você pegou a bicicleta, hein É, tomara Porra, cadê minha bicicleta, porra? Saí três minutos pra mijar, porra Como é que pode? Eu volto a juntar minha bicicleta aqui, porra Nossa, eu acho que descobriram que eu peguei a bicicleta, hein Ah, sério, fio, acha? Eu acho Eu tenho certeza Tô cheio de ódio, porra, na moral, porra Mas fui, vai ficar de verdade, porra Como é que pode, porra, roubar minha bike assim, porra? Ih, é embaçado Você não quer entregar minha bicicleta lá pro Mano Grandão, não? Você tá ficando maluco, nerdão, ó Assume seu P.O. aí, entendeu? Tem nada a ver, não fui eu que peguei a bike do maluco sem pedalar ali igual a louca aí, não Eu também não, eu também não Até porque eu fui empurrando, né? Ah, é embaçado, ó, é idiota Bando de vagabundo E você, Marivalda? Você não quer ir lá entregar a bike pro Mano Grandão, não? Tá, vou te ajudar, hein Quando eu achar quem foi, porra Eu vou sentar-lhe a muquetada, porra Bem no meio da cara, porra, valeu? Não, acho melhor não Toma aqui, ó, baquizinho Toma, foi você que pegou mesmo? Porra, viu, porra? Se faz ele nem te quebra, porra Morfiadista ele Mas eu acho melhor você ir lá, tá? Eu também acho Vai lá, vai, 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 vai E aí, porra, que porra é essa em cima de você aí, porra? E minha bike, é, porra? É, opa, Mano Grandão, suave É só bicicleta assim, mas eu posso explicar, tá? Explicar uma porra, porra Começa o pé daqui, porra, vai, porra, vai Ah, porra, como é que pode, porra, roubar minha bike? Tinha que bater mais em uma porra dessa, porra É, e aí, rapaziada Devolvi a bicicleta lá, tá? Devolveu a bicicleta e ganhou um sabote Você viu a cara dele quando Mano Grandão sentou a murmura dele Esse nerd, meu, só se lave Não montou o pau no olho e caiu no chão, hein? O melhor que ele caiu no chão, parece uma estátua Mas também, nerd, você é mó porra, hein? Pela morte de nerd, você é muito burro, hein? É burro da senhora Como é que foi lá? Se você fizer aquela merda e depois tamou o pau Que a gente era a bicicleta tomando o lado, não Que é um burro, que é um burro Eu não quero ser um filme lá, não tem nada De merda, não tem nada Você é um ane, um pessoal, um idiota E só um monte de jogador de agoniza Eu não sei como é que o pessoal é só E não tem como, né, porra, já Você vai só ir pra acreditar Eu tô entendendo que nada, a partir de hoje a gente não vai poder ficar horrível que você é, porque eu não aguento mais nada, vai correr, de verdade, de verdade, é muito burro esse nerd, nerd, tá tudo bem? O que foi? Fica assim não, pô, você é feio, não tem mais cura, poxa, não chora não, oh meu Deus, que judiação, ai meu Deus. Oh nerdão, que isso já, você tá mó tristão, cabisbaixo, você não é assim, não tô te entendendo, eu não tô entendendo porque você tá assim, a gente nem falou nada demais, oh meu Deus. Oh, faz o seguinte, pega a sua bike e vai lá dar um rolê, fechou? Hoje você pode, foda-se sua avó, valeu? É isso mesmo, foda-se a minha avó, eu vou lá andar com a minha bicicleta agora, peraí, deixa eu só pegar a minha bicicleta aqui, falou bem, idiota, nada. A gente vai te ensinar uma tática aqui, vai um pouquinho mais rápido, é mesmo? Isso, isso, mas pode confiar que a gente jamais vai querer te machucar, tá bom? É, que bom, que bom, vocês são meus amigos de verdade, não é isso? Isso, é isso aí, nerd. Vamos lá, vai, 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 vai. Confia, tá. Um, dois, três e vai! Eu acho que deu ruim pro nerdinho Lá se foi o nerd, hein? Quebrou todos os membros do corpo Pertena Acontece Não, o braço voou Ah não, eu passo o braço Ah não, eu não pulo que pegou o braço dele e estava levando E foi assim que o nerdão idiota se quebrou todo Moral da história Nunca empreste a sua bicicleta Valeu? Embaçado sempre foi um moleque Humildade Fazia de tudo para ganhar o seu dinheiro De forma honesta Trabalhava embaixo do sol quente Carregando areia para um lado e para o outro E não estava nem aí Cê é louco família Tô cansadão Carreguei areia demais Agora vou ir lá cobrar véia Cê é louco Cê é louco Pronto senhora Quase morri Mas já carreguei toda aquela areia lá Que a senhora pediu para eu carregar Obrigado meu filho Toma aqui Dois reais possível Senhora que isso Só dois reais Tiração hein Cê não sabe o maior sacrifício Que foi para eu poder pegar aquela areia E tirar de lá senhora E eu pegarei E carregarei E aí eu vou para lá e volto para cá Carregando areia debaixo do sol De 60 graus Mó calor Para eu chegar aqui Cê me dá dois reais senhora Tiração hein É Não demorou É isso mesmo Valeu senhora vacilona Sorte que você é senhora Se não ia pegar essa pa aqui Já dou logo uma pazada na sua cabeça Queria ver se você ia vimpar na minha Valeu Mas é isso mesmo Véia safada Tiração família Dois reais para poder ficar duas horas lá Carregando areia para um lado Carregando areia para o outro Debaixo do sol Mó quente tio Pelo amor de Deus Do real eu acho no chão Na rua andando para lá e para cá Vou tropeço Eu acho do real Não precisa ficar me matando não Carregando 200 metros de areia não Valeu senhora Pelo amor de Deus Mas pode ir para tudo que vai e volta viu Tudo que vai e volta é que Jesus vai te devolver o que é seu Vai voltar tudo em drobo para você Valeu E eu só vou conquistar coisa na minha vida Valeu senhora Pelo amor de Deus Você é trabalho escravo Você tá ligado né Só juventude de hoje Cê é louco família Como que pode É muita atiração para uma pessoa só Fiz mó trampo Carreguei terra para um lado e para o outro Debaixo do sol Tá no final ganhado em real Não sei No meu tempo não era assim não Tem que aprender a respeitar os mais velhos Não sabe o valor de dois real Mesmo só se lascando Ele ainda tinha um coração bom para ajudar as pessoas Ô garoto Qual foi o maluco do carro Deu pau no motor aqui Será que cê não pode me ajudar? Só dá uma empurradinha Não Ele ajudava sim Às vezes É que nesse dia ele tava meio ocupado Ah tá ligado família Que hoje eu tô meio sem tempo Tô logo no cavucão a nova O que o embaçado mais gostava de fazer Era de ficar na rua com seus amigos RF RF Olha que engraçado família O mãozinha soltando pipa É O mãozinha Que engraçado Mãozinha pequenininha E você né Tá rindo do que? Foi o único que não conseguiu colocar a pipa no alto Mongão É o que? Eu não sei empinar a pipa Mas e você que não sabe nem como é que uma partícula subatômica interage com a outra Seu animal Claro que não vai saber né Você é o único idiota que para pra pensar nessas coisas Ah Eu hein Pelo menos eu tenho a chance de ficar rico E vocês? Tudo burro Sabem nem fazer conta demais Eu que vou ficar rico primeiro que vocês tudo Musca né Você? Ah Eu mesmo O mais burro Quero ver Ah 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 Não posso ficar tranquilão Eu embaçado garanto que ninguém vai bater no seu carro Olha lá hein Pode afirpar meu top Que? Não mas assim se você já puder acertar agora tá ligado? Pô mano é que eu tô sem moeda aqui pô Não precisa de moeda não Vinte real tá suado É o que? Vinte reais? Tá maluco? Ah é que tá ligado né Nós tá no dia a dia aí na rua dando mó trampo debaixo desse sol É complicado viu Imagina o preju Você voltar e seu carro tá todo amassado Todo riscado Alguém bateu dele e você nem viu quem foi Cê é louco Fio Nós tá aqui pra poder evitar tá ligado Aí tem que ser cobrado o preço né Vim então Cacete de moleque Peraí Tó essa nota aí Só agradece Cara Tamanho daquela nota de vinte Caralho gigante Falei seus idiota Vocês que é mongo RS 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 Ah mas assim até eu né Porra meu sacanagem isso aí hein Pelo menos cê ficou olhando o carro dele né Ah Olhei Pouquinho mas olhei Dirigindo meu carro Cara Cadê meu carro rapá Ô vagabundo Vem cá Iiii Moio Cadê meu carro rapá Sei lá família Como assim você não sabe Você falou que ia olhar meu carro Ainda me cobrou vinte real Então Mas eu falei que ninguém ia bater Ou riscar seu carro tá ligado Nenhum momento eu falei que ninguém ia roubar Até porque não tem como prever o futuro né Jão E também o índice de criminalidade tá muito alto Não dá pra moscar Vou fazer o que Se chegar um cara armado E meter o cano na minha casa Vai levar teu carro e ir embora Vou fazer nada Eu hein Cacete Viu como vocês é burro e não acreditam no pai O vacilão nem corria muito E os vinte ainda tá aqui comigo Parada aí seus vagabundos É isso aí rapá Oxe Cês não tão com seró aí não né rapá Não senhor É perigoso pra minhas mãozinhas Qualquer Não senhor É perigoso pra minhas mãozinhas Qualquer corte pode ser muito fatal Perco ela inteira E cadê os entorpecentes Entorpecentes seu polícia Ah para né Olhei pra minha cara Fui mó criado com a minha avó Se você quer droga vai procurar com um bocado de corrente E aí vagabundo Tem entorpecentes aí rapá Só corrente senhor Como não Olha pra cara de vagabundo desse marginal Eu Fiz nada pô E esses vinte contas aí vagabundo Sacou da onde Trabalhando senhor Trabalhando é vagabundo Zero sete Fala zero mil Cês sabem que quando vagabundo fala que conseguiu as coisas trabalhando Na verdade é produto de roubo É mesmo Porque na mente do vagabundo Trabalhar É roubar Roupar Ah que isso senhor Bagmotes elegante Mas se vai ver se o mundão não vai girar Eu vou ficar milionário Milionário Fala sério meu Fala sério meu Vamos deixar esses otários aí Vamos passar Não é possível Não vamos deixar Ah vai pra bota vocês também Ah vai embora mesmo Seu saco de vacilo Oi É mulher Tira o chinelo hein Acabei de limpar a casa Eu hein Ô mãe Já tá bom esse troço aí não? Não Eu gosto de limpar minhas coisas direito Tem que ficar sem nenhum reflexo Sem nenhuma mancha Eu hein Que merda Fiquei enchendo o saco Ai ai Ufa E hoje vamos mostrar o novo milionário que ganhou 84 milhões de reais na loteria Roberto é com você E aí galera hoje estamos aqui com ele O ganhador milionário do prêmio de 84 milhões da loteria E aí João Como é que você se sente rapaz? Opa e aí tudo bem? Ah cara eu me sinto assim lisonjeado sabe? Até ontem eu não tinha nada Devia todo mundo Era um pé rapado E assim do dia pra noite eu estou milionário Aí é bom Aí é bom E aí o que é que você vai comprar com esses tantos milhões? Ah cara de tudo um pouco né Comprei um pouco de joias Gastei um pouco na noitada Comprei em casa E aí não sobrou quinta milhão Tá de sacanagem Muito dinheiro não Não quer me dar um milhãozinho não? Te dou pô Só te dou Aí sim aí rapaziada da emissora Eu me demito Vocês são tudo palhaços Agora eu sou milionário Toma neta ao vivo Mano Tô nem aí Porque agora eu sou milionário Rapaz Sacanagem Na verdade não Não é não? Não Não Fé louco Oitenta e não sei quantos milhão de real Pelo amor de Deus É muito dinheiro pra uma pessoa só Ave Maria Só queria mil real Pra poder resolver minha vida Já tava suave RF, RF E você acredita nisso aí? Isso aí deve ser mentira É isso aí E você? Você mesmo? Isso mesmo? Você que vai deixar o like no vídeo? Não perca essa oportunidade Faça igual o João E fique milionário da noite Pro dia rapaz Pronto É assim que eu vou ficar rico Além de ser mentira Você ainda acha que vai ganhar Mas é idiota Como pode? Ah mãe tá ligada O pai é ligeiro Eu vou jogar todos os números Assim não tem como eu perder né Ué E você acha que é fácil assim? Não Não é fácil Mas também não é difícil Mas também não é fácil Mas também não é difícil Mas é mais difícil do que fácil Você prova que é mais difícil do que fácil? E você prova que é mais fácil do que difícil? Eu provo Como? Hã Jogando Então vai lá que eu quero ver então Tô indo então Falou? Hum Eu? Moleque chato Ô senhora Senhora Ô senhora Oi meu Deus Ah seguinte Quero fazer um jogo aí Nessa tal de loteria aí Que eu vi lá na TV Um maluco do nada Ficando milionário da noite Pro dia Aí você tem que fazer um jogo né Quero fazer igual Como é que é? Como é que faz aí? Ó eu vou te dar essa cartela com esses números E você marca os números que você quer Tá bom? Pode ir para Eu agradeço senhora Você vai ver como é que o pai Desenrolado no jogo Tem uma tática aqui Que é infalível RRF Se quiser já adiantar Passando dinheiro pro pai já certo também RRF Aí ó Registra aí O pai já tá rico já Valeu? Mas moço Você marcou todos os números Então é senhora Se eu marquei todos os números Não tem como eu não ganhar né RRF RRF Não mas não pode né Tem que ser só 6 Ah tá Ah é só 6 números Você não falou Como é que eu vou adivinhar? Não tem como Eu não leio a mente das pessoas também né As ideias Deixa eu ver Pode ir para Já sei Pronto E aí Ah então tá bom Deixa eu ver Você vai querer os números 87, 23, 35, 14, 28 e 21? Então Na real eu não sei moço Tá ligado? Porque eu marquei de olho fechado É que eu uso logo Vai no mapa B RS, RS Eu tô contando com a sorte Tá ligado? Tá aqui seu jogo moço Obrigado Ô valeu moço Só agradece hein Daqui a pouco eu venho buscar uns milhão de real aí Cê é louco? Vou até tirar uma foto desse papel Que isso aqui vale milhões Vou registrar esse momento Valeu Ai ai Agora eu tô calma Mãe Cê não tá nem ligado Cheiro é esse? Que cheiro? Sei lá Cheiro de cigarro Oxi Deve ser da rua Fecha a porta Mãe Cê não tá nem ligada Logo joguei na loteria Aguarde Que nós vai ficar milionário Ô moleque Eu não já falei pra tu Não ficar acreditando Nesses troços aí Que tu vê na televisão não Cê vai ver mãe E vamos agora Ver o novo vencedor Do prêmio milionário E agora mãe Vou conferir o número aqui 37 milhões de reais em jogo E aí? E aí galera Sejam bem vindos Ao prêmio milionário Da loteria E lembrando Se você Isso mesmo Você mesmo Que tá me assistindo aí Você rapaz No sofá Se você for sorteado Você está milionário E a sequência de número é 87 23 35 14 28 E 21 E aí? Ganhou? Você ganhou? Oxe Que isso moleque Tá passando mal Reage moleque Parabéns a você O novo milionário E lembrando Você tem apenas 24 horas Pra buscar o seu prêmio De 37 Milhões Meu Deus É muito Isso Feloso família Logo ganhei mãe Sou milionário Mãe Felouco 37 Milhão De real Serei que eu vou fazer Com tudo isso De dinheiro mãe Nunca mais vou precisar Trabalhar na minha vida Carregarei ela Pra minha idiota Nunca mais Valeu? Agora o pai tá milionário Esquece Meu Deus do céu Muito obrigado Jesus Valeu Césica Obrigado Deus Sou milionário Oxe Que moleque doido Retardado Ave Maria Eu vai limpar minha casa Que eu ganho mais Cara Vem idiotice De finelo Que é retardado Da cabeça Ficar perdendo meu tempo Merda Ô moça Ô moça Ai que susto Fui eu que ganhei Com a loteria Mônica Fui eu Ah sim Parabéns Cadê o bilhete? O bilhete? É O bilhete né? Sim O bilhete Peraí É o bilhete? Você quer? Aham O bilhete Ai meu Deus do céu Peraí meu Ficou já bom Tá bom Eu hein Moleque doido O que é isso? O que é isso? Aaaaaaah O que é isso? O que é isso? Aaaaaaah Ô mãe Pelo amor de Deus mãe Cadê o meu bilhete premiado lá com o bocado dos números anotados? Vai pra merda moleque Não vem mexer o seco de novo não Eu não vi bilhete nenhum aqui não Eu hein Oxe Ai meu Deus Cortei três hein Cortei cinco hein Já quase subindo minha pipa Família Ô família Meu Deus Que foi? Calmou Respira Vamos lá Conta até dez Família pelo amor de Deus Vocês tem que me ajudar Será que vocês não viram um pedaço de papel assim? Um bocado de número anotado voando ai pelo chão? Não Oxe Eu também não Nem eu Meu Deus do céu Pupa carai Esse embaçado é meio louco mesmo Normal Tia dos policiais Seus policiais O que é isso rapaz? O que é isso rapaz? Eu preciso muito da ajuda de vocês tio Cê é louco Por acaso Alguém morreu? Não E por acaso Tem alguém ferido? Não Tem alguém em perigo? Também não É o que que cê tá enchendo nosso saco ai rapaz? Tá vendo que nós tá tirando a do descanso aqui não? Buscando rapaz Ah que é isso senhor Cê vende meu saco todo dia Fica guachando nas minhas orelhas Não pode me ver na rua que já manda eu botar a mão pros altos e o carai Ai quando eu vim aqui encher o saco de vocês Três segundinhos só pra uma emergência Cês não quer parar na minha também? Então fala vagabundo Qual que foi a da emergência rapaz? Bora ver Esse vagabundo tem desculpinha boa Ô é o seguinte senhor, pelo amor de deus Eu joguei naquela tal da loteria lá que dá dinheiro pros outros Que os outros ficam milionários do dia pra noite E eu logo ganhei, tá ligado? Só que eu perdi o bilhete senhor Pelo amor de deus Mas é muito burro, fala sério Aquele moleque idiota Não é à toa que é vagabundo Tinha que ser um vagabundo mesmo Nossa senhora, vagabundo, burro, marginal Nem to vendo graça os seus idiotas Pra nós to muito engraçado, né? To muito engraçado, meu Essa cara de vagabundo desesperado Moleque idiota Como é que pode perder um bilhete premiado, zero metro? Nossa senhora PTP, meu Hora bola, hora, hora, hora Só que numa situação de desânimo Chorando, desânimo Acho que eu perdi o negócio lá em vocês Fazendo piada com a minha cara Deixa eu tirar Féu Tinha que ser um idiota mesmo Ai meu deus, bolas, horas, bolas, horas Ah, vai pra bosta vocês dois então Serve pra nada aí, ué Ô embaçado Parei aqui pra pensar e O papel que tu tá procurando É um papel pequeno assim Com um bocado de número anotado? Isso, 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 mãe Isso mesmo, esse papel aí, mãe Vale 37 milhões de reais Pelo amor de Deus, mãe Fala que esse papel tá com você Fala Ave Maria Eu até tava Mas aí eu comecei a barrer a casa Lavar a lousa Limpar a janela Lavei o bocado de roupa Aí quando eu olho aqui pra mesa Cheio de papel aqui, jogado, espalhado Juntei tudo e piquei tudo no lixo Ah não, mãe, tá de sacanagem Pelo amor de Deus, vou desmaiar Vou desmaiar Mãe, cê acabou de jogar 37 milhões de real no lixo, mãe Cê tá maluca? Pelo amor de Deus, cadê o lixo? Acabei de botar lá fora Já já o caminhão passa pra pegar ele Pera, volta, volta Volta Pelo amor de Deus Meu bilhete premiado Não Ai meu Deus do céu Espera Eu tenho a foto É, a foto é isso mesmo Nossa, eu tenho a foto Tem que ser o bilhete Ai meu Deus do céu Pelo amor de Deus, mano Pra ver, tá de sacanagem com a minha cara, mano Fui a pena ter uma coisa de número lá Ninguém sabia qual que era o número da loteria, valeu? Pelo amor de Deus 37 milhões de reais, mano Tá vendo? Eu só queria mil reais Todo esse dinheiro aí, mano Precisa bater sem o prêmio inteiro Pode ficar correto Só me dar mil reais Só, pelo amor de Deus, mano Sacanagem, mano Cê vim aqui Cê lembra lá Cê é testemunha Cê não é testemunha? Cê não tava aqui no dia que eu peguei E fiz o jogo lá? Pelo amor de Deus Cê é sacanagem Cê é sacanagem Cê que vai roubar o prêmio pra você, né? Ô safada Ô de fato Não, mas é isso mesmo Esse bagulho vai ficar assim não, viu? Que esse prêmio é meu Cês são tudo idiotas Cês são errobantes Cês são do governo, né? Certeza, valeu? Vai pra bota, pô Pelo amor de Deus Esse bagulho é tudo mentira Vem que minha mãe falou mesmo, cara Mentira Cês idiotas Vai pra bota, tá todo mundo aí? Não Não Gente, vocês conhecem o aplicativo Hablo? Não Conheço não Hablo é o aplicativo de conhecer pessoas do mundo todo Os internacionais Você consegue conversar com as pessoas por videochamada ou por texto mesmo Tô passada, tô chocada Quer dizer, tô impressionado E não é só isso, com o Ablo você consegue se comunicar com outra pessoa Sem precisar usar outra língua É, também seria difícil usar a língua de outra pessoa, né? Não, sua anta Quando você conversa com uma pessoa de outro país O Ablo traduz automaticamente pro idioma dessa pessoa O Ablo também traduz pro nosso idioma Caraca, que legal, velho Ó, acabei de baixar o aplicativo aqui no meu celular E por incrível que pareça, tá no primeiro link da descrição Baixa aí no seu celular também Agora vamos conversar com alguém aqui Boa! Agora vamos decolar pra gente tentar falar com alguém Ai, tá decolando, tá decolando Gente, tão viajando agora lá pra Marrocos Nádia É o nome dela Iniciar a conversa Olá, Nádia O que você tá fazendo? Nádia Mandeu, mandei o lá, mandei o lá Vamos ver se ela vai responder E ó, dá pra você saber a tradução da nossa língua pra deles Vamos ver aqui, ó Só clicando aqui, ó Ver tradução, ó Nádia está escrevendo Ei, ei Rei Eu sei que eu sou um rei Tudo bem Ela tá escrevendo, tá escrevendo mais Como você está? Estou bem E você? Gente, esse aplicativo é maravilhoso Principalmente pra mim Que tô sempre me comunicando com os steaks Só se for os steaks de frango que vende no mercado Gente, gente, gente Fala, bate Fala, bate Minha mãe vai escutar Desculpa, vaginando Desculpa, desculpa Um embaçado mandou mensagem Que aí? Cala a boca, cucu Minha mãe vai escutar Ai, desculpa Desculpa, vaginando Desculpa Ai, ô, ô Ô Marivalda Quem é que mandou mensagem aí? E aí, Marivalda Mó saudade de você, hein? Como é? Não, olha pra fazer barulho Filha da... Tá tudo bem aí? Vai de Nilda Tá sim, mamãe É, que parece que eu escutei uns gritos Umas coisas assim Tudo tranquilo, né? Impressão sua, mamãe Vai ver É o meu cérebro Gritando de tanto estudar Ah, tá bom Foi Só pra garantir Ô Marivalda Hã? Que que esse embaçado quer com você? Ele disse que tá com saudade E quer me ver Não, quer ver coisa nenhuma Não Ai, meu irmão Eu vou atrás desse embaçado Oxi Por que você tá com a boca torta? Ah, não Joga também É o meu médico O médico falou que vai ficar Alguns dias assim Mas tá melhorando, não tá? É Tá Calma aí, já sei como resolver Calma aí, vou te ajudar Aproxima a cara um pouquinho aqui, ó Isso Deixa bem pertinho Agora, ó Tá certo? Agora vamos dar um choque térmico Enfia a cara aqui no congelador Isso, Gugu Agora deixa eu ver Nossa Eu acho que deu o efeito errado, Gugu Vamos tentar de novo Afunda a cara aí E aí, Marivaldo? E agora? Agora tá melhor Mas então, Gugu Você vai atrás do embaçado? Eu vou E eu vou é agora Deixa eu lhe pegar minha moto Ai meu Deus Ai meu Deus, Gugu Cuidado com essa moto Que ela é muito potente Ai meu Deus Viu? O que? O que dá a ser bonita? Os homens ficam brigando por mim Você tem sorte, sabia? Do que? De não precisar passar por essa situação Teu cu Onde é que ele mora? Ah, deixa eu perguntar aqui pra ele Calma aí, vou ligar Alô? Ô embaçado Onde é que você mora? Teu cu Teu cu Teu cu? Teu cu? Teu cu 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 Deixa eu ver aqui no ex Quantas horinhas Ah, três horinhas Rapidão, fi Foguetão aqui Tô que tá cheio mesmo Ai meu Deus, Gugu Vou devagar com essa bota Essa bota tem um perigo Ah, cheio no saco Acabou o papel, não acredito Ah não, vai pra bota Como é que eu vou limpar agora? Ah, vai ser aqui na pia mesmo Vou lavar a bomba aqui suave Calma aí Ah, eu não aguento mais O ruim de ter moto potente é isso Quanto mais você acelera Mais rápido vai acabar a gasolina Quer saber? Vou soltar o mijão Ah, 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 ah Ah, ah, ah Que mijada boa, hein? Oxi Ah, não Roubaram a minha moto, doido Tá de brincadeira Eu sabia que eu devia ter feito seguro Caraca, agora já era Agora eu vou ter que ir lá naquele embaçado de pé Agora eu tô com ódio dele E aí, irmão Tá indo pra onde? Lá no teu cu No meu cu? Não, no teu cu Ah, no teu cu É, teu curo vi Tô te empapar, cachorro Tô indo lá também, bora lá Mas eu, tá bom E aí, irmão Vai fazer o que lá no teu cu Vou acertar umas contas Você não tem aplicativo do banco, não? Não, pô Não é conta de banco, não Aqui tem um cara Tem um safado Dando em cima da minha mulher Eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou dar tanta narigada na mão dele Que eu vou pegar e fazer o seu Ele vai sair com a mão inchada, velho Tô com uma raiva do caramba Caramba, irmão E se eu te contar que aconteceu A mesma situação comigo? E o que você fez? Matei ele Tá fedendo muito, doido Vamos jogar logo Só vamos contar até três e jogar Um Dois Mas, rapaz, o que vocês estão fazendo aí? Bota a mão na cabeça Oxe Que ladainha é essa aí, rapaz? É... Não, seu polícia Se eu entender errado aí Nós só tava brincando É... É de... Balança caixão aqui, ó Balança caixão, ó Tá ligado? Ele é o Cleiton É nosso irmão Ah, é? Então deixa eu ver isso aí Não! Ô, rapaz O que tu faz agora? Cadê, vagabundo? Nos correndo Acha, vacilão Ah, te achei! Vai, rapaz Bora pra viatura Eu vou te levar a frente agora, viu? Vai, vem Deixa a mão aí, rapaz Mas não era eu que tava pro defunto, não Era ele lá, rapaz Mas teu amigo fugiu Agora quem vai pagar é tu, rapaz Deixa eu acalmar, viu? Vamos lá, rapaz Agora Tratamento de vagabundo aqui é assim, rapaz Para de chorar, rapaz Eu não quero nem saber, não Vou te levar a preso, viu? Oxi Pera aí Oxi Que cheiro era esse, rapaz? Eu fiz cocô nas calças Meu Deus do céu Tá fedendo demais, não? Tô com muito medo Pelo amor de Deus Que fedor Meu Deus do céu Nunca vi um fedor desse na minha vida, rapaz Deixa, cai fora, rapaz Vai Cai fora, rapaz Amigos, tudo bom? Você sabe onde o embaçado mora? É, bem ali, ó Obrigado Agora ele vai Fofo Ai, meu Deus O que você tá fazendo na minha casa depois? Ai, meu Deus O que você tá fazendo na minha casa depois? Ai, meu Deus Vai, vai, vai 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 Não volte mais, não, hein Olha, ele não é a casa do embaçado, não Eu tava zoando com a sua cara, idiota Afinal, onde é que ele mora? É lá na casa do lado Sem zoeira? Não, sem zoeira, é sério mesmo Então tá bom O que você tá fazendo na minha casa? Olha, polícia? É tu cara de polícia? Tem cara de polícia, ele é lá Olha, a camisa de polícia Ué, muito rapaz Boné de polícia Meu Deus, eu só queria um pouquinho de açúcar De açúcar? Você é da polícia, ô, ramelão Pelo amor de Deus, eu só queria um tiquinho de açúcar Açúcar aqui não, Rafa Mete o pé daqui, Rafa Não pode tocar não, hein Poxa Facilão, ramelão, comércio Sem bonas canelas, hein Pede aqui, ó, ramo É isso mesmo Não basta mais, não, hein Você não vai tomar um pipô Três, triga Três, triga E aí, Bob Marley? Você vai falar onde que ele mora ou não? O embaçado mora bem ali, ó Não é lá, não Se você tiver mentindo, eu vou te arrebentar Não, não, agora é sério, agora é sério mesmo Só porque você esteja brincando agora, eu quero Oxi Mas calma, eu vou pegar a mão onde que ele mora ou não? Calma, eu vou falar, eu vou falar Ele mora ali no número 69 Você tá mentindo? Agora é sério, agora é sério, eu juro Se você tiver mentindo, eu vou voltar Eu tô mentindo Então tá Será que é aqui que o embaçado mora? É aqui mesmo, agora ele vai ver Mas eu tenho que ir bem na miúda pra ele não escutar Será que é aqui? FF, 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 FF FF, 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 FF E aí, tá fazendo o quê? Tô espinhando embaçado. Ah, pode ir pá. Oxi. Vai! Você vai ver? Oxi! 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 Aí, babu! Figura esse então, vacilão! Vira! Tá porra, gente! Toma seu irmão aí, Oxi! Rico, Rico, Rico! É aqui, Oxi! Segura aí, ó! Aí, ó! Bicho! Feita a dente aqui junto com seu irmão aí, ó! Aí, ó! Otário! Meu saco! Segura isso aí, ó! Cadê ele? RF, RF, otário! Esse... Cadê aquele embaçado? Eu vou quebrar a cara dele! E aí, fogu! Vai me pegar! RF, RF! Aqui, otário, ó! Ó! Ele não pega não, ó! Ó! Tá ligado, né? Vem, ô caralho! Vem! Vem, vem! Você me paga! RF, RF! Tá com a cara cheia de durex, otário! Vai, vai, vai! Vai, vai! Ah! 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 Eita! Meu Deus! Te peguei! Agora não tem pra onde correr, não! Ó! Onde eu vou? Espera aí! Ah! Não tem pra onde correr! Ah! Merda! Não, não! Pera, pera! Calma, calma, calma! Calma, calma! Que horas são? Que horas são? Quatro horas! Ah! Então calma aí! Calma aí! Vai ter que esperar! É a hora do meu cafezinho! Hã! Quatro horas! Você tá brincando, né? Já pegou! Gostoso! Vou tomar mais um pouquinho, tá? Vai tomar mais um pouquinho? Gostoso desse aqui, hein? Fim! Fim! Até dormiu aqui! Ai ai, cafezinho! Blá 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 Carigado! Cafezinho demorado, hein? Aí, João, finalmente E aí, terminou? Terminei, mas calma aí O que você tá correndo atrás de mim, hein? Você é o embaçado, né? Sim, e quem é você? Eu sou o Gugu Você tá dando em cima da minha mulher Você já perdeu, o Marivaldo é minha Não, não, não Não, não, calma, calma, calma Ó, já sei Vamos resolver de outra forma? Qual? E aí, Marivaldo? Quem você escolhe? E aí, Marivaldo? E aí? É, Marivaldo, quem que você escolhe? Ixi, gelboi, ó Tô vazando, valeu? Pai, Passado, calma aí que eu vou com você Mamãe? Oi, Marivaldo Embaçado e a fuga da mobilete aí, entendeu? Deixa o like aí, família É nóis Marivalda? Embaçado? Oxi Mariva Embaçado? Eu mesmo Tá fazendo o quê? Ah, só tô tranquilão, dando um pião de mobilete, tá ligado? Cuidado aí, seu doido Fica andando sem capacete por aí, bater essa jaca no chão Vai dar um prejuízo pra prefeitura Que capacete, você tá chapando, Marivaldo Ah, vai pra bota, vai Ê, cavalo, calma Vai, Marivaldo, sobe aí, vai Vamos dar um jet pela quebrada aí, vai Calma, Marivaldo, calma, calma Pô, não é chique não, Bavi, não tem chato Tem que empurrar, senão não vai ligar, calma Aê, assosta, vai Empurra aí de rir Vai, vai Sobe aí, vai, vai, Marivaldo Sobe E aí, Marivaldo, também? Que que é? Pesadona, mobilete, não aguenta, não tem um copo assim Não aguenta, tem que empurrar na subida Tem que empurrar na subida, você também pesadona Aí não dá, né? Tá bom, tá bom Essa daqui, eu peguei de um otário Essa daqui, eu achei dentro do cofre E essa daqui, ah, o maluco ficou com medo de mim e me deu, tá ligado? O idiota Ah, da hora, mas e a história dessas correntes aí, como é que é? Tá de sacanagem, né? Você me fez exatamente essa mesma pergunta a meia hora Tratou a meia hora te falando aqui, corrente por corrente você vai e me mete essa? Mongão Ah, foi mal, pô Foi mal? É, foi mal, quando você começou a falar, eu comecei a viajar aqui Comecei a pensar um milhão de coisa que nem prestei atenção no que você falou, meu Foi mal? Não, fica muito secando aqui, meu caralho Foi mal? Foi Oxi Foi mal? Não, não acredito Oxi, mano, qual que é a sua brisa? Fiquei meia hora falando corrente por corrente e você aí lesando, seu lesado Salve, salve, família, tranquilidade E aí, embaçado, carai, cachorro tá patrão mesmo, hein? Do nada você chega com a nova na garupa, uma mobilete e pá Cê é louco, só faltou uma corrente pra ficar patrão, tá ligado? Ah, tá ligado, agora a nossa tá de magrela, só de pião pela quebrada Bololou pra lá, bololou pra cá, né? É, nós tá assim, forgando mesmo, o nome dela é mobiçado Mobiçado? É, Jão, é meio que uma mistura de mobilete com embaçado, tá ligado? RF, RF, RF Ah, tá Mobiçado e embaçado, nada a ver esse nome aí, não tinha um nome menos bosta não? Ah, vai pra bosta, Marivalda, a mobilete é minha, eu chamo de ver o que eu quiser, eu me deixo em paz Se eu quiser chamar de carro, eu te amo, ó, meu carro aqui, ó, pra bosta Oxi, esse embaçado é doido Ah, e essa daqui é a Marivalda Oi? E aí, tudo na paz? Salve Você aí, o mais feinho, por que você tem tanta corrente assim? Não dói seu pescoço, não? Peraí que eu te respondo Por isso Oxi, não entendi Bom, tudo começou quando eu era um pequeno Ah, não, meu, de novo essa história não começa não Meia hora falando, não sou meia hora falando Eu nem escutei, mas eu não quero escutar Ah, vai pra bosta todo mundo, mas e aí embaçado, essa mobilete aí? É, e essa mobilete aí? É, embaçado, essa mobilete aí O que que tem minha mobilete, ó? Comprou ou roubou? É, comprou ou roubou? E aí, roubou ou roubou? Que roubei, ó, vai pra bosta vocês, ô bando de curiosos Quer ficar sabendo demais da minha vida Mas só pra vocês não ficarem achando que eu roubei Eu roubei Ô, comprei, até me confundir aqui tanto que você fica falando Eu comprei, seus idiotas Ai, pra bosta, tá todo mundo aí, ó Aí, embaçado, parabéns mesmo, hein, cachorro Moleque merecedor, sonhador, batalhador Fazendo o corre dele sem atrasar o lado de ninguém Aí sim, cachorro, ó Palmas pra vocês, João Aí sim, hein, embaçado Parabéns, fico feliz de ver Pensei que tinha roubado Então, eu, embaçado, não roubei Mas o maluco que eu roubei Ô, comprei de novo Toda hora ficou me confundindo, família Cê é louco? O maluco que eu comprei Era suspeito, João Suspeito tipo como? Suspeito tipo muito Oxi Cê é louco? E essa mobilete aí, mó chave Ô Oxi, qual foi? Cê que é o maluco que tá vendendo essa mobilete aí? É, eu mesmo E aí, quer comprar? Tô logo vendendo Eu sei que tá vendendo, ô burrão Eu sei ler Por isso que eu te chamei As ideias desse maluco Mas e aí? Quantas moedas cê quer nessa mobila aí? É... Mil reais Ah, vai pra bosta então Tá achando que eu sou rico É as ideias desse maluco Pera aí, ô Vamos fazer o seguinte aqui, ó 200 reais, vai, agora Ah, 200 reais Cê não faz 50, não? Vamos fazer o seguinte então, é 150 aqui na mão, agora, vai Ah, demorou, cachorro Só porque hoje o pai tá um sorro, tá bom? Cheio das notas Vai lá, ó 150 aí, otário Valeu, cachorro, é nóis Oxe Maluco estranho A vida é a família É eu, hein Ah, mas vai pra bosta Pelo menos agora o pai tá de mobila Cê sabe que o cara que te vendeu Nem é dono dessa mobilete, né? Ah, cês tão aí com inveja, ô bando de idiota Só porque agora o pai tá de moto E vocês tão tudo de a pé aí, bando de idiota Rf, 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 rf Rf, 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 rf instead de jewur que a gente encontrou hoje. Olha só, rapaz. Pegue as algemas lá, 07, pra gente sentar-lhe a prisão em todo mundo. Demorou, zero meu. Prende vagabundo, né? Tá ligado? Ih, rapaz, cadê essas algemas? Tinha guardado ela aqui, caiu com a pacete. Cadê? Peraí que você lá tá tocando, ninguém se mexe, hein? Entendeu aqui, rapaz. Alô? Ah, não, não fica me ligando agora não, meu. Tô ocupado aqui, tô com quatro vagabundo aqui, tem que sentar-lhe a prisão e todo mundo levar lá pro DP. Cê sabe que o meu trabalho é complicado, né, meu? Cê fica me ligando aí, não dá. Eu não posso me distrair, porque vai que eu tô aqui distraído? Vagabundo mete o pé e foge. Eu vou fazer o quê, rapaz? Levar sacote lá da delegacia? Falou, cara? Agora vão dar fuga, tá ligado? 07, indivíduo, cê batiu, 07, é fuga, 07. É o quê, 06? É fuga. Entra no carro, 06, entra no carro, bora, bora, bora. 07, bora, cê batiu, bora, 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 bora. Vai, Brazão, tá achando que é o Tox, cê vai cair, hein? Deixa ele fugir não, 06, abaixa, 07, deixa comigo, eu fui totalmente treinado pra esse tipo de situação. Já o vagabundo, totalmente despreparado. Acho o bom mesmo, hein? Não, 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 na moral, 06 Derruba ele A gente não pode derrubar ele, 07 Mas ele tá tirando uma com a nossa cara, 06 Derruba ele, que se ele não se quebrar Nós quebra ele na porrada E fala que ele se quebrou quando caiu Tá ligado né rapaz, vamos pegar aí Toca nada filhão Vai passar a noite no DP, vacilão Bração Bração, vai, o braço vai cair Quando nós levar esse indivíduo pro DP, vamos encher ele de porrada Vamos encher ele de porrada, na moral Na moral, eu quero quebrou ele Vai pra fora, vai Vem, 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 06 Devido, eu vou ter batido Vem, 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 vem Vem, 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 07 Eu vou pegar esse vagabundo Cansei 07, pô, é complicado, né 06 É 10 quilos de equipamento, pô Aí não dá, né Mas fica tranquilo, 07 Nós ainda vai pegar esse vagabundo Vamos lá, vamos lá E aí, família Família, tá ligado? Pai deu logo fuga, nós veio ao toque, né? Agora nós tá suave, RF, RF. Esse embaçado não presta mesmo, hein? Ah, embaçado, mas eu acho que eles estão atrás de você ainda, Jão. Você tá chapando. Você que tá chapando, as ideias. Os polícia tá atrás de você e eu que tô chapando. É, você que tá chapando. Aí, família, vamos num churrasco ali na casa de um parceiro meu? Que amigo? É o Mãozinha, pô. Parceirão meu, mil grau. Moleque é sangue bom, hein? Oxe, por que o nome dele é Mãozinha? Mano, só vamos, velho. Churrasquinho bacana, velho. Já vou. E aí, rapaziada, beleza? Da hora? Entra aí, pô. Fica à vontade. E aí, João Duidão, só de boa? Ah, eu tô só de boa, cachorro, entendeu? Curtindo a minha brisa aí, ó. Sempre na manhã, humildade aí. Tá ligado aqui, até que você me entende, né? Pode ir pá, mano, da hora. Faz tempo que a gente não se vê, né, mano? Mas hoje é que o churrasco vai cantar, hein? A fumbaceira tá braba, mas tá vindo pão de alho, hein, rapaziada? Eu tô fazendo pão de alho mil grau aqui pra nós comer. Vocês vão ver, peraí. Deixa eu ver se tá bom. Hum, bom, hein? Caramba. Hum, é que tá bom mesmo? Nossa, tá bom demais. Eu tenho certeza que vocês vão querer. Oi, João. Deu até uma embruiada aqui no meu estômago. Mas eu só vou mijar mesmo. Onde é que é o banheiro aqui? Vai cagar, né? Mas tá suave. É bem ali, ó. Ah, vai pra borda, vai. 07. Fala, 06. Olha ali. Tá vendo aquela mobilete? Tô vendo, 06. Não é aquela mesma mobilete que nós tava seguindo hoje de manhã? Que o vagabundo subiu em cima e meteu-lhe a fuga, saiu fazendo um monte de imprudência no trânsito? Vou pensar, peraí. Ela mesmo, rapaz. Vamos meter a invasão nessa casa e quebrar vagabundo no fó. O vagabundo parou a mobilete que nós tava seguindo no meio da rua. Como que nós não fossem ter a mobilete? Não é vagabundo, é de brincadeira. Respira, 07. Vamos lá, quebrar ele agora, 06. Vamos lá, quebrar ele agora, 06. Não, depois. Depois a gente vai. Tudo tem o seu momento, rapaz. Vamos esperar. Vamos meter a quebrar ele agora, 06. Não, 07. Calma, deixa eu falar, rapaz. Poxa. Fala aí. Fala, olha só. Tudo tem o seu momento, rapaz. Vamos esperar pra pegar vagabundo de surpresa. Demorou, então. Quando o vagabundo menos, espera menos, imaginar. Nós quebra ele. Mas vai lá, cata ele, algema, enche ele de porrada, rapaz. É isso mesmo. Nós quebra ele tanto que ele vai parecer que caiu de moto. Aí nós falamos que ele caiu de moto, tá ligado? Demorou. Demorou? Tá, mas pra isso a gente tem que esperar. Calma. Vamos esperar ele sair. Tá, demorou. E aí, embaçado, tá cagando? Não, João, só me encheiça, ó, tô falando. Nossa, imagina se tivesse, hein? Ah, vai, mãozinha de boneca. O que foi? Não entendi. Também não entendi, não. Nada a ver. Não achei graça. Saindo pão de alho. Putz, sem faca. Como que eu vou cortar esse troço aí, hein? Ah! Pronto. Quem quer pão de alho? Não! Não, não. Eu já fui lá. Pão de alho, já. Pão de alho, já. Pão de alho, já. Pão de alho, já. Tranquilo. Pão de alho, já. Pão de alho, já. Pão de alho, já. Pão de alho, já. Não, tô de bom. Valeu. Pão, Zéria, minha. Tá demorando demais, meu. Hoje já tá aqui há mais de duas horas. Calma, pô. Eu vou lá subindo. Eu já falei, pô. Eu já falei, pô. Agora não é o momento. Agora não é o momento. Que mané? Que mané não é o momento, Zéria? Calma, pô. Agora que é realmente o momento. Que ir lá e quebrar, pô, cabra, pô, na porrada, rapaz. Depois vai chegar a hora, pô. Ele vai sair, nós vai catar ele de surpresa. Já falei, 07. Segura essa emoção aí, rapaz. Não vou segurar nenhuma emoção nenhuma, pô, nenhuma, não, rapaz. Segura a emoção, rapaz. Oxe. Ah, não aguento mais trabalhar com você, não. Sete horas da manhã na delegacia já, não. Não, não, não. Parece que perca no meu dormido, você parece minha mulher, rapaz. Oxe. Nem minha mulher. E aí, rapaziada, vamos jogar o FIFA? Oxe. E você joga como? Ué, com as mãos. E ainda ganho de você, seu ruim. Ah, não, João. Você só pode estar de brincadeira com a minha cara, né? Possível. Bota aí que você vai ver. Demorou, vamos. Na moral, aposto 50, então, que o mãozinha vai ganhar do embaçado, esse otário. Ah, e aí, Marivalda, aposto em mim também. Só pros caras que vêm que eu não tô solvindo o bagulho. Eu não vou apostar nada, não. Não tem dinheiro. Ah, vai pra bosta, então, que eu vou ganhar aqui o bagulho. Vocês vão ver se eu não vou ganhar. Quero ver eu perder. Vai, é desenrolado no FIFA. Se o teu é gol. Vai começar, hein. Bora, vacilão. Tá ligado? Mas é desenroladão. Vai, mãozinha. Mete logo o gol desse otário pra ele parar de se achar. Moleque, você acha demais, mano. Pelo amor de Deus, você é um otário, otário. Ô, Marivalda, sai da frente, ô. Ô, Marivalda. Ô, Marivalda, sai da E, meu. Tá atrapalhando aí. Sai da frente, ô. Ô, vaza na frente aí, cara. Tô vindo de novo. De novo. Pô, 07. Foi, 07. O indivíduo tá demorando demais pra ser mandido na residência. Calma, 07. Temos pra mais de 12 horas desse cara aqui. Calma, 07. Já falei um milhão de vez. Nós vamos pegar o indivíduo de surpresa ali, rapaz. Não mandei surpresa, rapaz. Se eu entrar lá e quebrar ele, quero ver se não vai ser surpresa. Calma, 07. Não vai, não. Calma, caralho. Eu vou pra aqui. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. 07, 07, 07, 07, 07, 07, cacete de 07. Só me dá trabalho, cacete, 1, 07. Ô, Marivalda, sai. Na moral, Marivalda, tá tirando, né? Mete o pé daí, porra. Oxi. Ah, não, peraí, tá tirando. Oxi. Sai daí, já. Tá chapando, embaçado. Sai de cima de mim, vai. Ah, sei que tá chapando. Ficou vacilando lá na frente. Lá na TV, ela não consegue jogar. Moscou, nossa ideia, ô. Oxi, que isso. Oxi, essa corda aí do nada. Bagus se materializou ali. Achou que nós não ia pegar. Ai, meu Deus do céu. Eita. Você, vagabundo. Eita, foi eu. Falou. É você mesmo que nós estávamos procurando, rapaz, vagabundo. Calma, senhor. Eita, quero nem ver. Meu Deus. Vai rasgar a minha camiseta do Corinthians aqui, senhor. Ô, calma, senhor. Vai rasgar a minha camiseta toda aqui desnecessária, senhor. Calma, ô. Ah, que isso. Mano, ela arca a camiseta, rapaz. Quando você vai ficar dando suas fugas de mobilete pela quebrada, infringindo o trânsito. Você não pensa nisso, né, rapaz? Aqui é polícia, pá. Tem pinote não, caralho. Tá moscando, hein? Tá ligado, né? E você, toca nada, hein, filhão. Bração. Que não toca nada. Dei maior fuga de vocês lá. Quando eu cortei pro bacon, vocês nem entenderam nada. Ficou tudo perdido. RF, RF. Eu vim de lota RF, RF. Calma a boca, rapaz. Vai descer pros camburão, rapaz. Bora, 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 bora. Vai, vai, sai, sai, sai. Calma, senhor. Calma, 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 o que, rapaz? É isso aí, rapaz. Que é polícia. Eita, não, hein, rapaz. Tá ligado, né, cara? Oxi. Pois é, família. Mais uma vez aí a casa caiu pra mim. Nossa, Jão. Na mulau. Nunca mais eu vou dar fuga. Mas eu também morro. Fiquei, né, Jão? Toca nada aí, filhão. Oxi. Oxi. Que isso? Ai, meu Deus. Não adianta correr, não, caralho. Todo mundo em pânico. Eita. O Bruno logo desapareceu. Ué, como assim ele desapareceu? Ué, sumiu, né? Pega outra idiota dessa. Oxi. Bom, pra mim ele não sumiu, não, tá ligado? Porque ninguém sumiu assim do nada. Eu acho que ele deve ter cansado da família, dos amigos, sabe? E ter saído por aí sem rumo. Pica aqueles mochileiros que vai pra outro país pedindo carônios, caralho. Deve ter sido isso aí. Revoltou com a mãe, brigou com o pai, com os irmãos, sei lá. Mas pra mim sumiu ou ele não sumiu, porque ninguém sumiu assim do nada, mano. Esses negócios aí não tem sentido não pra mim, entendeu? Não, ninguém sumiu assim do nada. Sumi sim, senão não tava escrito desaparecido aqui. Tava escrito aparecido, né? Burrão. É que a gente não sabe onde ele tá, ué. É diferente de ter sumido, assim. Porque se ele tivesse sumido, sumido mesmo, ele não ia tá em lugar nenhum. E ele tá em algum lugar. Só que a gente não sabe aonde. A não ser que ele tenha se desma... Se desmater... Se desmaci... Desmaterializado? É, essa brisa aí mesmo. E talvez se ele não tivesse sumido, a polícia ia tá procurando ele, né? Vocês aí, rapaz! Por acaso vocês viram esse moleque aí? Não. Mas ele não tá desaparecido? Tá, rapaz. Cê não tá vendo aqui, não, ó. Então como é que nós vai ter visto ele? Como é, rapaz? Ô, louco, eu não deixava em zero mesmo. Tá moscando, rapaz? Como que você me lançou uma dessa? Por acaso você tá querendo dar uma de humorista? Palhaço. A partir de hoje eu não vou mais aturar comportamento de vagabundagem pro meu lado, não, rapaz. Vagabundo tá achando que eu sou palhaço? Por acaso eu tenho cara de palhaço, rapaz? Poxa. Da próxima vez que eu ver esses atos de vagabundagem, você entalha a prisão sem nem pensar duas vezes, rapaz. Vagabundo tá achando que eu tô aqui pra escutar ladainha, rapaz? Oxe. Ligeiro, rapaz, hein? Eita, não, hein? Poxa. Eu, hein? E eu também não quero saber de vocês assistindo esse vídeo aí não, hein, rapaz. Oxe. Que vídeo? Ah, é um vídeo aí de vagabundo macabro que tá circulando pela internet e que as pessoas que assistem some, rapaz. Eu não quero ver vocês com essas ladainha aí não, viu? Marcha 07. Que vídeo é esse que ele falou? Ah, é um videozinho de merda que tá circulando aí na internet desde a semana passada. Que falam que se você assistir, você some. Mais porra nenhuma. Não, peraí. Some? Ah, é o que tão falando, né? Foi a visão que passaram pra mim. E olha que divisão eu entendo. Porque eu tenho logo quatro olhos. Tá pensando no que eu tô pensando? Tá bom. No três a gente fala. Tá bom, vai. Um, dois... Vamos assistir o vídeo. É, vamos lá assistir esse vídeo, vai. É, vamos. Pô, pra onde você tá levando a gente, hein? Tá vendo essa casa? O que que tem? É a casa do Bruno. Foi bem ali que ele sumiu. Pô, mas peraí. Por acaso você não vai querer entrar lá não, né? Mas é claro que a gente vai entrar lá. Você pergunta? Ah não, agora lascou. Mas pra que que a gente vai entrar lá, meu? Ué, em todo filme de terror, os personagens principais entram numa casa abandonada, que alguém morreu, que alguém foi sequestrado, que alguém evaporou e sumiu. Faz parte do roteiro, tá ligado? Ué, mas a gente não tá num filme, a gente tá num vídeo no YouTube. Que tá parodiano num filme, né? Não viu titular num vídeo aí, não? Idiota! A gente ainda não tá com essa pica toda pra lançar um filme da Netflix. Ainda! Mas por enquanto é o que tá tendo pra hoje, né, cachorro? Tá ligado? É, me convenceu. Vamos entrar nessa casa aí, né? Vai que a Netflix vê esse vídeo e chama a gente. Pate e pá! Me calma aí, me calma aí, rapaz. Calma aí, calma aí. Não vai me tomar nada não. O lobo, o lobo? Não, não, não. Tá aberto também. Ô, Bruno! Ô, idiota! Pra que que você tá chamando o Bruno? Ele desapareceu, ele nem tá aqui. Você curra, é? E eu vou achar ele como? Chamando de Carlos? É, meu amigo, pra esse lado aí até que você tá certo. Então, ô, idiota! Ô, Bruno! Ih! Oxi, mas você não tinha sumido? É, tinha até fato de suar no poste de desaparecer. Que isso, caralho! Ah, é verdade, sim. Poxa, nerd! Achamos ele! Ué! Oxi! Vamos sair daqui que eu vou meter o pé aí. Ó, nerd, faz o seguinte, meu. Vamos logo assistir esse vídeo aí, porque eu já tô ficando com medo. Essa casa é toda macabra, o Bruno já sumiu aqui. Já, já vai passar o fantasma correndo por aí, ó. Eita, meu Deus! Ó lá, não falei? Boa chave, Juliette dele. Vai, meu, coloca logo esse vídeo aí. Tá preparado? Vamos lá, né? Mas, pera. E se eu sumir? Relaxa, meu. Se você sumir, eu já até imprimi foto sua pra poder sair colando nos postes. A gente vai te achar rapidinho, ó lá, ó. Ai, seu idiota! Se eu sumir, você sume também! Eu? Por que eu? Idiota, porque você também viu o vídeo, né? Quem disse que eu vi o vídeo? Eu não vi vídeo nenhum, não. Tá ficando doido, é? Ah, eu vi o vídeo. Vamos ver agora, burro! Eu também não vi, né? Ah, tá. Mas também, se eu ficar falando demais aí, em vez de colocar logo o vídeo aí pra nós ver, pô. João Mongão! Ai, esse negócio dá dor de cabeça, fica girando tudo. Paga isso! Vai sumir, caralho! Agora vai lá atender você, hein? Vai lá você! Atende você, seu idiota! Eu só queria ver o vídeo, eu nem queria vir aqui pra essa casa. Você que trouxe nós aqui pra essa casa amassombrada, de idiota. Vai você! Ai, tá bom! Eu vou! Ai, medroso! Eu vou ficar aqui de boa! Nada vai acontecer comigo ficando aqui, né? Idiota esse moleque! Vai lá, tem que se fudendo! Alô! Não é ninguém não, idiota! Pode desligar! Ufa! Ainda bem que não era ninguém! Ô, nerd! Não era ninguém! Nerd! Ô, nerd! Pelo amor de Deus, não me deixe aqui fozinho, não, nerd! Nerd! Ô, nerd! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Nerd! Ô, nerd! Nerd! Ah! Pai! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu vou ligar pra polícia! Ô, senhor, libera nós aí, todo dia sem me empreender! Que libera, rapá! Não tem negócio de libera... Não, peraí! O telefone tá me tocando aqui, rapá! Vou atender, hein? Alô! E aí, se o policial me ajuda, mano? Pelo amor de Deus, o meu amigo assistiu o vídeo e ele sobe... Eu não falei pra não assistir esse vídeo, rapá! Tá de sacanagem, né? Vagabundo tá de brincadeira com a minha cara, né? Não é possível! É um fazendo vagabundagem aqui, outro fazendo burrice aí! Ah, pelo amor de Deus, meu! Se vira aí, vagabundo, que eu tô ocupado, rapá! Tchau! Ah, moscano, rapaz! Peraí, meu, e agora o que eu passo? É isso mesmo! E você? Desvira os bolsos aí, rapá! De novo, senhor? É, de novo! É isso mesmo, mosca não! Mas não falei 10 segundos, senhor! E daí, no outro dia... Ai, que delícia cagar! Tá ligado! Oi! Poxa, quem é? Bem na hora que eu vou limpar a onda, pode nem mais limpar a onda em paz! Já tô indo, pela saco! Ferreu, hein! Oxe! João doidão! Tá morrendo, é? Deixa eu entrar! Ixi, João! Qual foi, João doidão? Que cê tá toda nessa neurose aí? Ah, mano! Mano, você não vai acreditar, mano! Lá vem história! Mano, tem a porra de um vídeo circulando aí? Que todo mundo que assiste some! RS, RS, RS! É as ideias, louco! Como assim, ó? Mano, é sério, véi! O Bruno sumiu, cachorro! Você não tá nem ligado! Que sumiu! Ele deve estar zoando com a sua cara, idiota! Ontem à noite, eu e o nerd foi lá na casa dele, que tava interditada pela polícia, só pra poder assistir o vídeo! Eu não sei nem pra que que nós foi inventar de assistir isso! Quando a gente começou a assistir o vídeo, Buf! Do nada apareceu um bicho lá na tela e blá! Quando o vídeo acabou, o nerd sumiu, cachorro! Ele foi arrastado! Parecia que tinha uns espíritos puxando ele! Tô falando sério, mano! Agora o bicho tá me seguindo, véi! Tá me atrás de mim, mano! E desde ontem à noite, que você tá correndo dele desse jeito aí, todo desesperado? Deus me livre, Jão! Já correu uma maratona, hein? 500 quilômetros, só de noite! Ô, mano, não abre tão, véi! Deve ser o bicho! Cala a boca, ô! RS, RS! É trollagem, né? Pode falar! Mas aí, você acha mesmo que se eu abrir essa porta, vai ter um bicho aqui do outro lado? Sim, mano! Ô! E não é que tem mesmo? Não, mas pera aí, Jão! Deve ser a imaginação da minha cabeça! Quer ver, ó? Não, cachorro, não é possível! Pera aí! Só mais uma vez! Só pra ter certeza! E aí? Oi! E aí, criatura! Suave? Não, então! Assim, só pra falar mesmo, eu não tenho nada a ver com esse bagulho de vídeo, entendeu? Eu nem assisti! O meu amigo Jão e Doidão, que acabou de correr lá pra cima, assistiu! Mas eu não tenho nada a ver! Nem sabia de você! Faz tempo que lá no Citro, o Banete, vi lá com a Marivalda, lá a última vez, lá na praia, lá! Mas é que eu não tenho nada a ver, cachorro! Oxe! Quem é tu, desgraça? Cai fora de minha casa, Andy! Oi! Quem te chamou? Que criatura! Calma aí, senhor! Fala em volta! Não deixa tu dar, não, hein! Que mulher doida! Vai, desgraça! E não volta mais não, viu? Sua idiota! Eu volto, viu? Opa lá, minha casa virou o quê agora, que até bicho de criatura de outro planeta tá vindo aqui! Eu, hein! Se viu o pico lá, vassoura na cabeça, tu vai ver! Melhor não voltar, mano! Oxe! E aí, João doidão! Pode sair daí, cachorro! Tá suave! RS, RS! Minha mãe pegou a vassoura, ó! Pou! Pico dou o bicho na madeirada! Tá ligado! E aí, João! João! Oi, João doidão! Ô, doidão João! Pode sair, João! Tá de tiração, né? Hoje! Umas ideias! Maluco sumiu mesmo, eu, hein! E não é que era verdade essas ideias desse vídeo aí? Vai com a bosta! Mãe, mãe! Mãe! A Terra tá sendo invadida por alienígena! Moleque, você tem 20 ou 10 anos? É sério, mãe! Vem ver na TV! Que saco, não posso nem lavar a luz sem parte que já vem mexer no saco. Mulato chato. Merda. Boa noite. Hoje aconteceu algo incrível. Algo talvez inexplicável. Meu, eu não consigo nem falar. O planeta Terra está sendo atacado por alienígenas. Ai meu Deus. Que foi mãe? Pera aí, onde você vai? Oxe mãe, o que você está fazendo? Eu estou vendo se minhas grades estão firmes, rapaz. Porque eu não quero saber de criatura de outro planeta dentro de casa, não. Essa não é quem está boa, bora ver a outra. Temos agora um vídeo de uma aparição alienígena. Isso, a gente tem aqui um vídeo da primeira vez que um alienígena foi visto aqui na Terra. E vamos mostrar para vocês aí agora. É incrível. Estamos ao vivo na ligação com o senhor presidente. E ele tem uma mensagem para passar para todos vocês. E preste muita atenção no que ele tem para falar. Olá, senhor presidente. Boa noite. Boa noite a todos. É o seguinte. O ZT chegou aí. Vamos mandar o exército meter bala nele. Está ok? E depois é cadeia nele. Qualquer ser não humano que pisar no nosso planeta vai tomar tiro. Está ok? E digo mais. Evitem sair de casa porque está cheio de criatura extraterrestre por aí. Está ok? Criaturas altamente perigosas conforme foi avistado aí, né? Indivíduos de outro planeta, inclusive armado. Ok? E digo mais. Mais. Meu Deus, é o fim do mundo. É não, mãe. É mó da hora. Eu sempre acredito em ET. Cala a boca, moleque. Você não sabe nem o que você está falando. Imagina que foda, mãe. Chegando os alienígenas de outro planeta assim, numa nave espacial maior tecnológica que viaja na velocidade. E se você não cala a boca, eu vou te dar um soco que você vai parar em outro planeta em dois minutos, rapaz. Oxe. Oxe. Meu Deus do céu. O que eu vou fazer agora? Ai, meu Deus. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode ficar sentado esperando os ET virem que abduzem nós, não. A gente tem que se proteger, meu filho. Pera. Pronto. Top. Oxe. Pra que isso? Se um ET aparecer, você dá na cara dele. E se ele não tiver cara? Aí você se vira, moleque. Se protege. Você é um homem ou um saco de batata. Ah, mãe, fala sério, né? Nem adianta tentar se proteger, ainda mais com uma panela velha dessa. Mãe, os caras viajou milhões de quilômetros pelo espaço, teve tecnologia suficiente pra chegar até nós. E você acha que os caras não vai ter umas armas foda de outro planeta que quando tipo atira a pessoa, sei lá, some do nada? Deixa eles virem, rapaz. Deixa. Pode virem. Que eu já pico uma no meio da cara já. Oxe. Já mando de volta pro planeta dele. Mãe, mãe. Não abre. Deve ser um ET. Shhh. Já sei. Eu vou abrir. Já vou cacetar ele logo na porrada. Tá bom, mãe. Mas pelo amor de Deus. Quando abrir, vê-se já logo quebra a cara dele. Tá bom, pode deixar. Peraí, filho. Seu ET maldito. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Para, para, para. Ô, mãe, não bate o telefone, velho. É os meus amigos, né? É o telhão. Ai, meu Deus. Desculpa, desculpa. Ai, minha cabeça. E aí, velho. Na moral, por que você fez isso, filha? É uma maldade. Colete, na moral, maior mancada. Esses dias, levei um porradão aqui na cabeça. E tu deu uma panelada no mesmo lugar. Ô, seus idiotas. Entra aí, rápido. Ai, seus idiotas. Desculpa. É que eu achei que era alienígena. Falei, a maior moscona é essa véia. Chapana, véia. Essa doida aí. Esqueceu de tomar remédio de loucura, tio. Oxe, vocês não viram passando na TV, não? Viu o quê? Eu nem assisto TV, valeu? Só às vezes, quando eu quero ver o jogo do Framengo. Aí eu olho, pô. Maior jogão. Ô, vocês também não sabem de nada, hein? O mundo tá logo sendo atacado por alienígena. Oxe, Jão. Como assim? Tá chapando? Olha, tá de sacanagem? Não abre, não. Deve ser um ET. Quem ainda tá nessa brisa de ET, Jão? Fala baixo, menino. Vamos fingir que não tem ninguém em casa? Ô, família, na moral, RSRS, é sério mesmo que vocês acham que é um ET? Família, na moral, eu vou ir lá e vou abrir essa porta só pra mostrar pra vocês que não tem um ET aqui, tá ligado? Sei lá, Jão, deve ter um carteiro. Poxa, as ideias desse carteiro, carteiro mó diferenciado. Mas aí, família, não falei que era um carteiro? Meu Deus, que isso? Nossa senhora, vocês viram, família? O maluco apareceu do nada. E olha lá, pô, maior cabeção. Todo mundo pra trás, ele deve ser perigoso, gente. Ele vai querer matar nós, mas eu mato ele primeiro. Nossa, Jão. Travou a véia no ar daquele jeitão só levantando a mão, cachorro. Cê é louco. Representou mermente. Aí, criatura estranha de outro planeta, deixa ela assim uns três dias pra mim, na moral. Ô, e aí, Jão? Oi, tá moscando, Jão? O maluco veio de outro planeta, cê acha que ele entende português? Tem que falar em inglês, cachorro, deixa com o pai, cê não entende. Safe family, você speak inglês? Olá, seus humanos idiotas. É! Falei, 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 deixa com o pai, vai desmolar. Ô, mas qual que é a brisa dessa sua arma de outro planeta aí? Ela faz o quê? Eu atiro na pessoa e ela some. Nossa, não falei, mãe? Ah, é, tá congelada. Desaparece o Cariel Caim, sacanagem. Sai daí, escroto. Desaparece o Bruno, esse idiota. Aí é tiração, né, tio? Já congelou minha mãe aí no bagulho, agora quer fazer eu sumir. Aí cês tão de tiração, mano. Na moral, vou bater nos dois. Dois idiotas toda vez. Fica querendo jogar chica aqui na cima de mim, valeu? Foi eu? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você tá com o entanto. De morro. Uma véia desgraçada. Qual foi? Oxi. Oxi, família. Na moral, eu tô ficando doido ou eu acabei de tomar o tiro de uma arma alienígena, fui para outra dimensão do nada e do nada eu voltei pra cá aparecendo do nada. O ET acabou virando amigo dos meninos. Ô ET, maluco, eu sei que cê é feião, sua cabeça é enorme, sua mão parece um pé de dinossauro, mas cê é vica, João, virou nosso parceiro agora. Qual é o ET, maluco? Bora encostar lá em casa, pô, pra tu congelar, meu irmão, com esses teus poderes malucos aí, valeu? Ia salvar, meu irmão, é maior. Chatão. Vixe, família, aqueles dois ali, né, o 0607, aqueles policial chatão que me prendeu? É mesmo. 0607, chatão. Cala a boca, o ET, maluco, não fala isso não. É, ô B, você não fica falando isso aí não, senão vai molhar pra nós. 0607, chatão. Avistei um grupo de indivíduos e uma criatura estranha. O quê? Vamos averiguar. Vai, o ET, maluco, se esconde aí no meio do mato, a polícia tá vindo, o geobuco quer te levar. Vai, vai, vai. Eles não vão te ver não, pô, ficar tranquilinho, ficar tranquilinho. E aí, vaga? Bundos. Quem vai dar um rolê de viatura com nós hoje aí? Você? Eu não. Você embaçado. Não, eu tô suça. Ou você. Tô tranquilo, pô. Ah, já que ninguém quer ir... Você se tira, já tem pouco. Quer perder, vai pra viatura, vai. Pô, não, não faz isso não. 0607, chatão. O que é isso, rapaz? Tronte o planeta, rapaz, vou prender esse rapaz. Algema ele. Algema você. Algema você. Algema você. Algema você. Algema você. Algema você, seu otário. Algema você, como é? Não, algema você. Vai, tem maluco, só tu poder aí pra ajudar nós. Algema você. Você sempre quer algema? Não, não tem algema não. Não, não tem algema não. Não, na moral, não tem algema. Meu Deus, é inacreditável. É uma nave. 07, vamos embora. Tão chamando a gente no rádio. Não tão não. No meu tá. Não tô não. A gente só não vai prender vocês. Porque a gente tem um chamado. Seus vagab... É o fim do planeta X. 5.316 pra te eliminar. Carole, então quer dizer que existe vídeo do planeta ou é só um idiota fantasiado mesmo? Tá pronto pra morrer. Pô, na moral, criatura estranha de outro planeta ou é tão maluco fantasiado do que você já me falou, né? Ô, não me mata não, pelo amor de Deus, mano. Eu tava aqui de bolsa jogando meu LOLzinho, tá ligado? Minha infância foi muito difícil, mano. Minha mãe me jogou no lixo assim que eu nasci, tá ligado? Aí minha avó me achou, me pegou pra me criar, né? Era muito severa, tá ligado? E agora tamo aí jogando LOL, mano. Mas não me mata não, velho. Não tô nem aí, nem entendi o que você falou, nerd otário. Ô, família, calma aí, é zoeira, Jão. Ô, calma, ET, segura a emoção aí, tio. Qual é? Maior vacilão, hein? Seus otários, onde é que vocês acharam o ET, mano? Ah, Jão, ele brotou na nossa casa do nada e agora ele anda com nós, tá ligado? Caralho, que foda! É, Jão, ele tem logo uns poderos, umas magia louca, que ele consegue fazer a pessoa desaparecer do nada. Verdade, pô, fez todo mundo sumir. Não, moral! Ô, Jão, você tá de tiração? O ET é enrolado nas magias, Jão. E aí, ET maluco, faz eu desaparecer aí. Como ele faz isso? Magia, família. Com base nas partículas fotônicas interagindo com os quarks, a luz gera um campo eletromagnético em que a pessoa copiada automaticamente para uma dimensão extra. Ah, pode falar, eu sabia disso. É claro que eu sabia disso, acho que eu não sabia disso. Logo, eu... Claro que eu sabia, pode crer. Oi, tem maluco, mas na moral, como é que vocês... Putz, como é que eu vou explicar isso? Ah, Jão, sei lá, como é que vocês fazem um amor? O que é amor? Ô, meu, pelo amor de Deus, o maluco não entende nada que eu falo. Como é que vocês dão aquela acasalada no grau? Não entendi. Como que vocês fazem filho, tio? Como que vocês reproduzem? É isso que esse idiota quis dizer? É, esse bagulho aí mesmo. Assim, ó. Oxe, Jão, esse maluco tá doidão pra levar o sabote. Vai moscando lá que eu aprendi uns golpes novos, família. Oxe, esse maluco, três semanas do quê, Jão? Três semanas para nascer o nosso filho. Nosso filho? Como assim ideia de filho, Jão? Tá moscando? Agora eu tenho que ir embora pro meu planeta. Oxe, esse maluco, peraí, Jão. Explica essa fita de filho aí, tio. Alô, seus otários. Três semanas depois. Oxe, família, que fita é essa? Um mês atrás. Como é que você dá aquela acasalada no grau? Não entendi. Como que vocês fazem filho, tio? Como que vocês reproduzem? É isso que esse idiota quis dizer? É, esse bagulho aí mesmo. Assim, ó. Oxe, Jão, esse maluco tá doidão pra levar o sabote. Vai moscando lá que eu aprendi uns golpes novos, família. Três semanas. Oxe, esse maluco, três semanas do quê, Jão? Três semanas para nascer o nosso filho. Nosso filho? Como assim ideia de filho, Jão? Tá moscando? Agora eu tenho que ir embora pro meu planeta. Oi, esse maluco, peraí, Jão. Explica essa fita de filho aí, tio. Alô, seus otários. Três semanas depois. Oxe, família, que fita é essa, Jão? Hoje. E agora, Jão, o que eu faço? Ah, sei lá, comi ele. Tá louco, Jão? Eu caguei esse ovo. Ah, mas não deixa de ser ovo, né? A galinha também caga o ovo e você come ele. Você comeria um ovo que saiu do seu cu? É... Não. Então, vacilão. Embaçado, vai ali no mercado pra mim comprar um ovo, porque eu tô fazendo o bolo e a merda do ovo acabou. E só falta um ovo pra eu poder colocar no bolo e o bolo ficar pronto. Oxe. Ué, tem um ovo? Vem aí, rapaz. Me dê esse ovo aí, vai. Não precisa ir no mercado, não. Me dê esse ovo aí que eu taco no bolo e o bolo ficar pronto, ó. Ô, mãe, não, pera aí, não pega, não. Calma aí, tia, pera aí, calma. Oxe, que foi? Não pode pegar esse ovo aí, não, mãe. Não? Por quê? É... É porque... Oi, embasa, fala aí, Jão, porque... Meu amigo me deu de presente. É isso aí que ele falou. Um ovo? É. Oxe, moleque, e onde já se viu? Quem é o retardado que dá um ovo de presente pros outros? O meu amigo. Oxe, eu, hein? Vai no mercado, então, merda! Ô, sua mãe é bravona, hein? Hã, você não viu nada, Jão. Esqueci a merda da minha vassoura, desgraça! Ixi, Jão, a Nova me ligando. Oi, embaçado. Salve, Pepe, com a molhada. Como você tá? Tô bem, e você? Ah, eu tô bem, tá ligado? Mas sou melhor agora que você me dê um salve, tá ligado, RS, RS. Ah, sim. Quem é? É uma idiota que o pai tá arrastando o cachorro. É o quê? É o quê, idiota? Ô, não, pera aí, é, ô, é que eu tô falando com minha amiga aqui que tá do meu lado, Nova, tá ligado? Não é com você, não, porque jamais eu te chamaria de idiota, tá ligado? O quê que você falou? Não, Nova, eu não falei nada, não. Ah, tá. Então, né, é que os meus pais tão indo viajar e... Tchau, filha. Fica com Deus, se cuida, viu? Tchau, mãe. Tchau, filho. Tchau, pai. E aí, eu pensei, se você não queria, é... Falou nessa tarde. Aí eu tô com frequência de falar, é, de vir aqui. Ô, embaçado, calma aí. Ô, embaçado, ô, embaçado, ô, tem que falar outra. Alô? Embaçado, ô, embaçado, ô, embaçado, vai comprar ovo? Oxi. Embaçado? Ué? Cacete de moleque. Embaçado? Embaçado? Embaçado, ô, embaçado, 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 seu ovo tá aqui na minha mão, embaçado. Não é, ovo, ovo que fala, é isso aqui que tá aqui na minha mão, né, o ovo dele tá lá, com ele lá. Mas porque, Deus me livre de colocar minha mão no ovo dele, eu e o papo errado. Oxi, perguntei nada. Sai da frente, ô, velho escoço, bigode horrível. Cacete de moleque. Tá vendo aí? É com esse tipo de vagabundo que eu não quero que a nossa filha se envolva. É isso aí, mas eu confio na nossa filha. Ela é uma boa menina. Alô? Oxi. Ah, é você. Fé louco, Nova, quase que eu voei agora. Como assim, você ia viajar de avião? Não, Nova, foi um gordão escroto ali dirigindo com bigode horrível, achando que era um pá com a barriga desse tamanho. Quase me atropelou eu de bike a milhão, parça. Cê é louco? Era um carro preto? Era. Tinha uma mulher do lado? Uma velha caindo aos pedaços? Tinha. Era meu pai e minha mãe. Idiota, seu pai. Mas e aí, Nova, vamos perder tempo não. Vamos pá ou não vamos pá? Ah, vamos. Ah, suave, Nova, eu nem te queria mesmo, Jão, tá ligado? Você não é a única mina que tem no mundo não, tá ligado? Tem várias no pente do pai. O quê? Mas eu falei que sim. Ô, Nova, desculpa mesmo, Jão, na moral é que eu só tomo fora, tá ligado? Aí por isso que eu já deixo a ignorância no gatilho, pra poder fingir que o pai não sofre, né? Mas eu tô zoando, Nova, eu não tenho várias no pente, não. Na verdade, eu não tenho ninguém no pente do pai. Na verdade, nem pente eu tenho, tá ligado? Merda, agora chapa pra mim no mercado. Meu Deus! Caralho, vem da porra! Cacete de f... Ave Maria! E aí, esse é maluco, até que fim você apareceu, hein, dog? Ô, cê é louco, o embaçado tá doidinho pra te dar um sabote. Cadê o embaçado? Ele acabou de sair, é... Ele foi arrastar uma idiota pra dar uma bimbada, tá ligado? O que é arrastar uma idiota pra dar uma bimbada? Ai, tem maluco, para, cê tá ligado, né? Ó a sua cara, cê joga fácil, ó, joga fácil. Vai falar pra mim que você não arrastava uma idiota lá na Itelândia? Não. Meu Deus! Mas o que que tá acontecendo aqui? Ô, louco. E aí, esse escroto do Planeta X 5.316, né? Suave, dog? Como é que é? Ah, eu tô... Não importa. Por algum caso, vocês sabem onde eu posso arrumar alguma TV? Ou alguém pra eu cacetar de porrada? É... Não. Que merda, morte? Isso é mais uma realidade de merda que não tem uma TV. Eu posso bater em alguém? Ainda não, morte. Calma. Mas, ô, na moral, cês podem ajudar a gente com uma coisa? Depende, se você me deu uma TV... Ou alguém pra eu encher de porrada. A gente pode te ajudar. Ah, então, é que eu pensei, já que cês saíram aí e tu nada na parede, no portal, cês podem ajudar eu e o ET maluco aqui a achar meu amigo, né? Tá bom, eu vou te ajudar, mas depois o ET maluco tem que me levar pra tirar umas velhas do seu planeta. Por que, rico? Ah, morte, porque o planeta dele tá numa zona da galáxia muito específica. Eu posso ficar lá 150 anos bebendo, comendo comida, mulheres, recebendo massagens de mulheres que depois vão ser comidas. Daí eu volto pra terra e só passou um segundo. Às vezes eu fico uma vida lá, morte. Às vezes eu fico duas vidas lá, morte. Por isso que, de vez em quando eu esqueço o seu nome. Ah, tá. Mó fita. Meu Deus, rapaz. O que que tá acontecendo aqui? Oxe. Mas eu vou é lavar minha louça. Eu não quero ficar sabendo de gente que sai na parede, nem de ET que fede a chibiu pôde, não. Eu, hein. Merda. Tão aqui na minha casa. Lá da minha casa. Cacete de ET. Me leva um dia, na moral. Ah, eu levo. Vai, né, de otário. Vamos agora? Só vai demorar um segundo mesmo? Ha, 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 virgão. Ah, tá bom então. Cacete aí. Eu vou demorar literalmente um segundo. Não, cacete aí. Cacete aí, meu louco. Um segundo depois. E aí, pessoal? O que foi? Caralho, eu fiquei 150 anos só comendo p***. E aí, depois disso, p***. E todo lugar que eu entrava tinha 45 mulheres prontas pra me dar o p***. E não importava o que eu fazia, elas sempre me davam p***. Porque eu tava todo sota, elas acreditavam, eu me davam do p***. E eu não conseguia, e aí agora é meu p***. Tá todo esfolado. Legal. Ah, agora vamos buscar um embaçado, né, ET, Malu? Cadê ele? Eu não sei. Ele saiu correndo pra casa da idiota. Oxe, como é que eu vou saber? Eu sei onde ele tá. Me segue, ET, Malu. Vamos pegar ele. Ô, peraí, não soube todo mundo, não. Ô, ô, ô. Ô, que m***, mano. Esqueceram de mim. Toma, Nova. Tá ligado que o pai é só avocadão. É. É isso aí, Nova, minha delícia. Pode vir que hoje o pai tá embaçado. Eu venho. E aí, Nova? Tá gostando? Tô. É, é isso aí, tá ligado. Poxa, Jão, que fita é essa? Opa, acho que cheguei na hora certa, hein. Posso, posso participar? Ué, por que pararam? A gente não quer atrapalhar vocês. Que m***, as pessoas nunca me impõem nas coisas. Sempre esquecem de mim. Por quê? Mas eu sou uma pessoa tão lecóia. Minha mãe me jogou no lixo de pá, mas eu sou tão lecóia. Por que as pessoas nunca gostam de mim no rolê? Eu sou da hora que... Topou! Ah, pensei que tinham esquecido de mim. Eu esqueci mesmo. Ele que me lembrou. De nada. Obrigado. Eu acho. Ô, Jão, pelo amor de Deus, que tiração. Bem na hora da bimbada aqui, ó. Mil grau, você chega. É, na verdade, não tava tão mil grau assim, não. Embaçado e o ovo. Não se esqueça que ele é nosso filho. É isso mesmo, esse maluco meu. Eu já ia dando uma explicação aí, tá ligado? Porque aí, parça, na moral, hoje de manhã, a velha quase fritou o ovo lá em casa. Cê é louco, Jão. Na moral, cê tava onde? Cê tava lá no seu planeta, curtindo, parça e a pensão. Ô, Jão, como é que cê some aqui na explicação de um bagulho desse? Calma, embaçado. A gente veio aqui pra isso. E aí, esse maluco, qual foi? Ah, agora que a gente ajudou você a encontrar esse idiota, vamos embora, morte. Tchau. Partiu? Ô, valeu pelos 150 anos aí. Que estranho falar isso, porque eu só tenho 14. Ué, não, agora eu não tenho mais 14. Agora eu tenho 160. Cara, eu nem sei nem minha idade, mano. Tá rindo do quê, Jão? Por acaso, tem um cara de paiavo? Que ovo não existe. Como não existe, Jão? Caguei um bagulho desse tamanho, né? Você fala isso, porque não foi você que cagou, né? Porque, parça, eu sofri pra cagar esse ovo, na moral. É só um holograma super avançado que eu fiz só pra te zoar. Tio Pautário. Ô, Jão, que brincadeira de elegante. Eu aqui fiquei mal preocupado achando que eu ia ter um filho alienígena Havia ideia de você ter maluco chapando Mas engraçado Ai, chega, que gente doida, hein Eu vou embora, tchau Bixi, jomolô Fui, irmão Filho da porra, tá acabando? Tá maluco? Será que é que você vai receber? Não é que você caga com esse dedo? E aí, esse maluco, mete a tua teletransporte aí Pra levar nós lá pra loma Faz uma magia bem doida Olha aí os bagulho louco que você faz aí, jom Vamos Ô, rapaziada, eu tô pedindo aqui na toda humildade Vê se não esquece de mim essa vez aí, hein Principalmente você, Eter Você que faz os bagulho aí, cara Ô, pera aí, Eter, pera aí Leva a minha bike também, jomolá Você acha que eu vou deixar a minha magrela aí? Ô, jomolá, pelo amor de Deus, né Faz uma magia pra lhe baila lá pra nossa casa também Pô, sacanagem, eu falei embora sem mim de novo Eu vou ter que ir andando Oxe, que isso, meu Deus Que trem é esse? Como é que esse troço vem aparecendo bem de minha escada? Como é que eu vou subir agora nessa merda? Eu, hein, cacete de moleque Eu tô com essas amizades de outro planeta Cadê essa magia velha dentro de minha casa? Eu, hein, desgraça Ô, na moral, mó salzão tomar no cu desse moleque, mano Cacete de ET Mó longe, mó salzão na minha cara Eu nunca vou chegar em casa, tipo Ô, na moral, nunca dei tanto na minha vida, mano Tudo culpa daquele ser idiota tomar no cu Caralho, mano, já tá de noite já e eu ainda não cheguei em casa Eu só acho que eu me perdi Não, só acho mesmo Porque, tipo, minha casa fica meia hora de distância Eu tô andando até umas 12 horas Mas eu só acho que eu me perdi Tá suave Ô, embaçado É, eu precisava que você visse aqui em casa hoje Porque eu preciso convencer um negócio muito sério com você Mas vai ter comida? Ah, vai Eu vou pedir pra minha mãe fazer uma comida pra você Ah, pode pá que eu encosto então Mas a sua mãe caprichar na quantidade que o pai tá cheio de ódio na fome Demorou, Nova? É isso mesmo Tá bom, falo sim Falou, Nova Cê é louco, João, estourei, garanti logo o jantar Cacete de moleque Não foi você que esse dia passou a voar na frita? Cacete de moleque Não foi você que esse dia passou a voar na frita do meu carro, rapaz? Quase que eu te mato É, João, e finalmente cê raspou esse bigode horrível Mas o regime Aí cê tá de sacanagem, né, João? Tô zoando, João Cê tá nos quilos da hora, pode pá Tô zoando, João Cê tá nos quilos da hora, pode pá Pra lutar um sumô R.I.F. I.F. 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 Bom dia V Cacete de chave, cacete, cacete Nossa, não, tá louco, essa comida tá mó boa, namorão Você manda isso igual a você, mano É obstante, tá bem, tá bem Cacete de moleque Você encantou minha filha Cacete de moleque Iiiiice, família, ferrojão Solta minha chave Solta você primeiro, meu pé Você sabe que você não vai pegar essa moto, né? Você me deu um pau na boca, mano Falou, Tais Vem, vem, vem Oh, tô apreendido, agabouca Eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar vocês Eu levo vocês, eu levo, não, 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 não Foram avistadas luzes coloridas Nos céus de São Paulo E do Rio de Janeiro Uma viagem, maluco Já ligou pra Guilherme, meu bebê, você pode dormir lá hoje Ué, claro, né? A passagem já tá até comprada Mas você ligou hoje Mas não precisa, ele sabe que eu tô... Liga agora pra ele, Netinho Mas ele já sabe... Liga agora É pra ligar Tá bom Salve, meu criaguigas Como é que é, meu parceiro? Tudo certo pra eu dormir aí hoje, pai? E aí, meu cumpadinho Osto? Tá tudo certo, filho Já tem até o sofá-cama aqui Ah, porra, mil graus Tá ligado? Alô? Já colocou tudo na mochila aí, Netinho? Ah, já tá arrumado, já Mentira sua Não colocou o relógio do meu né pra ver a hora? Não colocou o seu capacete de bicicleta? Como é que você vai andar de bicicleta? Esqueceu esse carrinho de brinquedo também? É um reba opinador de fita cassete? Esqueceu sua galocha, Netinho? Como é que você vai andar na chuva de São Paulo assim? Esqueceu sua caneca do Henrique em morte, Netinho? Como é que vai tomar café? Toma! Em morte, né? Esqueceu seu skate, Netinho? Como é que vai dar backflip? Boas horas e vinte e sete segundos depois Pronto, Coroa, botei tudo aqui, ó Vai ser atrasar, Netinho Mas foi culpa sua, você que mandou eu colocar essas porras na mochila Culpa minha é nada, quem tinha que pegar o avião era você, não era eu E agora? Vou perder o avião? Vem cá, Netinho, vem cá Vem, Netinho, vem Para aqui, ó Tô aqui, e aí? Qual foi? Boa viagem Até semana que vem Cacete, moleque, esqueceu a mochila Neto? Oxi Oxi, eu não pedi nada no iPhone Claro, meu amigo, tá de boa Só precisava quebrar meu peito aqui, né? E aí, como é que vai ser o esquema? A gente vai para o show, né? Mas antes, eu quero ficar doidão Então quer dizer que isso aqui é um ritual? É Só o fazão grandão, o petijão gás, o esparramado, coçando a caceta Grandão para cadê o pai Incensão grandão igual minha pica para ficar cheiroso quando a gente meteu Tá ligado? Para esconder aquele cheirinho de ovo e cu TV nem tão grande nem tão pequena para dar para ver direitinho do sofá Distância e ângulo na medida correta Playstation 4 Podia ser um Play 5 ou um Xbox Series S, mas é o que está tendo para hoje, né meu parceiro? É, podia ser um Play 5 ou um Xbox Series S Chega aí, viagem Um sanduíche Caralho E aí? Boa fumê? Boa fumê Êêêê! Falei, fi! O que você quer de mim? ém admita que queria se livrar de mim o tempo todo Igualzinho na série doido! Irmã Nito, o bagulho... Esqueci o que eu ia falar. O melhor do jogo é o minigame. Oxe, que minigame, mano. Ah, um de taco de golfe aí, mano. Você não tá ligado, não. Piada interna. Quer saber, mano? Vamos fumar o resto do sanduíche. Cadê? Tá aqui no fareleiro aqui, ó. Ah, somem. Qual foi isso da mordida aí, pai? Caralho, alienígena, vem! Tá porra, mano. Mas tu é maior de idade? Tô fazendo 206 anos hoje, irmão. Legal, né? Parabéns aí, leque. Por favor, pega aí o pão que tá na minha mão. Eu tô com medo. Bota na boquinha. Não tenho mão. Bota aí, Neto. Eu não, bota você. Ih, olha lá, PS4. Ué, achei que tu não tinha mão. Não é minha mão. Iiiiiiii. Mas então, é um PS4 ou não é? Infelizmente é. No meu planeta ainda tá no polisteixo, parceiro. Mano, eu acho que eu já tô cheião demais. É, pede o carro aí, men, pra gente ir pro show. Vou pedir então. Quem vai tocar? O Charly Brau? O que? Mano, não consegui achar um bom carro aqui não. Hã? Ele disse que não conseguiu achar um carro, irmão. Se quiserem, eu dou uma carona pra vocês. Se pá, meu rádio sintoniza o show aí, ó. Oxe, marcha, filho. Bora, como é que é? Você tá maluco? A gente anda de avião cagado. Você quer ir de nave? Ah, me pompe. Eu não. Eu vejo aviões e músicas, meu parceiro. Não! A gente vai pegar um carro, porque ele é um alienígenes. E ele pode fazer um assunto anão na gente, né? Ô, mano. Posso jogar aqui? Joga aí, pô. Suave. É, mano. Todo seu. Observe, pá. Ah, mãe. Como é que você joga? Você nem tem mão? Assim. Caralho! Caralho! Tá. Ih, zerei. Caralho! Mano, nem achei o carro, hein? E você quer que eu faça o quê? Mano, tem um alienígeno na minha sala. Caralho! Deve me pegar CD, mano. CD? Tenho não, man. Muito caro. Ô, deixa eu ir contra você aí, maluno. Caralho! Você acertou meu nome. Sério? Não. Mas não ia ser daora se fosse. E qual é teu nome? Meu nome é Kleber. Bambam? Acertou, miserável. Sério? Claro que não. Ô, bota uma música aí, man. Ô, bota a música que a gente fez depois que comeu a primeira parte do sanduíche, porra. A gente fez uma música? Eu achava que sim. Fez não? Ih! E o quê? Tem um grupo chamado Chapadão com a música aqui, ó. Dá o play aí, ó. Tô chapado nessa porra, eu não sei o que eu tô falando. Eu tô rimando sem parar, tô nem aí. Filha da puta, não sei mais o que eu tô fazendo. O Guilherme é otário, mandou eu beber veneno. Eu não sei mais o que eu vou rimar, mas esse beat é muito foda, eu tô cantando sem parar. Vai se fuder seu arrombado se você não gostar. Olhei pro lado nessa porra, e o Guizão não para de dançar. Neto tá chapado, e o Guizão está chapado, todo mundo tá chapado, e você vai chapar também. Neto tá chapado, e o Guizão está chapado, todo mundo tá chapado, e você vai chapar também. É chapado, é chupar não, hein. Presta atenção, mano. Cês tão achando o quê nessa porra? Nós tá aqui há oito anos, transformando isso aqui numa zorra. Porra, nós tá mandando em tudo, caralho. Falando merda, fazendo merda. A carteira tá pesada, são barras e barras. Silvio Santos tá com inveja, são barras e barras. Porra, nós tá ganhando dinheiro nessa porra. Mimei porra com porra. Caralho, manda, mané. Caralho, mané. Tô chapadão. Vou botar o show pra nós assistir, já deve ter começado, hein. É, bota aí. Ué, a gente foi no show? Sei lá, mano. Tem que perguntar pro alienígeno. Ué, cadê o alienígeno? Sei lá, mané. Vamos dar uma procurada aí. Olha ele aqui, ó. Caralho, ele dormiu onde eu ia dormir, filha da puta, mano. Te fudeu. É, mano, tu se fudeu, hein. Vai ter que acordar ele. Eu não, acorda você. A casa é sua? Não, tu que quer dormir aí? Eu não. O que é que cês tão fazendo aí? Kleber? Cês não vão acordar a mina não, né? Mina? Achei que era tu. Nem dá pra diferenciar, caralho. Claro que dá. Agora vou plantar minha mandioca nela. Oxe, o que que aconteceu? Sei lá, mano. A gente foi pro show? Foi. Fui? Como? De nave, men. Quer saber, mano? Eu vou é dormir. É, eu também vou, mano. No dia seguinte. Bom dia, pai. Bom dia. Sua bunda tá doendo? Não. Tá bom. Maluco, aquele sanduíche tava forte, hein? Tá, poxa. Tava forte mesmo. E a gente foi no show? Claramente esse sanduíche deixou a gente chave cheio, Neto. A gente viu bicho. Viu alienígena. Foi pra um show que claramente a gente nem tava lá. Tava falando nisso, cadê ele? Sei lá. Ih. Caralho, Guizão. O que é isso aqui? Peraí que eu vou espelhar na TV aqui. Esperei. Salve, salve, meus parceiros terráqueos. Roubei o celular do Neto. Mó fácil. A senha dele era 69, 69. Idiota. Ele roubou meu celular? Ó, deve ter visto a foto da minha pica. Tinha um bocado de foto do pinto desse imbécil no celular. Ai, falei? Ai, mas aí, família, muito obrigado aí, ó. O bagulho foi bem louco ontem. Melhor aniversário da vida, meu irmão. Chapei, mané. E depois ainda fomos no show. Se liga. O que é que eu me deu? Epa! É, caralho! Que porra é essa? Certeza que é o ET, mano. É um drone, viado. É o ET, viado. Que brilho! Nada pra fazer, mano. Netinho! Eu vou sair pra jantar com um amigo meu ali. Amigo, né? Quem te deu essas intimidades, Guilherme? Não é porque eu vou... Não, não, não. Não vou fazer nada, não, Guilherme. Não vou fazer nada, não. Nada. Viu? E você vai fazer o que na rua, então? O que eu vou fazer, Netinho? Você quer saber o que eu vou fazer? Então, eu vou daqui pro restaurante, 15 minutos. Rapidão. A gente chega lá. Vai pedir uma comida. Vai trocar um papinho. 30 minutos. Rapidão. Depois da comida vai chegar. Vamos comer. 20 minutinhos. A gente comeu. Já tá bom. Tá certo. Já tá pronto. Vamos embora. Aí a gente vai num canto ali. Num canto ali. Resolver, Netinho? Entendeu? 5 minutinhos. Pronto. Tá resolvido. Vamos embora. Aí pega o carro. Vem. Se pá no meio do caminho. Faça um agrado nele. Mais 5 minutinhos. Aí a gente chega em casa. Eu me limpo. Netinho. Então você tem exatamente... 1 hora e 18 minutos. PORRA! Caralho. Sumou, hein? Tava igual, né? Tava no padrão. Mas ele acertou, tia? Sei lá, Guilherme. Tanto faz. Você tem 1 hora e 18 minutos, Netinho. Pra deixar essa casa um brinco. Desgraça. Valeu? Eita porra! Caralho! Caralho! Eita porra! Caralho! Caralho! Você! Só me chama aqui! Vai livrar a desgraça da sua casa, filho da puta! Fica a boca, meu irmão! Porra! Ai, filho da puta! É tudo um plano, cara. Um plano de quem, Netinho? Ué, você não saiu ainda não, foi? Ainda não! Tô saindo agora! Posso saber de que plano é esse que você tá falando? É um plano... É... É um plano de investimento aí que eu tô falando que eu vou fazer aí com o Guizão do futuro aí, pá, tá ligado? Tô ligado em nada não, viu, Netinho? Se plante! Gira de marginal! Mas e aí, Coroa? Você não vai nem... Pá! Falar com quem você vai sair? Como é que é? Já te falei, Netinho! É com um amigo! Que amigo? Também não te interessa não, Guilherme! O que vocês dois tem que saber é que ele tem muito dinheiro e me enche de presentes! É? E ele faz o quê? Ah, ele joga num x-bet, sabe? Sites de apostas esportivas e tal... Ganhou muito dinheiro com a Eurocopa, me tem um monte de presentes! Um x-bet? O meu pai também faz isso, o seu pai? Oi! Tô saindo porque eu tô atrasado, viu? Quando eu voltar, com um brinco! Ih, já foi dele! Manda! Isso tudo era um plano pra comer... Esse sanduíche! Porra! Me enganou! Mas vai fumar agora? Ô! Comer agora aí? Pra quê? E também... Esse outro sanduíche! Não! Eu gostei! Eu gostei! Mas tem que esconder isso aqui, hein? Vai que sua mãe volta, mano! Tá doido, hein? Tem que voltar! Minha mãe foi dar, maluca! Ela não vai voltar agora não! Tá roscando, hein? Eu vou supar! Esqueci minha bolsa! Tô indo, viu? Que diabé é isso, menino? É... É... Então... É... 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 Viu? Ah, tá, viu? Tá bom! Tô indo, viu? O brinque! Caralho, quase! Agora vai comer! Bora! E aí, seu otário! Bateu? Ih... Nem bateu, mano! Bateu isso? Bateu isso? Ah, não! Então vamos ali no lugar rapidão pra te mostrar um bagulho! Que lugar? Um lugar, mano! Um lugar ali! Você vai ver quando nós chegar lá! Vamos lá! Ah! Vamos nessa! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! 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 Que porra que a gente veio fazendo essa desgraça aqui desse lugar! Cara, esqueci Ah, vamos embora então Vamos De fuder, né? De fuder o que, Neto? A gente não fez nada Que isso aí? Que isso mesmo? Ele vai ver como é que se trata uma dama Aquela desgraça daquele homem Mãe? Bora, cadê o sanduíche? Que sanduíche? Vocês dois Estão achando que eu sou idiota? Olha o tanto de fumaça que tem nessa casa Tá certo isso? Ainda são burros, hein? Deixaram o negócio aqui no meio da sala Qualquer um podia ver E aí, coroa? Passa pra cá agora, hein? Não vai te dar nada, não Sai! Gulosa ela, hein? Mãe? Tá de cobrinha, minha tia Passa, tá de cobrinha Como é que é? E aí? Bateu? É, é, é Ah, já sei Bora Bateu? 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 A Tão golfeu Ih, mas por que que será que ela ficou assim, hein? Mas também Fumou pra caralho Comeu, pô, comeu Comeu O que que eu disse? Fumou? É Foi mal, é Comeu Isso, comeu Isso aí Co-o-o-m-e-u É Uau Dobradora de água Ah, que 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 é essa? Excelenta aqui Agora eu vou passar Do novo maluco O que que você me levou pra comer foi, ó? Hum Tenho de ser Tá porra, cadê? Caralho Tá porra Será que minha mãe nunca voltou? Será que foi tudo uma brisa? Corre! Gostou do espírito, né? Ai, sapato Pai? Bom, pai? É, eu tô saindo com ele Puta que pariu Seu pai tá comendo minha mãe Que? E você nem arrumou a casa Segura minha mão NET Guilherme Ô, otário Late Nada pra fazer, mano Pois é, não teria Se eu não tivesse trazido isso aqui, ó Um sanduíche Tá maluco? Aguarda esse sanduíche aí, doido Que minha mãe tá em casa E agora no Jornal do Nada Do Nada um anúncio Você conhece a Binomo? A Binomo A Binomo é um aplicativo fácil de negociar ações Você aqui Basicamente tem que prever Se a ação vai subir Ou descer E beleza Por exemplo Essa ação aqui, ó Tá vendo aqui? Vai subir Vou clicar aqui em cima Vai! Vai! Subiu aí, ó É só você depositar no mínimo 10 reais E meter a dança na Binomo É isso mesmo Dezinho Lembrando que você pode sacar Dentro de 24 horas Tanto na sua conta bancária Tanto no seu Paypal Ai! Sacar, sacar é bom Sacar, sacar eu gosto de sacar Baixe agora pelo primeiro link da descrição aqui Que você ganha mil reais Pra treinar numa conta dele Vou treinar, vou treinar Sim, vou treinar E usando o código promocional do pai aqui Que tá aparecendo na tela Você ganha o dobro no seu depósito Então se você depositar 10 Você ganha 20 Tá ligado? O bagulho é doido mesmo É isso aí Então Baixe agora Agora, hein? Vou baixar Vou baixar É que eu tô dormindo ainda Pera aí Vou baixar Calma aí E você tá gritando por que se a sua mãe tá aqui? Caralho, dei mó pala, né, viado? Mas relaxa, mano Daqui a pouco minha mãe vai sair Que cheiro de sanduíche é esse aí, né, tio? Não, 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 não tem sanduíche nenhum aqui não É só impressão sua Isso aí, só, é Deve ser esses vagabundos que ficam passando na minha porta comendo sanduíche aí Tá achando bonito isso? É, deve ser lá na rua, lá, ó Às vezes o sanduíche tá aqui dentro e a senhora não sabe, né? Eu duvido muito, viu? Porque Netinho, Netinho é uma pessoa de índole inretocável É um menino muito bom, menino bom Não anda com aqueles meninos velhos da rua Tudo tatuado, parecendo os marginal Não anda Não se deixa levar por essas amizades erradas Que levam os outros pra mau caminho Esses negócios de ficar levando sanduíche pra dentro da casa dos outros Não é, Netinho? É, mãe, é Isso aí mesmo que você falou Pode crer, Netinho Porque no dia que eu descobri que Netinho é um drogado Netinho, você vai tomar um mousse e você fizer isso, né, Netinho? Tô saindo Porque Netinho, tá de sacanagem Eu vou botar negros no mundo pra virar drogado Logo eu, Cristina, eu vou aceitar a mão na cara dele Esse vagabundo miserável Caralho Caralho, esqueci o diabo de coisa Aí, ó, Netinho, fica falando de droga Aí, ó, você é sumido, Netinho Você é um cabeçudo, Netinho Esqueci minha bolsa E aí, eu vou pegar essa porra E vou tacar na sua cara Caralho, não sei onde tá E aí, Guilherme, você viu minha bolsa? Ah, que bolsa Nem vi Não sei nem o que é isso Levanta aí pra eu ver se não tá embaixo de você Não, minha tia Tá aqui não, ó Pera aí, vou levantar Ó, levante aí Vai, viu? Vai, vai, vai! Hum E essa sua mão aí atrás? Isso aí, mãe, é... Tá com dor nas costas? Isso, isso, isso Isso Quer que eu pegue o remédio pra você? Não, tia, pode ir... Não precisa não Tá doendo, mas é só sentar Não, filho, que isso? Vou pegar você e a mão... Puta que pariu, Guizão E agora, filho? Eu... Taco fora, faço o quê? Sei lá, caralho Taca, taca, vai, taca Ó, aquele velho, eu não achei lá, mas eu tenho ele na farmácia Não, mentira, não precisa, mas... Já vou... Já foi, né? E aí? E aí o quê? O quê, o quê? O quê, o quê? Você perguntou e aí primeiro, porra Eu perguntei e aí, você que foi o idiota que perguntou o quê? Oxi Ah, foda-se, vamos comer esse sanduíche logo aqui, rapaz Como você primeiro aí? Nem que a porra acabou comer isso aí primeiro Come tu, você que trouxe Beleza, demorou, pode deixar Ah, eu sou o craque nisso Ó, vou ficar olhando aqui pela janela pra ver se minha mãe não vem Come logo essa porra Porra, me dá o isqueiro aí, na moral, mano Você tá mexendo com cara de sanduícheiro pra andar com isqueiro por aí pela casa, caralho? Tá moscando, hein? Ah, menino, vocês não sabem, não sabem Caralho, minha mãe me, ô, meu, meu, meu Guarda os bagulho, Guilherme, guarda Cês não sabem porque eu acabei de ver os marginalzinhos comendo sanduíche bem aqui na esquina de casa Meu Deus, tá perigoso, né, tio? Não é pra sair, não Que cheiro de fósforo queimado é esse, né, tio? Tava tentando acender o quê com o Guilherme? Não, mãe, isso aí é... Cheiro de um negócio que eu botei ali no forno, é... Ah, meu filhinho, que bom, porque eu tô morrendo de fome, vou lá comer Não, não Não o quê? Não o quê, Guizão? Não, tio, é que... Ele ligou o forno, né, que a gente tava com fome, só que não tinha nada pra comer Aí ele deve ter deixado ligado Isso aí, é isso aí, é isso mesmo Mas você é burro, né, tio? Sou burro mesmo Ignorante Pode crer Vou sair pra comprar comida Pode ir, vai lá, vai ser top quando você for Por que que você quer que eu saia, né, tio? Vai aprontar que arte É... É, é porque eu tô com fome e aí você vai me trazer comida, né? Ai, ai, você que apronte pra você ver, você não conserta esses seus dentão com murro Enfim, volto daqui a uma horinha, viu? Uma horinha, Guilherme, aí, ó Uma horinha Uma horinha Uma horinha Por que que vocês dois tão repetindo uma horinha igual dois retardados? Não, mãe, é nada não Inclusive, vou te ajudar, né? Vai lá Ai, moleque! Que isso? Demônio! Ei? Ainda bem que ela vai trazer comida Porque aí a gente come esse sanduíche Depois come o sanduíche de novo Só que de verdade dessa vez, tá ligado? Quer saber, eu não vou ficar mexendo isso aqui, não Me ajuda a acender isso aqui, mano Eu já te passei a visão pra você, meu parceiro Eu não sou sanduicheiro pra ter vários isqueiros pela casa aí, tá ligado? Você já viu o tamanho disso aqui? A gente vai acender isso aqui como, animal? Acende essa porra no fogão Cuidado pra não queimar o cabelo aí, hein? Que cabelo, velho? Olha a distância disso aqui É, pô, porque uma vez Um amigo meu aí Tentou acender um cigarro no fogão quando eu era pivete Quando eu era novinho Não tinha nem pelo no saco ainda Queimou metade da cabeça, né? Um amigo É Cigarro dá câncer Isso aí Amigo Não, mas é porque eu... Pera aí, pera aí Vamos ter que dar uma perfumada na casa aí, né? Isso aí Passar uns perfumes É, vamos lá, vamos lá Demorou O que você tá fazendo? Ó O que é isso aí, velho? Tem sete fita, né? Laca de ser burro, mano Segura isso aqui Segura aqui Ó Laca de ser animal Pariu, cara, isso aqui Use-se aí Demorou? Acendeu, caralho? Caralho, olha o Guizão É, comendo sanduíche, mano Quer comer também? Tá, porra, Guizão E aí? Tá batendo? Quem? Eu ou o Sturt? Se for eu, tá batendo não Não, eu tô suave, né, Sturt? Vamos pra sala lá, pra sala Passa lá, pra sala Passa lá Passa lá Ó, bora, Sturt E aí, mano Como esse sanduíche tá batendo em você? Eu ainda tô suave E tu? Acho que nem bateu, tá ligado? Hã? Não, eu tô suave também Nossa Achei que eu tinha visto você com ca... Cabeçinha de Guido É bem melhor ser gordo Caralho, maluco Eu também, maluco Pois é Caralho, agora você é um leão Eu sou? É, você é Eu vou montar em você Tô morrendo, maluco Vai, né, gente? Vai, né, gente? De fuder Cabeça Que viagem é essa aí, né, gente? Não, não, não Nada Tô testando o negócio aí, né É, isso, nada não Testando É, é Eu, hein, vocês dois, não sei não Quando junta, parece que tem merda na cabeça Cada um fica com seis anos de idade Esse menino grande pé e besta idiota É seis anos Não, não é dois anos de idade quase É cinco Imagina o cara com seis cu pra cagar, viado De fuder Menino, cabocla Cabocla, o que que cabocla, cabocla O que cabocla, ela falou, cabocla Cabocla, cabocla Cabocla, cabocla Cabocla, quem, cabocla Que cabocla o que, menino? Tá mongolóide? Será que falou cabocla aí, né? Falou mesmo Oi, vocês dois, oi Tá estranho, viu Oi Vou lá fazer o diabo da comida E não enche não, hein Cara, que viagem Venha cá, suas lebara Que merda que vocês fizeram na hora que eu saí Não fizemos nada Ele tá maluco, o desgraça Não, oi, vocês estão estranhos demais Eu vou ligar pra sua mãe, Guilherme Que ela vim te buscar, viu Pô, minha tia não liga pro meu irmão É não que hoje é segunda-feira E com certeza ela não pava um bar Encher a cara dela E ela vai vir dirigindo o bem Eu só tô jogando um vídeo Jogando com seu filho O que é isso aí, Netinho? Eu acho que ele tá imaginando o que tá falando Vai, Guizão Vou ligar pra mãe dele, viu Alô Ó, seu pacote tá aqui, viu Meio estranho Esquisito Pode vir buscar Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tava no bar Tava no bar Segunda-feira, 16h É onde tem que tá Seu filho aí, ó Ó Como é que tá o estado do menino Ah Bonito Bonito Que eu lê Que eu lê a sono, menino Tá dormindo, nenenzinho do mamãe Ah, tio SONO Que sono? Ó a cara desse menino que tá fazendo a minha vida Com minha casa sem nem falar que é sono Quê? Você tá bêbado? Você tá falando embolado? Você não tá entendendo. Fala de novo, por favor. Olha cara desse menino que ele tá... Não, quer saber? Eu não vou repetir nada não. O seu filho é uma má influência pro meu filho. Leva ele embora daqui. Pra lá. Ó pra lá. Que desgraça. Consegue nem levantar. Claro que consegue. Guizinho, levanta. Guizinho, faz o rir. Não, eu tô bêbado. Eu vou cair junto com você. Vai, Guizão. Hã? Viajei. Levanta, carai. Hã? Bora, bora, bora. Pronto. Tá de pé. Cala lá. Viu aí? Calma, calma, hein? Todo mundo calma, calma. Eu sou enfermeiro, vou cuidar disso. É, é, cuide mesmo, cuide mesmo. Porque do meu filho eu cuido. Ai, mas eu devo ter trocado de sep, porque essa casa é sua, não é minha. Foi na minha casa, mas netinho é menino direito, né? Ó a cara dele de menino direito. Quebrou. Mas o Guilherme também, ele é um menino muito direito também. Muito. Escreve até que é direito. Moleque, tira lá pro seu filho do meio de minha sala. Dá o pé aqui. Caraca, eu nunca vi uma pessoa com dez pés. Ó aí, pronto. Vem, mamãe vai cuidar de você. Ups, tá saindo. Vamos. Vagabundo. Depois tem que marcar do netinho lá pra casa. Aí eu vou te ensinar como é que cuida de criança. Vai lá tomar uma breja. Ai, que menino pesado, cara. É isso mesmo. E não volte mais não. Hum? Ai, ai. Pronto, filhinho. Mamãe te protegeu das mais influências. Porque mamãe sabe que você é um menino bom e não fez nada de errado. Não é? É, mãe. É. É. Nada de errado. É. Ô, meu filhinho é uma benção. Vai tomar um banhinho, filhinho. Vá pra você ficar bem. Ficar top. Cheirosinho pra mamãe. Vá. Demorou. Vazando, tá ligado? Ai, ai. Porque netinho é uma criança incrível. Ele nunca é influenciado por essas amizades erradas, viu? Eu amo meu filho por causa disso. Ele é... Netinho! Ah, nada pra fazer, mano. Meninos! E aí, coroa? E aí, tia? Você quebrou meu copo, netinho! É... Na verdade, é uma xícara, né? Você quebrou minha xícara, netinho! Ah, e na verdade foi ele, né? Você quebrou minha xícara, Guilherme! Desculpa, tia. Quê? Perdi, galera. Não entendi, não, essa série. De boa, Guilherme! Esquenta com isso não, viu, menino? Vou pegar minha caixa aqui. Fazer. Vai, rapaziada. Já que tá tudo suave, vou lá dar uma cagadona neurótica, hein? Ah, rapaziada. Não me esperem, fazia. Tá bom, de boa desgraça, vá. Se tratasse benzer, menino, ave maria. É mesmo, né, tia? Esse menino aí precisa de educação. Mal educado do caralho. Você, Guilherme, quebrou meu negócio. Ah, mano, que desculpa de fazer xícara. Eu não vou conseguir comer nunca mais, tá doendo. Ah, tia, eu te dou todas as xícara do mundo. Eu te dou as xícara do mundo. Eita cagada boa da porra. Puta que parinho. E aí, otário, vamos... Oxi. Mãe? Ai, ai. Menos um lixo. Hã? Qual foi, coroa? Cadê Guilherme? Mandei pra casa do caralho, netinho. E você que vinha falar mais alguma coisa que eu te mando também. Ah, não, minha mãe. Isso eu não aceito. Então agora você vai aceitar. Hã? 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 Caramba, fudeu. Usa-se o que, ô burro do caralho? Hã? Mas que porra é que, doido? É isso. Netinho! Caralho, tu me fudeu, maluco. Cadê ele? Puta que parinho. Meu da puta, cadê você, netinho? Caralho, coroa, calma, pra que esse ódio? Netinho, você é o malcriado do caralho, moleque. Hã? Você que me criou? Exatamente, netinho. Agora eu vou destruir o maior erro da minha vida. Era pra eu ter ficado calado, né? Ih! 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 Quer mais, netinho? Hum? Pode vir! Ih! 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 Já acabou, Jéssica? O que Jéssica quer, menino? Tá drogada, hein? Não, cara... Pô, a coroa é só um meme. Tá velha, hein? Tô nem aí, netinho! Fica andando com esses meninos, tudo tatuado, deve estar se drogando, bebendo puta e comendo álcool! Mas... Mas eu tenho tatuagem também. Exatamente! E você também tem! Não interessa, né tio? Kame! Que? Kame! 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 Ha! 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 E aí, netinho? Aprendeu? Aprendi o quê? Aprendi a ser um filhinho da mamãe que só tem um amigo? Mãe! Então você não aprendeu sua desgraça? Aprendi sim, se liga! Ha! Ha! Acabou, netinho? É! Cabei! Então toma! Eu vou te deitar na porrada, netinho! Ei, coroa! Dá pra parar com essa porra aí! Já cansei já de apanhar já! Não! Ah é? Porra! Então vem pra mão então, coroa! Bora! Vem pra mão agora então! Serião! Bora! Vamos! Vamos! Aé, netinho! Então eu vou te fuder, desgraça! Duvido! Meu cu é virgem! Tá bom mãe! Tá bom! Acabou! 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 Chega! Não, menino! Eu ia lá bater em Guilherme lá! Depois eu ia voltar pra te bater mais tarde, viu? Tô indo! Tá bom! Eu faço qualquer coisa! Eu faço qualquer coisa pra você não me bater mais, tá? Qualquer coisa, netinho! Qualquer coisa! Então, minha, que eu tô com um pouquinho de preguiça! Se você ir lá quebrar Guilherme pra mim, hoje eu não te bato não! Só, mãe! Demorou! Oi, pera aí! Como é que é? Nada não, menino! Acho bom, vô! Vai lá! Ó ele voltando aí, ó! Ha, ha! Ai! Ah! Filha da... Isso é o fio da puta mesmo hein, puta que pariu, agora você tá fudido Apanhou pra caralho hein filha da puta Duvido de tudo me bater mais sua rompada Como é que é? É quebrei ele pra caralho Apanhou com essa merda Ixi neto, só me pifou meu Tá porra, cala vai ter se armar em Super Saiyajin 2 Fudeu Acabou Eita porra Eu quero todo mundo que tá assistindo esse vídeo agora, deixa o like no vídeo E depois levanta a mão pra me dar forças pra amassar esse menino Aaaaah Aaaaaaah 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 Genki Bora! Acorda! 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 Isso lá é a hora que tá dormindo! Ainda mais assistindo esse desenho do Satanás! Salta! 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 Bora! 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 Desliga! Vai trabalhar! Solta minha chave! Solta você primeiro meu pé! Você sabe que você não vai pegar essa moto, né? Você me deu um pau na boca, mano! Falta! Vem! 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 Não! Tô apreendido, vagabundo! Eu vou levar! Eu vou levar! Eu vou levar! Eu vou levar vocês! Eu levo vocês! Eu levo! Não! 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 Matoê! 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 E aí menino, tá tranquilo? Eu sempre tô tranquilo! Mas e aí? Não vai pra aula não? Larga esse dinheiro e vai estudar, menino! Desculpa aí por ser viciado em dinheiro Tô saindo fora, diz que olho quando eu luto Pra ir pra escola, viu? Bora! É o que você também? Não me diga que também não vai entrar na escola Menino, e eu tinha criado toda uma expectativa pro primeiro dia de aula Criou expectativa porque quis, agora se desapontar, né? Cê sabe que cê vai ficar sem seu diploma, né? Ah, tô suave, eu não quero diploma Aí depois quando for um ninguém na vida, fica aí chorando Eu só tô tentando ajudar, né? Mas tá bom Tô indo, tchau Quando ela beija o seu namorado que me beija por tabela, eu beijo ele Deus me livre, Deus é mais, além de beijo, ela também ajoelhou pra ele Idiota, beijou na boca da menina que chupou minha piroca Pra ele Lá no céu da sua boca vai ter uma piroca dura Lá ele mil vezes Dá um tesão do caralho Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa Fui segurar Olha esse menino, volte aqui Voltei, minha gente Pois é, bebê, exatamente eu sou assim Puta rara Puta é tua mãe Vai soca a bala Sou cabala mesmo E você aí, você é quem? O desejo delas Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de quatro É, porque assim a terra vai me comer do jeitinho que eu gosto Tá bom, desejo delas Além disso, você é mais alguma coisa? O terror deles Vai, menina, senta aí, vai, adianta E vem sentando gostosinho pro pai Você, meliante, entra na sala Ai, ai, menina Oi, quero mais ninguém chegando atrasado na minha aula, não, viu? Tem mais alguém pra chegar? Não Ah, bom Chegou Me falaram que você não ia chegar Ninguém falou nada, não, sente aí, vai Pertíssio Nem olho pras fotos que você bota aqui, seu otário Me dá aí Tem celular aqui, que sala de aula não é lugar de celular, menina Gente, agora eu vou fazer a chamada mais rapidamente porque eu tô com preguiça, viu? Vamos lá Ale Olha aí Cabelinho Cabelinho na voz Vem cá Teu nome é esse mesmo? Então qual que é? Cabelinho em inglês Tá bom Daniel Vugo Falcão Hoje tem show do Fafá Falcão Te amo Te amo, Fafá Se tem revuvu, Falcão vai dar Revuvu Revuvu, pai Que é isso, nem minha aula Bora, sai, 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 sai Opa, falou Dex Dex é o cara Hum Quem mais? Quem mais, gente? Ajuda aí Léo Santana Isso, Léo Santana Faz o L Faz o L Agora cala a boquinha pra não dar merda no comentário dos meus vídeos aqui Obrigado Lan Faltou Pipoquinha Pipoquinha Rainha da puteia Tá bom de chamada, né? Agora vamos aqui, gente Eu quero que vocês me respondam uma conta simples 7 com 7 7 com 7 é 14 Com mais 7 Mais 7 é 21 Que isso, garoto? Um ponto pra você Espirro, lança A chorrada vai rolar Menino, pare com isso Senão você vai se intoxicar Ou seria intoxicar Na verdade, tanto faz Portanto que a onda bata junto com a lombra na minha cabeça Tá de boa E você pode espirrar esse negócio Você ainda não desceu Mas você era um menino tão tranquilo Pensando que nós é tranquilo Basta um vacilo e nós te deita É o quê? Ô, tá atrasado? Não, menina, vai Senta lá, tu não tem o tempo pra isso não Adianta Senta devagar pra nós se machucar Gente, o que foi isso? Peraí, calma, não entendi Intervalo, metam o pé da minha frente Nunca mais eu volto Eu nasci Tava dormindo Hibernando Tipo um urso Eu nem tinha visto ele aí O que é isso? Ah, tá E você nem entrou na aula, né? Não me deu moral Eu sou sujeito ruim Não dou moral pra ninguém Eu, hein? Vou pra sala dos professores O que? Tô na moda Não, tá horrível E digo mais, viu bichinho Em vez de se preocupar com roupa Você tinha que se preocupar em pelo menos Aprender o princípio básico Que acende uma vela Acenda a vela usando o bico Bota o bico Põe no ar Mereço Bala, cachaça Docinho Garrafa Cabarote Pulseira Como é que ele vai parar aqui tão rápido? Olá Fala com o ladrão, porra Tá tendo refri aí? Tá tendo Hum, e salgadinho Tá tendo também? Tá tendo Que bom Não quero não, menino Tô de dieta Tá tirando, caralho Toma 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 Cuidado Seu corpo suado E você por cima de mim Desculpa aí, viu menino Tem que ter cuidado se não mata E você aí? O suor dele tem gol de quê? Gosto de leite Ah, então tá tudo bem Tudo, tudo bem, tranquilão Tchau Ei, tio Eu vi tudo, menino Por que você não se esquivou? Deu pra me esquivar Ah, ah, ah Lerdo Ah, é esse se doca, viu? Espero que não tenha fugido Praga de menino Que cozinho Que rabão Baita, baita Cabelão Livinho? Quem diria É, né? Quem diria? Você tá interessado em que mesmo? Tô interessado em saber o gosto do seu beijo Ih, ó Intervalo bateu O pessoal já deve estar me esperando na sala Tchau Ela é espetacular É a mulher Que é um assunto Fake news Vamos, vamos Voltando Olha que ótimo Tem gente que não tava e tá aqui Também tem gente que tava aqui E não tá mais, né? Mas é isso aí Você Tava onde antes de chegar aqui? Tava na esquina Antes de eu chegar aqui Hum, não tava fazendo coisa errada não, né? Pega o fim do tráfico Eu não minto, eu não nego Não Ah Então hoje eu vou ensinar uma coisa que vai ajudar no seu trabalho Matemática Conhece a matéria? Betinho conhece a matéria Mas hoje ela aqui vai ser minha professora Exatamente E você, hein? Matuê Voltou pra sala de aula Aí sim Baixa essa mão que eu não sou teu amigo Tá bom, bonito E você quer mais o quê? Eu queria um carro Um carro não tá tendo não, viu? Quer saber? Oi Vamos logo pra aula? Vamos lá A matemática Ela é Sensacional Olha Exatamente A matemática é sensacional E também é Fora do normal É Temos um fã de matemática aqui, não é mesmo? Me dá tanta paciência Ui Também temos um hater Vamos lá Qual é a primeira coisa que vocês lembram Quando pensam na matemática? Penso nela e lembro daquela aba Não Não As vezes perco Mas quase sempre Ganho Faz parte Pra aprender a parar de tumultuar na minha aula Já falei que não é pra tumultuar Porque aí Eu perco o sentido das coisas Eu não consigo entender E aí eu perco o raciocínio E do nada E olha Que aliança linda No seu dedo Casou? Foi? É mesmo Menino Casou com quem? Casei com a putaria Não abandono nunca Espero que vocês lembrem de algum assunto que eu tenha dado no ano passado Porque eu vou fazer uma prova agora Ai meu Deus Uma prova oral Ai meu Deus Vamos lá Eu quero que vocês tirem tudo de cima da cadeira de vocês Não é pra botar nada Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Não vai botar boneco Não vai botar carrinho Não vai botar desgraça de nada Menino Se plante Bom Vamos lá Que roupa é essa aí menino? Camisa do Barcelona Combina comigo E esse cinto? Os duive no meu cinto Eu tô investindo no meu tecido E essa calça lá embaixo? Ando com pente de aço Tá deixando a minha calça lá embaixo Acho que você tinha que se vestir É melhor menino Vem pra escola parecendo um mulambo Com esse negócio aí Parecendo um negócio de pescadão Pelo amor de Deus Papo reto Essa mina é sem graça Tá me dando tédio Não sou palhaça pra ter graça Tá bom Vamos lá Questão 1 Digamos que eu tenha um estoque de comida Que vai faltar em 20 dias Quanto de comida eu tenho que comer a menos Pra essa comida faltar em 30 dias? Você Falta comida em casa Eu procuro na rua Teu cú moleque tomou zero Viu? Bem feito Dança agora Bandido não dança Dança Bandido jingui balança E aparentemente toma zero também Abusada É isso mesmo Sou abusada mesmo Tipo um Tipo um baseado Maconhê Shut up Obrigado Atenção Tá pegando fogo dentro de um carro no estacionamento Tá pegando fogo dentro de que carro? Dentro da Evoque Ai meu Deus É meu carro Meu carro E aí tem quanto tempo que ele tá em coma mesmo? Seis anos já Seis anos? Ele deve achar que MCs na escola ainda faz sucesso Pois é, cabação Ah minha vontade Deixa eu... O que do que? Dá pra acordar o Pedrinho ali, por favor? Foda-se, agora finalmente vamos começar a nossa aula Eu só tenho que escolher se eu vou usar aqui o piloto vermelho ou então o piloto preto Preto? Então preto Ih rapaz, o quadro não é de piloto não gente, o quadro é de Não sei pra que essa emoção toda, e quem já vê isso aí no seu cabelo menino? Não, então vamos lá gente, pra nossa primeira pergunta de hoje que é geografia Seguinte, onde fica Roma? Sério gente, pergunta fácil, onde fica Roma? Não Vamos gente, pergunta fácil dessa, onde fica Roma? Não, outro zero Gente, vamos lá, pelo amor de Deus, essa é uma pergunta da quinta série Onde fica Roma? Não Também não querido, inclusive ficou mais longe Dessa vez eu vou deixar passar porque eu sou uma puta safada mesmo E agora vamos lá pela última vez Valendo ponto hein pessoal Onde fica Roma? Na Itália É isso porra, finalmente alguém que não é burro nessa sala? Um ponto pra você Dex Dex é o cara Tá, mas vai segurando sua emoção você aí, que essa daqui foi uma pergunta da segunda série né Pelo amor de Deus Dex, pelo amor de Deus Que é isso aí menina, senta direita É que ela tem uma sentadinha, safadinha, muito diferente Que hit Nem oito segundos, pio, não aguenta quando é sentada Então quer dizer que você é a brava Que a menina é brava e você vai Oxi 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 Agora vamos continuar a nossa aula aqui na paz de Que é isso? Eu jogo dinheiro na puta safada E a puta safada manda você sair da sala, bora Ai, 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 pô Mas eles é ricos E o dinheiro é meu, vô Oxi, tinha o que? 500 contas aqui, tá doido, é? Todo dia é um 7 a 1 diferente na minha vida, Deus é mais Vamos lá pessoal, continuando aqui no nosso aulão de geografia Como é chamada a camada gasosa que envolve a terra Fazenda Que papazenda do que menino, você é idiota, hein? Estúdio Estúdio, que estúdio menino? Tá idiota, é idiota Você tá idiota Oxi Vamos lá gente, nome da camada gasosa que envolve a terra Atmosfera, truta MC LAN Tá de parabéns Um ponto pra roteiro Eu tenho a rola Ei, ei, ei E você aí bonito? Tava onde? Eu tava em casa Tava em casa Vai, senta logo lá Chegando atrasado Passa o bico Coloca o capacete que lá vem pedrada Vai Passa o bico Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Vai levar um tiro na perna Ei, 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 parou Ninguém vai dar tiro e ninguém aqui não Dá esse negócio aqui, vai Ai, ai, viu Ai, ai, tô de olho Que isso, seu maluco Você tacou uma bota na cabeça da menina Ih, despirocou das ideias Bora, sai da sala você Vai, deixa eu nem adoro ali Vai tomar na porta Cada uma, viu Vamos até mudar de matéria agora Vamos lá pra português Ah, não, Dex Pode abaixar essa mão aí Não vai nada começar com a letra D hoje não, viu Hoje vocês vão achar o sujeito da frase Só isso Vamos lá Na frase Bandido fingiu que estava dormindo E foi para a festa O que foi, Dex? Começar com a letra B É, Dex Começa com a letra B Vamos lá, gente Agora eu quero que vocês achem O sujeito da frase Bandido Exatamente O bandido é o sujeito E ele Tapado na puta Ria Dizendo que estava dormindo Caramba, cara Obrigado Então Com a resposta da nossa famigerada amiguinha ali Chegamos à conclusão Que o bandido é um Bandido gostoso Olha, provavelmente ele é mesmo Mas eu não O que é isso? O que é isso, menino? Qual é o seu nome? Aqui tu quer saber meu nome Chama de teu homem O que? Aquele que só te bota e some Bora, sai da sala Vai, vai, vai Levando Não é brincadeira Não é brincadeira Pô, vai tomar no Cada maluco que me aparece aqui nessa sala, viu? Vou continuar meu assunto aqui, gente Livinho Mulher Onde é que você estava esse tempo todo de aula? Eu nem te vi, menino Guarda esse celular que não pode, viu? Vamos lá, gente Continuando na aula Bandido É uma palavra oxítona Paroxítona Ou proparoxítona Alguém sabe? Já que ninguém sabe a resposta Eu vou escolher alguém pra responder você É, você mesmo, vai Unidunitê Unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você Parabéns, minha querida Você vai sair de alto De novo, cacete Bote você Quem é você? Qual é seu nome? Pra quem tu quer saber meu nome Chama de Bradog Bradog, né? Tá bom, Bradog Aquele que te come ouvindo rock Menino, eu até gosto de um rock Bora, sai da sala Agora Eu, hein Maluquice Bando de moleque Entrando em minha sala Aí você Ouviu, menina Cê é burra Eu, hein E falando em burrice Vamos pra prova oral Que é pra ela poder mamar em paz Você não é meu amigo Baixa essa mão que eu não sou teu amigo Me tá irando eu no coração Cê é burro, hein Não é uma prova pra mamar ninguém não, menino Top Você, coisinha Eu É, você mesmo Quem descobriu o Brasil? Não ligo Ah, não liga Quero ver você não ligar pro zero que eu vou te dar Você deixa seus pais orgulhosos assim? Eu deixo Ah, ela deixa, ela deixa Quero ver se ela vai deixar eles orgulhosos repetindo de ano Você quer repetir de ano, coisinha? Eu quero Incrível Ai, para Então bota uma dentadura no cu e vai sorrir pro caralho, porra Gente, tá calor, né? Tô com sede Não E me responda logo aí, vá Quem descobriu o Brasil? Os crios vetinho, o Cauê e as mulher Não Porra, que porra, porra Ah, porra Que é isso aí, menino? Perdoa meu jeito puta que um jovem do reggae nunca se apaixona Ah, não demorou Você Fala meu nome Lennon Fala baixinho Lennon L7 Valeu L7, me espera Não, não vai, não acabou a aula não, desgraça Ah, quer saber, folda, você vai embora também, caguei É, isso aí, caralho, caralho Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Fim de semana no Rio Ótimo, já começou com droga, né? Maravilha, deixa eu olhar aqui Ó, e pelo que eu tô vendo, tá quase todo mundo presente aqui, né? Só tá faltando mesmo a Isa Cadê a Isa, Isa? Eu tô na brisa Iza, sempre quis foder a sua brisa Eu tô na brisa Eu já tô na brisa Epa, epa, epa Pó parando aí Casalzinho da minha aula Já fez isso, menino Por que que você tá com essa arma? Deve ser pro dançador com ela Pois então, trate de colocar ela na cama de novo É o que que é que você quer, desgraça? Ozzy, eu vou acompanhar essa turma Porque estou recebendo muitas reclamações Reclamação de quem, querida? Se eu sou a única professora que dá aula pra esses merda No caso, a reclamação é minha mesmo Com licença Olha, finja que eu nem tô aqui, viu? Essa mina aí sentando errada aí, truta Ô, a mina não aprende Essas minas não aprendem, truta E como é que senta certo, então? É assim, ó Gente! Que diabo foi isso aí, menina? O quê? Como é que é? Valeu, tô aí Gente, quem era essa menina? Foda-se Levantou por quê? Senta! É comum que seus alunos Fiquem levantando toda hora Aqui na sua sala Não, diretora Ó, tá tudo tranquilo Eu tenho tudo sob controle, viu? Ei, ó, bonito Quem mandou você levantar Vai ser Ô, garoto O que que é isso na sua cara? Eu já decidi Nem perguntar mais, sabe? Pra não me estressar Arranca isso da cara, menino E volta pro seu lugar, por favor Ó, mas tá de boa, viu, diretora? Não liga muito não Que esse tuê é meio doidinho mesmo, sabe? Tuê é isso Tuê é aquilo Cê só querem mesmo É beijar minha pôr Que deselegante, hein? É melhor você pedir desculpa Pedir desculpa a ele? Não, não vai rolar não Esse daí tá pouco se fudendo pra gente Tô um pouco me fudendo mesmo Porque você vai dançar, viu? É, é, é Então deixa eu continuar com o meu oral aqui Digo, é, com minha aula Com minha prova oral aqui, tá? É, então a prova oral hoje Vai ser em duplas de dois Pode vir aqui, teto, matou e Bora, só vez Vai, pode ir Baixa essa mão que eu não sou teu amigo Por que você escolheu esses dois? São duplas aleatórias, diretora Uhum Bom, vamos lá então A primeira pergunta vai pro maconhê É, 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 matuê Desculpa, me confundi É, hoje a prova oral é de inglês, tá bom? Quer aprender inglês? Não, meu querido Não sei se você sabe Mas a professora sou eu, pô Bom, vamos lá Me fale uma frase em inglês Droga sobre a mesa É esse tipo de coisa que você tá ensinando seus alunos a falar? Não, 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 diretora Ó, besteira, menina Ó, o teto ali sabe falar inglês melhor que o matuê Não, não, teto Então fale Não, não, diretora É brincadeira dele Ele rime em inglês sim Você sabe os números, né, desgraça? Então fala aí pra diretora aqui, vem 1, 2, 3, 4 Quero comer lá de 4 Lourinha gostosa do cabelo longo Que anda de longo e que houve um quilo Qual é a... é o skate, pô? Ah Ele acabou de falar que eu sou loiro Você é daltônico, porra Quem é ela ali? É uma aluna? Olha, sendo bem sincera com você Eu não sei Não quero saber E tenho raiva de quem sabe, viu? Tô nem aí Olha, não foi do meu agrado Esse negócio de dupla, não Escolhe um aluno apenas E manda o resto sentar Ah, querida Você não quer vir aqui no meu lugar da aula, não Gente, que isso Finja que eu nem estou aqui Vai, senta lá Lã Pode vir Bora, vai Tipo ao net, ladrão Ensinando inglês, ladrão Prazer Senhor Lã Guiariamente Smith Tá ligado? E... Hoje eu vou apresentar o verbo fuder Olha Pra mim já deu, ó Pode sentar Parte 2 A parte 2 da conjugação do verbo Certo? É o carbo de bola Certo, navio? Alguém tira ele de lá Não, não, não Pode ir pro seu lugar Acabou isso aí Bom, é Então acho que chega de inglês por hoje, né? Tu, tu, tu E não tá de ensaio Me dizem Tá deu forna O que tu fala não entendi É como se tu falasse tudo em erabi Não, não Árabe quem fala é aquele ali, ó Sem tudo é tipo de droga, mas ela... Tá bom Agora adianta o água aí Que eu tô com pressa É... Tá bom Gente, vamos trocar a matéria E continuar o oral Pode vir aqui Dex Vendo Dex é o cara Quero ver Diabo de luz em minha cara Hum, pronto É um problema simples De matemática É index Na verdade não chega nem a ser um problema É só uma pergunta mesmo Quanto é A raiz quadrada de 1782? Deixa a conta adorar Ver quanto vai dar Comentinho Pronto 42.213.741.838.4 Valeu Então a resposta é 42.213.741.838.4 É isso mesmo, Dex Tá corretíssimo, viu? Tirou 10 Não, 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 não Inadmissível alunos terem ajuda de terceiro Vê se não enche o meu saco Sente, como é que é? Pode dar zero pra ele Ai, meu Deus Eu tentei, né Dex Agora vai lá Vai, vai, Dex Carol bandida Pode vir Bora Vai Caralho Gostei do nome Só Carol de Niterói Vou mandar meu papo Todo dia é só daí Troca de nome, viu? Liga não Filhada puta Calma, outra minha querida Também não precisa xingar Xingando, né? Uhum Seguinte, Carolzinha A pergunta é bem fácil Porque hoje eu tô pacífica, viu? Então Clodoaldo comeu três potão de ameixa Desse tamanho assim, tá ligado? Do brabo E todo mundo sabe dos efeitos laxantes Que o pote de ameixa tem em uma pessoa Com essas informações O que foi que deu no menino Clodoaldo? Deu hemorragia no cu Puta que pariu Tessa bem Chega Morri logo agora que eu tava desenrolando Desenrola Joga de latim Desenrola Joga de latim Não 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 Ah, então demorou, então É inadmissível o que tá acontecendo nessa sala Seus alunos são Indisciplinados Idiotas Incompetentes Tudo que tem I Tudo que termina com Tentes E eu não vou admitir Com licença Calma aí, calma aí Tá indo pra onde? Pra casa do caralho Tomar minhas providências Que é cancelar essa porcaria dessa aula Não, não Você não vai não Me dê um bom motivo pra não cancelar essa aula Se você cancelar a aula O Matuê vai Ele vai fazer isso aí Seinthe Como é que é? Vá, Lu que te torna um vumbigo Difícil Sendo assim eu vou pensar Então pense mesmo Meu Deus Pode guardar sua pedra Filhada puta Vou matar esse maconheiro Calma gente, calma Calma Acho que eu cagava Niquinho, você tem que botar Oh, que fofo Meu bebê tá dormindo, ele Pena que acorda, né? Oh, Tim, mas tá tão fofinho O que será que ele deve estar sonhando, hein? Silêncio! 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 Olha o barulhinho da cama Hank, 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 Hank Tudo pra vocês é assim, na maldade Ah, não Quem foi que comeu minha maçã? Lã! Foi você, né? Ah, é bonito Então se não foi você, lindo Quem foi? Fidelis! Você acha bonito isso? Roubando minha maçã? Acha? E você acha o que, então? Eu acho gostoso Ah, acha gostoso? Então rala da minha aula Vai, mete o pé Vai, vai, vai Vai, se pique Vai, graça, vai Então, finalmente, agora, crianças Vamos para a nossa Chamada Vamos lá? Vamos lá Agora a primeira da lista é a Carol Bandida Sou Carol de Niterói Vou mandar meu papo Ô, tá bom, menino Desculpa Vou botar aqui, viu Carol de Niterói Eu vou trocar pra você, ó Pronto Carol de Niterói Carol Bandida Você não falou que era Carol de Niterói agora, porra? Filhada puta Tá bom, então, Carol Bandida Porra, que saco? Próximo Dex Começar com a letra D É mesmo, não diga Você sabe a letra que começa seu nome Bestão Começar com a letra B Menino Pare com isso, demônio Já saturou, viu Próximo MC Hariel Que ela se interessa Que eu tô de Nike Escondendo a peça E essa sapeca onde tá Menino, calma Fala pra caralho É difícil falar presente Só presente, é difícil É Tipo aquele ali, ó Aquele ali, quando eu falar Ele vai responder presente Quer ver? MC Lan Presente Isso, garoto Tá vendo? É esse tipo de aluno aqui, ó Que tem que ser o exemplo Quem tira nota azul Vai foder com a gente Pode sair da sala Vai, vai, vai Se pique Sei nem o que tá fazendo aqui Se formou em 2018 E tá vendo, vem aula Toma no cu Bora, meu filho Tá fazendo o que parado aí? Vaza Pega a pista Se pique Primeiramente Vai tomar no olho do seu cu Segundamente Vai pra puta que pariu E terceiramente Idiota Arrombada Filha da puta Do caralho Vagabunda Ai, que lindo Isso tudo que você falou, viu? Gostei, quero mais Próximo na chamada Vamos lá Maconhei Matuê Matuê Mano, curra O engraçado É que ninguém te perguntou Porra nenhuma, né? Próximo Predela Acabei de falar, querido Tá sudo? Além de sem cabelo Você tá sem orelha? Filha da puta Salve Porra Que isso, menino? O assunto aqui não é minha bunda, não O assunto principal é sua bunda Assédio sexuales Sala, sala Bora, se pica Vai Ah, vai tomar no cu Só flow copiado Come mais arroz e feijão Ih, tá putinho, tá? Fica puto não, viu? Foda Próximo MC Pose É o pose do rodo E cadê o rodo? Não entendi legal não, valeu Brincadeira, menino Tá aqui o rodo, ó Toma Ih, porra Próximo Rafa Moreira Rafa Moreira, mano Que Deus cuide da sua vida, viu, menino? Que Deus cuide da minha vida e do motoca Mas O que é que tem a ver o diabo do motoca? Criatura Calma, liga pro guti Ai, você é maluco, viu? Desce da cadeira Bora Ah, vamos lá Ah, chatona Pô Aí, ó Cidoca É eu, hein? Esse moleque aí tem problema, esse moleque Próximo Rian SP Tô tranquilo, é o Topzera, meu parceiro Agora Verônica 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 Quem diabo é Verônica? Verônica Você aí Quem é Verônica? Para de me conrolar Não sei quem é Verônica Quer saber? Câncer essa porra Diabo de chamada Faz nada direito Ninguém responde direito Vai se, vai se, vai se Vai se, vai se Essa aqui foi a primeira vez, viu, fio Esquece A mãe aprenda, hein Você Sai da sala Vá, porra Vaca Que não é seu lugar Aqui é de MC Trapp Você é DJ Vai, se pique Vai, vai, vai Vai se, vai Esquece, fi A mãe tá estourada Agora vamos Finalmente Começar a nossa aula de Espera aí História Aí Caiu o giz Isso aí História Vamos lá Primeira pergunta Valendo ponto, hein Quem é O maior Representante De um governo Monárquico Olha só Acertou, miserável Até que você não é burro, hein Desgraça Um ponto pra você Porra Diz que é minha fã Eu Não sou Sua fã Sabe que não me engane Mesmo assim Tu fala que não é minha fã Ah, tá, viu Tá bom Legal Joinha pra você Valendo outro ponto, gente Quem Peguei Mas que violência é essa, menino Beleza, viu Baba Ovo Ninguém te perguntou nada, não Desgraça Foi mal, então E você Posso saber o motivo De você ter chegado atrasado Caralho Da hora Seu jacaré, hein Fica foda Pode entrar, vai lá Pode sentar no seu lugar Lá Idiote Lifestyle Incomum Parou com a porra da conversa paralela aí Vocês dois Olha essa marca de fita Me espete, menino Valendo ponto ainda, viu Quem descobriu o Brasil Professora, me desculpe Mas eu vou falar Quem descobriu o Brasil Não foi Cabral E quem foi O demônio Exatamente, porra O demônio O demônio Descobriu o Brasil, porra E aproveitando Você já respondeu, né Me fale aí Na onde foi que ele desembarcou o primeiro Na Cogulândia É isso aí O demônio Descobriu o Brasil Na Cogulândia É isso Agora que o Matuê Assassinou A história Vamos aqui pra física Vamos Vamos Aula de física Agora, crianças Seus otários Vão se foder Porque tá difícil pra caralho Ah Olha o que eu fiz Meu vaciado parece um giz É porque é Um giz Animal Vai, toma então Vai Muito obrigado, inclusive Agora sim Vamos pra física lá Física Tenha um plano Helicoidal Inclinado Com uma esfera em cima Ela tá Ou não tá Se movimentando Queria desver Essa desgraça Não, não, não Não vai entrar não Se pique Tá muito tarde já Olha as horas que você chegou Sala da diretora Vai, vai, vai Vai Tomar no cu Vai Novinha Vai Pronto Ninguém entra mais Ei, ei, menino Ei, ei Não coloca isso aí não Ô moça Deixa eu colocar bem devagarinho Não Tá surdo Ô moça Já te disse que não Vá sentar Bora Má, má, pô, porra então Continuando nas exatas Vamos pra Apagar aqui, né Calma aí Matemática Se é matemática Eu vou ter que te explicar Ai Então quanto é, porra Me fale 15 dividido por 3 A divisão Quem vai ensinar sou eu Ai, vai ensinar, né Tá bom Mas antes Me responda Quanto é 15 dividido por 3 40 Não 60 Também não A sede é o sexoal É de novo Sala, sal Vai Se pique Pô, vai, vai Ciaaaau Vamos lá Próxima questão Matemática ainda, hein Valendo ponto Pivetoaldo Tem uma empresa Empresa essa Que fatura 33 mil reais E lucra 12,8 mil por mês Quantos dinheiros Pivetoaldo Tá fazendo Por ano Tem mais de um milhão Por ano Ah, não Eu não tinha te expulsado Da minha sala, desgraça Vá, se pique Vá, vá, saia, vá 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 E você Pivetoaldo Tá fazendo Quantos Dinheiros Por ano Meu Deus do céu Rafa Moreira Quanto Pivetoaldo Tá fazendo 2 mil em nota De verdade Não Gente, alguém aqui Sabe a resposta Pelo amor de Deus 15 mil no mês Yeah Uh Primeiramente No mês É 12,8 mil Que eu já falei Seu bugo Segundamente Eu quero saber Por ano Por ano Quanto Por ano 30 mil no mês Yeah Ineuro Dessa vez Puta Que pariu Você Se doca Pede que você vai adquirir Um elemento Rouba um elétron De outro elemento Qual o nome da matéria Química Bandida Exatamente Na química Um elemento Pode roubar um elétron De outro elemento E formar um novo elemento Muito interessante Interessante mesmo Agora você pode me exemplificar Três tipos de ligação química Essa vadia quer fuder comigo Quero mesmo Ô gente Por obseca Alguém pode me falar Que porra Que tá acontecendo Aqui nessa sala Ah eu não quero parar Minha aula pra você não Viu Ô menino Você quer cantar Ou você quer ser alguém Na vida Tanto faz É Diretora Eu tenho que continuar Minha aula aqui Viu Ô menina Você não pode me ignorar Porque eu sou a diretora Filha da puta Sua puta Então gente Vamos lá Agora a próxima É ó Geografia Tá certão Escrita aqui ó Ó Pronto Mil grau Vamos lá O que tem Nas savanas Sabe me responder? Isso Parabéns Então isso aí Quer dizer que o habitat Natural do leão É na Savana É isso aí Meu garoto Porra Dex 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 Ai meu Deus Da onde que veio o leão Dex Parece que veio da savana Porra ele sabe Foi uma parabéns Gente do céu Quebraram meu vaso de planta Desculpe diretora Cês tão de brincadeira Eu vou matar um Que eu tô revoltada Eu vou matar Vai sim Vai sim Vai sim Vai sim Vai sim Sente Que porra é essa Apaga essa porra aí Doido Ah não Então O nome do animal Que se alimenta Com carniça é Peixe Não Outro Peru Não Outro Chacaré Não Cocodilo Também não Também não Gente Animal que se alimenta Com carniça Porra Finalmente hein Alguém acertou Essa porra Mas me respondam Ele ronca Ou não ronca Ronca Nem ronca Seu burro O urubu nunca roncou Você é burro Pra caralho mesmo Animal Ticha Professora Vagabunda Rombada Calma aí gente Tem que resolver um B.O. ali Calma aí Ó Carol bandida Toma conta da sala aí Bolo beck fuma um Bolo beck fuma um E Oh Põe no ar A aranha No papo de Guaravita Eu fico suave Essa porra é ruim Não é Guaravita Bilhada puta Joginho me presta a dose E vou matar esse maconheiro Não demorou Atira nesse mano Até dá Tem de mente Passei voado Bem do lado Dos pipocos O barulho é esse? Tô arrumando Esse chiqueiro Que você chama De quarto Por que tem tanta cadeira De escola aqui Netinho Já aproveita Que você acordou Vai lá no mercadinho Pra mãe Vai Vai comprar um ovo Pra mim Vai E não é naquele da esquina Ali não Viu Netinho É no de lá Daquela porra Viu Vai lá E leva uma capa de chuva Viu Tá chovendo Solta minha chave Solta você primeiro Meu pé Você sabe que você não vai pegar essa moto Você me deu um pau na boca Mano Falou Tais Vem 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 Pronto Apreendida Eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar vocês Eu levo vocês Eu levo Não 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 Todos vocês Passaram dois anos Jogando Sansei Awakening E agora vocês Estão preparados Finalmente Para se tornarem Cavaleiros do Zodíaco Agora É a chance De vocês Provarem Que são competentes O suficiente Para ter tal poder E por isso Eu fiz a minha competição Top Que vocês vão lutar Um contra o outro Aí Hashtag Dois com ceia Adoro Dois com ceia Ainda Caraca Como é que você aguenta Vai um da frente Um de trás Meu Deus Dois anos jogando jogo Dois Dois E só agora Que a gente vai provar Que é merecedor Não pode pá É isso mesmo Sou palhaço Tem escrito aqui Palhaço Você está reclamando do que O jogo é maior top O jogo é foda mesmo Eu sou o cavaleiro mais forte Mais foda Porque eu fico jogando Aqui toda hora Tem dois anos que eu jogo direto Viciado E tem um poder aqui Que fica Atena exclamation Só esse poder Que vai poder me derrotar Vocês são uns bosta Precisa de três cavaleiros de ouro Para usar Vocês são de bronze Eu já já viro Cavaleiro de ouro E aí eu vou usar Isso aqui com a galera Top demais Destruir todo mundo Planeta E ficar sozinho E você é o mais forte Cai pra dentro então Maluco Quero ver E aí Saori Comece esse campeonato logo aí Que eu vou meter a mão nesse maluco E parou Parou Não é esse o ponto aqui O ponto é Pra que desgraça A gente ficou com aquela desgraça Daquela caixa grande Pra minha pica Nas minhas costas Porra pesado pra caralho Parecendo um iFood Pra que Me falei Até caiu minha fantasia aqui Me falei Não O negócio é sério O bagulho pesava uma tonelada Tonelada Tô com dor na lombar até hoje Sabe Difícil Ih ô Xum Cala a boca aí Para de show Que você nem é a Xuxa O bagulho nem é tão pesado E Saori Pala pro resto Curti pra caralho Carregar a armadura Você é gente boa Você só fala aí Sempre que você quer pegar Saori Todo mundo sabe disso Concordo Concordo com essa fita aí Quer pegar Quer ter a pica Aí ele tem razão Tô morrendo de dor na lombar Andando parecendo a porra De um camelo Pra esse palhaço Falar que é frescura minha Pelo amor de Deus né Ai Ih Xum Qual foi Para de meter o louco Parsa Você tá aí com a lombar Doendo de tanto né Com yoga ali né Safado Safado Você é moleque Safado Ei me tira dessa aí hein Nem gosto dessas Não faço as coisas não hein Ó vou bater na fuça de voce Vou bater na fuça de vocês aí Se ficar falando isso aí Ih Qual foi Vai ficar protegendo o namoradinho Ei Saori Começa isso aí Eu quero Bater nesse seia Logo Começa isso logo Ah Entra na fila aí viu Primeiro sou eu Que vou sentar esse maluco Na pancada aí Mas vocês hein Calma aí Eu nem falei qual é o prêmio Vocês já estão brigando aí Querendo cair na pancadaria Ó Se liga Presta atenção hein Presta atenção Aquele que ganhar Me competizione Vai ficar com a armadura De sagitário de ouro E vai parar de ser um bosta Igual um cavaleiro de bronze E vai ficar top Ouro brilhando no céu Naqueles palácios Lá que sobe escada E tudo mais De ouro Ih não A de bronze já pesa Uma tonelada Imagina uma de ouro Ai vai terminar de desgraçar Minha coluna Meu Deus Já não basta o rioga Ih qual é chum Tá pagando de bodybuilder aí Porque carregou armadura De uma tonelada Quero ver carregar seu irmão Aquele pesado Ih vai ficar falando Do meu peso aí Não beleza Ah é vai duvidar Vai ficar duvidando aí Que eu vou levantar ele Bem agora Aí ó Você viu Acho que eu me caguei Pera aí Ih Ih Esse cara Mano Hehehe 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 Que amossauro mesmo Até você Hihi Conhecido também como Yoguito Quer que eu conte pra todo mundo Por que meu botico Tá frouxo Bebê Eu tô rindo De um negócio Que é outra coisa Outra piada Que eu lembrei Quer saber Cansei Cês são muito chatos Ó vai começar logo aí Um bate no outro Se mata logo aí Cansei Vai Começa Pô Sorry Começa logo Essa competição aí Que eu quero jogar Ike vs Shum Yoga vs Shiryu E o Seiya vai ali Comigo ali No canto Resolveu um negócio E me ajudar com o negócio Ali Ali Vamos Opa Demorou hein Tô indo lá hein rapaziada Aham Sei O negócio que ele vai te ajudar Né O negócio Aham Me chama pra esse negócio aí também hein pô Cala a boca e luta Agora o pau vai comer E não é do jeito que você gosta hein Tem certeza? Porque eu gosto de todos os jeitos Toma 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 Solta essas correntes Ai Toma Tá achando que eu sou um rio Sai É isso aí vagabundo Toma Ai Toma Você acha que a sandália vai me derrotar maninho Eu vou tacar corrente de andrômeda em você hein Corrente? Tá achando que eu sou cachorro é? Essa corrente é a que você usa com yoga né? Iiiiii Ei Pode parar com isso aí hein Eu vou bater em vocês ó Tá achando que eu sou o Shum é? Toma Toma Peraí porra Ih 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 Yoguito Que papo é esse? Achei que eu e você era exclusivo Um dos um do outro Eu vou ser você e eu Você e eu Nós quatro Ih Ô meu irmão Joga esse poder logo aí Para com isso aí Ih Ih Ai ai moninho Ao longo desses dois longos anos Jogando Sentissei Awakening Eu aprendi uma grande técnica poderosa E eu vou usar agora Corrente de andrômeda Ho 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 Você achou que essa correntinha aí Que você usa com yoga Que deixa ele de quatrinho Iam me derrotar Ih Ih Ó lá velho Os caras vão te matar hein Eu vou matar vocês Ih Ih Qual foi mano? Ih Não foi só você que aprendeu novos truques Jogando Sentissei Awakening Eu vou acabar com você Apenas usando minhas asas de Fênix A Fênix Fênix Ai Amo a Fábica Show Finalmente estamos sozinhos É Finalmente Só me dá um minutinho aqui Que eu vou tirar a armadura aqui Porque demora muito Tá ligado? Que não Não precisa tirar isso aí não hein Inclusive fica de armadura Que você vai precisar disso aí Fica aí Não vai Ó fiquei sabendo aí Que tá vindo três cavaleiros de ouro Querendo roubar a porra das armaduras aqui Dessa Essa ditária aí É meu Mudiares, milho de escorpião E aí hora de leão É E daí E daí que eles querem vir aqui Roubar minha armadura de ouro Minha E daí E daí que eles tem um poder Que destrói tudo Que eu bani até deles usar Eu bani tudo Porque destrói Me mata Mata você Mata eles Atena exclameixo Seus tolos Lamentarão isso Estão acabados Exploração Guiadeira É o que? Meu irmão Os caras tem o poder De um Big Bang E você quer que eu salve? Não Tô de boa Não dá pra fazer nada pra você não Ah sei lá Sei A gente vai morrer A gente pode morrer Você tá entendendo? Eu preciso desabafar com alguém Então saori Vou fazer o seguinte Vou voltar correndo lá no campeonato Contar pros outros cavaleiros De bronze Valeu Meu neném É bom você rezar viu Porque depois que eu bater Nesse shiryu aqui Eu vou bater em você Vou acabar com você Ih qual foi? É feira agora? Tá achando o que? Desmerecendo pai? Qual foi? Sou o mais forte meu irmão Mais foda Só vem Vem Que é pra dentro Essa é pra você Xunzinho Me fudi O que você fez com o meu braço da punha Isso não é nada Isso não é nada Impossível 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 Como é que é impossível? Ele tá em pé Sinta a cólera Não fica com esses negocinho de coleira não Que ele gosta aí Ele tá acostumado com a coleira do chum Que é coleira o que maluco? Que é cólera Cólera Có Có Que rima com pó 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 Tá ligado? Ligadão Pó Porra Ah não Suave Foi uma oia Porque as vezes ele aparece com as marcas Assim O negócio é apertado nele lá Não Já que é có Rima com pó De boa Continue Vai Mete o poder aí Faz o que você quiser Sinta A cólera do dragão Viu aí? Tá porra Tô ligadão ainda Tem que pegar outra Ai gente Que surra de cacete Mólica Tomei Yoguito O que você fez com ele Seu monstro? Ai Yoguito 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 Meu bebê Yoguito Não Yoguito Ih Que viagem é essa aí Meu Deus Nossa senhora Ô Boa Chiru Vamos logo Que eu quero ganhar isso logo Pegar minha armadura Começar a jogar meu Santiceia Week De novo Tô viciado É bom demais Vamos Vai Vai Comece Que é agora Que eu já dou Poder É rapaziada Não vai dar não Eita Rebote do pó bateu aqui Acho que eu vou dar uma dormida Valeu Então quer dizer que eu ganhei Eu sou poderoso Foda Maravilhoso O hiper Cavaleiro de bronze De prato De ouro Todos Eu sou o melhor de todos Não esqueceu de ninguém Não Puta Eu sei Na moral Pega essa hora E vai Tá ligado Eu vou pegar armadura De ouro E vou vazar É minha Eu sou poderoso Ganho de todo mundo Você vai querer enfrentar um pai Eu sou O Hiki Ó O Fênix Das cinzas Eu renasço E foda-se Negativo Que você precisa provar pra mim Que você é merecedor Da armadura Do negócio aí Que vou dar pra vocês Eu já até ganhei desses caras No anime No jogo mesmo Toda vez que a gente joga Um contra o outro E faz campeonatinho Eu ganho de todo mundo Yanguita Olha lá Os caras estão tudo caindo Eu bati em dois Dois Eu bati em dois De uma vez Que dois o que maluco Eu tô aqui ó Rebotadão do pós Você não derrotou dois naras Só foi um só Valeu? Cala a boca, filho Todo mundo sabe Todo mundo Que eu ia te vencer, cara Pô, meu parceiro Também tô cansadão aí Ó, essa ouro E exigiu demais do pai aqui Tá ligado? Fazendo um favorzão pra ela ali Vou cobrar, hein, filha da puta Essa armadura aí é minha De direito Minha Eu te curo Depois eu faço Uuuu Curo o caralho Ah, você Eu tava afim de tomar uma porrada Tu vem Cai pra dentro, maluco Tá fortinho você, né? Tomando seu biotônico futura, né? Fala da mãe Seia, seu bobinho Se prepare Golpe fantasma da Feli Lixo Eu falei Vocês são muito fracos São uns merda Eu não vou ser cavaleiro de bronze, não Eu vou pegar essa armadura E virar o quê? Cavaleiro de ouro Lá tem festa Lá tem puta Lá tem bebida Lá tem campeonato De Santos e Euriclin Todo dia Meu irmão Acabou essa palhaçada Que eu não preciso de vocês Eu não preciso de nada disso Tome minha bunda pra você aí Isso não vai ficar assim, comédia Ah, lá vem o poderzinho Chega mais então Ninguém esperava, né? Vai tomar, hein? Vem Vai tomar, hein? Vem, vem Vai tomar, hein, cara? Vai tomar, hein? Vai tomar Cank, meu queixo Você subestima meu poder, cara? Se eu fosse você Eu não subestimava o poder, não É um podesão Um podesão Um podesão Desse tamanho Que Meteu Pronto, Saoro E agora a gente pode voltar Pra aquele favorzinho lá, né? Tá ligado? Vocês são as piadas mesmo, né? Vocês são muito fracos Nem parece que ficaram dois anos Jogando Sensei A Week E outra coisa Eu sou Fênix Eu renasço Da cinza Do chão Do onde eu estiver, né? Da grama Eu sou Fênix Eu renasço Impossível Como é que é impossível? Acabei de levantar Acabei de vir aqui Vocês ficam com esse negócio de impossível Quer saber? Cansei Vou pegar a armadura de ouro E ó Vazar Você não vai pra lugar nenhum Com essa armadura, cara Ela é minha Na real ela é minha dos passos aqui Mas você entendeu Meu Deus Cavaleiro de ouro Nossa Eu sou mó fã Deixa eu ir com vocês Eu vou pegar a armadura agora aqui E aí nós vai juntos lá Pra as festas Por favor Não A armadura de ouro Pertence aos cavaleiros de ouro É nossa Não, negativa A armadura é minha Se for pra levar alguma coisa Eu dava só ouro Aí, quer saber? Vamos bater logo nesses malucos E levar as paradas, mano Os caras estão aí moscando Pelo amor de Deus, né? A armadura do meu irmão Esse maluco aí que é cavaleiro de ouro é? Cadê a armadura de vocês, rapaz? Oxi Ah, deixamos em casa lá Porque se a gente tivesse com isso aqui, meu irmão Ia ser E bate Vocês nem iam ver O Ares aqui É cabuloso Ele voa e tudo mais Então já viemos A traje, né? Traje esporte fino Não é? Como é que é social? Porra, foda, hein? Tipo os Power Rangers isso aí Vocês sem armadura E a gente com armadura E vocês querem lutar com a gente Ah, então tá bom, então Que o quê, doido? Ih, a gente não precisa de armadura contra você não Fui, tá se achando demais Essas armaduras lixas aí de vocês É pique pano pra nós, tá ligado? É, isso aí É, o baba ovo falou aí pra nós Às vezes eles venderam e trocaram por pó, né? Vocês não sabem aí do bagulho como é que é A gente não fez isso aí não, é, maluco? Qual foi? Tá achando que nós é nóia aí? Ah, porra, que pena, mano Ia mó pediu, ó Tecão, porra Sem graça Agora eu vou voltar a dormir aqui E aí, galera, boca geral aí Armadura de ouro é nossa, mano Sem caô, não tem papo Tá ligado? Cavaleiros Não deixem que eles levem armadura Senta, pau, vagabundo Bora Sim, senhora, bora Ah, vamos nessa, maluco Sim, senhora Ah Cadê o poder? É isso? Esses caras são uma piada mesmo, mano Olha essa porra, velho Como assim, mano? Ah, eu disse pra eles, ó E você que na sua boca é enamorar o papo reto Falando pra caralho E você também é outra piada, comédia do cara Ah, é? Já que eu não posso participar do timinho de vocês Então enfrente a gente Com toda a nossa verdadeira força Menos o Ryoga que tá caindo Agora vocês vão conhecer O nosso poder É, rapaziada Eu acho que moiou aí, hein Porque esses três trouxas aí Quando se juntam aí Solta o Big Bang exclamation Atena exclamation E aí explode o mundo todo E aí todo mundo morre E aí acaba, é isso A gente tá, ó Todo mundo aqui Ah, eu proibi de usar, né Mas ninguém me respeita Tu acha que é só proibir a gente de usar Que a gente vai parar de usar Você acha que é minha mãe? Cavaleiros de ouro Unam-se Atena exclamation É, quebramos tudo aí, né Será que agora dá pra gente levar essa armadura? Como é que é? Essa ouro também Essa ouro também Ah, vou levar Já destruiu o mundo todo mesmo Até destruiu minha armadura também Destruiu tudo Porra Porra, gente, é foda, né, mano Olha o que a gente fez aí, ó Destruiu tudo Virou pó Tá o ouro Cadê o Aioria, mano? Ó, Aioria Ó, chega aí, mano Todo antissocial Ih, ele não vai vir não Ah, vamos lá, vamos lá Ih, meu tio Não tem como deixar só essa ouro não Como é que é? Deixou aqui de boa É, porra Tem que repovoar, né Tem que repovoar Isso, destruir o planeta Ah, não Deixa ela aí Depois a gente volta e busca Vai, aproveita aí Vamos, vamos A armadura nós vai levar Que é do meu irmão Nada pessoal não É só isso O que aconteceu? Perdi alguma coisa, hein? Ai, Yogito Yogito Fiquei com tanto medo De você ter morrido Na explosão, bebê Morrer? Mas e o campeonato? Maluco O mundo literalmente Virou pó Só sobrou isso aqui Grama E você tá preocupado Com o campeonatinho, maluco Nem armadura Vai ter mais Falha Eu particularmente Prefiro o mundo Como tá aí, né Só o pó Cheirar tudo Agora que o mundo Tá só o pó destruído A gente vai fazer o quê? Vamos aproveitar Que o planeta Tá só o pó aqui Ih, pô Ih Que o quê? Cala a boca, Shiryu Vamos ali comigo Vamos ali Ali ou ali Ali Tem proteção? Tem armadura? Claro, né Vamos lá Agora O Yaga Vamos lá Rapidinho Vamos lá E aí, você? Quer saber? Bora, revelei Foda-se Eu dou mesmo Como? Vamos, vamos Demorou, hein, rapaziada Vou pra casa então Jogar meu Saint-Cell E aí a gente se vê depois Que casa, animal Destruiu tudo Não tem casa, jumento Ah, então foda-se Vou ficar aqui mesmo Vou ficar aqui na p... É meu, hein, agora Isso aqui tudo, hein Meu irmão Que viagem Tadita porra Uso craque, Sharuto Eu já disse que foi só uma noite Sexo o quê? Sharuto Eu vou até o fim do mundo Eu bato em pessoa, tubarão Eu bato em boneco Eu bato punheta Eu bato em tudo Só pra salvar você Sexo o quê? Eu estou atrás do homem Da cobrona Ele vai me ensinar A sumonar uma cobra Tão grande Que você aqui Da vila da folha De uma... Você entendeu, né? Vai me ver lá Do país Do porro Da areia Então quer dizer Sexo o quê? Que meu sapo gordo Minha perereca Não é o suficiente Pra você Não Sexo o quê? Sharuto Filho da puta Filho da puta Filho da puta Cheiro de cu Tá maluco, hein? Não me garanto na porrada com esse bicho, não Vou ter que usar o juro Tá fazendo o quê? Eita porra Da puta Vai apelar, hein? Vai, fake Ajuda aí, fake Bora, fake Fake Só porra vocês, vai Ah É que isso o quê? Que eu não tô Peraí, 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 peraí Qual foi, maluco? Eu logo te eletrocutar aqui, ó Queimar todos os cabelos do seu rabo aqui Olha, queimar cabelo pra caralho, né? Que eu tenho, tipo, nove rabos Tenho um bocado de pelo É muito pelo Aí você tem que ser forte pra caralho Você é forte pra caralho É claro que eu sou forte E eu tô ligado que você tem nove rabos aí Ia perfurar todos eles Ah, é? Ah Não, mas você tá ligado que a gente tem que falar o nome dos jutsu, né? Antes de tacar nos outros Porque o bagulho é sério, é lei A gente pode ser preso Metendo esse louco Ah, é, eu tô ligado Eu tô até pensando em renegar a vila Quem é que fica ditando o poder que vai usar? Que estratégia merda do cacete Vamos lá, então, vai Belei, belei Belei, belei Vai Um canto aí Que? Mais? Ah, não Mais? Não Aqui Não mais, filha da porra Aqui Na real Ô, maluco, não precisa disso aí não, véi Só Shidori e Rasenga, normal Não precisa de selo de caralhinho não Só match Beleza Ah, Zenga Shidori Shidori Não tá acreditando com a cunazinha Não tá acreditando que você tá usando a cunazinha em mim, não Saudade Cadê a grandona? Eu gosto da grandona Ah, eu guardei, tá aqui, ó É que eu não queria te matar, tá ligado? Eu queria te furar Dá aquele jeito Ah, eu vou te matar porra, tá ligado, tá ligado? Ah, eu vou te matar e fechar E aí, eu vou te matar e fechar Ah, eu vou te matar e fechar Tá bem aí, mano? Como é que é? Tá de boa? Acho que dá pra continuar a luta? Não, tá, tá de bom. Não, peraí, 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 não bate não. Peraí, 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 peraí. Tá dando pra me cagar aí, hein? Solta, peraí, eu tô cagando! Solta minha mão! Solta, me solta! Me solta! Peraí, eu vou limpar! Me solta, que nojo! Me solta! Me solta, que nojo! Me solta, que nojo! Me solta, me solta! Você cagou na minha cara, mano! Puta que pa... Meu Deus! Não! Puta puta! Adeus, charuto! Mas... Você não vai nem me limpar? Porra! Olha lá o charuto, kagashi! Vamos rapidão pela água! Água? Mas isso aqui é esgoto! Nem que a porra que eu vou pisar nisso aí! Isso é louco? Vamos andando! Ah! Então vamos por aqui, né? Na terra mesmo! Mas correndo, né? Você quer rápido? Você quer rápido? Então beleza, que eu vou te mostrar agora quem é o lobo branco nessa porra! Peraí! Tá mais pra lobo brocha, né? Tô rápido, hein? Tá que pa... Que filha da puta daquele sexo que mami caga todo! Charuto! Nossa! Que cheiro é esse? Saku! Ora! Você? Cadê o sexo que? Ah, pra porra! Só quer saber de sexo que... Sexo que... Ai, eu sou a Sakura! Eu quero o sexo que... Fica andando pela cidade atrás do sexo que... Sexo que é meu ovo, meu irmão! Isso aqui não... Suga aqui meu ovo aqui não! Fica aí! Hum... Você que fica correndo atrás dele! Charuto! Ainda bem! Uma pessoa que se importa comigo não quer saber de... Cadê o sexo que? Ah, filha da puta! Ninguém se importa comigo no bagulho, mano! Nem parece que o desenho é meu! É... Tô te perguntando porque você tava procurando ele, né? Mas só por esse cheiro de queimado que tá aqui... Dá pra saber que ele passou por aqui, né? Tô ligado nesses dois aí, hein? Tô de... Um olho... Cheiro de queimado? Tá ligado! Hum... Cheirinho de rosca queimado... Ah... Tá, entendi! Mas então, é o seguinte... O sexo que aí falou pra mim... Que ele tá atrás de um tal do homem da cobra... Que vai ensinar ele a fazer um cobrão gigante... Que lá da vila do pó... Ô... Da vila da areia eu vou conseguir ver! Entendeu? Ah é? Na vila do pó? Não, pode deixar que eu te ajudo agora... Vou ajudar! Na vila do pó eu vou... Da areia, né? É... Já me falaram mesmo que você é o tal do ninja detector, né? Mó stalk é você, né? Pode ir pá! Não... Já falei que esse bagulho aí de stalk aí... Foi um mal entendido... O negócio é que o Jiraya me chamou pra tomar um banho lá... Pra pegar uma sauna... Mas ele foi e foi bizuear a mulher... E como é que eu fazia? Era cabelo caído com água no olho ou tá fechado, porra? Não fui eu que fiz isso... Você não é nada santo, hein? Falaram que você tava até com a bananinha levantada... Pra usar o xeringão pra olhar as mulheres lá... Tô ligado, hein? Não usa esse minão, hein? Eu já falei que foi um mal entendido, porra! Eu nem vi nada... Eu tava com um negócio aqui em cima daqui... Do olho... Porque o filho da puta do Jiraya ficou mexendo assim... Debaixo d'água... Você não sabe o que que ele tá fazendo... Ele tá só com a mãozinha assim... Aí o filho da puta... Foi lá... Saiu óleo de banho... Bateu direto no meu olho e aí acabou! Eu fiquei assim... Eu ia usar o negócio que eu tenho aqui por baixo que você não sabe o que é ainda? Eu não ia, porra! Então... Não vi nada! Olho, né? Hã... Isso é o que você acha, né? Porque não era olho, não! Mas pode deixar... Finge que era! Ô zucraque charuto! Você quer saber como é que eu vou te ajudar ou não? Fica essa putaria... Fica falando as coisas, mano! Ah, então vai! Fala aí! Passa a visão! Se você passar no meu teste dos sininhos... Eu te ajudo a achar o sexo! Ih, demorou, maluco! Mas que teste é esse aí? Como é que é isso aí? Você tem que conseguir encostar nos meus sinos! Mas como eu tô sem eles, você vai ter que encostar nas minhas bolas! Aí se você conseguir, eu te ajudo! Tô sorrindo, é porque não dá pra ver! Na sua bola? É! E tem que apertar com gosto, hein! Bem forte! Doeu até em mim, meu Deus! Assim? É! Desse jeito! Passei, velho! Brocha! É brocha mesmo? Tô sentindo! Que pau tá mole! Me leva até o sexo, que porra! Claro! Vou te ajudar! Você vai chegar rápido, não quer ver? Ué! Boa viagem! Ih! Aí voou, hein! Puta! Que pau! É! Na moral, porra! Boca de leite! Você, porra! Quebrou a areia, mano! Tá, porra! Doido! Cheiro de merda é esse, fi! Tá aqui, pa! Hum! De arreda brabo, hein! Aff! Ih! Qual foi? Nem tá tão ruim assim o cheiro, porra! E como é que machuca a areia, gala? É areia, porra! Tá doido, é? Areia? Só areia? Não! Areia não! Essa areia aqui foi a minha única amiga quando eu não tinha amigo nenhum, valeu? Inclusive, você caiu aí em cima da areia que é tia da prima do amigo que morava lá em casa, tá ligado? A porra da areiazinha lá! Agora tá lá, órfão! Por causa de você! Filha da puta! Porra, minha bandana! Cadê meu? Ah, foda-se! Charuto! Cheguei! Nossa, hein, Kakashi! Mandou ele longe, hein, porra! Aqui no país do po... Da areia, hein! Ainda bem que tinha aquele rastro de merda dele! Tá fedendo até porra! Porra, Kakashi! Não fode! Toda semana você dá a dedada em alguém pra vir parar aqui! Puta que pariu! Ficar fingindo aí! Ah, é teste do sino! Ah, mano! Não trouxe o sino pegando meu ovo aqui! Porra! Toda vez, mano! Dos sinos! Sinos! Ovo! Sino! Foda-se! Tudo a mesma coisa! Você tá falando o quê? Direto você cola lá na vila da folha pra traficar folha! Ainda usa aqueles bonecos do seu brother lá pra botar a folha dentro e vim pra cá! Tô ligado na sua, hein! Um olho, um olho! É, aqui só tem pó, né? Oh! Areia, né? Porra, é foda! Não cresce um mato, uma planta, pai! Uh! Tá ligado? Porra, é foda, mano! Foda! Mas vocês tão fazendo o quê aqui mesmo? Eu vim atrás do sexo! Que porra! E eu queria ir na frente! Ai, sexo que! Sexo que? Ah, não! Todo mundo tá atrás desse arrombado! O que é que ele fez, hein? Ih, todo mundo! Todo mundo! Como assim todo mundo? Como assim todo mundo? Ih, todo mundo! Quer dizer que outra pessoa veio atrás dele então! É, então passou um maluco aí! Igualzinho a ele com uma roupinha assim vermelha, pá! Cheio das fumacinhas, tá ligado? Fumaça! Fumaça! Não, pô! Tô ligado! Tô ligado! Tô ligado, é! É! Qual fumaça mesmo? Como é que é? Então, ele chegou aqui fazendo um pago de xaringã em mim! Aí fez eu ver corvo! Fez eu ver demônio! Fez eu ver bicho! Foi mó viagem! Chapei, maluco! Foi top! Ah, pô! Agora eu entendi qual é a fumaça! Tô ligado! Ah! Ele é safado! Ah! Aquele safado! Ele me disse que não dava mais pra chapar! Que não conseguiu fazer ninguém chapar! Puta puta! Eu não acredito! Ah não, mano! Você não chutou a vó da areinha não, né mano? Pelo amor de Deus! Não! Ela já tinha 357 anos, mano! Para, véi! Ahn! Isso aqui é só areia, pô! Só chutei areia aqui! Ainda tem a audácia de falar que só chutou areia! Ah não, mano! Agora eu não acredito não! Pera aí! Não! Vou te quebrar na moral agora! Eita porra! Mete! Mete! Jutsu Ninja! Caralho! Jutsu! Chuva de areia! Manda mais, otário! Chuva da puta! Quero mais! Leru, leru, leru! Você não me pega, porra! Só tô dentro de porra! Ó! Tá maluca, meu filho! Eu sou ninja que copia, porra! Ó! Copia porra não! Só copia mesmo! Essas gar... Aí! Outra coisa! Chutar areia não pode, né? Agora tacar nos outros pode! Que lindo! Tem nada sendo tacado aqui não, irmão! Elas tão atacando você, otário! Areia, porra! Aqui, ó! Caralho! Quer saber, arrombados? Toma de volta, filho da puta! Chuva de areia! E qual foi? Vai ficar me copiando, é? Então pode pegar a copia isso aqui! Junte o seu braço monstruoso de areia! E aí não vai dar muito bando não, vai destruir o que é uma beleza, hein E aí, maluco, vai ficar fugindo, hein Não era você que gostava de pó, ó, areia, não era você? Mas é claro, arrompendo a vinha E você que ia ficar sujando, ó, você vai pagar a limpeza, hein Vou te mandar a conta, porra Aí, maluco, então, pode me mandar aí a conta da lavanderia, tá ligado? Pra dar um trato nessa roupa, porque dessa aqui você não foge, não Jutsu, cachão de areia Porra, ah, não Não, 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 vai sujar tudo, filho da puta Vai sujar tudo, filho da puta Porra, filho da puta Porra, filho da puta Ei, para com essa porra aí Desgraça Iiii Mio, hein, mio Tá uma porra Aí, tem areia no meu dente Saiu E aí, ô, gala Você pode ajudar nós a achar esse maluco? Como é que é? E aí? É, eu não tô fazendo nada mesmo, né Vamos lá Mas o charuto vai na frente, ele tá fedendo, mim Vai, vai, pega, se pica, vai, vai, desgraça Vai, pedro de cocô do caralho, vai tomar no cu Vambora, acabou Vamos lá atrás desse maluco Porra Não Beleza É nóis Tô indo Ai, deixa esse maluco nesse caixão aí Só um pouquinho Fala pra caralho Porra, vamos, vamos, vamos Eu Me tira daqui Eu vou ficar fritando aqui, é Vou vim já, não farei Tô com o pau pra fora Você não faria isso Você não é maluco, desgraça Ah, não Meu pau tá pra fora Tô falando sério Vou vim já, ó Tô fazendo força Ah, vai ficar quentinho agora Ah Ah, fila da puta Ah, vai, vem logo, ó Pronto, soltei, vai, vai É, caralho, chato do caralho esse maluco Porra Aí Graça Puta que pariu, viu Porra, ainda tem areia pra caralho no meu cu, mano Para de reclamar, ô cagache Se pra você tá ruim Imagina a pareia Que tá dentro do seu cu, pai Aí é foda Silêncio Eu acho que eu escutei alguma coisa Cadê o charuto? Usucraque charuto Aparece aí, maluco Porra, tá deixando mais preocupado aí, hein Usucraque charuto Que porra de nome é esse, doido? Ih, seu nome é gala, maluco Você vai ficar zoando o nome do cara? Usucraque charuto O nome das duas drogas mais fodas que tem pra usar E seu nome é gala, por causa desse galão aí? Não É pelo que tem dentro Quer provar? Cala a boca, vocês dois Alguém deve ter sequestrado o charuto Ó, eu vou até lá Cês fiquem aqui, porque é muito perigoso Eu resolvo essa porra Nossa, hein E você vai salvar a gente Você Que eu dei um pau ali na estante ali Você Pode parar É isso mesmo Ih, quer ir lá ver? Vai lá, então Pode ir, fica à vontade Não, pô Suave Vai lá você, tá ligado? Eu não Tô indo, hein Tomara que ele tenha cobra Porque eu gosto de cobra Eu vou enfiar tudo na boca Ai, eu tô tão gostoso Vou pegar aquele sexo Que de jeito Ele vai me comer gostoso Olha como eu tô gostosa pra cá Olha minha burra Maravilha Que porra é isso aí, charuto? É, cagaste Qual foi? Eu tava aqui testando o jutsu aqui, porra Pra derrotar o sexo Que porra Charuto Onde é que você tava, menino? O que que aconteceu? É, charuto Você tá bem? Fala pra eles aí O que que você tava fazendo lá? É, rapaziada Qual foi? Tava só testando o jutsu ali, porra Quase cai Ih, que jutsu Que jutsu É, charuto Que jutsu Fala pra ele É, fala pra mim Vai, fala Na minha cara É, foi esse aqui, ó Clone da Sombra Salve, charuto É, rapaziada Como é que é? Suave Ah, Naruto Vai meter o louco Esse jutsu aí é o mais manjado que tem, porra Tá moscando, hein Depois vai falar que tá fazendo rasenga Rasenga é meu ovo, opa Meu irmão, vai te fuder, meu irmão Tá ligado, gala? Tá moscando, né? Meus clones aqui te quebram, João Te quebram Eu fico deitado ali só olhando Eles te quebram, família Tá ligado? Aqui sou eu, porra Naruto Dono do desenho no bagulho O cara tem que se multiplicar Pra dar conta de uma pessoa E ainda quer namorar comigo Se fosse o sexo Que sozinho ele aguenta 10 Porra, charuto Vai falar que você deixou outro clone Fazendo jutsu sexo aí pra nós Não, mandei Mas ele não tá ali Ele tá ali, ó Uh, gostoso Venha Pois eu não vou dar não, viu? Vou distribuir, baby Então quem tá ali? Apareça Salto Tá Que páreo, doido Ele parece mesmo o sexo Que, ó Tá, porra Não é? Eu falei? Te falei? Falei Hum, tu tá solteiro, hein? Adoro esse seu tipinho assim Tô E daí? Sério? Quer namorar comigo? Não Ô, filho da puta Caralho Você tomou fora De todos os Uxirra Que tão vivos No caso dois, né? Mas você conseguiu Esse marco, porra Caralho Você que tá atrás do sexo aqui Eu vou te matar Sharingan Porra, maluco Caralho Dá boa, hein? Chapei, família Porra Viajei que eu tava caindo Foda E aí, como é que é? Vamos parar de putaria aí nessa porra? Quero ainda achar meu irmão aí E pá, mano Tá ligado? Vamos se ajudar aí nessa porra, caralho Menina, irmão? Já conheci meu cunhadinho Já tomou best Tô certo Vou encontrar o sexo aqui E me tornar Hokage Isso E uma coisa não tem nada a ver com a outra Ele só fica falando essa porra mesmo Itaca Sexo aqui Sakura Kagashi Gala Ah não? É Peraí, calma aí Vai um pó aí? Ó, ó o sexo aqui Cadê o cara da cobruna? Tá aqui, ó É uma coisa que te tomar no cu, maluco Eu tô falando sério, bagulho sério aqui Você vem de palhaçada pro meu lado, João Pelo amor de Deus, né? Naruto Espere Tenho que resolver algo que é realmente importante Itaca Você acabou com a nossa vila Pô Nosso clã na vila tá de boa lá Tá de boa, é? Caguei, mano Mas demorou Ah, nossa, hein? Esse Itaca aí deve ser importantão, porra Cagou pra mim no bagulho, mano Dono do desenho no bagulho Ô, Naruto Porra, para de ser carente, porra É irmão do cara aí, porra Aí não dá, né, mano? Porra Eu ia botar minha mão aqui, mas ia me furar, nem vou Foda-se Foda-se Foda, viu, mano? Sharingan Sharingan Itaca Você tá morto Então faça isso acontecer Tá maluco? Quer que me deixasse em braço, hein? Fraco Morra Morra Qual foi, maluquinha? Vamos ficar aqui só nessa aqui, só olhando? Como é que é? Porra, quero fazer alguma coisa, porra. Cala a boca e assiste aí, cara. Pensa comigo. Qual vai ser a última vez que você vai ver dois Uchiha se batendo? Não tem como, cara. Faz igual a Sakura. Tá aproveitando pra caralho lá. Ai, que delícia. Acabou. Acabou? Você disse isso há 10 minutos, seu incompetente. Ah é? Olha seu bolso aí. Falou. Fudeu, maluco. Caralho. Não vem não, hein? Sexo de alienígena. Não! Não, não, não! É... Tá porra! Qual foi pra me dizer que esse daqui que é o cara da cobrona, é? Harry Potter! Que? Antes... Eu estou atrás do homem da cobrona. Vai, Peik, ajuda aí, Peik! Charuto! Depois que eu achar o cara da cobrona, nós nos encontraremos. Você cagou na minha cara, mano! Estouza pra cá. Oh, minha bunda. Maravilha. Que porra é essa aí, Charuto? Salto. Itaka. Sexuki. Sakura. Oh, Sakura. Kagashi. Gala. Karingan. Karingan. Itaka, você está morto. Então, faça isso acontecer. Não, não, não! É... Tá porra! Qual foi pra me dizer que esse daqui que é o cara da cobrona, é? Harry Potter! Agora! Agora! Desculpa. A voz falhou. Que? Ele que é o cara da cobrona? Uh! He he! Au! He he he! Acho que mano... Sexo, o quê? Tu me trocou por aquilo ali? Nojo. Vai tomar no cu? Oh, deixa eu te falar. Eu não estou vendo cobrona nenhuma. Oh. Nada. Ele vai fazer a técnica da invocação. Pua, pivete. Então quer dizer que ele vai invocar a cobrona, é? Ah, eu nunca vi uma cobrona de perto. I, he he he! Invo... Invocação! Discorde, negada! Ele invocou a cobrona! Vai, 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 vai! Não, eu quero ver se é grande, tá ligado pai? Quando ela aparecer eu posso tocar? Peraí, finalmente eu vou ver uma cobrona que poçava. Bota essa cobrona logo pra jogar aí, pivete. Ué! Cadê a cobrona? Tá aqui, ó. Uh! Ah, vai se fuder, Orochibago. Caralho! Eu vi você fazendo a técnica pra mostrar a cobrona. Onde é que você invocou ela? No céu. Uh! Tá aqui não! Ah, ah, ah! Caralho! Caralho, né, Charuto? Um, dois, dois! Ah, ah, ah! Engraçado, hein? O médium! Quer saber? Cansei! Você tá morto! Charuto! Não! Ah, e agora, otário? Me solta! Me solta! Me solta! Pouco! Seksok! Seksok? Seksok! Peidou na farofa, foi seksok! Sksok! Seksok! Apareça o seksok! Sksok! Olha lá cobrou o nó! Cadê? Essa porra, meu irmão Porra toda hora aqui Você tem um negócio de kagibushi Tocando um negócio de madeira aí, caralho Charuto Se você quer matar o Orochibago Antes você vai ter que me matar Porra Sexo que Eu não quero te matar, otário Só quero te levar de volta pra vila, tá ligado? De boa Charuto, você quer voltar pra vila, né? Mangekyu Sharingan Fight Charuto, vou te mostrar o poder Do meu kunai Sexo que Vamos no cartório passar seu cu pro meu nome Sexo que Mude seu nome pra Elisa Sanches E me chame de Bruno diferente Porque eu vou te fuder, desgraça Enfiarei até o cotovelo Neto é maior Vou comer seu cu Ya Ya Ya! Pua pivetão! Deve estar mó viagem esse GINJUTE isso aí! Caraca nem se mexe! Queria estar assim! Deve ser mó bom hein? Ó babando! Sou o santo sexo que Enfiarei situações inusitadas dentro do seu resto Sexo que Eu vou chupar seu pau Cumpre meu pantolo Vou assar seu rabo Xerto Se você vier atrás de mim de novo Eu te matarei Sexo que Charuto, faça alguma coisa Não deixe ele ir Cala a banca, esse charuto é mó otário Só serve pra alguma coisa porque tem a Kuub Diferente de mim, tá ligado? Que eu sou zica com e sem a chupaco, valeu? Valeu Kuub Kuub Charuto, não faz isso não, hein Não faz? Salve Kuub Como é que é? Chora da minha É... Me empresta um chakra aí na humildade? Chakra? Pra quê? Vai fazer festa, hein? Se for, tem que mandar limpar a piscina Mijei nela Ha 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 Quê? Não, não é uma chakra não É o seu chakra Isso doidão de pão de peixe Ah, se é assim Não Espero ter te ajudado, valeu Valeu E... e por que não? Você sempre perde meu chakra investido E nunca me deu nada Ixi, você já mora dentro do meu corpo aí Nem paga lugar no bagulho Ainda fica negando as paradas Esse lixo Tem nem internet pra ver minhas paradas, tá ligado? Mó triste E se eu deixar você sair um pouquinho? Você resolve isso aí pra mim? Isso aí Demorou, doido Libera o time, vai Meu Deus, é grande Puta que pariu, olha o tamanho dessas graças Uh, rapido, velho Isso aqui vai dar merda E corre, negraça Como foi dali, desgraça? Só tem um jeito de eu tentar derrotar a Koube Eita porra Não tô acreditando o que eu tô vendo aí Eita porra, Pivete Eita porra Oh my gosh Eita porra, Pivete Ah, pai Eu falei que ia dar merda, não falei? Fudeu, tu tá todo fodido ainda Charuto, eu vou te ajudar, calma Rapaz É melhor chamar uma médica de verdade aí, hein, parceria Hum Como assim médica de verdade? Oxi Tô aqui, ninja médica aqui Ah, sacuda Qual foi? Vai meter essa? Você não faz nada Fica metendo louco aí Real isso aí, hein? Todo mundo já fez alguma coisa no Team 7 Todo mundo Menos você Que você Cara, se não tivesse no anime, ninguém lembrava essa porra Ah, é? Então veja isso Ó, não faz isso não Que essa Kuna é perto do olho da merda Eu tô no visor Experiência própria, hein Depois não fala que eu não avisei Rapaz, sacuda Rapaz, não se brinca com essas coisas não, Pivetão Dando logo essa ideia aí pra você, vô Ideia e cheque Veja Veja se eu não faço nada, veja Sacuda Por que que você tá cortando o cabelo? Ué, vocês não tão me chamando de inútil? Tô cortando o cabelo Aí, ó Servi pra alguma coisa Devia ter treinado o time do Choji Pelo menos tem comida, essa porra Na hora tu é pobre, não tem dinheiro Tá cega, essa porra Vamos, criança Vamos pra caça Não Tenho que terminar com isso Senão o charuto nunca me deixará em paz Você corta, né? Você Você faz igual aquelas menininhas Que usam eles como Escravo seta E correr atrás de você Isso é Sexo o quê? Como eu ia dizendo Isso é Sexo o quê? Peraí, véi Cara, chata a porra Como eu ia dizendo Isso é uma mentira Sexo o quê? Que foi desgraça Date baiô O cara só fala isso, ó A escola fica ensinando juntos Mas não ensina português Pra o cara aprender outras palavras Date baiô é a minha pica, porra Eu não acredito nisso Porra, charuto Puta que pariu Toda hora é isso, doido Pelo amor de Deus, hein Porra Desde criancinha falando isso Ninguém sabe o que é date baiô, charuto Date baiô? Você meteu um date baiô pra mim? Agora você tá fudido Começa o cu Quer saber, Sexo o quê? Cansei, eu vou acabar com isso agora Ó lá, quer apostar quanto que ele vai fazer os clones, ô Old, toda hora, isso De um seco da sombra Ó lá, falei Hã? Agora ele vai meter o Rasenga, ó Quer ver? Vai, Fake Ajuda, Fake Caralho, vai, ajuda, Fake Ajuda mais, Fake Porra Ajuda, Fake Soltou a vocês, hein Aaaaaaah Rasenshuriken Eita p*** Essa é nova, hein Isso aí é uma Rasenga com glitter Modificado, pô Isso aí é só pra fuder o editor de vídeo Poxa, o que que tá vindo pra com essa porra aí? Fazendo curta, desgraça Vou dar tudo Aaaaaah 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 Tem uma necessidade fisiológica e pá ne making foda, darum Caga-miji Obrigado, Charoto Aaaaaah Essa é a minha chance de ver a cobrona do sexo? Não! Aaaaaaaaah! Aaaaaaah! 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 Ai meu Deus! Ai! Ai! Cacau! Tchaaa! Nenco, tchaaa! Ai que... Sac que ce que fala sexo? Eu me fongai me juu! Ah! Ai! Ai! Ah! Ah! Hrrrm! Hrhm! Hrschi! Hrsch! Charuto, eu não consigo segurar, Charuto Você mijou em mim, mano Não, tá salgado Adoro um gol de chá Sexo, o que? Filho da puta Adeus, Charuto Nem me limpou É um cuzão da porra esse sexo Olha o que você fez O sexo que foi embora Não foi culpa minha não, doido Você que me deu um totó aí, vacilão As ideias do cara Assente aqui Por quê? Porque agora a cobra vai fumar Não, não Não, não Oh, na moral, deixa o like no vídeo aí Eu não vou deixar porra nenhuma não, pá Você é uma idiota, arro o like logo, seu bo... Lixo Não, você veio na minha casa É, ele veio Mete esses olhão de curioso na minha janela É, ele meteu Mete uma de X9 pra cima do seu irmão da quebrada Lixo Já que ele tá só estralando lá fora Você não tá com calor, não? Não, pô Tá suave Lixo Tem nove pessoas, eu te mostro Mas eu não recomendaria Abra o fogo Oh, bando de burro Uh, da hora, achei uma realidade que a gente é desenho Morty Morty Moleque de zera Morty, vem aqui agora, seu pedacinho de merda Eu não sou merda, Rico Se eu sou merda, você é uma merda de uma idosa de 80 anos com câncer Cala a boca, arrombada Arrombada é você Arrombado 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 é você Ih Ih, tuai Ah, não, morte O quê, Rico? Ah, não, morte O quê, Rico? Ah, não, morte Olha a merda que você fez Não, olha a merda que você fez Olha a merda que você fez Olha a merda que você fez Caramba Por sua causa, vamos ter que ir em outra realidade Pegar uma TV igual a essa, Morte E daí? E daí, Morte? É, e daí? E daí que por sua culpa vamos ter que achar uma TV igual a essa Você sabe como é difícil achar um bagulho desse? Essa TV tem a programação de todas as realidades concebíveis Além da curva infinita central, Morte Você tem noção disso? Você nem sabe o que é isso, né, seu merdinha ignorante Por minha culpa, você que começou tudo Toma a boca e vem comigo Vem atrás de mim, Morte Tô aí, meu caralho Tá ouvindo isso, Morte? Vamos seguir Eu não acho uma mulher, Rico Vai que do outro lado tem um demônio da mercenária E ele me manda voltar pra escola Aí eu exorcizo ele, Morte, vamos De... A minha cordela, Morte Opa, qual é que é meu chapa suave? É, desculpa aí atrapalhar a sua invocação de Lúcifer e pá Mas, você sabe onde é que eu arranjo uma televisão? Aí, irmão Vai ficar me atrapalhando de assistir meu humano aqui mesmo, é barça? Mete o pé daqui, rapaz Ninguém convidou vocês aqui, não? Ah, cacete, merda, Morte Eu acho que a gente entrou na realidade errada Como assim realidade errada? Aqui nessa realidade as TVs são como pessoas As pessoas são como TVs Tipo aquela merda toda lá de motos São como jet skis e lanches São como carros e pá e tal Que merda é essa que você tá falando? Nada não, Morte Fica na sua aí, calma aí A gente vai fazer o que agora? Peraí, Morte Achei que a gente ia quebrar a cara com essa televisão idiota Como é que é? Quebrar o que? A gente ia quebrar Igual a gente acabou de quebrar uma TV Igual sim, eu vou ser há 10 minutos atrás Seu comédia Quero ouvir você tentar Ah, é? Eu vou tentar então É, é, Morte Se eu fosse você, eu não faria isso aí, não? Me dá um bom motivo pra eu não fazer isso agora As televisões desse universo Explodem 10 vezes mais forte Que as bombas atômicas Dos ataques de Hiroshima e Nagasaki, Morte Então se eu fosse você E não quisesse que todas as peles Músculos e ossos do meu corpo Se evaporassem instantaneamente Eu não faria isso Que merda? Tá vendo aí? Tenta aí Quero ver Você não é esse machão todo que você tá falando? Chuta aí Vai lá Chuta aí Quero ver aí Mostra aí pra mim Vai lá Como é que é? Vai Chuta aí Você não é o machão? O machãozão Me chuta aí Quero ver Vai lá Na moral, Rico Mudou pra realidade Onde todo mundo já morreu Pra gente levar essa televisão idiota E explodir ela na porrada Quero ver, caralho Ah, Morte Para, mó trampo É só a merda de uma TV inteligente De uma merda De uma realidade de merda Caralho, Rico Você nunca deixa eu fazer nada Eu nunca te peço nada Quando eu te peço Uma vez Pra destruir uma realidade Você não deixa Morte Na moral Agora eu vou falar Você vai ouvir Quantas realidades Você já destruiu Sozinho Se achando foda Morte Quantas Quatro Tá vendo aí Mas três vezes foi culpa sua Correndo atrás daquela merda De Jéssica Cacete de menina Parece que tem um imã Na xereca dela Ah, Jéssica Jó Agora, Morte Vamos lá Deixa esse chupão aí Tá bom, Rico Tchau, otários Que lugar é esse, Rita? É, peraí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Que merda Tem dois e três ali Ah, Morte Eu sei exatamente Onde a gente tá Esse aqui é o planeta X5316 Essa galera é gente boa Vamos lá falar com ele E aí, criaturinhas Tudo bem? Suave 10 Então, eu sou o Rico Ele é o Morte A gente só quer saber aqui Onde é que vende uma televisãozinha Na responsa Cês sabe? Fazem três mundos pra vocês também Mas é E a TV? Rico e Morte Chatão Ah, droga Eu esqueci que essa espécie daqui É limitada, Morte Limitado? Como assim limitado, Rico? Eles são limitados mentalmente falando, Morte Eles são meio burros, sabe? Eles não conseguem raciocinar direito Eles são limitados falando e tal Você tá falando que a gente é deficiente mental Não Jamais Não foi isso aí que eu quis falar, sabe? Ah, não sei não, hein, Rico Chamar eles de limitados É a mesma coisa que falar que eles são deficientes Cala essa boca, Morte Cê tá fudendo a merda toda aqui pra gente Os caras nem curaram a AIDS ainda E tão falando que a gente é burro Cês já sabem ler a mente um do outro, né? Não E já sabem ultrapassar a velocidade da luz, pelo menos Não, mas eu tenho uma arma de portal Que pode me levar pra onde eu quiser Mais rápido que a luz Mas eu não perguntei isso Ah, 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 não Calma, 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 calma Agora eu vou fazer a pergunta difícil Já curaram a gripe? Não E criar um universo inteiro totalmente do zero Dentro de uma caixa de vidro Isso, isso eu sei fazer Isso e pegar sua mãe todo dia, otário Oh, eu não deixava Nossa, magoou Vou embora É isso mesmo Vá mesmo Ah, eu Vou embora também Que droga, Rico, e agora? Agora, pra que a gente tá aqui mesmo? É pra pegar, pra... Pra arranjar uma TV nova Ah, tá, tá bom Vamos pra uma realidade nova Vamos Esqueci de tirar essa, né? Você é mó idiota Você tem o lado direito do seu rosto roxo Você é todo errado Você tá errado Calma, seu metade direito verde Você é a escória da sociedade Seu lado direito parece um vômito Seu vômito Você é um vômito Merda de realidade é essa Que você meteu a gente, Rita Ah, cacete, morte Parece que tá rolando algum tipo de guerra de raças aqui Quem tem o rosto do lado direito verde Acha que é superior a quem tem o rosto do lado direito roxo E vice-versa, morte Meu Deus Que bagulho louco E é pra eu quebrar a cara de quem, então? Ninguém, morte Segura essa emoção aí Vem comigo Opa, opa, sua viseira Não, 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 viseira, rapaziada Eu tô por fora dessa treta de vocês aí Ué, que merda é essa? Só quero saber onde é que vem de uma televisãozinha aqui na responsa Eles são dois mutantes sem cor Pega eles! Pega eles, pega eles, pega eles, pega eles Pega eles, pega eles, pega eles Pega eles, pega eles, pega eles, pega eles Pega eles, pega eles, pega eles, pega eles, pega eles Tá errado, tá ligado? Você deu sorte que não foi parar dentro de uma gaveta Ainda bem, né? Porque eu não caberia lá dentro Ia ser, sei lá, meio desconfortável Claro que caberia, morte Não vivo, mas caberia É, ainda bem que você acertou, então Ah, mas foi por muito pouco, morte Muito pouco Mais um picromicrosegundo você estaria aí, ó Todo amassado Tortasso Mas, olhando aqui Aqui parece que tá bem de boa, né? Peraí Nossa, morte Você não vai acreditar no que tem do lado de fora O quê? Meu Deus, morte Você não tá ligado O quê? Fala logo Do lado de fora, morte Tem o lado de fora Ah, vai, não diga, é mesmo? Achei que eram aqueles malucos que queriam enrapar a gente na realidade passada Não, morte É porque uma vez eu fui numa realidade que o lado de dentro era do lado de fora O lado de fora era do lado de dentro E aí agora hoje em dia é tudo confuso pra mim, morte Você não entenderia, morte É muito complexo pra te explicar Ah, tá bom Nunca vá lá, morte Nunca A não ser que você precise ir do lado de dentro de um lugar que fica fora do lado de dentro de outro lugar Aí você vai Mas fora isso Nunca vá lá, morte Tá bom, Rick Você tá ficando meio paranoico com essa merda Eu só quero quebrar a cara de alguém Por que que tá todo mundo usando uma sacola na cabeça? Ah, morte É porque a gente tá numa realidade que a brisa dos cara é essa Não tá vendo aí não? Geral usando sacola na cabeça A brisa dos cara é essa É isso aí, acabou Ah, mas deve ter um motivo pra isso, né? As pessoas não começaram a usar uma sacola na cabeça simplesmente do nada, né? Não julgue, morte Já parou pra pensar que pra eles Nós que somos os estranhos Meu Deus Porque ele pode ser só uma sacola com pernas, morte Nunca vamos saber Vamos Vamos saber sim, é só perguntar Ô, moço Você é humano ou é humano? Não, 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 morte Você tá louco? Nunca pergunte a alguém se ele é um humano ou uma sacola As sacolas costumam ficar meio putas com isso aí Ah, mas e se ele for um humano? Para de perguntar demais, morte Vamos pegar nossa TV Opa, é aqui que vende a televisão? É aqui mesmo Vamos conseguir Segura a emoção, morte Calma aí Por favor, eu vou querer uma televisão Pois então pode pegar Tá ali em cima da mesa preta Ué? Cadê? Ali, ó Em cima da mesa preta Não tá vendo, não? Nossa, morte Estouramos no norte A televisão tem logo tecnologia de ficar invisível, fi Tamo vivendo Não, 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 não Tá bem invisível Ali, ó Em cima da mesa preta Ué, mas como? Eu não tô vendo Aqui, ó Uma televisão Em cima da mesa preta Mano Mas isso aqui não é uma televisão É sim Não é não É sim Não é não É sim Ei, você O que é isso aqui? É uma televisão Não é não É sim Caralho, mas isso é um copo Não, 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 não Isso é um copo Nossa, rico, olha Então vamos comprar um copo Boa morte É isso aí É, é, é Então Cacete de televisão Então, é Me vê o melhor copo que você tiver aí Então, cito lhe informar Mas infelizmente Não trabalhamos com venda de copos Nessa realidade inteira Caralho, rico na foral Se eu chutar esse cara Ele não explode não, né? Não Demorou Então eu vou dar uma pica no ovo dele Ah, se eu fosse você, morte Eu não faria isso Ah, de novo, Ivo Porque você sempre tem que estragar As melhores coisas da minha vida Dessa vez eu quero que ser Ida Eu quero um excelente motivo Pra eu não dar uma pica no ovo Desse cuzão do caralho Eles não tem ovo, morte Ah Esse é um excelente motivo E além disso, no lugar onde ficaria o ovo dele Eles tem um buraco negro, morte Então se você chutasse Ia sugar seu pé Ia sugar seu corpo inteiro Ia ser muito, muito difícil de te achar, morte Muito difícil mesmo Eu realmente preferiria pegar um morte novo Na minha galeria de morte, sabe? Tá bom, rico Só precisava falar que ele não tinha ovo mesmo Ah, cansei Quer saber, morte? Vamos resolver essa merda agora Vamos lá Agora vai, morte Você vai ver Observe Você vai ver Nossa, rico Parece que a gente tá na nossa casa É a nossa casa, morte De uma realidade um pouco atrasada no tempo Olha eu ali Uh, achei uma realidade Que, que, que Que a gente desenho Morte Morte Moleque miserável Agora vai ser muito fácil, morte É só a gente pegar a nossa televisão antiga Colocar no hangar na televisão do rico Dessa realidade Aí ele vai cair por cima da nossa televisão Que já tava quebrada E a gente fica com a TV nova Que é dele, entendeu? Ah, entendi Mas o que é, rico? Mas cadê a nossa TV quebrada? Eu sabia que você ia perguntar isso, morte E a TV tá Aqui Meu Deus De onde você tirou isso? Você nunca vai saber, morte Agora vai lá dele trocar a TV Tá bom Caralho, saiu batendo Arrumpa-te você 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 Calma, calma, calma Olha lá o idiota caindo Ah, mas é um otário mesmo. Não esqueça que você tá falando de mim, morte. Desculpa. Agora você que estragou tudo, vamos embora. Tá emocionado. Eu, hein? Depois fica voltando segurando emoção. Ah, agora sim, estouramos no norte, morte. Ah, eu que fiz tudo. Como é que é? Alguma reclamação sobre isso, morte? Não, não. Finalmente vamos assistir TV. É isso aí, caralho. Calma aí, morte. E se outros dois ricos e mortes de uma realidade um pouco mais avançadas no tempo vieram pra nossa realidade, que é um pouco mais atrasada em relação à realidade deles, e trocaram de televisão, e a gente ficou com a TV deles quebrada? E aí? Então quer dizer que alguém roubou nossa televisão e tá por aí? Exatamente, morte. E vamos pegar ele na porrada. Vou quebrar a cara de um. Calma aí. É isso mesmo, consegui reastrear a realidade deles, morte. Vamos lá. Eu sempre esperei pra esse momento. Vamos lá. Tô mal feliz. Você vai ter risco, eu vou arretar a sacada de todo mundo. Quero ver. Devolve a minha televisão, seu filho da boca. Alguém tá precisando bater um, hein? Devolve a minha televisão, seu arrumado. Ué. Mas que merda é essa? Ah, droga. O quê? Não entendi nada. Cara, nem eu. Calma, morte, calma. O quê? Você é o morte número um e você é o morte número dois. Então, morte, eu tenho que explicar isso pra você. É meio que... Na maioria das realidades, eu sou o rico e você é o morte. Mas, eu não era o pequeno delas, assim, meio que é o contrário. E aí, você é o rico e eu sou o morte. Na verdade, nem tão pequeno assim, é até que comum e pá, mas é isso aí. Tá. Mas pra mim, ele é o morte número um e eu sou o rico certo. E aí? E aí que eu quero minha televisão, otário. Cadê? É. Devolve a TV. Chupa minhas bolas e vem pegar. Eu sou o morte melhor do que você. Calma a boca. Você só apareceu um segundo e tá se achando pá. Ah, é. E a sua mãe é minha. Não, não. Pera. Ela é mesmo. Sabe nem ofender. Então, vem pra mão, então. Tenho que parar de ir nessas festas do menino Ney. Tá complicado ir sem o morte. Cada vez eu me emociono mais. Meu Deus. Ai. Ai. Deixa eu ligar pro morte. Cadê meu celular? Esse platinado aqui tá uma porra. Alô? Morte? O quê? É. Pera aí. É. Você é o morte da dimensão C124? Não, eu sou o morte da realidade ao contrário. Ah, não é não? Ah, toma pra porra. Oh, e aí, amigão. Tá afim de ir pra aquele rolê legal que você curte? Não vai dar não, Rico. Eu tô meio ocupado aqui. Ué? Ocupado com o quê? Tô ocupado com uma coisa que eu tiver. Ah, não me interessa, é? Você vai ver se não me interessa. Bora lá. Você tocou o meu celular. Você vai ficar na luz. Que nada, meu marido. Vai daqui, Rico. Que merda. Nojo, porra. Eita, porra. Agora eu vou ter que ir lá na quebrada dos ricos pegar um morte novo. Ah, que saco. Ô, Rico, tá falando com quem? Jerry, você é um merda. Por quê? Porque você nasceu. Sai. É por isso que eu como sua filha. Pervertido. Não, 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 não. É que eu sou casado com ela. Ai, nojento, sai. Porra. E identifique-se. Rico, C124. Valeu. Que merda que você quer aqui? É, eu vim descolar um morte novo porque o meu tá ocupado demais com mena Jéssica. Tá ligado? Aí é foda. Ah, primeira esquerda ali, a vilana ali naquela quebradinha ali é o único lugar que tem morte ainda. Que é, fodeu com tudo aqui. A cidade não tá tendo nada. Demorou, otário. Cadê aquele bando de comédia que ficava por aqui pela cidade e eu tô achando meio vazia e pá? É, isso aí foi porque o morte do mal brotou aí e botou todo mundo pra mamar e foi isso mesmo aí e ficou assim, né? Tá ligado? Difícil. Ainda bem que isso nem é problema meu, vazio. É, pá, pá, que que eu vou comprar um se eu posso pegar aquele otário ali de graça? Ah, você é meu rico? É, sou. Ah, tava demorando, hein? Você tava batendo uma de novo? Não. E aí, qual o rolê dessa vez? A gente vai roubar mega semente? Eu não vou enfiar nada no meu cu, não, hein? Cala a boca, morte gordo! Só entra na merda do portal. Morte gordo? Eu achei que era o morte canhoto. Bora, 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 sem carro, bora! Tá bom. Cacete, cadê meu morte? Caralho, cadê o morte? Porra, esse morte é foda, viu, meu? Cacá, cacete, uma realidade que é desenho. Ô, louco, muito foda, rico. É, foda, foda, aham. Que porra de lugar é esse? Parece uma festa de vários ricos e mortes de realidades diferentes que se juntaram para chapar o coco, comer putas e fazer várias sacanagens. Muito conciso, morte. Mas eu não te perguntei nada. É, tá bom. Quem são aqueles dois ali? Ah, são o Neto e o Guizão dessa realidade. Eles são dois youtubers. Por que você não me falou que conheci youtubers? Eu sou mal a barulho de youtubers. Ah, sabia que eles lançaram um canal de animação novinho hoje? Não. É sério, o link tá na descrição, pode ir lá ver. Ah, tá bom, pessoal que tá aí assistindo. Pode ir lá ver, viu? É, vai lá mesmo. Acabamos de lançar o balão, hein? E aquilo ali, rico? Que porra é essa? Ah, provavelmente é a versão dessa realidade do farol interdimensional que eu uso pra chamar o PP. Que porra é PP? Pessoa Pinto. Você tem um amigo chamado Pessoa Pinto? Todo mundo tem um amigo chamado Pessoa Pinto, morte. Vê se crata. Ah, tá bom, rico. Mas também não precisava ser ignorante dessa forma comigo. Porque eu também sou uma pessoa muito inteligente que vocês tem que tratar... Tá feliz agora? Vamo meter o pé! Ah, morte... E aí, morte? Cuidado pra não cair aí, hein? Ha, ha! Machucou aí, morte? Tá de sacanagem, né, rico? Você quebrou minhas duas pernas. Ah, morte, você também é mó burro. É só botar um band-aid aí que resolve, pô. Tá tirando? Minhas pernas estão quebradas e você quer que eu passe um band-aid? Morte, pelo amor de Deus, você é muito burro. Pera aí. Pronto, morte, trouxe aqui seu band-aid, ó. Se liga. Isso foi muito foda, rico. Se você achou isso foda, morte, é porque você não viu isso aqui. Um vape? Não, seu animal burro, isso não é um vape. Mas, o que que é isso? Morte, isso aqui é um dispositivo que faz o lado de cima ser o lado de baixo, o lado de baixo ser o lado de cima. É muito louco, maluco. Você não tá nem ligado. Ah, mas como que isso funciona? Não é perigoso não, não é? Ah, fica suave, morte. Eu nunca ia te botar num bagulho que é pra te machucar ou algo do tipo, tá ligado? Aqui sou eu, pô, rico. Esforgo! Esforgo? Puta que pariu, morte, é um planeta de esforgo. Corre, gringo, pega nóis. Vamos pegar! Pega! Tá muito lento, morte, bora. Você falou que não ganhou bota no seu, é só que machucaria, filho da puta. A sua boca, morte, bora logo que nada vai acontecer com você. Se você continuar correndo, bora, te amo, morte. Eu vou te salvar, bora, você vai vir pra que eu te amo. Filho da puta! Filho da puta! O que que eu vou fazer, não? Me salvei, otário, não botou o pé, né? Mas que porra é essa, rico? Você matou o cara e despedaçou ele todo. Olha lá, tem sangue em todo lugar, rico. Que merda é essa? Ah, morte, deixa de drama. Aí, eu matei mais um, e aí? Nossa, rico, que merda. Eu tô ficando meio cabreiro com você. Anota num bloquinho de anotações, viu, morte? Agora, bora lá. Não! Demorou, então fica aí, então. Tá bom. Cacete, é a realidade que eu queria. Então é isso, né? A gente vai ficar pulando de várias realidades e não vai pra lugar nenhum. É isso pra sempre, é isso, acabou? É tudo isso que a gente vai fazer agora? 20% correto como sempre, morte. Puta que pariu, você é muito burro. Eu vou te explicar. Não, na real, pra te explicar, eu ia ter que pegar um quadro. Eu tô com maior preguiça de pegar um quadro, então eu vou resumir pra você. A cada realidade que a gente pula, a gente tem 3% de possibilidade de cair nessa realidade aqui. Ah, e que merda que essa realidade tem de especial? O que tem de especial nela, morte? Aquilo ali. Uma garrafa de água brilhante que voa. Grande merda, hein? Não, seu animal burro, como você é idiota, morte. Isso daí é a garrafa de água da verdade. Todo conhecimento de todos os multiversos, além da curva finita central e o da curva finita central também, estão presentes dentro dessa garrafa. E a única coisa que você não pode fazer é... Ah, beber ela? Porque eu já tô bebendo. Não, não, beber é de boa. A única coisa que você não pode fazer mesmo é dar uma bicudona na garrafa, porque... Mas que merda, Rico? Eu acabei de fazer isso. Puta que pariu, morte, fudeu! Ah, por quê? Porque você agora vai adquirir todo o conhecimento do multiverso, morte. Sua mente não vai aguentar, você vai ficar maluco, morte. Meu Deus! Não, eu aguento, Rico, eu aguento. Você não aguenta nem trepar, imagina isso. Meu Deus, morte, meu Deus! Morte, você tá bem, morte! Morte, puta que pariu! Você pode, filho da puta! Filha puta é você, filha da porra! Caralho, você é arrombado do caralho! Ah, e caralho, Rico, tá tudo torto! O que que é real? Isso é real? O que que o mundo existe, Rico? Eu não consigo ficar em pé, eu não fico parado, Rico! Eu tô indo pra frente, eu tô indo pra trás! Você tá numa ladeira, morte! Ah, tá, faz sentido! Ei, idiota! Você, palhaça! Ai, Rico, eu não consigo, Rico! Tem muita coisa na minha cabeça, várias informações, Rico! Eu sei sobre todo o Rico, todo o Rico! Tá bom, morte, eu vou dar um jeitinho pra você, pode ficar suave, viu? Você vai apagar minha memória? Não, não, por que que eu faria isso? Eu vou fazer uma coisa melhor, peraí! Ah, ó, ó, Rico, você vai me ajudar mesmo? Pode ficar suave, morte, pode ficar suave, eu vou dar um jeitinho, viu? Vai lá! Cacete, morte, tava te procurando, é mó tempão, bora logo lá, pô! Puta que pariu, você some também, caralho! Vai esconder! Vou cuidar do Mori, que nem é meu, nada, tá doido, é? Vazei! Opa! Chora na minha! Pô, vô, você pode me buscar aqui? Pô, 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 por que que eu te buscaria? Você não tava aí com a Jéssica pagando de Kid Bengali, pá! É, é que meio que eu, é, eu, é, então, é, eu... Você broxou, né? Não, pode deixar. Ah, que piada, morte, na moral, você é muito fiosa, bota! Solta a minha chave, solta você primeiro, meu pé! Vocês sabem que você não vai pegar essa moto, né? Você me deu um pau na boca, mano! Falou, tá isso! Vem, vem, vem! Pronto, aprendi, vagabundo! Eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar vocês, eu levo vocês! Eu levo, não, 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 não! Neto, a patroa e as crianças... Deixa o like, caralho! Bora, rebanho de chibata! Temos atrasado para ir para o buraco da véia aí, em 5 minutinhos geral no carro! Eu tô aqui, buraco da véia! Vocês só vão saber o que é buraco da véia quando chegar no buraco da véia, valeu? O amor, vem cá Já vai Chora na minha, filha E aí, qual vestido eu vou usar? O preto ou o vermelho? Pra começar, esse daí é marrom e o outro é verde, sua daltônica Meu amor, meu querido, o vestido é meu Se eu quiser, eu chamo ele de Adalberto, valeu? Agora escolhe logo a porra da cor Ah, vai, 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 veste o preto Você quer dizer o marrom? Não, porra, eu quero dizer o preto Você não falou que o bagulho era preto? Mas você acabou de me falar que o certo era marrom Tá bom, tá bom, vai, veste a merda do vestido marrom, então Já é Então eu vou com o vermelho Isso aí é verde Ah, então eu não vou com nada Você quer que eu vá com um saco de lixo no meu corpo, né, Neto? Vai logo, Mariana, adianta o lado da E, meu Porra, perca de tempo da porra Eu vou com o vestido vermelho mesmo, viu? Obrigado por nada É verde? Tanto faz Então pra que você pediu a minha opinião se você ia pegar o outro vestido de qualquer forma? Por que, Neto? Eu queria uma opinião pensada Não essa merda que você falou que passou pela sua cabeça deformada Minha cabeça é normal, tá? Eu, eu... Ah, se arruma aí Quem aí já tá pronto? Eu! Boa, moleque E aí, cadê? O que é que você tá fazendo, moleque? Seu porra Moleque nada Meu nome é Neto Júnior E você sabe disso? Eu sei disso, né, Neto Júnior? Ou você esqueceu que eu sou o Neto original de onde você veio? Nada a ver isso aí que você falou Você é só meu pai Que merda é essa que você tá fazendo? Tô tentando roer a unha do dedão do pé, malmissão, cê é louco Rapaz, cê larga de ser idiota, rapaz Se eu pegar você roendo essa unha do dedão do pé mais uma vez Eu vou arrancar suas orelhas Cê não vai arrancar minhas orelhas, tá ligado? Todo mundo sabe que você só tá falando isso por falar Mó domingão bonitão aí, ó Solzão, céu azul e pá aí, ó Pra você vir lá do nada e arrancar minhas orelhas Pelo amor de Deus, né, coroa? Isso aí é, ó Só papo Rói essa unha de novo que você vai ver o supapo que eu vou te dar É, entendi Supapo, só papo Me bater, é Pode ir pá, já é Quer saber? Vou pegar sua orelha agora Peguei sua orelha Peguei sua orelha Olha aqui, olha ela na minha mão aqui, ó Sua orelha, ó Ah, coroa, tá ligado? Esse bagulho aí não funciona comigo mais não, Jão Poderia funcionar aí, ó Quando eu era pequeno, novinho, criança, virgem Idiota, retardado Mas não agora, né? Agora eu já tenho 17 anos de vivência no mundo do crime, tá ligado? Várias novas na bota do pai E você acha que eu vou cair no bagulho desse? Idiota, besta, de criança Meu Deus do céu Que isso? Tá bom, tá bom Eu paro, eu paro Devolve a minha orelha aí que eu paro de ruer a unha do dedão do pé Ai meu Deus, eu tô surto Eu tô surto Eu tô surto Eu tô surto Como é que eu vou enxergar agora, meu Deus? Eu tô surto E aí, pequenininha, tá pronta? Tô A meia hora Nessa porra Carai, pequenininha, cheia de ódio no coração Tô cheia de ódio não, pô Sabe o que eu tô? Cheia de merda na barriga pra cagar Mó vontade de largar um barrão Então vai lá no banheiro, minha filhinha Pode ir, vai, vai, vai lá Eu vou te deixar aqui, vai lá Vai lá Então tá bom Tá pronta a vaginal? Quando eu tiver pronta você vai saber Que droga Mais tarde eu volto aí Oh, olha ela aí Minha princesa E aí, bebê, o que você achou? Você tá, ó Bonitinha Bonitinha? Bonitinha, Neto? É isso? Bonitinha? Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Bonitinha? Não, não, ô Brincadeira, bebê Você tá linda, meu amor Ó, tá parecendo aquelas personagens da Disney Que morrem, aí botam no caixão Aí fica lá durona Mas bonitona, tá ligado? Você tá assim Bonitona Você tá falando que eu pareço uma morta de fome, é? Então agora você tá me chamando de gorda, então É isso? Olha só, bonito Vou te falar uma coisa Eu não tô aqui nessa vida Pra ficar vivendo as custas de homem Que não sabe me valorizar, não Não, não Escuta, meu amor Escuta Você tá criando um grande caso Ah, então agora eu sou grande Ah, valeu, peso pena Pega leve aí, hein Tô brincando só Tô zoando Não pode ir uma zoeirinha saudável De casal e pá Tá bom E aí? Tá pronta? Tô quase terminando Se acalme, tá com pressa? Tem que escolher meus sapatos ainda Oxi Puta que pariu Sapato não Vou aí te ajudar Vou aí Olha, eu acho que você tinha que usar esse aqui Tá falando mesmo Que realça Fala bem os seus olhos Aí, velho O velho arrancou minhas orelhas Não tô conseguindo ouvir nada Manda ele devolver pra mim Que moleque idiota Puxou o pai Puxou mesmo Não, pera aqui Calma Vai logo, moleque Calça o sapato logo aí, ô Tá moscando Calma, bebê Tá tudo sob controle Eles estão aqui, ó Eu só tenho que descobrir Qual é o que combina mais O que é que você acha? O cinza ou o preto? Tirando o fato que as cores certas dos sapatos São azul e vermelho Tá de boa Não importa Não começa de novo não Só escolhe É... Vai com o azul Você quer dizer o cinza? Não, bebê Eu quero dizer azul Que é a cor do sapato, caralho Tá bom Então eu vou com o vermelho Já que você não quer falar Que o azul me deixa gorda Porra, era só falar Então agora é azul, então Não Ele sempre foi cinza E já parou pra pensar Que o Daltônico pode ser você? Beleza, beleza, beleza Não, beleza É... Que cor é o ketchup? Cinza E que cor é a mostarda? Verde Boa, é isso aí Eu que sou o Daltônico Pode pá Ainda bem que você sabe, né? Tomou tendência na vida Mulher, calça logo esse sapato aí Um de cada cor A gente vai de carro mesmo Ninguém vai olhar pra porra do seu pé, caralho Vai? Olha, você tá me botando pressa demais, viu? Quer saber? Não vou mais pra essa merda, não Puta que pariu Eu só queria ir pro buraco da velha, meu Deus Calma, princesa Ó, falta o quê? Falta só o sapato, né? Só o sapato? É, só isso, Neto Como se fosse a decisão mais fácil Puta que pariu também Logo o sapato, né? Vamos fazer o seguinte Você vai se arrumando aí Eu vou lá ver como tá as crianças, valeu? Falou Tô indo Mas eu, mas Confio no seu potencial Porra nenhuma Ô, Neto Júnior Você viu a chave? Meu Deus Eu tô ouvindo de novo Puta que pariu é um milagre Erguei as mãos E dai, agora O que Erguei as mãos Presta atenção, cabeçudo Você viu a chave ou não? Ô, coroa Na moral Você tá de brinques, né? Me dá uma rasteira Me dá um soco Me dá um tiro Só não derruba o meu boné, Jão Na moral Senão eu vou levar pro coração Valeu? Tá roubando a porra do boné dos outros Não sabe do que tá se passando No cabelo da cabeça dos outros Fica aí derrubando Desgraça do boné dos outros Hum, é mesmo? É Foda-se Cadê a chave? Tá no armário da cozinha, na porta esquerda de cima Ao lado de um pote de nescau Em cima de um pote de manteiga Do lado de uma vasilha vermelha Beleza, valeu 35 segundos depois Carai, Neto Júnior Tava lá mesmo Como é que você sabia? Ah, tá ligado, né? O pai aqui tem um sistema de comunicação intensivo Como não te interessa, palhaço Você por acaso é quarta-feira pra entrar no meio da minha semana? As ideias? Eu, hein? Ó, seu porra Só não te quebro aqui agora Porque falta um minuto pra te ir pro buraco da véia, hein, rapaziada? Aí, mas que porra é esse buraco da véia? É um restaurante? Não Ah, só, então Uma casa de show Também não Hum, uma boate gay Não? Você só vai saber o que é buraco da véia Quando chegar no buraco da véia Porra Não enche o saco, não Então vá pra porra, então Olha só quem chegou Parecendo um ninja negro da tribo da escuridão profunda pra ir pro rolê Ah, não enche, que droga Ih, vaginalva, tá parecendo uma freira Cala a boca, cabeçudo Cabeção enorme, cabeção gigantesco Cala a boca, mão na boca, cheiro o cu da véia A véia louca, a véia louca já morreu, cheiro o cu do seu Tadeu Seu Tadeu já viajou, cheiro o cu do seu avô Seu avô já morreu Cala a boca, vocês dois aí, daqui a pouco a gente vai sair pro buraco da véia Não quero moleque brigando na porra do meu carro não, hein Ô Mariana, cadê, rapaz? Bora logo Eu tô aqui, tô aqui, já Para de me gritar, diabo de homem com fogo no cu da porra Pronto, e aí, tá todo mundo aqui? Tô Infelizmente, tô Tô Falta um, hein Tá faltando a pequenininha Puta que pariu, a pequenininha não Ô pequenininha, bora logo, que droga! É, então, eu sujei o meu vestido todo Carai, pequenininha, como? Não sei Não, tá bom então, vamos ver, vamos ver, ó, ó Número 1 Você acha que foi no seu quarto? Não Boa, então, número 2 Você acha que foi no banheiro? Acho Boa, pequenininha, é isso aí, agora vamos lá Número 3 O que você fez no banheiro? O número 2 Não, calma aí, pera No número 3, você fez o número 2? Também fiz um pouco do número 1 Então, no número 3, você fez o número 2 e o número 1? Eu fiz metade do número 1 Então, eu fiz só meio Então, no número 3, você fez o número 2 e metade do número 1 Então, quer dizer que você fez... 75 Dá 75 essa conta aí, pô Tá sabendo, não? Que conta? Essa que eles tão fazendo aí, ô vaginal, vá Presta atenção, depois eu que sou burro Sou idiota Ah, não, Mariana Ah, não, não, não Que... Além da gente ter um filho burro pra caralho A gente tem uma filha cagada e uma freira ninja Da hora Pau ímpar pra ver quem vai trocar a roupa dela Eu sou ímpar Par Ah, na moral, esse jogo aí é mó complicado Escolhe outro Relaxa aí, ô idiotão Isso aqui é pra queimante das putarias, tá ligado? 1, 2, 3 e... Vai! Ô, família Deu logo empate Vai de novo aí Como que deu empate, moleque? Ué, carai Você botou 4 e ela também? Carai, moleque Você é muito burro Ai, burro demais Vai lá, hein, Mariana Ah, mas vai rápido Porque a gente já tem mais de 5 minutos atrasado Pra ir pro buraco da véia Ah, pai Mas o que é esse buraco da véia? É tipo um fast fudge Tipo subway Porque eu tô numa vibe meio light hoje, sabe? Você só vai saber o que é buraco da véia Quando chegar no buraco da véia Não adianta perguntar não, rapá Ai, tomara que seja o cemitério pra eu poder morrer Ah, é isso aí mesmo E vai logo, Mariana Ah, você ainda tá aí, meu Vamos lá, filhinha Eu te carrego, vem Não Não me carrega Eu sou grande já Você tem 6 anos Você é literalmente a porra de uma criança Então vem Tá vendo? Sou grande Se eu tivesse 5 anos ainda Eu ia ser pequeno Mas eu tenho 6 Porra Você acabou de se cagar E vai meter esse loucão Que você já é grande Não muda o fato de eu ser grande É pra ir rápido, hein, carai Tô de olho 28 minutos depois Finalmente, hein, carai Já tamo aí, ó 32 minutos atrasado Que porra de roupa é essa? Ah, ela não queria botar roupa nenhuma Botei esse saco de lixo nela Pra ver se aprende Tá Tá, tá todo mundo aqui, né Beleza, vamos lá Vamos correr Se eu correr, pique o Schumacher E a gente chega lá Vai, vamos lá Não foi um bom exemplo, pai Valeu, fodona Então, se eu correr, pique o Ayrton Senna A gente vai chegar lá Vamos, vamos, vamos É, não melhorou muito não, viu Ô, cês tão de sacanagem com a minha cara, né Não Se eu correr, pique o Rubinho Barrichello A gente chega lá Vamos lá Carai, cês tão burro, é Rubinho Barrichello descobriu o Brasil, doido Não é piloto de corrida igual esses outros dois que cês falaram, não Meu Deus Carai Eu tô impressionado que ele sabe que os outros dois são piloto de corrida, hein Tô indo, hein, carai Eu também Meu Deus do céu, que foi isso Eu também, na moral, moleque Na moral Como é que eu sou sua irmã? Deus é mais Eu também Na moral Você é muito burro Puta que pariu Batei Ô, João Na moral, para de me chamar de burro Eu não sou burro, tá ligado Eu também não sou inteligente Mas burro eu não sou Todo mundo aí pronto, né Vamos lá, vamos lá Cês tão um bando de incompetentes Que fizeram a gente atrasar só meia hora Pro buraco da véia Mas tá suave, tá suave Vamos chegar Calma aí, só tenho que reparar uma coisa aqui Se eu peguei a minha carteira Você é um sem vergonha, viu, seu safado Ficou 25 minutos sem fazer nada e não pegou a carteira É, é, 28 minutos Ei, ei Vai ficar aumentando o bagulho Não importa, vai logo Tô indo, caralho Tô indo Não é pra ninguém sair não, hein Porra 1 minuto e 34 segundos depois Pronto, rapaziada Peguei, ó Vamos lá Que que tá todo mundo do lado de fora, porra Ué, a coroa falou que esqueceu um bagulho lá dentro E eu logo saí de dentro do carro Não vou ficar lá dentro igual o idiota não, doido Tá tirando? Se o idiota júnior saiu, eu também saí Eu não ia ficar lá dentro sozinha, né Não sou idiota Rapidinho, vou só pegar uma coisinha lá dentro e já volto Peraí Tá que pariu, hein Ó, vocês ficam aqui parados exatamente do jeito que estão Que eu vou lá buscar a mãe de vocês e volto Vai Você se mexeu, eu vi É pra ficar parada, porra Parada E você também, cabeção Cabeçudo, imenso, enorme O cabeção dele tá diminuindo a inteligência por metro quadrado da casa Ô, João, na moral, eu já falei que eu não sou burro Mas também não sou inteligente Dá pra parar com essa porra aí? É, realmente, hein, caralho Não fala assim do seu irmão, não, hein Vou lá e volto Não se mexe, hein Vambora, Mariana Não, o que é que você esqueceu agora, meu? O brinco, menino Que brinco eu uso? Esse aqui Ou esse aqui? Caralho, usa aquele que pendura na orelha e vamos logo Vamos, vamos Você tá de brincadeira, né? Você acha que eu tô aqui fazendo piada aqui? Olha pra minha cara de quem tá fazendo piada Bota esse aí, vamos Vamos, vamos, vamos Esse aqui, tem certeza? Certeza absoluta Vamos, vamos, vamos Ah, tá bom, vou lá Ah, mas pra colocar ele eu tenho que usar o vestido preto, viu? Tô indo Você quer dizer o vestido verde, né? Não, 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 não O verde é o que eu tô usando O marrom tá lá dentro Vou lá buscar, valeu? Vou botar Não, não Nem pense Não, bota outro brinco então, vai Ah, esse aqui então Beleza, pra eu botar esse daqui eu tenho que botar o sapato preto Porque esse sapato que eu tô usando aqui agora não combina com minha roupa Vou lá botar Você quer dizer o azul Não, o cinza Mulher, qual é o seu problema com cor, hein? Vai, me fala, qual é? Porra Relaxa, menino, é rápido Eu já volto, é rapidão Vou te esperar no carro, hein? Valeu Quinze minutos depois Ué, mas você não ia colocar o vestido O quê? Meu vestido o quê? Ah, não era não, não era não Vamos, vamos Puta que pariu, finalmente o buraco da véia, carai Vamos, só vamos Não vou perguntar nada de vestido nenhum, não Mas Que porra É buraco da véia? É tipo Um parque de diversões? Você só vai saber o que é buraco da véia Quando chegar o buraco da véia É, todo mundo já sabe Já sei que vai ser uma merda Olha só, aprenderam, hein? Rapaz, quem diria E você, pequenininha Fica quieta aí, hein, caralho Você ouviu isso? Foi o micro-ondas Acho bom você tomar uma providência Micro-ondas? Caralho, cadê o Neto Júnior? É, é, é Caralho, não entra É, entra assim Puta que pariu Vou lá buscar esse cacete de moleque Não é pra sair do carro, não, hein Dessa vez é sério É, é O que você tá fazendo aqui, Neto Júnior? Já tamo uma hora atrasado pro buraco da véia, rapaz Presta atenção, porra Ô, Coroa, mas calma aí Mó fome, na moral Deixa só eu comer essa pizza aqui Que a gente vai Lá vai ter comida, caralho Como que eu ia saber Se você não queria falar Que porra que é buraco da véia Como é que eu vou imaginar Que tem comida no buraco de uma véia? Eu já te falei Que você só vai saber O que é buraco da véia Quando chegar no buraco da véia Não adianta Porra Olha, nem querendo ser pá Nem nada não Mas é melhor eu comer agora Porque chegando lá Eu não dou prejuízo, né, Coroa? Tá ligado? A véia vai ficar brava Se eu comer muito Bora logo, porra Antes que sua mãe Inventa de sair do carro E fique mais duas horas aqui dentro Honra Posso levar um salgadinho, então? Pode, vamo, vamo, vamo É, vamo, vamo Caralho, finalmente, hein Finalmente, todo mundo aqui Olha só Vou recitar a porra da regra do carro Só uma vez Regra número um Calma aí, antes aí Antes de alguém que ir no banheiro Não, eu quero ir embora Não Eu só quero morrer Eu não sei Na moral mesmo Como que você não sabe? Você tá ou não tá com vontade De mijar no bagulho? É só isso Ô, Coroa Pra mim não é tão simples assim, né, Jão? Ô, às vezes eu quero Às vezes eu não quero Às vezes eu quero E não quero ao mesmo tempo Aí eu não sei Não entendo porra nenhuma É complicado, cachorro, entende? Não é uma coisa tão fácil assim Não é uma coisa tão simples O bagulho é mais complexo Com a minha pessoa, mano Quer saber? Então vamo todo mundo No banheiro nessa porra Vamo lá, vamo lá É, beleza Cacete de moleque Eu vou te pegar Vou te catar, hein, rapá Mais dez minutinhos Depois Seu otário Passa por cima do carro de novo Que eu passo por cima do seu boneco Sua cabeça adenta, hein, vacilão Entra logo na merda do carro, caralho Tô entrando, pô Tô entrando já Não sei pra quem é essa pressa da porra Porra, não pode nem entrar no carro de porra Entra logo nessa porra aí, ó, cara Entrei aí, ó Aí, ó E aí, e aí Tô aqui, tô aqui Caralho, moleque Qual é o seu problema, mano? Na moral, vou te jogar no lixo Ah, não jogando meu boné fora Tá suave Olha só, rapaziada Agora sim, ó Regras do carro Regra número um Nada de comida na porra do carro E olha lá, mó vacilão E meu salgadinho monstro Que você falou que eu podia trazer Eu menti Vai, leva, vai Ignorante Caralho, de vidro limpo da porra Como é que abre? Caralho Aí, na moral Quando você estiver comendo alguma coisa também Eu vou pegar e tacar no lixo Seu otário Não é porque você é meu pai Que você não deixa de ser otário não, otário Regra número dois Nada de celular na porra do carro É, é Eu tô indo pro buraco da véia com meus pais Eu nem sei que droga é buraco da véia Vai ser uma merda Ai, pai, ai Eu, hein Aff, não tem pra que ir Ah, pai, e aí Meu celular E aí? Poxa Cala a boca, sua imunda Ih, regra número três Vamos meter o pé, porra É isso aí, cadê? Vai, vai, vai E aí, pai? Cadê o bagulho? Você não falou que tinha saído aí? Eu comendo o negócio pela janela Pra que você quer continuar em casa? Bora logo, filho Vai, vai De novo, de novo Bora logo, filho Não vai nem falar nada De novo Olha só com a sua cara Tá aí botando uma marra de carro aí Não consegue nem ligar o carro, né? Pelo amor de Deus Você não disse que ia ligar? Aê, porra aí, ó Chupa aí, ó Todo mundo aí, ó Vamo lá, vamo lá, caralho Vamo lá Vire à esquerda Eu não vou virar à esquerda, demônio Vire à esquerda, seu animal Nem vou Vire à esquerda, seu jumento A mulher tá mandando Não tá vendo, não? Sabia que a gente ia estar Mais de uma hora atrasado? Mais de uma hora? Você errou o caminho Seu otário do caralho Era pra virar à esquerda Cala a boca, mulher miserável Desça a mulher na moral Pedro Alvarez Cabral Não tinha essas viadagens aí Conseguiu chegar no Brasilzão de meu Deus Ah, para, mano Ele chegou meio na cagada, né? Tá ligado que ele tava tentando achar a Índia Mas beleza É, ele pensava que a terra era redonda Mó idiota Todo mundo sabe que a terra é quebrada Quer dizer, quadrada Ah, tá ligado? Ai, a polícia aí atrás da gente Por causa da merda que cê falou Caralho, eu sou um crime mesmo Cê é louco Olha as polícia Aí, 06 Vou abordar uma família de vagabundos Fica esperto, hein? Porra Copiado, 07 É tudo vagabundo mesmo Já é Vai, vagabundo Fica esperto Mão na cabeça, porra Pera aí, pera aí, seu polícia Como é que cê sabe que a gente é vagabundo? A gente nem falou nada São anos de policiamento de rua, porra A gente reconhece vagabundo de longe, rapá É, é, moço Tá reconhecendo errado, viu? Porque a gente aqui é família de bem, tá bom? Tudo vagabundo Como é que pode? Tem tanto vagabundo dentro desse carro Que tá excedendo o número de vagabundos Permitido por lei Porra Caralho Ô, mas seu polícia Só tem cinco pessoas dentro do carro Eu, minha esposa e meus três filhos E aí? Cadê os vagabundos? Que eu não tô vendo É impressionante como vagabundos Sempre tem a porra de uma desculpinha na manga, né? Caralho Caralho Caralho, vaginal Vá, ô, na moral B vezes que derrubaram o meu boné hoje, Jão Pelo amor de Deus Como se eu tivesse feito de propósito, né? Cabeçudo Cabeção enorme Se eu fechasse meu olho e fizesse assim É pegar na sua cabeça Com essa cabeça imensa Dá o carro todo na sua cabeça aqui, caralho Que gira nova é essa aí, vagabundo? B vezes Que porra é essa? Caralho Quer ser preso? Porra, vou sentar-lhe a prisão, hein, rapá Não mostra, cara, não Não é então, seu polícia É então É que a primeira é a letra A A segunda é a letra B, tá ligado? Tipo, como é que você conta as coisas? A, B, C, não é? Ah, é que essa gira é nova, tá ligado? Eu trouxe de lado a quebrada Na real, nem lancei na quebrada ainda Porque eu não moro na quebrada, tá ligado? Fala, zero meia Eu acho que não são vagabundos, não, hein Pra ser vagabundo tem que ser minimamente inteligente Realmente, zero meia Nível de inteligência dentro do carro começou a cair Desde que ele começou a falar Esse marginalzinho meliante Mas que não é vagabundo Aparentemente Não, peraí, calma aí Cês tão falando Que o nosso filho não é inteligente o suficiente Pra ser um vagabundo É Da hora Parabéns, filhão Pelo menos a gente sabe que você não é vagabundo, né? Vai Coisa boa É Desculpa aí, rapaziada Tá tudo liberado Vai, caralho Valeu, seu policial É isso aí Tamo junto, é nóis Vai, caralho Vai logo lá Vai lá Mas se cuida, hein Porque aqui com nós vagabundos não tem vez, não, caralho Aqui é polícia Tem pinote, não, caralho Vai, porra Valeu, seu policial Tamo junto Não entendi Por que tão batendo palma Não é meu aniversário? Oxe Nunca achei que ia falar isso Mas obrigado por ser burro, meu filho Pelo Nossa senhora Nem sei quanto agradecer Para de me chamar de burro Eu não sou burro Nem inteligente Nem burro Eu sou normal Você não é burro, não Você é acéfalo Seu acéfalo É, pode até ser isso aí Não me chamando de burro, tá de boa Faltam dois minutos para chegar ao seu destino Ué, dois minutos para chegar no buraco da véia Caralho, só dois minutos para chegar no buraco da véia Rapaziada Mó cota depois Nem sei quanto tempo depois Passou mó tempão Tem certeza que a gente está no lugar certo, né Claro que eu estou no lugar certo, né Claramente é o buraco da véia Não está vendo aí, não? Você acha que logo eu Não sei chegar no buraco da véia Acho Achou certo Ó, tem um cara ali Vamos parar e perguntar para ele Onde é que fica o buraco da véia Tá suave Tá maluco, né Você é idiota, é Medo escuro, tudo escuro Pra cara dela Nem para ver porra nenhuma aqui Você quer parar Tá idiota, é Focinha, é suave É só perguntar De boa, suave Calma aí Não para o carro, pai Não, pai, você não vai parar Não, pai, você não vai parar esse carro, né Você não é maluco Não, pai, não para esse carro, não, pai Não, pai, pô Não, pai, eu sou muito Eu vou renovar esse carro É rapidão, pô, rapidão Suave Opa, amigo Sabe dizer onde é que fica o buraco da véia Uh, uh Pra esquerda ou pra direita, brother Uh, 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 uh Uh, uh, uh Mas que porra que ele tá falando Não tô entendendo nada Tá entendendo alguma coisa Não Não liga não Ele só faz esse barulho Porque não consegue coçar o cu Ah, estranho Mas suave Vem cá, sabe dizer onde é que fica o buraco da véia Sei Mas eu não vou te contar O que é que você quer, meu jovem Fala aí pra mim Você quer o quê? Vintinho? Vintinho? Eu tenho o vintinho aqui, ó Cadê o maluco? Dá o vintinho aí, cara Tem o vintinho aqui, ó Não, não, não Eu quero que você dê uma carona pra nós dois Você o quê? Carona Pra mim e pra ele Pera aí Olha só Eu acho melhor a gente dar a carona, viu? Tá maluco, hein, Neto? Você não vai dar carona pra ninguém no meio do nada aqui, não, ó Família aqui, ó Vai que eles matam a gente Mas não tem como a gente chegar no buraco da véia Eu tô perdido, Mariana Porra Você dá seu jeito Mas a gente não vai botar ninguém aqui dentro, não Você é louco, parça Então quer dizer que você fugiu do hospício E você ajudou ele É Isso mesmo Foi, ô Tá suave Os caras são meus brother Meus chegado aqui, ó Gente boa Ah, agora que eles estão aqui, vamos, né? Dez minutinhos depois É aqui Aqui no meio do nada mesmo? Tudo preto mesmo? Na moral? É Tá maluco, moleque? Chamando esses moleque doido pra dentro do carro? Vai com os caras da doida Mata a gente aí, caralho Oxi Seu idiota Cabeçudo Cabeção Suave, Coroa Se eles fossem fazer alguma coisa Eles estavam correndo atrás da gente agorinha Puta que pariu Eu estou correndo Não liga esse carro Vai, vai, vai Pelo amor de Deus Vai, vai Vai, vai Pelo amor de Deus Amor de Deus Não me mata, na moral Pelo amor de Deus Assim, pode matar o resto da minha família Mas não me mata, por favor Na moral, pelo amor de Deus Então, eu vim falar que o buraco da véia Não fica mais nesse lado da cidade Agora eles não deram pro outro lado da cidade Se você se fudeu vai ter que dar mó rolê Peraí, como é que é? É que eu tinha esquecido de te falar Onde é que é o buraco da véia Que buraco da véia, doi? O buraco da véia Que você perguntou aí Vai meter o louco O que você não perguntou O bagulho Se é desse Mete dois papos O bagulho comigo é papo reto, caralho Você falou uma vez Tá falado, João É isso aí O buraco da véia, tá ligado? Ah, é O buraco da véia Ô, tá ligado, né? Você pode não ter percebido aí Mas você assustou a gente, hein, doido? Claro que a gente percebeu, né? Foi de propósito Ué, mas você não conseguia falar até agora Que porra é essa? Ah, é Beleza, João E aí, onde é que fica mesmo O buraco da véia? Dá ideia Do outro lado da cidade É, são 19 horas Dá pra chegar lá ainda E aí, curtir o resto da noite Tá ligado? É, na verdade, não Hoje é domingo E o buraco da véia tá fechado Boa noite aí, brother Valeu Muito obrigado pela carona, viu? Eita Ah, pelo amor, né? Tô aqui gastando minha inteligência Com isso o dia todo Pra não ter nada Ah, para, mano E você ainda quebrou meu celular Por essa merda Vai ter que me dar outro Ih, eu soltei um pum Eu não quero você mexendo nas minhas coisas Nunca, nunca, nunca Entendeu a cabeça de nós todos? Ah, é? Então por que mexeu nas minhas coisas? Eu nunca mexo nas suas coisas Sem certeza? Hum E o que é isso? Tem funk Que porra que era buraco da véia, hein? Caralho, o bicho não falou o som em todo Caralho, agora eu quero saber O que é buraco da véia? Puta que pariu Neto, a patroa e as crianças Deixa o like, cara Eu não sei como é que é Então, meu cabeça é daquele tamanho Pelo amor de Deus Que o moleque não tem de cura Não tem de cura Ah, é, é, é Calou a boca todo mundo Quetou? Valeu Isso aí, muito obrigado Que troço é esse aí na sua cara, vaginalva? Não é na minha cara, seu imbecil burro É no meu nariz Duh E seu nariz fica onde? Na minha cabeça, né? Ainda bem que eu não sou você, vaginalva Na moral É, minha namorada chegou Façam o favor de não me envergonhar Valeu Olha lá na minha espinha de novo Que eu falo da vez que você cagou na cama É Ontem Vocês duas, hein? Tô de olho em vocês duas, hein? E vocês aí? É só não fazer nada, idiota Viu aí, né, Neto? Pô Eu não tenho, nem falei nada Pessoal, essa é Pirocosvalda da Silva Minha namorada Podem me chamar só de Piroca, se quiserem Também podem me chamar de Valda, se quiserem Oi, Valda Oi, troca O que? Oxi Entendi foi nada É Pode continuar aí, ô cabeça de chulapa da desgraça Vai lá Me dá força, meu Deus, pra eu não matar papai Então, Piroca Osvalda Essa aqui, infelizmente, é Minha família aí, né? Papai Mamãe Vaginalva, minha irmã mais velha Pequenininha, minha irmã mais nova E aí? Oi, gente É um prazer Oi, tio Salve Sem graça ele, né? Ouvimos falar muito bem de você, viu, Piroca? Quer dizer, Valda, quer dizer É Piroca Osvalda mesmo, viu? O Piroca Osvalda A gente ouviu muito bem falar de você Oi, dona Mariana A senhora é mais bonita do que o Neto Júnior falou Que é isso, menina Obrigado E pode só me chamar de Mari mesmo, viu? Tá bom, Mari Quando você ouviu aquela piranha Me chamar de Mari É dona Mariana, pra amor Dona Mariana, minha querida Ué Mas não foi tu que pediu? Não importa que fui eu pedir Eu pedi E daí que eu pedi? Não importa, sim Senão você não tinha pedido, né? Se eu pedir pra você pular na linha do trem Você vai pular? Tu vai pular Porra, Mariana Meu Para de buchicho no meu cangote, mulher Oxe Esse daí era meu teste Isso era meu teste E ela não passou no meu teste Eu não confio nela Você acha mesmo Que ela é mais ligeira que o Neto Júnior? O moleque é um neto E é um Júnior Não tem como não, filho É outro patamar Isso aí que você tá falando É ó Só papo Para de encher o saco Só que você não percebeu ainda, meu amorzinho Que uma mulher esperta consegue manipular qualquer homem Não é não Sim, 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 sim Consegue sim Não um homem de verdade Ó o muc Ó o muc Tá vendo o muc? Ó o muc Vá Aê, portão E nada que você fale vai mudar isso Ô o muc Homem de verdade Mas é mesmo Eu quero que você me leve no shopping amanhã, viu? Deu Tá me tirando Me pouca Nada que você fale vai fazer eu sair dessa casa amanhã Ó Minha querida Ah é, bonitão Nada Nada Então você é de palavra Um homem de palavra Você é um homem Eu sou homem de verdade Minha palavra não muda É O que você acha da gente ir pro buraco da véia amanhã? Buraco da véia? Vamos buraco da véia, carai, cadê? Achei que você era um homem É, vamos pro buraco da véia Carai, eu odeio usar esse negócio Bora cambada de chibata Tá todo mundo atrasado pra ir pro buraco da véia de novo Ah não Buraco da véia de novo Ah não Reunião de família Ô Mariana, ah meu Cadê tu, meu? O que é, né? Ó e tu não começa com essa agonia hoje não, hein? Não começa que eu não tô afim de trocar de vestido E se eu trocar de vestido eu vou sentar ali uma muqueta nesse seu nariz enorme Que você vai ver Olha lá qual foi Meu nariz é normal Chora O que é, pai? Por que vocês, traidoreszinhos mirins, não vão? Tenho coisa melhor pra fazer, tá ligado? Coisa melhor, tipo descobrir que a terra é plana, né? Não cabeção Então, pai, na verdade a terra não é plana, né? A vá, Neto Júnior, é mesmo, é? Caraca Ela, na verdade, é tetraédrica A verdadeira forma da terra aí tá sendo ocultada pelos iluminates desde 4 mil antes de Cristo, tá ligado, painho? Só que... Porque em 1994, um grande iluminati, um dos maiores, conhecido como Galvão Bueno, revelou a verdade pro mundo todo com a icônica frase É tetra É tetra, é tetra, é tetra É tetra, caralho, é tetra, tetraédrico, é tetra, porra, é óbvio, é óbvio Qual é a gente falar merda, ô cabeçudo? Essa foi a pior idiotice que eu já ouvi na minha vida, caralho, acho que eu fiquei mais burro só de ouvir isso, mano Cabeça de arrumba, navio, cabeção, cabeçudo, chulapa da desgraça Pô, vaginão Pouco da polca Tadinho dele, tomou vários tapas, abaixa aqui, Neto Júnior Aí, ó, vocês tem que ser igual a pequenininha, boa pequenininha, é isso mesmo, você foi a única que... A única que não alcançava a sua cabeça Ô, mano, não botou no mundo Ó, tá Agora eu vou ver TV Eu sou humano, parado, cê trouxa, fica forçando o música, mas ninguém quer escutar Para de cantar, você sabe que é ruim, quando eu sou como chamar o maneirando pra suas batalhar Hoje é o abate, você vai sangrar, não adianta chorar É melhor baixar seus vídeos do YouTube antes de ser excluído, porque hoje esse porco vai te capar Muçulmano, mó ruim Tá, então não vão pro buraco da véia pelos seguintes motivos Você, idiota Você, papis, eu vou pra um rolê com minha amiga, inclusive... Ai, meu Deus, já tô atrasada, tô indo Maisinho Você, pequenininha Eu tenho coisa melhor pra fazer Tô batendo na porta Quem é? Deve ser a coisa melhor Quem ser você ser estranho na minha porta? Olá, meu nome é Chiquinho, é pequenininha, está Ih, as ideias, maluco, olha lá, ó Olá, pequenininha Oi, Chiquinho Tenho que confessar que você está radiante hoje Trouxe isso pra você Obrigado É linda Não tão linda quanto você Valeu Nossa, pequenininha, mó seca você Então me molha Ninguém é foda Vamos dar um rolê na rua e depois tacar umas garrafas na parede pra ver o que que acontece Sim Mais tarde eu volto aí Ou não Tô pensando ainda Bora, Chiquinho Tchau Vamos quebrar tudo Aí, ô Neto Por que você não é igual o Chiquinho? O Chiquinho sim é um cavalheiro Um homem de verdade Por que você não é igual o Chiquinho? Meu pau no seu buraquinho Na hora, né? Estamos sem tempo, né? Porra, Mariana Meu, bora logo lá pro buraco da verba Vamos Tchau E não me espera nunca que eu vou voltar tarde Só esse idiota mesmo Pra preferir ficar em casa sozinho Do que ir no buraco da verba Irma, é um imbecil mesmo Alô Piroquinha? Oi, bebê Tudo bem com você? E aí, cola aqui em casa hoje Você vem? Ê Estourei no norte O sul O oeste Do oeste Caralho, ela já E aí Entrega no nome de Mariana Foda-se, irmão Moleque, bebe leite da porra E aí, cadê ela? Cadê, 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 cadê capitã, cadê, 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 cadê? E aí, gata. Estava te esperto. Você de novo, caralho? Ah, aí, maluco? O que foi melhor você ficar esperto e chupa-boa? Ah, é? Se não o quê, seu chupa-ovo? Ah, agora ele vai, vai aí. Corre, cabeça de piroca torta. Vem que eu te quebro, em. Piroca Oswalda? Não, minha princesa. Pode entrar, bebê Que papai essa de piroca torta? Caralho, mano Esse GPS tá de tiração, meu De novo De novo você vai meter essa, Neto De novo Porra, Mariana, meu Não tô metendo nada, não, meu Quem tá metendo é o GPS Metendo nós nessas quebradas aqui, nada a ver Não, mas você é um animal, hein Não consegue seguir uma simples instrução de GPS Pelo amor de Deus Caralho, Mariana, meu Já te falei que é a mulher do GPS que tá tirando com a minha cara, mano Siga em frente Tô seguindo Olhe para o lado Olhando Tem porra nenhuma aqui, só um deserto Animal Se liga no mestiço na batida do cavaco Ah, Neto E onde é que eu tava nessa hora? Do cavaco Tá vendo aí, Mariana, meu O GPS tá me tirando Acorda, rapaz O quê? Ah, tá Tá, é mesmo, né Seu otário A 200 metros você se fudeu Você chegou ao seu destino Se fudeu Ah, Neto, quer saber? Eu quero voltar pra minha casa Vamos voltar pra casa Foda-se, tô nem aí Da última vez que a gente foi pra essa porra de buraco da véia A gente nem chegou Chegou em casa meia noite só Saiu de casa duas horas da tarde Pelo amor de Deus Quero ir pra casa Mas o buraco da véia é o melhor Eu não me importo com a porra do caralho da véia Vamos embora logo Ah, por mim de boa Como eu te disse ontem Nada que você me falasse ia me tirar de casa E eu acertei Acertou Acertou seu cu A gente saiu de casa Tamo aqui no meio do nada No meio da rua No meio da puta que pariu Ah, mas eu não saí do carro E dentro do carro em casa E dentro do carro na rua É a mesma coisa Pouca Perdeu Aceita Dirija essa porra aí Cala a boca, vai Não Dirija, senão tá bom É, bota o carro Oxe É, e é assim que o governo americano esconde Que a terra tetraédrica é real Aqui, ó Prova bem aqui, ó Na sua frente, aqui, ó Um dólar Nossa, Neto Júnior Genial Minha família sempre fala que eu sou burro, tá ligado? Mas eu sempre falo pra eles que eu não sou burro Eu só não sou inteligente Mas eu também não sou burro também Mas eu não sou inteligente Mas eu não sou burro, entendeu? Para com isso Pra mim você é muito inteligente Eles que são burros por achar que a sua inteligência é uma burrice E a sua burrice é uma inteligência É? Minha burrice é inteligente, é? É, claro que é Isso mesmo Então, é... Você quer... O quê? Meter O básico, tá ligado? Mulher pra ficar comigo tem que saber meter o básico Básico de quê? De cozinhar? Cozinhar eu sei Que porra é básico? Oxi Não manja não, é? Ih, olha lá Uma outra que o básico aqui, ó Trouxa Só o básico Só o básico Ó Ó Mexeu aqui, ó Só o básico Ah, é? Então quer dizer que pra ficar com você tem que saber o básico? Então faça o básico aí pra eu ver Faz É, é que... Eu gosto de fazer o básico deitado na cama, tá ligado? Que cama? É isso aí, porra Que tu tá sentada? Tô vendo só bagunça aqui Que nada, gata O quarto só tá um pouco bagunçado Que um pouco, que um pouco Tenha noção da vida, filho da puta Não, mas... Só chegar pra lá As paradas que tá na cama, pra lá Que dá pra meter o básico nessa cama aí mesmo, tá ligado? Melhor não, sabe? Eu queria meter o básico numa cama grandona É meu sonho, sabe? Num quarto grandão Tipo aquilo que aquele cantor contemporâneo falou O Guizão Sabe, cigarrinho na mão, casa bagunçada Você na cama, tô dizendo que me ama Cigarrinho na mão, casa bagunçada E você na cama Tá bom, então Eu já sei onde a gente pode ir Cadê a luz? Cadê a luz? Cadê a luz? Vou me mijar, vou me mijar, vou mijar Mãe, para Ih, foda-me, eu mijei E aí, vai reclamar, não? Pera aí, pera aí, daqui a pouco eu reclamo, pera aí Tá precisando dar uma mijada Descarregar Que porra é essa aí, mulher, mijando no chão Calma aí, calma aí, você também, calma aí Que porra é essa aí, Neto Júnior? Rapidinho, rapidinho, rapidinho Pronto? Pronto Então pronto Como é que você fez o bagulho desse, Neto Júnior? Tá maluco, caralho E você? Você não me chame de Mari, é Dona Mariana pra você, sua piranha lambisgoia, safado Não chama ela de piranha lambisgoia não, hein? É, não gostei É Ah é? Ah é, meu filhinho lindo? Ah é? Você prefere que eu chame ela de quê? De vagabunda? Meretriz Prostituta Da zona Puta Quenga Rapariga do caralho Arrombada Nome é o que não falta, né não? Posso ficar aqui o dia todo falando É, eu prefiro o piranha lambisgoia, e você? É, eu acho que eu também É, ofende mesmo Agora fazendo um favor, levanta da nossa cama e mete o pé do nosso quarto Nossa cama Nossa Nem fudendo ele pode levar essa porra aí e tacar fogo, porque eu não deito mais nesse troço aí não Realmente Uma merda Eu posso explicar, pai, tá ligado? Tem tudo uma explicação lógica pra isso aqui que tá acontecendo Ah é? Me explica, Neto Júnior, me explica que eu quero ver É, então, a terra tetraédrica, além de ser a... Não é pra explicar isso aí não, seu animal Ah, você mandou eu explicar, eu tô explicando Mas é burro, hein? Tá, que pariu esse... Não chama ele de burro Aí, ó, tá vendo como deve ser? Obrigado, Valda De nada O certo é burríssimo Você calha a sua boca pra falar do meu filho, viu? Sua vagabunda Coré, Coroa, não chama ela de vagabunda não Sua o quê? Moleque Se você falar alguma coisa da senhora sua mãe Eu vou botar você pra se automamar Até que ia ser da hora, hein? Eu sempre quis me mamar É, eu também sempre quis, mas é mó difícil, tá ligado? Tem que ser Bora, bora, bora! Sai todo mundo do quarto! Vai, vai, vai! Você é o pior, Neto Júnior O pior! Ah, pai, você também é mó chatão Não deixa eu fumar maconha, comer prostituta Transar com minha namorada na sua cama Mó otário você Daqui a pouco não vai nem deixar eu dirigir sem carteira de motorista Pau no... Sai! Ai, tô indo! Você não, né, idiota? Ai, bem, mulher Neto Júnior Ô, Neto Júnior, cadê você, Neto Júnior? Conversar com você Sobre ontem Ô, Neto Júnior Neto Júnior Tá aqui não Deve estar no quarto dele, né? Tá em cima, Neto Júnior Ô, Neto Júnior Neto Júnior Cadê você, Neto Júnior? Neto Júnior Nem com a porra que eu vou limpar isso aqui Neto Júnior? Cadê Neto Júnior? Cadê Neto Júnior? Cadê o Neto Júnior? É, eu mandei ele vazar Você o quê, Neto? Ah, eu só, sabe? Vaza? Foi isso Eu mandei ele vazar Eu sei que você não mandou só ele vazar Eu te conheço Te conheço muito bem Fala pra mim O que é que você falou pra ele? Hã? Fala? Fala aqui pra mim Vai, dá ideia Porra, Mariana Ah, meu Tá, tá bom, tá bom De fato, eu devo ter falado alguma coisa do tipo como Mete o pé Vai embora Rala peito Ganha a estrada Já vai tarde Se saia, vacilão Vaza Vá na fé, meu parceiro Vá em paz Bom voyage Que você tropece na rua E caia na merda De um cachorro É isso mesmo Hasta la vista, baby Tchau E foda-se Então você tá dizendo Pra mim Que você falou Pro meu filho Mete o pé Vai embora Rala peito Ganha a estrada Já vai tarde Se saia, vacilão Vaza Vá na fé, meu parceiro Vá em paz Bom voyage Que você tropece na rua E caia na merda Do cachorro É isso aí Foda-se E tchau Pro meu bebê Não, não, não Tá errado Tá errado Porque na verdade eu disse Mete o pé Vai embora Rala peito Ganha a estrada Já vai tarde Se saia, vacilão Vaza Vá na fé, meu parceiro Vá na paz Que você tropece na rua E caia na merda Do cachorro É isso aí Hasta la vista, baby Tchau E foda-se Você falou os dois Últimos aí Na ordem errada Tá ligado? Isso é muito Muito importante Muito E você errou Tá errado Eu não tô acreditando nisso, não Eu não tô acreditando nisso, não Deixa que o pai atende Vai, vai Chora E aí, sogrinho O Neto Júnior tá aí? O filho antes conhecido como Neto Júnior Não existe mais Quem? Cara, obrigado, papai Esse sempre foi o sonho da minha vida Neto Júnior não existe mais Ninguém perguntou nada pra vocês duas aí, não, cara Fica quieto aí que ninguém chamou vocês na conversa Então Por que ele deixou de existir? Ele infelizmente foi apagado da existência Após fazer uma merda colossal Bem na minha cama ali Ô, Pirocosvalda Ô, o que é? Eita porra, Neto Júnior Cara Não, quer dizer Você não existe mais, né? Então Eita porra, você é inexistente Capotou a mina no chão, doido Qual foi, pai? Vaza, vaza Dá um espaço, vai Dá uma licença aí pra nós Ah, demorou Tô indo, então Aqui tá bom, né? Vou ficar Mas eu já tinha te visto Pra que você tá com essa pedra? Ah, Pirocosvaldinha Foi só pra confirmar se você tinha me visto mesmo, né, meu amor? Ah Tá bom É que eu vim aqui só pra te falar uma coisa Hum, o que que é? Dá ideia aí Eu tô grávida Você o quê? Repete Eu tô gravidinha Vou cagar uma criança daqui a pouco Não, caralho Eu não posso ter um filho não, mano Como é que eu vou botar um nome nesse moleque? Meu nome já é Neto Júnior Como é que vai ser o nome da criança? Neto, Neto 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 parte 3 Neto, o retorno do Neto de novo Neto mais uma vez Neto, a sequência do Neto O outro Neto Que não é o Neto II Porque o Neto II É que eu tava pensando no nome bíblico, sabe? Boa Pode ir pá Nome bíblico é da hora, hein? Já até pensei em alguns Fala aí O que que você pensou? Tem Mateus, Gabriel, Rafael, Davi, Samuel, João, Pedro Ah Eu tinha pensado em Levitas Crônicas Apocalipse também é mil graus Pensa Gênesis Cê é louco, moleque É chegar como capiroca gigantesca Nossa Que barulho foi esse? Então Lembra que eu tô grávida? É sério? Eu achei que era brincadeira Claro que eu lembro E eu contei pro meu pai Você o que, desgraça? Eu contei pro meu pai Futo do caralho E ele tá vindo aí? Ô pai Fudeu aqui Calma, Neto Júnior Não fudeu não Não fudeu não porque O pai aqui tem um golpe especial Fudedor de cu Que vai fuder qualquer cu E aí eu vou poder resolver todos os seus B.O. Tchau! É então O pai da piroca Oswaldo ali, ó Quer me matar Calma, Neto Júnior O pai protege você O golpe fudedor de cu É bateu Fudeu qualquer Fudeu cu de quem? É do idiota do pai da namorada do meu filho Calma aí Então como eu tava falando pra você, Neto Júnior Antes desse idiota aqui me interromper O golpe fudedor de cu, tá ligado? É bateu Eu sou o pai dela Ah? Da hora, mano Então Caralho, Neto Júnior Tô achando que o golpe fudedor de cu Vai cantar nesse idiota aqui, tá ligado? Porque como eu tava te falando O bagulho é muito louco O golpe fudedor de cu Caralho, mas você é chadão e desgra... Ai, papai, papai Torra de grito do caralho Me assustou Caralho, maluco Eu me assustei Porque tem uma caralhada de sangue Na sua camisa aí, né? Isso aqui? Um cavalo tava parado Na frente da sua porta Ele olhou pra mim e fez E eu tive que lhe ensinar uma lição Um cavalo? Ué, mas Todo cavalo faz isso Hum, é mesmo Só que aquele cavalo não faz mais Caralho, maluco Tu é brabão mesmo, hein? Não muda de assunto, não O teu ovo engravidou a minha filha Não, não Não é meu ovo, não Na real, eu sou o neto pai aqui, ó O neto Júnior ali, ó Ai, meu ovo Engravidou sua filha Será que você é meu ovo? Nananina, não Se ele saiu do seu ovo Quer dizer que você engravidou meu bebê Tá doendo, passa Peraí, peraí Tô ficando sem ar Calma aí, dá um espaço aí Na moral, na moral Na moral Valeu pela oportunidade do espaço aí, senhor Como é que é o seu nome mesmo? Guidão Guidão? Por que Guidão, caralho? Você por acaso é uma moto? Uma bicicleta? Porque o meu nome é Gui E todos eles me dão Desculpa perguntar aí Mas na humildade mesmo Eles quem? Tá ligado, né? Calma, papai Vai assustar eles E é pra eu ter medo mesmo Porque você, moleque Você, moleque, engravidou o neném do Guidão Como é que você engravidou minha neném? É, quer saber mesmo? É, na primeira hora ela deitou na cama Tá ligado? E ela falou Você acha que eu tô de brincadeira? É, se faz Você tá zoando aí Com minha Papai Segura a emoção Senão você vai ter um nono infarto Só esse mês Cala a boca Neto Faz alguma coisa O que é que eu vou fazer, doido? Olha o tamanho do maluco Eu não quero que ele dê um murro em mim E estrague a minha incrível Nareba gigantesca, não, doido Hoje tem toda uma aerodinâmica no bagulho Se ele me bater, ó Ah, é Pois eu ouvi você falando Que ia dar o golpe Fodedor de cu nele Cadê? É, então Eu falei, tá ligado? Mas não é assim que se faz o golpe Fodedor de cu Pra fazer o golpe Fodedor de cu Tem que ter todo o ambiente Toda uma preparação Tem que ter a pessoa certa Pra bater A pessoa certa Pra receber o golpe Cagão É isso que você é Cagão Você tá deixando esse cara aí Te intimidar Você tá intimidado por ele Cagão Que intimidar, rapaz? Ninguém me intimida não Aqui é o pai, caralho O que você acha disso, Neto? Hã? É, hã? Nada? Tem que achar alguma coisa? Eu não tô achando nada E aí? Onde é que é o banheiro? Preciso limpar isso aqui Hã? 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 Opa, meu chegado Tem um banheiro lá em cima, viu? É isso mesmo Vá merda E não pote mais Hã? Hã? Eu mando Agora Que ó o pai Que manda nessa porra Porque ninguém Nunca que vai Desafiar a minha autoridade Na minha grande Você sabe que eu te derrubo Com um soco, né? É Eu sei disso, ô grandão Mutantes Caminho do coração Você pode me bater, mano Pode me derrubar Você pode me derrubar Uma vez Duas vezes Três vezes Quatro vezes Cinco vezes Seis, sete, oito, nove Dez vezes E aí? O que vai acontecer? Você vai mudar de mão Porque a sua mão direita Vai cansar Você vai ter que me bater Com a mão esquerda Aí você vai me derrubar Uma vez Duas vezes Três vezes Quatro vezes Aí eu não vou aguentar tanto, né? Porque aí eu vou Morrer antes E pá, mentira Eu não vou morrer Eu vou ficar em coma E aí eu vou ficar em coma Seis meses Mas um dia Um dia pode pá Que eu vou acordar E eu vou atrás de você E aí? O que vai acontecer? Você vai me bater de novo Talvez porque eu tinha acabado De me recuperar E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? A Mariana ali, ó Sou eu A Mariana ali Vai ficar triste Vai ficar bem triste Vai ali na esquina Contratar dois malucos Bombadão gigante Pra te pegar na cocó Sacana Vai te bater até o tal E aí? O que você acha disso? Pô, se não dá Você tá pegando Vamos embora, Pinocosval Vamos, papai Neto Júnior Eu te amo É, isso mesmo Vá mesmo Senão eu bato mais, hein? Deu sorte que o bati Foi pouco Caralho Achei que eu ia morrer Você é um animal? Ai Você engravidou a menina Ô cabaço Ai Ignorante Acéfalo Para vaginal Eu já te falei Que eu não sou esses bagulho De acéfalo aí não Se eu sou alguma coisa Eu sou só burro Não acéfalo Burro E nem burro eu sou Eu não sou nem burro Nem inteligente Mas eu também não sou burro Nem inteligente Eu sou Normal Ai, mas você é um imbecil Burro mesmo, viu? Da próxima vez, moleque Use camisinha desgraça Porra, de novo sonhei com essa porra, mano E eu ainda não sei o que é buraco da véia Caralho Neto, a patroa e as crianças Agora que a gente se mudou Nós finalmente vamos conseguir ir no buraco da véia Quem vai comigo? Palhaçada É sério isso? De novo? Buraco da véia? Que isso? Você só vai saber o que é buraco da véia Quando chega o buraco da véia Entendeu? Todo mundo tá me disperado Ai, garoto Que? Ih, minha filha Isso é uma longa história Longa história? Que longa história? Tem só dois anos só Eu não quero ir Pro buraco de lixo Até tu, pequenininha Principalmente eu Odeio pessoas E tu, Neto Júnior? Eu, o quê? Acho o quê? Eu acho que a gente tem que fazer uma disputa de beber água agora, pai Tá ligado? E aí? É o quê, rapaz? Você entendeu, pai Não vem de ladainha, não Mano a mano Água a água E aí? E por que eu faria isso, Neto Júnior? Porque eu tô cansado de sempre ser derrotado por você, pai É mais alto que eu Mais forte que eu Mais rápido que eu Mais bonito É, pai Você é todo sexy Com esses ombros largos e peitoral definido Pô, aí fica difícil, né? Eu posso não te vencer no futebol Posso não te vencer na corrida Mas eu bebo uma garrafa de água mais rápido que você, pai Eu tenho praticado Tenho praticado? É Nem vou, então Tá com medo? Papai Qual foi? Eu aposto no meu chuchuzinho, Neto Júnior Ninguém te perguntou nada, não, ô, agregada Fica aí na sua, na moral Se eu ganhar, a gente fica em casa Se eu perder, aí a gente vai pro buraco da veia aí, tá ligado? Eu aposto no Neto Júnior também Eu também E aí, pai Aceitas o desafio? Não? Ah, então eu vou sentar Ih, pode ir todo mundo se arrumando que nós vamos pro buraco da veia, caralho Uh, haha Coroa Ridículo, ridículo, ridículo Ridículo Espero que vocês estejam indo se arrumar, hein? Eu acho que não, hein? É o quê? Neto Júnior, sua namorada tá indo pra cozinha aqui, ó E daí? E daí? E daí que ela vai comer minhas comidas tudo sem pagar nada, né, Neto Júnior? Tá moscando, rapaz? Se coroa mil graus, manda ela trazer pra mim também Moleque, se eu te cato, rapaz Achando que eu tô brincando, rapaz? Moleque desse... Ah, meu tio! Oxi, você veio da onde, rapaz? Dá bota, ué! Que tava trancada Tá bom Cadê a pequenininha? Ah, a pequenininha tá se arrumando aí Porque a gente vai sair daqui a pouco, tá ligado? O buraco da velha, hehe Na real, eu tava largando um cagão, show Tá bo... Poxa, pequenininha! Como é que você, desse tamanho, conseguiu meter um tolete maior que você, meu Deus? Vai ficar espanhando minhas intimidades, palhaço? Mó desrespeito, hein, meu tio! Ah, foi mal, né? Valeu pela cachaçinha e salgadinho, viu, meu tio? Você não tava grávida? Ué, ainda tô! Por quê? Não pode beber, não, é? Eu também fumo, hehe Eu? Vocês já estão se arrumando aí, já, né? Não! Não te interessa, rapaz! Eu tô aqui já, não tô nem aí, não tô aqui, não! Ó, fica aí vocês dois, que eu vou lá em cima convencer a rapaziada! Rapidão! E aí, vamos fazer o quê? Vamos tacar fogo no carro dele, porra! Ah, vamos lá! Ah, Diana, meu! Pô, na moral, na moralzinha, eu nunca te pedi nada! Eu só vou, se você me der um presente! Que presente? Um diamante! Tá bom, um diamante! Peraí, quê? Tá maluca, mano? Diamante, cê é doido? Tá bom, então eu não vou! Tá bom, então, te dou um diamante! Três, dois, quatro! Ah, tá bom, eu te dou cinco! Agora, bora, bora, bora! Aí, você arruma, bora, bora! Nunca bata palma pra mim! Não bate palma? Ou você, por acaso, tá achando que eu sou um cachorro? É isso, né? Sua esposa é um cachorro? É um cachorro! Como é que é aí, opa? Foi, foi! Você consegue, vai! Encosta a cabeça! Vai, Neto Júnior! Vai com força! Vai, amor! Vai! O que é um cachorro? E é isso aqui, opa? Bota, você consegue, vai! Rapaz, eu vou entrar nessa porra aí, meu caro bem não, tá ligado? O que é que tá acontecendo alguma cena limpidinosa absurda aí? Tô entrando, hein? Vai, Neto Júnior! Força! Ele consegue, vai! Que é isso aqui? Ele tá tentando beijar a própria... Pelvis! É o que? Vai, Neto Júnior, bota a cabeça! Minha filha, calma a boquinha aí, por favor, vai. Isso, assim, tá lindo, maravilhoso. Você é idiota, Neto Júnior! Eu não. Então me explica, Neto Júnior, vai! Eu tô só vendo se eu tenho ou não pra fazer cirurgia pra tirar minhas duas costelas pra conseguir me dobrar mais, tá ligado? Aí, Firocosvalda, se ele conseguir, ele não vai precisar mais de você, hein? É? Tô, se arrumem rapidinho aí que daqui a cinco minutinho tamo partindo pro buraco da velha, hein? Não tô afim não, ganho o que com isso? Eu pago sua cirurgia! Não, peraí, tio, peraí! E aí, imagina, você daqui? Sai daqui! Tá maluca! Aff, pai, pra que isso? Eu nem acertei. E aí, já tá pronta pro buraco da velha, fia? Ó, sem tempo, irmão. Como é que é? É, não, tô pronta pra ir na casa do meu namorado. Ah, minha filha linda! Não, pô, vamos lá no buraco da velha dessa vez, vai ser da hora. Eu não quero! Que isso, menino? Eu levo o seu namorado pro buraco da velha também, pô. Você vai buscar ele? Vou! Só pra você saber mesmo, ele mora do outro lado da cidade. Você vai buscar ele mesmo, né? Tá bom. Ai, que legal, papilis, porque é tipo 70 quilômetros, sabe? E aí, você vai ter que ir lá, pegar ele e depois voltar pra ir pro mesmo lugar que é aqui do lado de casa. Então é longe, né, papi? Ai, que tudo, papito! Tô me arrumando, terminando, viu? Pode ir. Tá bom, minha filha. Mas não demora, não, hein? Para de me apressar! Cacete, menino! Quer me matar, já? E essa merda nem explodiu. Ih, acho que eu fiz errado, hein? Incompetente. Pô, desculpa! E aí, criancinha, vocês estão fazendo o que aí? Então explodiu o carro! É mesmo? Engraçadinho ele, né, pequenininha? Na moral... Não é piada, pai. Aham, tá bom. Mas e aí, pequenininha, você vai se arrumar ou vai assim mesmo? Não te interessa! Eu também vou, meu tio! E quem chamou? Eu! Ah, vai, tanto faz, vai, mais um mesmo. Ah, tanto faz. Bora lá, buraco da bela! Buraco! Oito minutos depois. Vamos lá, família bonita! Rumo ao buraco da bela! Eu vou sentar atrás da mamãe! Cala a boca, loira de água oxigenada, eu que vou... Cala a boca você, Neto Júnior! Você nem sabe o que é água oxigenada! Claro que sei, doido! É a água que você coloca oxigênio e bebe! Para que você é burro, Neto Júnior! Ai! Moleque, tu é burro, hein? Ai, pai! Vem, Maria! Ignorante! Como esse moleque saiu de mim? Ô, na moral, eu já falei que nem pra você derrubar meu bonete! Pelo amor de Deus, mano! Quando arrumar outro filho, você faz isso! Comigo não, mano! Vai, Neto Júnior! Tenta de novo! O que é água oxigenada? É... Não, não! Eu não tenho ideia! Não tenho ideia da água oxigenada ou no geral? Qual é? Tá pensando que eu sou estúpido? No geral, né? Burrão ele, né, Valda? Burrassimo! Não, não, não! Tá errado! Vocês duas! Não é nem burrão, nem burraço! O certo é burríssimo! Vai, fala! Neto Júnior é burríssimo! Fala! Neto Júnior é burríssimo! Agora tá certo! Ô tio! Onde é que eu sento? Onde é que eu sento? Onde é que eu sento aqui, pô? Sai! Onde é que eu sento aqui, pô? Olha lá como você fala do meu carro, senão eu te amarro no teto e você vai amarrar torrando no sol até lá! Não, tô de boa, tô tranquilo aqui. Tem sete pessoas aqui, como é que vai caber todo mundo dentro do carro? Pô, pequenininha e um pequeno só contam por um. Então, tecnicamente, tem seis, né? É, mas também tem o meu namorado que você falou que ia buscar, né, Papito? Como é que é, Neto? Você não se entramenta no nosso assunto aqui, velho! Eu não vou mais não, viu? Não, pera aí, pera aí! Ô, vou lá! Calma aí, rapaziada! Fica aí! Pô, Mariana, meu! Qual foi, mano? Você vai buscar o namorado da vaginal, vai lá longe, Neto! O objetivo não era ir no buraco da vé agora porque ele é pé! Mas, meu amor, minha querida princesa, observe! Eu ouvi falar aí que o menino é muito religioso, um menino muito estudioso, um menino bom! Sabe, menino bom? De menino bom a rua tá cheia aí, né? Fica moscando do lado de um menino bom pra você ver o que acontece! Não, menino bom, de verdade! Menino bom, gente fina! Pode ser uma boa influência pra vaginal, papo! Hum! Vamos ajudar ela a encontrar esse menino aí que talvez... Ela saia de casa daqui a uns dois anos! Mete logo um casamento! Ai, sério? Dois anos só? É isso aí, pô! Tô falando, vamos! Ah, então vamos, então! Mas você tem certeza que é um menino bom, estudioso e religioso, né? Tem! Bom, é o seguinte, agora que já tá todo mundo aqui dentro, vamos repassar as regras da viagem. Regra número um, sem bater, sem lutar, sem morder, sem gritar. Regra número dois, sem jogar nada pela janela, viu dona Mariana? Você também, viu vaginal? Tô ligado! Ô tio! Eu tô assim amarrado no teto ainda! Ué, pequeno, por quê? Porque a pequenininha cagou gasoso aqui no carro! Meu Deus, que noze, que noze, que noze, que noze, que noze, que noze, que noze! Todo mundo pra fora do carro! Vai, 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 vai! Acho que me caguei. 20 minutos e uma cagada depois. Pronto, graças a Deus e uns dois incensos aí, vamos conseguir isso aí, né? Tá todo mundo presente aí, pequenininha, Neto Júnior, vaginal pequeno. Ó, bonito! Você vai descalço, é? Ih, rapaz, é mesmo, ó, esqueci. Incrível, maravilhoso, ó! Tá de parabéns, botando pressa em todo mundo e num calço é um sapato! Tipe calma, minha parceira, isso aqui é rapidinho, ó! Pra dois minutos eu resolvo, volta aí rapidão, abre, pô! Rapidão, rapidão, ó! Calma aí! E aí Música 12 minutos depois Prontinho, aí eu É o aniversário de quem? Aniversário do seu pai aqui, ó Tá de parabéns porque acabou de calçar um tênis em 20 minutos Para de bater palma, né? É, mas agora que eu já calcei, vamos meter marcha e parar de reclamar aí? Como é que é? Bora? Vai, Neto, vai logo, vai É, do lado aí Ih, não Minha roupa acabou de rasgar, ó Não Pera aí rapidinho que eu vou lá trocar Já vou 36 minutos depois, maluco Pare com o seu showzinho aí, ó, Matuê Dá pra ficar de boa aí? Só demorou uns 15 minutos 15? Mais 21, né? 36 minutos 36 minutos Papito Quanto tempo até chegar na casa do meu namorado? É, acho que umas meia Uma Se pão, as duas horas a gente chega lá Como é, Neto? Tô assando isso aí muito pouco, viu? Eu vou ligar pra ele, eu acho que é mais Pera aí, calma aí Alô, bebê? Oi, lindo Ai, bonito Não, bonito é você Não, bonito é você Não, bonito é você Eu te amo Não, eu te amo mais Eu te amo mais Deixa eu falar com ele aí Pensa o meu caminho Dá aí Tá, tá bom, papito Dá aqui pro pai, vai É o namorado, né? Ah, namorado? E aí, onde é que é? Como é que é? Ah, sabe, né? Não, papito, meu celular Tá aberto, é o lock, meu tio Gostei Eu vou conversar como agora? Você tem que conversar com a sua família Você nem é da minha família, garota Cala a boca Cavalo Seu tia era que me defendia É isso, mano Tá doido? Piroco Oswaldo infringiu A regra no meu Cai aí, todo mundo Uma regra número um Sem bater Muito obrigado Ah, que tédio Posso fazer uma pergunta hipodérmica? Não Ah, pra porra, então Todo mundo, então Na real, Neto Júnior Quando eu viajava com meu pai Tá ligado? Malcó tá atrás Ele cantava umas músicas de viagem Geral no carro ficava animadaço Ai, pai Isso é coisa de velho Alguém mande alguma música de viagem show aí? Oh, mulher Que me deixa na borda do pé Ah, normal Ela subiu a cabeça do papá Coda, Pedrinho Que hoje tem campeonato Neto Júnior Baile de favela Piroco Oswaldo É pai de favela A pequenininha É pai de favela Na moral, eu sei uma, posso puxar? Canta aí É da Carol Bandida É tipo assim, ó Ah, filha da puta Opa, que isso também Pra você aprender, Neto Júnior Precisava dessa ignorância toda Não é pra cantar essas músicas aqui no carro, não A gente já chegou Não A gente já chegou Não A gente já chegou Não Não é chato Eu vou bater esse carro no poste, hein A gente já chegou Já Olha ele ali Abre aqui, papito Abre o vidro, papito Eu vou pular do carro Ai, que saudade, meu lindo Gatinho Ai, você tá pesado, hein Ai, que delícia Vai, entra no carro aí, baby Vai, vai Salve, new family Caraca, encabeçoso Tá de boa E aí, sogrão Já tô vendo da onde minha namorada não puxou a beleza, hein Pô, tu quer minha sogrinha? É Tá, poxa, mó mil, vem Nossa, eu pegava demais Aê, não tem como trocar, não? Você ser minha namorada Ao invés de ser minha sogra? Não Ih, qual foi, maluco? Qual respeito com minha mulher aí, rapa? Ih, qual foi desses dois gnomos aqui no porta-malos? Seu nóia Qual é, mané? Mané, você é o cabeçudo da copa Você quer sair na mão, meu irmão? Tá louco? Ele parece ser bem religioso mesmo E aí, vamos pra onde? Não vamos pra lugar nenhum, eu ainda tô aqui fora Nossa, que negócio duro é esse aqui? É duro, né? Minha pistola de carne, mano Fica aí de boa aí E aí, meu sogro, vamos pra onde? Vamos pro buraco da véia, meu irmão Que isso aí? Você só vai saber o que é buraco da véia Quando chegar no buraco da véia Exatamente, todo mundo tá ligado Menos você, né? Otário Ah, não, pode ir pra Tem uma vela lá na rua que vende o buraco dela Mas acho que eu não tô falando disso não, né? Finalmente chegamos no buraco da véia, cara Buraco da véia é uma praia? Achei que era um puteiro Você sabe que eu odeio praia, né? Não gostei É isso aí que a gente vai fazer? Eu acho que é, né? Né? Decepcionou, hein, pai Na moral, quer saber? Eu vou embora Ah, eu vou também Se fosse um puteiro eu ficava, hein? Mas... Pera aí, pirouca os bala Pera aí Ó, a última vez que eu estive na praia Teve arrastão, ó Se roubaram bem? Eu que roubei, né? Quer fazer um comigo hoje? Vamos lá? Eu quero, bora Vamos lá Cê me deu um pau na boca, mano Falou, Tati Vem, vem, vem Ô, tô apreendido, vagabundo Eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar vocês Eu levo vocês, eu levo, não, 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 não Esse aí sou eu Gostosão, né? Três meses atrás eu fui picado por um aranha e virei Humano Aranha Agora eu só fico por aí Em cima de prédio top Em cima de casa de riquinho otário Ah, e tirando isso no meu tempo livre Eu salvo as pessoas da vagabundagem Dessa cidadezinha safada Correto sim, passa a bolsa aí, tio sim Tá ligado? Eu tenho que dar uma bolsa pra minha mulher Pra ela botar um celular, tá ligado? Ai, minha bolsa! E aí, fera, parou Cê não pode roubar essa moça na minha frente não, cara Então vira de costas Assim sim, então É, ô, 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 fiadista, engraçadão você, hein, comédia Devolve a bolsa na moça aí, irmão Vá! Senão você vai fazer o quê? Eu vou fazer isso! 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 Parade, tio sim! Tô tá gostando da minha boca! Isso! Isso! Puta, que porquinho! Não deu Você tá fudido, tiozinho! Filho da puta! É, minha tia, eu tentei, viu? Falou! Viu? Eu disse que salvava as pessoas Eu sou uma pessoa Eu me salvei Muito bom Tudo tava mil por cento, mil graus na minha vida Eu era um herói Eu salvava pessoas Eu tinha um pau grande Até que... Esses ladrões safados Sacoava pra mim, porra! Que aranha? Senta aí pra você passar a visão, vai, porra! Você é o Homem-Aranha? Ele é o Homem-Aranha! Você que é o Homem-Aranha! Não, mas... Ele é o Homem-Aranha também! Todo mundo é o Homem-Aranha, pô! Tá tirando com a minha cara É um rebanho desgraça! Que... Que zidê, Adrondos! Tem outro Homem-Aranha? Outros, né? Cadê o respeito, Vigo? Ah! E esse refri aí? Vou tomar um cadeado na geladeira lá Porque é aberto qualquer melhante Pra pegar lá, né? Inclusive... Aham! Dá uma mamada aqui na minha caceta! O que vocês estão fazendo aqui na minha casa mesmo, pivete? Dá a ideia aí, rapaz! Qual é, champs? Então você tem rápido e ligeiro pra você, tá ligado? Eu sou o pivete-aranha! Mas pode me chamar de piva Ou de pivetão, meu parceiro! E eu sou... Golta-aranha! Que golta-aranha o quê, cara? Todo mundo me chama disso, mano! Tá todo mundo errado! É aranha-aranha! O único, o primeiro, o the first! O original! O palo, o top dos filmes! De tudo, todo mundo gosta! Não parece mais tão único agora, né, tetinha? Se eu conseguir levantar aqui, eu te pego! Você não tem a visão! Meu, o palo é sua, mano! Eu não tenho trabalho, tem anos, meu irmão! Eu fico só de boa, assim, ó! Pá! Só cartão e as mulheres! Porra, rapaziada! Então quer dizer que vocês também tomaram a picadura da aranha? Hummm, é uma aranha! Então eu nem tô comendo aí, né? Pá, pá! Eu não! 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 Tá com vergonha, né? Ah, não! Então fala aí, como é que você virou o aranha-aranha? O aranha dos aranhas original! Hã? Se você não tomou a picadura da aranha... Eu comi ela! Se liga aqui, pivetão, ó, pra cá! A marca de mordida que ficou na minha, a sua ficou marca também? Pô, meu parceiro, ficou sim! Mostra aí! Olha a história, minha chegada! O que acontece é o seguinte, ó! Dia deus tá apertado, tá ligado? Aí eu fui metendo uma mijada na esquina do laboratório! Você acredita que subiu uma aranha pela minha perna, entrou pelo meu chá, se mordeu a minha cabeça, da chá, pelando da minha caceta, mano! Tu quer ver? Não! Não quero ver seu pau, não, mano! Se tu quiser ver, eu mato aqui pra só conselho! Não! Não quero, não, meu! Eu te falo, não quero! Não, vai, bilhete! Rapidão! Mato aqui pra cá! Não! Olha lá! Que bagulho incrível! Muito tato, né? Fala aí pra mim! Caralho! Mó picadura! Quase eu, maluco! Melhor aí, porra! Tô tentando, caralho! Porra, tá ligado que eu sou uma aranha, mão preta num bagulho aqui, porra? É prendendo o meu pau, porra! Fazer o quê? Filho da puta! Porra! Tu gozou em mim, caralho! Não, 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 chegado! Então, não é porra não, porra! É minha teta, tá ligado? Porque como a aranha mordeu bem a cabela e a cabela da caceta, eu só teia pela cabeça do pau, tá ligado? Caralho! Uau, cara! Como você é anormal! Eu? Eu não, pô! Só meu pau mesmo! A teia, cara! Ela é igual porra! Cala boca na aranha! Tem gosto de porra! Mas, como é que vocês sabem? Ah, isso aqui é por causa! Cadê o caceta, o professor, o cara da estrada? Isso aqui é por causa! Eita, porra! Tá durando a bonita! Se vim é pau, hein! Pode vim, filho! Tá ligado, bate bem, tá rodado! Vim, vem, vem! E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, vambora! Aqui, você viu no grupo da família que tem um moço com a roupa igual a sua desculpa? Ah, mas o que é que essa velha tá falando aí? Você viu no grupo da família que tem um moço com a roupa preta matando a roupa igual a sua desculpa? Olha essa velha asmática do cara que as comidas que as comidas não sabem falar não, é? Você viu que no grupo da família tem um moço de preto igual vocês matando geral? Porra! Vi não, tia, cadê? Tchau! E eu sou o Xôta Xôna Xé, Emerson E se você gosta de futebol OneFutebol é o aplicativo pra você Lá tem tudo sobre o mundo do futebol inclusive o campeonato francês e o alemão de graça Baixe agora Primeiro link da descrição E agora Esse cara aí que tá aparecendo na cidade Esse mano... Como é o nome? Mano Aranha? Mano Aranha? Esse tal de mano aranha aí É um metecápito Um oligofrênico Um beócio Temos imagens Iba, bota a imagem aí Bota aí Esse maluco Batendo nos outros Fazendo desgraça Ainda trocou de roupa Pra a gente achar que não é ele Mas é ele sim Eu sei que é ele Olha lá Eu sou muito forte, cara Eu quebrei o coco, cara Eu vou te comer Me dá celular Além de criminoso É um idiota Esse mano aranha não presta Já falei pra vocês Ô senhor, acabei de... Ficar sabendo aí Que esse aí não é um aranha não É um vagabundo chamado Venão Venão? Porra é essa porra? Ele é cego, hein? Senhor Acabamos de receber a informação e... É Ele é cego, meu Tão me falando aqui agora Notícia quente Esse talmente é capítulo B.O. Seu oligofrênico Que tá aparecendo no vídeo aí Não é o... Mano Aranha Infelizmente não é ele Mas eu sei que ele tá por trás disso, viu? Ô senhor Tem o pessoal aqui querendo falar com um rapper Eu preferi um site pornô Gráfico, sabe aquele que tem putaria? Pode deixar entrar aí Porra, eu já falei, cara Eu sou o Xota Chama Seymerson Eu não sou o site pornô Eu não sou o X-X-X-Cintation, não Eu tô revoltado com essa porra Calou do caralho nesse estúdio E vazei Porque eu sou o X-X-X Vamo, rapaziada? Vamo! Porra, carvente-se Ah, cacete, cacete, cacete Ah, devolveu! Chegando, você não vai não, é? Ah, eu vou... Ah, eu vou com essa porra na mão Putz Vamo que eu já dou uma agarrafada, já Acabou, Benão! Eu cheguei pra te descer o tapa, moleque do caralho! Uh! Eu vou te arregaçar, cara Eu vou te deitar na porrada E depois eu vou... É! É! Bebê-se tá aqui todo É! 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 Ô, parceiro! Tá olhando do nada errado aí, irmão! Tô aí, não! Uh! Tá onde? Eu tô na esquerda! Esquerda, animal! A outra esquerda, o jumento! Aê! Agora vem pra cá Olha pra cima 90 graus pra cima Boa, moleque! É isso aí! Tô aí! É isso! Agora fala tudo de novo! Eu vou meter a porrada em você, cara Eu vou te quebrar todo E depois... É! 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 Eu vou levar seu sangue É! 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 Você é otário, valeu? É! 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 Agora eu tô atrás de você, otário! Uh! Cadê? Ih! 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 Mentira! Nem tava aqui, maluco, burro! Puta que pariu! É! 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 Otário! Vai! Cô! Me vai ter aranha na área, filha! Cadê? 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 Tô de altinha aí, ó! Rasgou! Que pariu! Opa! Que pariu! Caralho! Filho de rapariga! Tu também é foda, hein, bicho! Porra! Tem que fazer uma dieta, viado! Caralho! Pera aí! Eu vou ficar aqui, que... Pra mim já deu, né? Se não, já mostra toda a minha... Coisa! Meu cu! Parece que eu tô ferrado, não é mesmo? É! Pois é! Isso aí mesmo! Exatamente, filho de rapariga! Mas eu não me ferrei, não! É! Pera aí! Vem cá! Ó, sempre fui sequestrado de novo! Vocês vão ter que salvar! É! Maria Joana! Maria Joana! Maria Joana, meu amor! Ih, cês tão emocionado por quê? Só vou transar com um, hein? Oxi! Ó aí! Tá achando o quê? Maria Joana! Me arrola que eu vou salvar essa puta do caralho! Me largou por nada! Nem ca... Nem se importou que eu era o aranha, né? Nem cagou! Eu fiquei salvando a cidade e ela, ó! Sentando um chip, meu! Só aranha, não sou touro, não, porra! Filha da puta! Vai se foder também! Caralho, viado! Maria Joana é minha namorada agora, hein, ô! Filho de rapariga, lambibola! Sou eu, né? Sou! Por favor! Não procure me... Não! 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 Larguei mesmo! Você tava parecendo a dona aranha, não conseguia subir! Filho da puta! Vou largar de novo! Me solidarizei com a história de vocês! E eu vou devolver a Maria Joana! Bora, Maria Joana! Vai! Anda, caralho! Cara! Eu sabia, cara! Que no fundo você era gente boa, cara! Eu tinha certeza disso! É você! Mas eu tô aqui top! Você foi de ver! É aquele foda! Aquele foda! Aquele foda! Todo mundo me sequestra essa porra! Essa porra! Essa porra! Porra! Valeu, moço que não enxerga! Por devolver minha namorada, tu é gente boa, hein, parceiro! Nem parece que não enxerga, porra! É mentira! Isso aí! Isso aí! Isso aí! Porra! Esse aranha-aranha também é mó inútil, caralho! Te fuder, viado! Só ficou deitado, porra! Isso era uma briga, hein? Ai, caralho! Por que vocês não me chamaram? Eu já ia logo meter ele umas teias! E dar um mortal na cara dele! Um chute! Flau! Eu sou habilidoso! Eu sou o aranha-aranha! Ninguém faz isso aqui, só eu! Tacotei! Quebra o pulso de malandro, vagabundo! E abrigar o que, ô lambião? Tu nem sabe brigar! O maluco tá aposentado e não sabe, tio! Pelo amor de Deus! Iiii! Tá atirando, é maluco! Aqui é 20 anos de curso, aqui! O Brasil é jiu-jitsu e capoeira, caralho! Tá maluco, é? Deixa eu dar... Vem cá! Vem cá que eu vou te ensinar agora! Demorou, viado! Quero ver essa briga de baba-ovo aí, vai! Chega aí então que eu vou te ensinar aqui agora como é que mete a porrada! Você vai dar um tapa em mim, tá ligado? Vem! Filho da puta! Tapa, viado! Passou o ovo bem na tua cara e tu vai deixar, é? É lento! Pra eu te mostrar o golpe, caralho! Tá, tá! Porra, você tem sorte em que eu pode te matar agora! Vai, você dá o tapa lento, aí você vai, ó... Obstrui todo o movimento do indivíduo, ele vai poder fazer nada com o outro! Filho da puta! Tá porra, aranha-aranha! O cara bateu a pica-mola dentro do teu ombro e tu deixou de novo, meu! Meu Deus do céu, bicho! Porra, você é burrão desgraçado! Ó, eu vou demonstrar agora! Demorou, demorou! Eu vou te dar o tapa e você vai segurar! Demorou! Filho da puta! Ainda não, aranha-aranha! Opa, tu é muito ruim, meu! Puta que pariu! Ah, então você vai ficar com essa putaria aí? Eu vou fuder todo mundo agora, porra! Porra, é isso aí, viado! Tô te intimidando! Vai com o pau no olho, hein, ô arrombado! Olha pra cá, você tá olhando pro lado errado! Eu tô aqui! Vira! Olha pra trás, vira! Tô maldete! Ela é meu! Fafo do caralho! Porra, tu comeu merda, desgraçado! Ela é... Enfim! Larga minha mulher, porra! Ah, cheguei, filha da puta, hein, Maria Joana! Eu vou derrotar esse filho da puta e você vai ficar comigo, porra! Cheguei também, hein! Cheguei, cheguei! Corre, corre, corre! Eu viado, gosto do talarico do caralho! Pra dar a puta do talarico do caralho! É minha mulher! É minha mulher! Ei! 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 Da hora! Nem pra porra que eu eu entrei aí no meio! Ai, folha, tô no das porra! Ei, ei! Ei, ei! Caralho! Ai! Ai! Cai no chão! Cai no chão! Cai no chão! Cai no chão, no chão no vagabundo! Pera aí, dois elfos, dois elfos! Ai! Olha, Maria Joana, ó! Eu derrotei seu macho! Vem pra mim, Maria Joana! Caralho, e maluco? Se eu conseguisse levantar esse tijolo aqui, tu ia ver. Não! Ó, vamos fazer amor. O que eu aprendi pra tu, ó? Ó, quadradinho, Maria Joana. Vem comigo. Vem, ó. Ai, eu vou emagrecer, ó. Vamos. Vou ficar gordinho do jeito que você quiser, ó. Vem, ó. Vem, Maria Joana. Vamos fazer um amor. Para de pôr com minha mulher! Eu vou te pegar! Ei! 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 Que que... Ai! Ei! Eita puta! Eita! Sai daqui! Ei, Maria Joana, como é que é? Você vem sempre aqui e pá! Como é? Ah, uma vez por semana eu tô aí, né? Os caras sequestram sempre e é trabalho já, né? Minha função. Tu acha que acabou? Caralho! Ah! Porra! Ah! Eu te disse, rapaz! Eu não amo! Aí, Maria Joana! Fico fai, Maria. O que que faz? Olha a elasticidade, a elasticidade. Olha a elasticidade! Eu já falei que eu não vou voltar com você! Assim você entende? Ou tem gordura no teu ouvido? Corno! É o quê? Filho da puta! Deu ruim! E finalmente, o Venão foi preso. Só que aí ele fugiu. Mas como ele era cego, ele fugiu pro lado errado e entrou de novo dentro da prisão. Se alguém está contra esse matrimônio, que fale agora... Pivete Aranha Menino Cleito casou com a Maria Joana. O casamento deles foi semana passada aí, ó. Foi o ouro. O cálice para sempre. Depois que eu derrotei o Venão, ela mamou meu pau! É mentira! O Aranha Aranha ficou tão puto que a Maria Joana não voltou com ele que, infelizmente... Ele virou crossfiteiro. Foda. E eu? Você sabe, né? Quero que se foda essa merda! Caralho! Tomar no cu! Ninguém me falou que era difícil assim, não, porra! Ativa o sininho e deixa o like, hein! Esse sou eu. Esse sou... Esse sou... Esse sou... Esse sou... Ô, maluco! Essa história em quadrinho aqui não é seu, não? OneFootball, maluco! O quê? OneFootball, maluco! O melhor aplicativo de futebol do universo! Tem transmissão do campeonato francês e alemão de graça e os caralhos! Eu sei, maluco! Oxe! E aí, como é que você sabe se eu acabei de te falar? Porque eu já tenho OneFootball, cabeça! Além do campeonato francês e alemão, tem várias notícias de graça aqui, ó! Mil grau! E você, baixe agora também OneFootball! É o primeiro link aqui na descrição, vai lá! Agora eu acho que eu vou ler essa porra aqui, né? Tava aqui? Foda-se! Vamos lá! Esse sou eu, Peter Parker! É, meu irmão, cala a boca! Ninguém quer saber seu nome, não! Tá atrapalhando a ouvir meus carpop aqui! Fica calado, hein! Foi mal, desculpa! Esse sou eu! Peter Parker! A minha vida é assim, ó! Correte assim, passe o celular! Calma, calma! Anda, anda! Aqui, ó! Não faz nada comigo, não! Pra cá, pra cá! É, mano, você é um bosta, hein! Você nem vai falar pra eu não te assaltar! Você vai me matar! Pra você ficar esperto! Tá vendo como eu sou um bosta? Por isso que eu gosto da minha casa! Lá eu sou tratado com respeito! Ô, Peter! Eu vou te ligar fortinho, que eu te falei uma coisa! Tá bom! Mais pertinho, Peter! Você sabe que eu sou tia debilitada! Mais perto! Beleza! Mais pertinho, Peter! Chego bem pertinho! Fala! Ai, ai, você tá com foda! Você não vai parar de ser um merda, não? Quando é que você vai começar a pegar mulher, beber, arranhar o carro? Nossa, eu te amei! Caramba, tá doendo! Que carro? A gente nem tem carro! Ah, você tem resposta pra tudo, né? Então me responde essa aqui! Por que que você é um merda? Nossa, eu te amei! Mas hoje isso vai mudar! Eu vou mudar a minha estu... Aê, meu irmão! Eu não disse pra você ficar calado pra ouvir meu capopo em paz? Agora eu vou te matar! Caraca, esquivei! Ah, mamãe chato isso aí! Porra! É, mal! Mal caralho, como é que você veio parar aqui do nada, fera? Do nada! O cara brota do nada! Eu tava passando aqui na rua e vi você sentado, parado aí, moscando igual um imbecil! Oi, Neto! Neto! Oi, Neto! O moleque do cara é... Neto! Fala da puta com o vinho do cu, hein? Hi, hi, sordão! Oxi! Cala! Boa, bora, maluco! Aham! Passa tudo! Aham! 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 Pode fudê-me! Bora, meu irmão! Aham! O que mais? Aham! Aham! Falou! Valeu! Nenca porra, nerdão! Você não me roubou, tá ligado? Para, fi! Pelo amor de... Roubei sim aí, ó! Chave do meu carro? Esse aqui também! Meu celular e fone 12? Ih, mais um! Meu celular antigo que eu ando com os dois porque eu sou idiota... É... Deixa quieto! Ah, eu acho que eu vou continuar aqui, viu? Tô nem aí, fi! Tanto faz, faz a desgraça se você quiser! Que? Tá embaçado? Eu nem uso óculos, caralho! Não mudou nada, caralho! Tá grudando? Tá grudando? Meu Deus, que mobilidade é essa? Eu consigo andar no chão! Oxe, eu sempre consegui andar no chão, caralho! Ah, não aconteceu nada! Tô de boas! Como eu ia dizendo, meu nome é Peter Parker! E hoje tudo vai mudar com aquele livro de alta ajuda! Ai, filho da puta! Como é que eu fiz isso? Mano, o que que tá acontecendo, velho? Nem era esse livro que eu queria! Ah, pique! Já volte, amei! Meu Deus, que tá acontecendo comigo! Já vola, velho do caralho! Oi, o que que foi? Ô Peter, você pode me ajudar a pegar aquilo que tá ali em cima? Que? Você pode me ajudar a te chamar aquilo que tá ali em cima? Você pode ajudar a sua tia a pegar o que tá ali em cima? Depois, olha com a sua velha, né, seu surdo! Ah, tá! Aquilo ali, né? Mas tá longeão, mano! Toma, tio! Obrigado! Agora eu pego aquilo ali que tá em cima da mesa pra mim! O que? Agora eu pego aquilo ali que tá em cima da mesa pra mim! Oi? Caramba, hein, maluco! Você tá surdo mesmo! É o que tá em cima da mesa! Pega pra mim, por favor! Ah, aquilo ali? Beleza! Vou usar a teia, né? Que isso? Meu Deus! Foi mal, tia! Tchau, tia! Quer saber? Agora que eu tenho o poder, eu vou meter a porrada naquele ladrão desgraçado! Como é que ele sabe onde é que o cara tá? Eita, porra! Oxi! Você saiu de onde, ô, demônio? Da placenta da minha mãe, doido! É, na real eu acho que foi do saco do seu pai! Se ainda tá aqui, é desgraça! Não, porra! Eu tô lá, não tá vendo, não? Não! Oxi! Cala a boca! Ai! Fala! Se ele é cego, como é que ele acertou o nerdão? Meu irmão, não interessa! O que interessa é o fim do diabo da história aqui que eu vou terminar de ler, valeu? É, é, eu quero saber também, velho! É, eu também quero saber o final! Tch, cala a boca aí, rapaz! Vamos lá! E aí, tiozinho, faz o celular! Ih, vou passar nada não, meu parceiro! Ih, tá corajosa, hein! Você me deu um tiro! Você fica esperto! Ai, eu não acredito que eu tomei um tiro daquele maluco! Ai, eu não tô pronto pra ser herói! Ai, minha cabeça! Meu Deus, isso parece um sensor de aranha! Eu vou chamar de sensor aranha! Ai, tem alguém em perigo? Essa é a minha hora de ser! Cá foi, tiozinho! Ai! Gente, que harmona! Vai fazer o que com isso? Passa tudo que você tem agora! Olha, eu não tenho nada comigo aqui agora, mas se você entrar comigo, você vai conquistar várias coisas! Ó, é o seguinte, aí você vai me dar a chave da sua casa, eu vou roubar tudo que tem aí, você vai ficar paradinho aí, hein! Ah, você vai entrar sozinho? Ops, caiu! Toma! Vou demorar, hein! Você pode crer que eu vou demorar, hein! Tem problema de demorar? Tio, sim! Claro que pode demorar, menino! Ai, quanto mais demorar, melhor! Ah, não tem não? Demorou! Vou... Peraí, não demorou não, vai ser rápido! Pronto, hein, tiozinho! Roubamos tudo que tem na sua casa, hein, tiozinho! Tá bom, vai embora, vai! Só não me machuca, por favor, que eu tenho coisa pra fazer! Sabe, fut? Relaxa, não vou fazer nada com você não, relaxa! Eu tô vazando já! Ai, muito obrigado! Você viu meu rosto, tiozinho? Não posso deixar você assim, não! É bala em você agora! Não, senhor Banzi Banzi, não faz isso! Ai! É nóis, valeu! Peraí, peraí! Peraí, só organizar aqui! Um herói! Oxi! Tá dormindo já? Mas nem tá à noite! Alguém me ajuda! Ai, o trem tá vindo! Cheguei! O aranha-aranha! O homem-aranha gordo! Qual foi? O que você precisa? Caramba, o homem-aranha! Só que você tá gordo, mano! Tá rato! Precisamos fazer uma dieta aí! Eu sempre fui gordo, caralho! Isso aqui é massa muscular! Pâncipes! É que fizeram um filme com o maluco todo malhadinho, agora descredibiliza meu trabalho! Mas aí, quem que eu posso te ajudar, caralho? O trem tá vindo! Me ajuda! Para ele! Para o trem! Para o trem! É só eu te desamarrar, tá maluco? Isso aí no homem-aranha! Quero ver um ato heróico foda, né? Você é um herói! Vai lá, para o trem lá, mano! Uma oportunidade única na minha vida aí, por favor! Ah, vai tomando o seu cura, é você que vai se foder todo pra segurar um trem! Se você quiser, eu te desamarrar! Vai lá, mano! Para lá, ó! Vou filmar aqui, vai viralizar! Você vai ficar famosão! Homem-aranha, gordo! O mais famoso de todos os homem-aranhas! Caralho, maluco! Desliga essa merda aí! Eu não vou parar o trem, não! Tá doido, é? Porra! Quer saber? Foda-se, fode! Homem-aranha! Homem-aranha, me ajuda, minha aranha! Ué, o trem tá vindo, meu aranha! O cara queria que eu parasse o trem, olha! Peter, que bom que eu te achei! Maria Joana? Maria Joana! Homem-aranha! Homem-aranha! Não, é... É pivete-aranha, meu parceiro! Ah, não, não conheço, não! Não sei, não! Eu lembrei! O que você tá falando da Maria Joana aí, hein, babalô? Ah, então, tô lendo a história em quadrinho aqui e parece que o Homem-aranha-gordo vai meter a dança nela, hein! Homem-aranha-gordo, o Homem-aranha-aré? É! O que comeu a aranha e ganhou os poderes, né? É! Ah, pela da rapariga! Eu? É! Porra! É, parece mesmo! O quê? Porra! O quê, doido? Porra! Parece com o quê, desgraça? Porra! Porra o quê, porra? Porra! Ah, tô nem aí também! Maria Joana! Tá com o gordo, é Maria Joana? Que beijas com o gordo, Maria Joana! Ô, você não vai ver, Maria Joana! Nossa ideia, esse maluco aí é maluco, né? Não, dá ideia! É, mó brisado, ele acha que é o Homem-aranha de verdade! Já parou pra pensar! E se ele for o Homem-aranha de verdade mesmo? É, né? É, né? Ah, quer saber? Tô nem aí! Eu só quero saber o final da história aqui, maluco! As ideias! O que você tá fazendo aqui? Você é o Homem-aranha? Ah, só porque agora eu sou o Homem-aranha, você quer ficar com o pai, né? Não, eu não... Agora, quando era lá na escola que eu ficava dando em cima de você, você falava que eu era gordo, que eu era feio, que eu era lerdo, que eu era otário... Deixa eu falar! Que o pai é o Homem-aranha, que o pai é o herói, que o pai é o top! Você quer ficar comigo, né? Eu tô ligado na sua... É, pra mim você tá a mesma coisa, né? Não fale assim! Eu sei que você quer ficar comigo! Não precisa ficar botando argumentos na sua boca! Eu não vou ficar com você! Eu sou o Homem-aranha agora, eu sou o herói, eu tenho responsabilidades! É, não quero ficar com você não! Ah, não quer ficar com... Não quer ficar comigo por quê? Eu sou o herói agora, eu consigo fazer várias coisas, eu sou todo elástico! Agora eu posso falar, né? Então, sentar a porrada no seu tio lá, ó... Ele tá todo lascado! O quê? Por que você não me disse logo, maluca? Tio Bey, você tá bem? Não, tio Bey, não, 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 não! Peter! Eu tenho algo pra te dizer! O quê, tio? Fala! Apaga o histórico do meu Google Chrome! O quê? É, Peter! Apaga o histórico do Google Chrome, caralho! É, pra sua tia não ver os pornô que eu assisti! Não, tio Bey, você não vai morrer, tio Bey! É claro que eu vou, caralho! Não tá vendo, não? E que fantasia é essa isso? É o Batman? O Batman? O quê? É, é o Batman! Não, tio Bey, eu sou o Aranha-aranha, o Homem-aranha! Eu comi um aranha e virei um herói, tá? Me escute! Com grandes poderes, Peter! Tô ligado, vem grandes responsabilidades! Essa é bem manjada, na real! Que? Não, caralho! Vem dinheiro, mulher, fama! Aproveitem, porque... Tio! Tio, por quê? Tio, por quê? Por quê? Eu sou curioso, filho da puta! Essa é a hora que eu vou... É, vai! Para de gritar, caralho! Senão você vai acordar, só te amei! Se ela acordar, ela vai me matar! Ah, tá, desculpa! Tá bom, desculpa! Fui mal! Só me diz quem fez isso com você que eu vou matar ele! Pai do crime! Eu vou te vingar, tio Ben! Eu vou usar todos esses meus poderes pra acabar com esse pai do crime! Eu ficaria com dinheiro de mulher e fama, né? Mas você que sabe! Cadê minha máscara, caralho? Minha tarabinha aqui! Dá! Foda! Aí foi! Agora vamos lá matar ele! O que os três meliantes estão fazendo aqui, rapaz? Tamo lendo revista, senhor! Lendo revista, vagabundo! Sim, senhor! Revista! Homem-Aranha Gordo! Lendo revista nada, rapaz! Isso aí é código de ponto de venda de droga, rapaz! Tô ligado! Não, senhor! A gente tava só lendo a revistinha só, senhor! Lendo nada, rapaz! Você tava aí disfarçando! Não, senhor! A gente tava lendo! Disfarçando! Não, senhor! Eu juro pelas minhas correntes... E não é pouco, hein? Que a gente tá valendo... Que desfarçando, rapaz! Não, não é... Não! Boa! Ainda bem que a gente tem 15 minutos e 15 segundos de vídeo, não é mesmo? É! É! Oxi! Peraí! Como é que você sabe? É, como é que você sabe? Ah! Eu tenho meus contatos, né? Esses aí são meus amigos, ó! Aranha-aranha, também conhecido como Gordo-Aranha e Mano-Aranha, também conhecido como Otário! Ai! Esse aí sou eu, ó! Pivete-aranha! Mas pode me chamar de Cleito-Aranha, tá ligado, meu chegado? Eu tô sempre de olho em tudo! Tô sempre por aí em cima de caminhão de obra, tá ligado? Manjando mesmo, em cima de muro de condomínio de Playboy! É isso aí, tem que me aturar mesmo! É isso que se faz quando você é o melhor super-herói da cidade! É mentira! Vai ficar fazendo barulho aí, é só miséria! Vem, vem, vem! Tô indo! Vem, vem, tá acelerando já! Tá segurando o... Infelizmente aí, Maria Joana me chutou de casa e agora eu tô... Homem-Aranha! Sem volta pra casa! Ai, Maria Joana! Então, seguinte, eu tenho uma dúvida sobre o Batman, mano, tá ligado? Chora na minha aí! Qual foi, filho da mãe? Então, o Batman é um homem que se veste de mocego, tá ligado? O mocego humano é um híbrido de homem e mocego. Hum, e aí? Macha! Se o mocego humano se vestir de homem pra combater o crime, ele vai ser o homem-homem-morcego? Mas é claro que não, ele vai ser o homem-morcego-morcego! Mas o homem-morcego-morcego não seria um homem-morcego mordido por um humano radioativo? Não, peraí! O homem-morcego é um homem! Então você tá falando pra mim que o homem que tem o poder de homem, ele seria um homem-homem? Mas peraí, peraí, peraí! Um homem-homem não é só um homem? E se o homem-homem se vestisse de mocego? Ah, ele é o homem-morcego, né? Não, Devlete! Um homem-morcego é um homem que se veste de mocego! Um homem-homem que se veste de mocego é um homem-morcego-homem! Tá moscando, né? Ah, e aí? Respondeu a sua pergunta? Não, na verdade, mano! Caralho! Valeu, valeu! E esse skate aí? Qual foi? Eu sou muito skatista, cara! Vai tomar um capote aí, mano! Vai cair! Vai morrer! Nem vou! Aí, otários! Mesmo caindo, vocês não vão me pegar! Vou te pegar, ô sangue! Ah, mano, quer saber? Eu nem vou lá, não! Ah, filha da rapaz! Fechou, então eu também não vou, não! É, deixa esse gordo otário sozinho lá, dois! É, é! Bom que ele faz um aeróbico, já perde um peso, já tá gordo pra caralho! Eu falei! Comer a rodinha dele Comer a rodinha dele Otário, moleque E aí, barriguinha, vamos atrás dele, pô Vai que ele mete o louco Que o quê, velho? Ele vai fazer nada, nada Ele não vai fazer nada Reunir vocês aqui hoje Pra descer a porrada em todos os Homem-Aranha Vocês que foram humilhados Foram estraçalhados, arregaçados, cuspidos na cara Aquele maluco ali mesmo? Eu? Você, você que literalmente o Cleitinho-Aranha Abaixou as calças e cagou Na sua cabeça Eu sou rindo Por que que não é chorando, fila da rampeira? É rindo de rinoceronte Olha o chifre, até colorido só Todo roxo, rosinha Eu sou pica Pica Ih, pica literalmente, hein? É O que que vocês estão fazendo aí, filho da miséria? Ih, jogando no X-BET, irmão É a melhor forma de ganhar dinheiro, irmão Melhor de todas Que diabo é isso, doido? Ih, é um site de aposta, meu irmão Dá pra apostar em várias coisas Campeonato, de futebol, de tênis A gente ficou rico já Por que que você acha que a gente não combate o crime mais? Ai, trouxão, hein? O X-BET, o X-BET Demorou, fila Vou baixar, viu? Eu vou te matar Eu vou te matar Eita 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 P*** Ih Comi pra c*** que não vai dar não Agora tá raparinha, você vai fumar Agora tu sofreu, barriguzeu, eu vou cagar aí na tua cara, velho Tá fedendo até agora Cês são tudo otário Nunca fizeram nada comigo Não fizeram nada com você Não te bateram duas vezes não Uma vez lá no vídeo do Homem-Aranha e do Aranha Besso E a outra vez o Homem-Aranha Gordo pegou a sua língua E enfiou a bunda na sua cara Eu não vi nada Agora você não vai enxergar mais nada, rapaz Mas ele já é cego, animal Pô, Davi Leite, aí tu moscou, hein? Vacilão Vem, vem Eu falei Eu falei que vai fumar meu homem Vai fumar meu povo Quem são vocês? É o que, Davi? A gente quebrou no vídeo do Homem-Aranha no Aranha Tá uma parrada, meu irmão Impossível Vai, segura a língua dele que vai ficar meu Eu falei que não vi nada Não tô entendendo Você, um lixo Sua luta durou dois segundos Isso é uma calúnia? Ora, ora, ora Vou pegar ele Vai, vai, vai Não vai passar por aí não, doido E é por isso que... A gente verde é mó doente doido Não vai participar desse bagulho não, valeu E você fica na sua aí, maluco Senão eu vou falar o que eles fizeram com você Não, pode parar, eu participo Vou participar sim Desse bagulho aqui Como é que é o nome dessa merda aqui? Aqui é o... Sexteto do f*** Pera aí Só tem cinco É, só tem cinco, otaria Cala na boca Notícias de última hora com o Chata Shanna Shemerson É isso mesmo, eu tô de volta E sabe quem mais tá de volta? O Homem-Aranha E dessa vez não é só um Agora são três Três arrombados Uma ameaça Três arrombados Três idiotas Três comédia É isso mesmo, falaram aqui pra mim aqui Que ele salvou a cidade hoje aí Os caras salvou? Salvou p*** nenhum É tudo vilão contratado Tudo ator, rapaz Não existe vilão Não existe Isso é tudo um plano dos Homem-Aranha Pra população ficar do lado deles É isso Você tem que tomar cuidado com esse cara Tem que tomar muito cuidado Porque ele pode te bater Ele pode te pegar Ele pode te tacar a teia Como diria aquela música antiga Come a lenha Vai Ele joga a teia Puxa e banha A teia É isso que ele vai fazer com você Ah, mas o dia é incrível de trabalho Passeiro aí, Cleitinho Desce a linguiça, rapaz Que incrível É a linguiça Por essa vocês não esperavam, não é mesmo? Você pegou um balde de areia só pra contar seis, né? Nossa, indécima, o comédia não aguenta tá errado, né? Ih, qual foi? Qual foi? Respeito Homem-Aranha, doido? Homem-Aranha Vilãozão foda aqui, ó Mais forte que todo mundo aqui, ó Calma, rapaziada Oh, relaxa Tá tudo sob controle Deixa com o pai Alô? Senhor Stark? Ajuda nós aí, na moral Que o quê, doido? Eu morri lá em Vingadores Ultimato, lá Tá moscã, né? Oxi Ih F*** Atenção, sexteto Vamos pegar a... Cês foram derrotados, cara E sabe o que mais? Eu sequestrei a Mary Jane Uau Que inesperado, não é mesmo? Você Você Ninguém ia saber que eu ia ser sequestrada E eu também sequestrei a Gwen Ai, meu Deus O que é isso? Eu tô com medo Ai, meu Deus Ai, me salva Não vai fazer nada, né fila da ratariga Ah, meu irmão Isso foi inacredit... Unbelievable Meu irmão, como que é inacreditável Se ele falou pra gente e você cagou? Eu não me recordo Eu não tenho essa memória na minha cabeça, não, hein? Vai Vai, mano Isso não vai ficar assim Eu vou me vingar Eu vou me vingar, você vai ver? E aí, barriguinha Vamos atrás dele, pô Vai que ele mete o louco É, aqui o quê, velho? Ele vai fazer nada Nada Ele não vai fazer Nada Vambora Pega a moto Eu podia dar um discurso, cara Um discurso pra provar o quanto eu sou foda Mas não Não porque um discurso são só palavras Palavras inventadas Palavras escritas inventadas Que posso eu ou não ter escrevido Não, já deixa o spoiler aí que não Mas nada disso importa A única coisa que importa É o nosso ódio pelo homem aranha Aranha Ei, olá Tá com sorte de aranha Iiiiiiii Pera lá Pera lá Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí E aí, nova Ai, você é meu herói gostoso Me leva pra casa Opa De volta ao lar Bora E aí, Maria Joana Agora que eu te salvei E aí, como é que é? Posso voltar pra casa? Ih, ó Não vai dar não Que eu tô ocupada Hoje Você vai fazer umas coisas aí Ih, não dá não Fica aí na rua mesmo Não vai voltar pra casa hoje não, hein Não volta não Hoje Nem nunca Ah É Tá, eu vou Achar um hotel pra mim ali Vada Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Ah, Maria Joana Cara carente Eu dormi na praça O quê? Pensando nela Ah, Maria Joana Filha da força Ah Oxi Ih, qual foi do crentinho? Tá dormindo na praça Maria Joana Expulsou mesmo Ih, sabe o que eu lembrei? O quê? Eu lembrei que eu nem fiz minha pergunta do Batman lá Do bagulho que eu queria saber, doido Ah, faz Faz logo Qual a pergunta? Se o Batman Fosse mordido Pelo mocego humano E lutasse contra o crime Disfarçado de homem-mocego Ele seria um homem-mocego-mocego-mocego-mocego-homem? Ou simplesmente um homem-mocego-homem-mocego-homem-mocego? Ele tá com a roupa de Batman por debaixo da roupa de mocego humano? Ai, filha da puta Um homem-homem, não é só um homem? Fico Caralho Porra, minha fonte O tairon ainda falou... Vai cair aí em! Vai cair! Vai cair e ele vai morrer Tá olhando pra onde, velho? Eu tô olhando pra lá do Podia, tô olhando pra lá É, eu olho pra lá Tá olhando pra onde não, tá olhando pra lá, cara Vai cair, hein Vai cair, porque eu cair Vai morrer É o que, doido? A gente te quebrou lá no vídeo do Homem-Aranha no Aranha-Vers Ele tá no chão, vagabundo Botei meu saco na tua cara Nem cair Cair de verdade, velho Tem certeza? É, não tem certeza você faz a mãozinha chamando eles, tá ligado? É, tipo assim Caralho O vídeo lá do Homem-Aranha no Aranha-Vers E a outra é o Aranha-Gordo, filha da puta Cadê os Homem-Aranha quando precisa? Desgraça, o orgulho não sai de verdade aqui, desgraça Este é o Homem-Aranha-Gordo Enchendo um balde de areia Pra uma cena Olha que cena Inacredilivable Notícia importante de última hora Agora com vocês Agora, ao vivo Nesse momento agora Chotachona Chimerson Acabamos de receber agora de uma fonte totalmente anônima Um vídeo do nosso super-herói da cidade O Tio Sim Minutos antes de ser espancado pelo Homem-Aranha A gente aqui do jornal Chotachona Chimerson Pede desculpas Mas vamos passar o vídeo Fiquem de olho Fiquem espertos Porque ele é muito impactante Solta o vídeo aí Corre, tio, gente Liga Consegui fazer um corre hoje aí Foi com sucesso, tá ligado? Roubei geral Só que eu acho que eu não vou sair daqui com vida, tá ligado? Porra, o Homem-Aranha sempre me conta Sempre me senta porrada E agora acho que ele vai me matar, hein? Ativar sistema de armas Corre, tiozinho na moto Até que vai, né, porra? Às vezes na teia Agora você quer meter bala em mim? Entrou pra polícia, porra? Vai tomar no cu, caralho Pronto, agora tá aí O responsável de forma concreta Foi o Homem-Aranha Mano-Aranha Foi o Mano-Aranha Ele é o responsável por todos Os tiroteios da cidade Ficam botando culpa no tiozinho aí Mas o tiozinho é inocente Simplesmente um herói local Que o Mano-Aranha não deixa correr Atrás do sustento da sua família Seus quatro filhos, seus três cachorros Sou as duas mulheres Sem sombra de dúvidas Tiozinho Melhor herói da cidade Mas, calma A notícia bombástica Vem agora Tiozinho traz informações Em primeira mão De qual é o verdadeiro nome Do Mano-Aranha Vai lá O verdadeiro nome O verdadeiro nome Oi, tiozinho Pera aí, filho da puta Deixa eu terminar o meu vlog aqui, caraca Desculpa O verdadeiro nome Do Mano-Aranha É Dá essa porra aqui Que porra, são chupantes Deixa eu ver o final do vídeo aí Porra, deixa eu achando as times Porra nenhuma, maluco Esse cara só fala merda da gente Ciumento, porra Ciumento Porra, que era ali Mano-Aranha Se ligou? Pose de herói do pai Foda pra caralho Cê é louco, hein Homem-Aranha, porra Não, gostei pra caralho Só não entendi como é que cê veio na teia Se não tem nem prédio aqui Tá achando que eu tava usando ele, porra Ô, ô, ô Tá vindo pendurado nas árvores Não, cheira, Pedro A porta tava aberta, porra E aí, maluquinha E aí, vai ficar me tirando, hein Nós vai embora aqui E larga sua surpresa aí, hein Caralho Tira não, hein Surpresa? Eu sabia, puta que pariu Eu amo você Sai fora, ô, boca de bacon Tá doido, né, porra Me estranhando, porra É, amo boca de bacon, né Deve tá assistindo o gostinho do bacon da Maria Joana Né, safado Maria Joana? Ô, porra Tu quer falar o que com isso, ô, filho da rapariga Eu te cato, hein, porra Maria Joana Sabendo de nada, não, hein Mas não era isso, não, porra Tô felizão, tá ligado Vocês fizeram uma festa de aniversário Surpresa pra mim Eu sabia Porra, melhor dia da minha vida Feliz dia da minha vida Ih, é É seu aniversário, hein Não, é Só em julho Passou já, né Ah, é É porque a gente tá em dezembro agora, né, porra Da onde tu tirou Que ia ser uma festa de aniversário pra você Eu nem gosto de você Por isso que eu tô comendo a Maria Joana aí Foda a conta Festa? Quem disse festa? Ninguém disse festa que não festa Tá mais pra reuniãozinha, tá ligado? Festa Eu falei surpresa, porra Reuniãozinha lá Vai tomar no cu vocês dois Puta que pariu Eu vou embora, porra Ai, você não vai querer nem saber qual é a surpresa não, Baby Lady Surpresa? É, porra Vou, né Já tô aqui nessa porra, já Essa reuniãozinha vai Vai ter comida nisso aí? Tem, porra Tem, bocado de comida aí Pedir pro pessoal trazer aí pra você, tá ligado? Senão você não vinha, porra Como é que faz? Né? Tinha que ter E bebida Vai ter bebida? Ah, esse negócio aí eu deixei pro Pivete Aranha ali, ó Virou alcoólatra depois que a Maria Joana largou ele por um tal misterioso, né? Maria Joana, porra Maria Joana Maria Joana me largou, porra Maria Joana, fala Maria Joana Vai tomar no cu Ih, porra Descobriu quem é o mano misterioso, ó Fudeu, fudeu, fudeu Toma Maria Joana te largou também Tanto que você fudeu junto comigo Não, largou É Vou beber aqui Ah Nem descobriu Porque esse bafo de rola, ou de cachaça aqui também, nem precisa de bebida, né? Já tô doidão já Porra, meu irmão, vai Usar um misterioso, essa desgraça Porra Eu aqui de longe tô sentindo esse bafo de cachaça desgraçante Vai, desgraça, vai, se benzer, porra, vai Ah, nem bebeu, nem tô bebeu Não tô bebeu, porra Mas peraí Tem comida, tem bebida Vai falar que isso aqui não é festa Tanta fantasinha Ai, eu ia Uma festão, porra Bora, bora Que eu tô louco pra curtir Pra beber todas Comer todas Bom que tem uma mulher nessa porra, hein Bora entrar Tá que pariu Esqueci, deixa o Tark Fica aí Vamos, vamos Vamos pra festa Ai, Maria Joana Ai, você, Maria Joana Você vai me salvar, Maria Joana Maria Joana Você, Maria Joana Eu te amo, Maria Joana Pô, tu não é Homem-Aranha, tu tinha que ter recuperado dentro da sua porra Rapaz, porra Tu de outra realidade é mal gostoso, hein Eu sou pegaçã Para com essa porra Que porra é aquela ali Tira minha roupa O que você tá fazendo com minha roupa, porra Tira essa porra logo, hein Salve, rapaziadinha Sou o Peter da outra dimensão, carai E aí Peter de outra dimensão é minha pica aqui pra você Tira logo essa porra dessa roupa, hein Achei Não vou tirar não Tira Eu Não Vou Tirar Porra, qual foi, Bébiloite? Não gostou da surpresa não, porra? Hein? Onde é que vocês acharam esses cosplays mal feitos da gente? Isso aqui é como é, pô? Pô, cara Decapita aqui, pô Calma a boca Aí, doutor diferente aí abriu uns portais pra nós, tá ligado? Trouxe as galera de outra dimensão pra fazer uma reuniãozinha aqui, tá ligado? Show Doutor diferente, igual o canal do Pinto Pô, que nome é esse? Não era doutor esquisito o nome do cara, como é que é? Oba Carai, que doutor estranho É, é Estranho mesmo Prefiro doutor diferente, hein Meu Deus Meu Deus, tá realidade, pô Deixa eu ver sua cara aí, sua pica Primeiro sua cara, deixa eu ver sua cara aí, vai Caralho Eu sou... Bonito, porra, eu sou bonito Minha mãe sempre falou pra eu não olhar no espelho, achei cara feio, mas eu sou lindo Porra, gostoso É, pô Tu é desse jeito aí mesmo Prazer, meu chegado Meu nome é Creito, você é Creito também, né? Deve ser Não, mano Meu nome é Miles Miles Morales Miles, porra Não é Morales, né, meu? Pelo amor de Deus, esse nome aí não é do Nordeste, não Tu não é nome vestido, não, né, porra? Ah, tu não é? Se fosse Kreber Cráudio Geonildo Winderson Nome bonito, porra, não Miles Meu ovo, porra Miles é meu ovo E aí, rapaziadinha Vamos trocar uma ideia aí, parceria Pra gente se conhecer melhor Hein, quer ficar de papinho com a galera aí, né? Você vai contar pra eles que você tá com clamídia Gonorréia, sífilis Sei lá o que que você pegou Essa porra fica escorrendo aí do seu pau aí Quê? O que que você tá falando, doido? Ô, Gordo Tá moscando, né? Seu mano da aranha sou eu, caralho Tá doido, hein? Porra Foi mal aí, né? Todo mundo igual nessa porra que vocês arrumaram aqui Mas você tá tratando essa porra aí, né? Às vezes troca de roupa e fica com essas gonorréia na gente Essa porra Passa pra todo mundo aí E tu vai fazer uns exames, né? Vai saber se tem outra realidade Alguém também passa doença pra você Às vezes o negócio fica escorrendo Um liquidozinho assim Fica coçando o saco, o pau O dele tá verde, inclusive Tá virando doente de verde A pica dele, já Cuidado, hein? Pinta e paca não tem dinheiro, não Ei, ei Eu sou a Gwen É melhor você fazer um exame também Agora quer saber? Tô indo embora dessa porra, viu? Tchau Não, pô Tô suave Namora com a Maria Joana aí, tá ligado? Maria Joana? Maria Joana? Ah, uma saudade daquela filha da puta Queria tanto comer aquele cozinho hoje Às vezes ela peida no meu pau E faz um barulho bom Ai, Maria Joana, filha da puta É, pô Vamos até se casar aí na semana que vem Vamos mudar de assunto aí, né? Ô, cuequinha Tirando essa sua aparência aí Você deve ter alguma coisa parecida com o Gordo Aranha aqui, né? É Aranha Aranha, eu já falei, porra Que desbagulho de Gordo Aranha, hein, caralho? Ah, eu também me chamo Aranha Aranha aí, né? Aí, Gordo Aranha, caralho O cara é você de outra realidade, João Ô, e aí? Você é pobre e fodido também, igual a ele? É, então, parceria, tá ligado? Na real, o pai é rico demais, né? Abriu uma empresa aí De vender produto do Homem Aranha, mano Virou moda, filho Esquece Tem até brinquedo, ó Se liga Foda, né? Rico, né? Não, de boa Já é magro, já também Tá O shape aí E a Maria Joana, te largou também? Já foi da puta? É, meu parceiro Não é real, não Eu sou casado com a Maria Joana aí Já faz, ó Ó, ó Pra mais de 20 anos, mano Maria Joana Maria Joana? Porra Ô, Miles Pega uma cachaça pra mim lá, porra Vai, irmão, vai Porra, é foda Vou pegar lá pra você Bora Achaça é foda Então, bora cair na cachaça Que a Maria Joana me fodeu Você é casado com a Maria Joana? Retira o que você disse agora Meu parceiro Como é que eu vou retirar? Se eu sou casado com ela, porra Retira o que você disse Senão eu vou te dar um pau, hein? É, é Você Me bater Tá E não volta mais aqui, hein Me volta atrás da Maria Joana Aquela puta Tá vendo? Porra aí o que vocês fizeram aí, ó Fez todo mundo ir embora Só ficou o Miles ali Eita, porra Eu tô vendo ou aquele viado ali ficou invisível? Pronto aí, ó Até o menino foi embora Ninguém gosta da gente Puta que pariu É foda, vamos, mano Eu tento fazer um bagulho pros caras Ih, relaxa, porra Já já eles voltam aí Olá, fala aí É, já voltaram pro pai aqui, porra Todo mundo gosta do aranha-heranha aqui Nessa porra Hã? Puxa, abre lá você, ó, gordão A festa é tua, porra A festa é tua, porra Se vira Ah, vai tomar no cu Porra, tô aqui de... De boa Nossa, porra Que encarada Ó, se ficar falando de Maria Joana Olá, Peter Quem é? É Maria Joana? Maria Joana? Aquela ali? Nossa, hein Ninguém esperava, hein Porra Que surpreendente aí Maria Joana? Maria Joana? Nem capoca Eu vou salvar essa puta do caralho Me largou Por causa de maluco misterioso Misterioso é minha bola Nem se importou que eu era O pivete-aranha É se fuder, tio Minha cachaça aqui, porra Misterioso? Que porrinha Segredo, porra Todo mundo sabe quem é, cara Não é à toa que você não é mais o pivete-aranha É o pivete-corno Eu gosto mais do chifuro da aranha, né Isso é bom pra caralho Até eu sabia O aranha-aranha Você comeu meu moleque Não, não Vou dar uma putada Nossa, pegou meu moleque Seu viado, caralho Ai Os caras grandes já Adultos Fazendo isso Eu que não vou ficar olhando pra essa porra É Separa esses caras que tá feio Ih, separar Separa uma porra Eu vou te quebrar, maluco Bora, caralho Para com isso Fala, meu amigo Dá um papo também Ai, ai, ai Fundo do caralho Eu vou te quebrar Eu vou te quebrar Olha, eu tenho um compromisso ali Viu que eu tô marcado ali Com o doente verde ali Que ele vai me prender Há umas duas semanas lá Com o sexteto sinistro Que papo é esse aí Tá pegando o sexteto também Que porra é essa Caralho, você virou um alça Desgraça, meu irmão Filha da puta E ai, eles vão me amarrar Vão me machucar Vão usar aquele sexteto Que é sinistro em mim E ai, vocês ficam nessa brigada Aí, viu Tô vazando Depois, ó Ele tá esperando vocês Pra me salvar lá, viu Não demora muito não Na verdade demora Demora uns dois meses Que Ai, que eu vou ser Espancado lá Vou ser judiada Viu Tchau Ih, galera É mesmo, hein Tinha esquecido Tô vazando Você ganha a luta, hein Caralho Viu Tô vazando É o seguinte Vamos esquecer ela, pô Tem várias mulher por aí, ó A Gwen Ó, nem bem Que a Gwen é minha, hein Caralho A Gwen eu já Já peguei lá Na minha quebrada No meu universo lá, né Sempre gostoso, né Ela senta assim Faz um boquete Que porra Ela faz aquele negócio assim Pra bunda Faz É bola To work, né Que não Ah, eu nunca peguei A Gwen da minha realidade, não Tá ligado Mas aquela Gwen que tava aqui, ó Mulher-Aranha Coma até o talo, família Tem que comer Nesse bagaço Na rolada Ih, maluquinha Que papo é esse aí Maluco Tá ligado Que aquela Gwen lá Sou eu de peruca, né Vamos pegar a Gwen Vamos chegar pro Tiver cor Vai, porra Foda-se também Vai, come lá A porra da Gwen Tem uma menina lá Na sala mó gata Tá ligado Eu queria comer ela Assim, MJ Gostosa Ah, foda-se Vou assistir TV nessa porra Caguei pra esses moleques Tudo uns merda Tomar no cu O verdadeiro nome O verdadeiro nome O verdadeiro nome Pera aí, filho da puta Eu tenho nada dele vlog aqui, cara Desculpa O verdadeiro nome Do 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 Mano-Aranha É Qual o nome do Mano-Aranha lá Que eu não sei Mas foda-se É esse maluco Que tá na tela Eu vou botar você A foto dele aí Se fodeu, otário Mas que porra Corre, Tchuzinho, na mão Até que vai, né, porra Pode vir Eu viro Vai falar Tá bom É o que, né Ele tem uma xereca ali No lugar do da pica Não, fecha aí Fecha aí Fecha aí É o saco Dividido E aí I Ai piroca, ai piroca Ai piroca Ai piroca Vai me dar piroca que porra é isso velho? Vai falar que isso aqui não é festa É só um cheiro de álcool A porra Caralho vamos beber o real Real Puta que pariu É cachorro começando a fazer A porra milis é meu ovo Milis é o que? Mas elas não tem pica Você não sabe? Acende essa que se mole A chacifra Vai caralho Vai caralho Ele não fala caralho Se ligou na bolinha? Sai uma porra de fumaça assim Pra fazer a cena bebeu a cachaça de verdade Olha a cara do indivíduo Eu não cheguei Bota de novo só pra ela Não vai tomar no cu Rui pra caralho Pelo público Não Ai vai vai Nossa mano Viu ai que passou Homem aranha Um aranha que virou um homem? Ou um homem que virou uma aranha? Será que ele é peludo? Será que ele deixa a aranha dele lisinha? Tudo isso e muito mais hoje Depois dos comerciais Calma ai um momento Tá afim de fazer uma renda extra e ganhar moedas de jogos? Baixe agora o cash Aqui no primeiro link da descrição E ganhe dinheiro assistindo vídeo de anunciantes Baixando jogos Fazendo pesquisa de mercados E sempre que você completa pontos no aplicativo Você pode trocar por prêmios É muito fácil é isso ai É só você baixar aqui no primeiro link da descrição Vinte e quanto? Vinte reais por essas fotos maravilhosas Não Quer que eu não pague nada? O Ed Broca lá trouxe altas fotos top pra mim também E ai? Como é que é? Aquele lixo ali Nem da pra ver o homem aranha Ih nada a ver dois Só fotão aqui ó Chotachona toma ai Lixo 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 Só tem lixo aqui Qual é senhor Chota? Você não acha muito suspeito essas fotos dele não? Olha essa foto que tem ai É o homem aranha sentado cagando dando joinha Como é que ele conseguiu essa porra? Não tem como não Acho que ele é o homem aranha ai viu Que você está falando? Tá falando que o Peter ali é o homem aranha? Nem fudendo Ah é? Se eu sou o homem aranha Quem que é esse aqui abraçou o nome aranha? Meu irmão isso ai é uma montagem Dá pra ver de longe Tá doido é? É eu prefiro acreditar que é só um amigo e idiota do Parker Do que esse retardado mongoloide gordão mongão Que não consegue nem limpar a porra do cu direito Ser o homem aranha entendeu? Nem dá Nem tem como é impossível Impossível Quer saber? Me dá logo esses 20 contos ai vai Não, calma, espera Recebi de uma fonte aí confiável Que hoje ele vai tá lá naquele meteoro lá que caiu Aí eu vou lá tirar umas fotos, pica, foda Aí você me paga É, vai tá lá, claro, pode ir Segue a cal Que ele vai tá lá com certeza Pode ir, vai Vai lá, rocha Vou seguir mesmo E vou chegar lá, vou tirar foto E eu vou te desbancar Eu vou ser mais foda que você Eu vou ser o fotógrafo oficial, valeu? Vocês dois idiotas têm até amanhã Pra me trazer fotos boas Enquanto isso Esse bolão de dinheiro vai ficar comigo Porra, cinco horas esperando já Cadê o Homem-Aranha, mano? Porra, até que pariu, hein? Tá porra Tá porra, maluco Logo uma amoeba de graça Cê é louco, esse bagulho é mó mais caro que as fotos que eu tiro Quinze conta, porra, da foto Cinquenta conta amoeba Vou vender pras crianças Cadê a amoeba? Ah, quer saber, foda Se eu vou meter o meu pé Já me fodi todo hoje Toma no cu Acorda Quem? Quem falou comigo? Sou eu Venão Venão? Também não Que? Também não vejo É, mas e seu nome? Como é que é? Fala aí pra nós Venão Venão? Acabei de falar que eu não vejo Mas que diabo é você, maluco Cego Ah, vai, né Isso eu sei, já percebi Mas como é que você tá falando comigo? Que brisa é essa? Porque eu sou cego, não mudo Eu entrei pelo seu cu Então vai doer um pouquinho Pelo meu... Que? Esse sou eu Venão Oxe, por que eu não tô vendo nada? Porque eu sou cego Ué, mas eu não sou Mas eu sou Pala do seu cu Inclusive eu tô com fome Vamos lá, comer vagabundos Calma a boca Eu não vou comer pessoa não Você não Mas eu sim Tá difícil, tá? Correto sim, passa o telefone É, calma É, peraí Não, não Quero o seu número Pô, sua motichuquinha Tenho 65 anos É miúfi, ué E aí, vai passar o telefone ou não vai? Não Ah, sendo assim Passa o telefone, então Eu vou chamar o Homem-Aranha Homem-Aranha Ih, pra que que fica gritando? Ele não tem super audição Homem-Aranha Ele nem vai vir Ah, é? Então por que que ele tá bem ali? Ih, coetizinho Trocou aquela roupa, né? Tava fedendo Essa preta é bem melhor Gostar de lembrar Você lembra o cheiro? Puta que pariu Uma merda É, eu não sou Homem-Aranha não Eu sou o Venão Venão? É, não Então você é cego? Não importa O que importa é que eu vou te comer Ah, é, é, é Ah, é, é Ah, é Cadê? Cadê? Ah Ah Ai, tiozinho Ainda tô na sua frente, viu? O que que a voz tá distante? Ah, é Cadê? Ah Vou te pegar Ah, é Ah, é Ah, é Não é por nada não Mas ele foi embora, viu Homem-Aranha? É, já falei que eu não sou Homem-Aranha! Eu sou o Venão! Venão! Eu tô vendo que você não veio! O ladrão foi embora e você não fez nada! É, quer saber? Eu vou comer você! Ah não, comer vagabundo eu entendo Mas pessoa inocente não, tá de boa! Cala sua boca que eu ainda vou comer ela! Vai embora! Passa a bengala! Filho da puta! Ah é? Então come ela aí! Ela foi embora, né? Foi, pô! Pô! Eu tenho alguém aqui que você pode comer! Quem? Peter Parker! Mas antes vamos tirar uma foto aqui rapidão! Foto pra quem? Não, pô! Nada não! Só abre a câmera aí e tira uma selfie aí, pô! Beleza, hein! Essas fotos do Homem-Aranha aqui ficaram mil graus, Edinho! Homem-Aranha, como é que ele tirou foto do Homem-Aranha se ele nem viu o Homem-Aranha? Como é que você sabe que eu não vi? Gostei bastante, hein, Fela! Então, seguinte! Vou te dar aqui, ó! Vintão! Toma aí! É feio até a manchete! Homem-Aranha, finalmente troca aquela roupa escrota do caralho! Muito top! Continua trazendo foto pra mim aí que logo menos você vai ficar milionário! Na próxima, vou te dar 25,50! Éeeeee! Deixa eu ver essas fotos aqui! Isso aqui é meio homem-Aranha! Ela quer saber fotos, senhor! Eu vou ser empregador de pizza! Caralho, meu celular! Vou ganhar mais! Essa é a comida? Exatamente! Então vamos atrás dele! Tá falando com quem, irmão? Mete logo o pé da minha sala que eu tô ocupado trabalhando! Foi mal, senhor Chotachona-Came! Só tô vazando aí, viu? Valeu! Tô indo lá! E é isso aí! Oxi! Ah, atenção! Notícia urgente sobre o lixo-aranha! Ele finalmente se trocou de roupa e colocou aquele lixo pra lavar! Tava fedendo, hein? Porra! A lavanderia deve ter cobrado 5 vezes mais! Finalmente uma coisa boa que ele fez aí pra população, né? Porque ninguém mais tava aguentando aquele cheiro de lixo que ficava quando ele passava! Parecia que ele tomou um banho no caminhão de lixo, esse merda! Esse aqui nem sou eu, mano! E eu nem fedo tanto! Que cheiro horrível é esse? Eu não vou comer esse maluco aí, não! Me comer? Que papo é esse aí, maluco? Peraí! O cheiro é tipo como se um gambá tivesse peidado num porco, aí saiu um pouquinho de merda e ficou assim na bordinha do cu? É! Exatamente esse cheiro! Um gambázinho peidando e um pouquinho de merda na bordinha do cu! É! Isso aí! Ih, qual foi? Nem tá tão ruim assim, hein? Olha lá! O Peter Parker é o Homem-Aranha! Acaba com ele! Demorou pra deixar que eu vou matar ele! Eu preciso dar um jeito de me livrar desse cara! Eu sou cego, mas eu te escuto, viu? Vagabundo! Eu sei que você tá aí! Viu? Ele não tá aqui de novo, né? Porra! Toda vez! Toda vez! Porra! Ainda bem que ele é cego! Eu posso começar a sentar porrada nele! O que a gente faz agora? Mano, não tô acreditando que você perdeu ele de vista, não! Claro que eu perdi ele de vista, ela é idiota! Eu sou cego! Tabu! Eu tenho outro plano! Eu fiquei sabendo que você tá com fome! Então eu vim fazer uma entrega que vai encher a sua boca! Entrega do quê? Comida? Comer? Cadê? 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 Não! Eu vou encher sua boca de porrada! Já me fudeu, hein? É agora, vem não! Hora do plano! Demorou, tá na hora da gente ver, seu otário! Agora você não pode mais se esconder de mim, Homem-Aranha! Mas eu nem tava me escondendo, eu tava na sua frente o tempo todo! Mas agora você vai parar no chão, comédia do... Agora eu vou te comer! Ai, filho da puta! Bateu no meu ovo! Caralho! Vai se foder! Ai, filho da puta! Mas quer saber? Pelo menos eu bati o Homem-Aranha, né? Eu vou ser ouvindo pra sempre! É! É! Vou logo ler! Tá porra! Ai! Meu olho! Nossa, gente! Essa revista tá me tirando, tio! Na moral, eu vou ler esse bagulho agora! Vai achando que eu não vou te ler, hein? Eu vou ler agora! Ah, otário! Viu? Vai achando que é melhor do que eu... Nossa, mano! Nossa! Na moral! Agora eu vou ler esse bagulho! Agora eu vou ler essa porra! Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi, Malu? Qual foi? Agora eu vou te ler, hein? Eu vou ler! Haha! Ih! Otário! Ah! 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 Agora sim eu vou dar uma lida! Esse sou eu! O Homem-Aranha! Olha eu usando meus poderes pra subir na parede! Olha minha bundinha! Hihihi! Caralho! Já tô cansado de subir essa porra! É muito top ser herói, cara! Olha essa vista! Muito bonito! Seca! 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 Não vou descer daqui não! Acabei de subir! Pra que que eu subo em prédio? Toda vez eu tenho que descer! Poder inútil do caralho! Subi em prédio! Que morra! Que morra! Que morra! Porra! Uhul! Ai... Eu odeio ser herói! Cartezinho, cala a boca, se aquele balofo cair aqui, o pipoco vai rolar, hein? Vou sentar ali e bala em todo mundo só pra você também, vai cair aqui, 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 vai cair aqui no pintinho. Qual é o Big Tits? Solta o cara aí. Big Tits? Que porra é assim? Você vai falar francês não, porra. Que que ele fala, ó, esse negócio de Big Tits aí, que porra é assim? Big Tits. Isso eu entendi, porra. Que que isso significa aí, Big Tits? As tetas grandes que você tem. Big Tits, né? Tu também vai ter que mudar teu nome. Ah, é? Que nome? Homem peneira, porque agora eu vou te furar todo filo do batu. Alô? Você tá esse vagabundo? Olha, que desgraçado, é gol, vai rápido, hein? Porra! Alô? É, Matrix, caralho. Alô? Tia! Ô, tia, eu tô meio ocupado aqui, tem que você falar alguma coisa aí. Alô? Pera aí, maluco! Tô em ligação aqui, falta de respeito do cacete. Pô, foi mal aí. Eu falei pra você ficar quieto, porra. Ele vai ficar quietinho aqui com nós aqui, né? Pode... Entende aí, sua tia aí. Puta que pariu, quer ver? Benção, tia. Agora sim. Deus te abençoe, meu filho. Amei, tia, amei. Amei, Lúter. Ah, não entendo essas coisas de velho, não. Posso não vir um dia e não compro o ovo da tia? Tá bom, tia, amei. Eu vou comprar os ovos lá, que a senhora quer. Os ovos não, pita. Um ovo. Mas não tem dinheiro pra você ficar aí o dia inteiro, mas não vai acabar por dentro. Inclusive, assiste aí o vídeo que eu te mandei no zap do Charles. Charles, o Charles, o James lá que ele mandou. E se não me dá dinheiro, assiste agora aí. Agora, agora não dá, né, tia amiga? Que eu tô meio ocupado aqui. Tô, tô fazendo um negócio aqui. Abra o zap, zap, logo assiste, meu irmão. Deixa eu abrir essa porra aqui antes que essa velha me mate, eu morro de infarto. Olá, caro telespectador. Tá afim de ganhar um dinheirinho de graça jogando um jogo? Então baixe agora o CashBee. Lá você joga um jogo e pode ganhar dinheiro real por minuto. O CashBee tem várias opções de pagamento e valores. Além de você receber o seu crédito em, no máximo, 48 horas. É só você baixar o CashBee pelo primeiro link aqui na descrição e utilizar esse código que tá aparecendo na tela que você vai ganhar 1,20€ pra utilizar nas transações do início do jogo. Baixem agora! Primeiro link na descrição. Eu tô precisando de uma grana mesmo aí, né? Tá difícil ser herói, imagina o brasileiro. O herói brasileiro ainda fodeu essa porra. E agora a notícia urgente sobre o vagabundo do Gordo Aranha. Parece que mais uma vez o vagabundo tá destruindo a nossa cidade, não é mesmo? Segundo nossas fontes, uma velha idosa de 97 anos que tá quase morrendo, mas é nossa fonte. Gordo Aranha estava numa briga no alto de um prédio quando ele caiu de lá de cima da puta que pariu e bateu no chão e fez uma cratera. Tá certo isso? Quebrando nossa cidade dessa maneira? Até quando? Até quando vamos admitir o comportamento desse vagabundo beosa, oligofrênico maluco, na nossa cidade? Canta. Bebeu uma água aqui. Olha o copo do meu aranha aí, pô. Que? Copo? Ah não, copo você borra aí na edição, pô. Aí eu que se vira como isso vai ser, cara. Ah, vai tomar no cu esse cara aqui, hein? Que eu não destruo nada, não. Se não faz você salvar a cidade aqui, cara mentiroso da puta. Guarda esse aqui do meu. Destrói sim que eu já vi, né não? Fica tudo quebrado nessa porra da cidade aí. Bela de filho da puta. Que isso, rapaz. O cara é herói da cidade e da população aí, pô. Não é assim também não. Se falar esse tanto de ter que fica na cidade, ninguém consegue limpar essa porra. Fica cheio de ter. Ah, outra coisa. Toda vez que você brinca, você quebra um prédio. Você quebra carro. Eu já vi você se levantando um carro e tacando no vilão. O cara tá pagando a porra da conta do carro ainda, caralho. Você não sabe qual carne que ele tá usando. Às vezes o carne é 70 anos, o cara perde o carro e continua pagando essa porra. Por isso que eu assalto. Quem foi? Tô falando a verdade, pô. Ih, caralho, tia meia. Ô, tia, eu vou desligar aqui que eu vou ficar com as mãos ocupadas aqui, viu? Tchau, depois a gente se fala. Você tá achando que você vai me quebrar, porra? Tá esquecendo que eu sou o tiozinho, o amedrontador da bandidagem, tá ligado? O comedor de mãe da polícia. Agora parece que eu vou comer tia de herói também, né? Aê? É. Caralho, tiozinho. Ultima vez que você me deixou pra isso aqui, eu fiquei duas semanas aqui. Tiozinho, duas semanas eu tive que me cagar, tiozinho. Eu me mijei, tiozinho. Escorreu o cocô na bola da minha boca, filho da puta. Porra, essa teia do caralho. Essa teia junta navio, segura trem, para a aviança, desgraça. E você vem em frente bandido nessa porra, tiozinho. Porra, preciso bater uma punheta, hein? Caralho, essa gala tá grossa, porra. Obrigado, Homem-Aranha. Você salvou um homem como eu. Nada. Fala isso, pô. Eu preciso de você. Você é meu amigão. Você é meu contato aqui na sua cidade, pô. Meu parceiro aí, das horas aí, pô. Que isso? Sério? Sério isso, mano. Eu preciso tanto que eu preciso do seu dinheiro. Vai passando aí o money aí que o pai tá necessitado. Como assim? Seu dinheiro, ué. Quanto é que ele ia te roubar? E bom funfio aí. Mas você não é herói que salva as pessoas e não rouba as pessoas? Ah, é, né? Eu sou herói, né? Herói não come. Não paga conta de energia cara pra casa. Você não paga internet, né? Não, beleza, de boa. Ó, faz o seguinte. Liga pra polícia e pede pra eles tirarem o Big Tito daí, demorou? Retinhozinho, fruta, porra, porra. Eu vou ligar. Mas... Ah, né? E aí, pela saco, comédia! Caralho. Vai, bobão. Fica moscando aí pra você ver as ideias. Caralho, embaçado. Mó susto, ô idiota. Pelo amor de Deus, Jão. Tá fazendo o que aí, cachorro? Ah, tô lendo a história do Homem-Aranha Gordo aqui, tá ligado? Pode pá, Jão. Lá na quebrada também tinha o Homem-Aranha, tá ligado? Só que ele era um pouquinho diferenciado. Ele subia nas casas e roubava tudo, Jão. RS, RS. Ele era desenrolado nos roubos nas alturas. Caralho, inovou, hein? É? Os caras também inovou quando pegou ele. Ah, da hora, cachorro. Mas eu vou ler a história aqui, demorou? É isso aí. Ah, demorou, cachorro. Lê aí pra nós. Pá lá, Jão. Oxe, ignorante. Você deu sorte que eu não tô pra hoje, hein? Hoje eu tô de boa, senão se arruma pra cabeça. Ignorante é meu. Oi, Jão. Pelo amor de Deus, né? Vou ler o bagulho aqui, hein, caralho. Cadê o seu menino? Nossa, senhorita, demorou muito. Opa, eu queria comprar esse ovo aqui. Pera lá, você não pode comprar um ovo. Vai ter que comprar caixa. Você não vende um ovo. Eu não tenho dinheiro pra caixa. Eu tenho dinheiro pra um ovo. Nem quem tomou ovo direito, né? E quem disse que isso é problema meu? Bora, passa tudo, vagabundo. E tem mais, hein? Eu ainda vou pegar uma caixacinha aqui e você não vai falar nada. Vai pegar. Por que você não fez nada, velho? Por que você não me ajudou? E quem disse que isso é problema meu? Morre, filho da puta. Morre. Tia May? O que você está fazendo aqui? Olha, puta, eu vim comprar um ovo. Você estava demorando, né? Aí vê esse menino pra cima de mim e você tem um pipoco nele. Pô, Tia May, cuidado, né? Você não pode ficar andando sozinha assim não, tá perigoso. Não se preocupa, meu filho. Qualquer coisa, o meu herói me selva. Não é qualquer bombidinho que vai matar seu tio. Às vezes mata, né? É comum. É bem comum, inclusive. Vai acontecer umas duas vezes isso, rapaz. Cadê meu ovo? Tá aqui, ó. O que é isso, menino? Seus pais não te deram criação, não? Não teve pai, não, velho? Aí não, né, Tia May? Você vai tão emocional, né? Lembrar do meu falso, pai. Eu não consegui comprar seu ovo. O cara não deixou comprar só um ovo. Não pode deixar quietinho, mas eu vejo esse teu, viu? Cadê meu ovo? Ai! Eita! Ih, rapaz! Jão! Jão! Você tá bem, Jão? Ai, meu Deus! Oh! 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 Ai, meu Deus! Oh! Acordou, Jão? Tá tudo bem aí? Tirando a pedra que você tacou na minha cabeça, tá suave, né, cachorro? Oxi! Nerd? Embaçado? Como assim, nerdolas? Embas! Neto. Ah, ninguém falou meu nome, né? O que vocês dois tão fazendo aqui no meio do nada? Ah, Otaro, tamo lendo essa revista aqui do Homem-Aranha Gordo que eu achei aqui, ó. Mil grau. Nossa, cê é louco? Eu sou o maior fã do Homem-Aranha Gordo, família. Oxi, então senta aí, cachorro. Caralho, vamos continuar lendo aqui a história aqui com nós, caralho. Pode ir, vim. Então demorou, caralho. É! Começa a ler essa porra logo aí. A gente tava na parte bem... Peraí, calma aí que eu vou achar aqui. Peraí, calma aí, calma aí. Peraí, peraí, peraí... Dá pra cá estar revisto, nerdão? Ó, aranho. Tava bem aqui, ó, idiota. O Homem-Aranha me salvou, ele é meu amigão. Ele me salvou. Ele é meu amigo. Eu sou amigo do Homem-Aranha. Uh... Oe... Oe... Oe? Ai, ai, essa te amei Ih, acho que deu ruim ali, hein Melhor deixar pro Homem-Aranha resolver, ele que é o herói, né Ah, é eu que sou a porra do Homem-Aranha, desgraça Eu sou o eletrônico Qual é a raquete de matar mosquito? Você vai matar todo mundo aqui, pô Vai transformar a geral em churrasquinho aqui Para com isso aí, hein Aranha, você tentou me roubar mais cedo Eu? Lembro disso não, hein Tava lá não Você não lembra de mim? Você disse que era meu amigo Disse? Foi, foi, eu disse, oxi Como é que não disse? Você estava mentindo pra mim, Homem-Aranha Você não é herói? Então segura aí, seu merda Ó, meuzinho lá, ó Controle, perdemos o controle Pelo mapa que está dizendo que iremos coletir contra a aeronave Meidei, meidei, SOS, o terrestre, ok? Por favor Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu vou morrer Eu acho que eu me caguei Você pode ter salvo pessoas, seu filho de uma puta Se salve disso Puta que pariu Eu não tenho um minuto de para-satisgrave Filho da puta, você não morre? Ih, errou, hein, para-raio Manda pro pai, vai, ó Tô chegando perto, hein, Pikachuzinho Vai, filha da puta Ó, vem Opa, parece que eu capturei, hein Pokébola é com você Pokébolas, hein Vai ouvir o fritinho Como assim, ouvir o fritinho? Eu derrotei a porra do Homem-Aranha Já sei Tive uma ideia Mas acho que eu vou precisar ir lá pra casa Ora, ora, ora Que cena bonita Será que eu tô atrapalhando o trisãozinho aí, rapá? Não é possível Chega aí, Zero Mea Olha essa vagabundagem acontecendo aqui Não tem vagabundagem nenhuma aqui não, viu? Poxa, vagabundo já tá falando que não é vagabundo? É incrível, né, Zero Sete? Sempre é assim Ô, senhor, aqui ninguém é vagabundo Não me vê com esse papinho furado não, rapá Tão fazendo o que aqui, caralho? Tamo lendo a revistinha do espetaculão Meregordo, senhor Zero Mea Pega a revista Ah, Zero Sete Mas é só uma revista, rapaz Pega a revista Toma, senhor Me dá a revista Oxi Pra que fica ignorância eu, hein Agora me dá assim que eu vou ler Toma Ô, tia Mea, você sabe onde é que tem um balde pra encher com água? Uh, tô posto Tia Mea, você tá transando? Aê, filho da puta Não falei que ia comer sua tia? Meti a pica nela Tiozinho? Agora, tiozinho, né Agora faz sentido meu nome Tô comendo sua tia, né Não era Big Tits? Sua tia também me chamou de Big Eu só não entendi o que foi, né Que eu não falo alemão Ô, um pinto Pinto grande Tá ligado, né, tiozinho? Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Ha, 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 ha Esse forte está delicioso Aí, técnico da Enel Segura essa Não E não volta mais, hein Ô, chupeta de carro Ai, que desgraça Tô todo quente e queimado Porra Seu Homem-Aranha Porra Porra, seu Homem-Aranha Agora eu entendo Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Obrigado, tio Zinho Que porra é essa? Tá vindo de cima do prédio? Nem que a porra Que eu vou subir lá de novo Vai se foder Acabou a revista, rapaz Impossível, Jão Ah, não, deixa eu ver Não, quem vai ver sou eu Seguinte, rapaz Vem, tá no chão Todo mundo aí, hein E levanta a porra da mão, rapaz Nossa, esse bato coça, né, mano Puta, que par Cheira de cocô Que isso aí, 06? Ué, 07 Foi você que mandou eles levantar a mão, rapaz Oxi Levanta todo mundo, rapaz Bora, bora, bora 06 Vamos levar todo mundo pro camburão, rapaz Bora Não, não, a gente não fala não A gente não fez nada demais não, senhor A gente não fez nada demais não, senhor Como foi? Ferrou, molhou É só uma revistinha, 07 A gente vai ter que prender esses bandos de vagabundo Só porque eles estavam lendo Ler revista é código pra passar droga, rapaz Tá buscando, 06 20 anos de profissão, rapaz Lerdão Verdade, 07, verdade Quem que é o proprietário da porra da revista? É, na verdade eu achei no chão, né Ah, 07, tá tranquilo, pô Ele achou no chão E se fosse um canivete? Canivete? Tranquilo, porra Ele achou no chão, né Aí tá de boa, porra No chão não dá nada, né Tranquilo mesmo, pô Tranquilo Mas e se fosse uma faca? Uma faca, 06 De boa, 06 Tranquilo, porra Achou no chão, né No chão tá de boa, caralho No chão? Super tranquilo, super tranquilo Mas vem cá E se fosse uma arma? Uma arma, 06 No chão? Aí nós senta a prisão no vagabundo, rapaz Tá de sacanagem? Tá vendo, vagabundo? Não é só porque você achou no chão Que eu não posso te sentar ali à prisão, rapaz Oxe, eu hein Olha só o que eu achei no chão, rapaz Uma algema Então, Jão Não querendo atrapalhar o enquadro de vocês Mas já atrapalhando É que tipo assim Eu marquei encontro com a nova, tá ligado? E eu tô meio atrasado E eu também não tenho nada a ver com essa revista aí, cê sabe? Então Posso ir embora? Acabou, rapaz Por acaso Você tá me vendo? Vestido de palhaço Vagabundo Não, filma Vamos Inspecione essa revista aí, 06 Vá Tem nada demais não, 07 É só umas história em quadrinho mesmo História em quadrinho nada, 06 Cê tá juvenil, rapaz Meteram tinto invisível Pra esconder a contabilidade da droga aí na revista, vagabundo Não, senhor, a gente não faz isso aí, não Não, não, a gente não faz nada disso aí, não, senhor Pelo amor de Deus, vocês não vão te controlar o galão, senhor Pelo amor de Deus, vocês não vão te controlar o galão, senhor Pelo amor de Deus, para com isso, senhor Pelo amor de Deus, para com isso, senhor Pelo amor de Deus, cala a boca aí, rapaz Bora Vocês três, fica aí, hein Não sai daí, não, rapaz Aqui vamos voltar, hein Vai, 06 Pisa pro laboratório, 06 Vamos examinar essa vagabundice aqui Demorou, 07 Bora Fica aí, rapaz Eu sou nada Pronto Chega, porra Eu vou pegar um cachaçinho aqui, você não vai falar nada Eu preciso conseguir abrir essa porta aqui Não se preocupe, meu menino Qualquer coisa o meu herói me salve Não é qualquer bombidinho, bombidinho Você Ah, filha da puta Grava isso Todo mundo pimpão, esperando o avião passar Você tava acalmando a minha pica Ué, essa revista aí é mil grau, hein Dessa daí eu nunca vi, não, cachorro Tomara que dessa vez não tenha nenhuma surpresa quando eu abrir Esse sou eu Esse sou eu O Peter Parker Pra quem não me conhece Eu sou o melhor herói do mundo O Homem-Aranha Ser herói não é fácil não Eu tenho que treinar bastante Porque eu luto sempre contra a bandidagem Eu já derrotei o Venão Eu já lutei contra o cesteto do f*** E agora eu tô lutando contra o meu maior inimigo A preguiça Mas nem sempre heróis tem coisas pra fazer, né? Às vezes a gente só fica de boa Nada pra fazer, mano Não, não, não Ai, diazão livre Tô esquecendo de fazer nada Tá legal, perdi a paciência Virralho! Ixi, esqueci do homem de ferro Nossa, mano Ele vai me matar Agora já era, né? Só não posso ter esquecido de outra coisa muito mais importante Será que eu tô esquecendo de alguma coisa, mano? Já meti a cacetada nos bandidos Já salvei a Mary Jane Enterrei o tio Ben O tio Ben! Caraca, esqueci de vingar o tio Ben Como é que era mesmo o nome do safado? Rei do Gringe? Não, é Rei do Cri? Não, é Pai do Crime E aí, tiozinho? Tá indo pra onde, fi? Faça o celular, bó É, pode notar aí Onze Nove Oito Cinco Poco cérebro Não sou o número não, pô É teu aparelho celular Ah, tá Qual foi a droguinha? Deixa ele em paz Gordo-aranha Ih, olá Se não é o Homem-Aranha gordo Vai fazer o quê? Comer meu cano? Tu gosta de botar o cano na boca Que eu tô ligado? Eu tô pedindo de boa Cadê, hein, cadê? É, foi um caçóico, que agressividade, hein Cadê? Quem é o pai do crime? É você? Eu sou do crime, tá ligado? E eu sou o pai, com certeza Então deve ser eu, né? Eu vou perguntar mais uma vez Quem é o pai? Obrigado, Gordo-aranha Ah, tá De nada Tá bom, vai Vai embora Não, 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 beleza Hein, quem é o pai do crime? Só tira uma foto comigo Só um minuto Oh, por favor, na moral Tira uma foto comigo Pô, eu tô ocupado aqui Aí o cara vai deixar o cara Seu foto, pera Pô, tira aí Tira aí, tira aí Vai, tira, tá bom Pera aí, só um minuto Ah, vai Mais uma mãozinha Tá bom? Fui? Valeu Vai, tá aqui Vai, vai embora Agora vai embora, hein Que isso aqui vai ficar perigoso Quem é o pai do crime? Você matou o tio Ben? Foi você que matou o tio Ben? Você tá doida Eu nunca matei ninguém, não, pô Eu só roubo Só assassinei quem mereceu Tá ligado? Ó, meu irmão É melhor você me falar Quem é o pai do crime Senão eu vou pegar Essa minha mãozinha Pequenininha aqui, tá vendo? Enfiar pela sua boca aqui, ó E tirar ela pelo seu corpo Ah, pode deixar Eu vou Eu vou achar pra você, pô Eu vou achar Eu vou Eu não sei Eu só te dizer Eu não sei Descobrem Senão eu vou te pegar Aí, ó Tá bom Quem patou aqui? Filho da puta Finalmente vou mostrar o pai do crime Puta aqui, ó Nerd Que isso, doido Da onde você tirou essa revista, meu irmão? Boa, cachorro Ah, alguém deixou cair na rua Fui lá e peguei, tá ligado, otário? Que otário, que otário É o pai do crime que matou o tio Ben? Bora, lê essa porra do início aí, vai Do início? Tá maluco? É, do início, vai, adianta Agora que já tem 4 minutos e 24 segundos de vídeo Eu não vou começar de novo, não É, é, é Eu fiquei 3 minutos desmaiado Podia ter morrido E você aí lendo É Continuando Pô, mó agressividade isso aí, hein, tiozinho? Tá todo mundo agressivo hoje, pô Desculpa se eu te assustei É porque eu não consigo medir minhas forças A última vez mesmo que eu fui apertar a mão de alguém Eu quebrei em mil pedaços Eu entendo, pô, relaxa Mas é um prazer fazer negócios com você, tiozinho Eu que não vou pegar nessa sua mão aí, hein Essa mão de saco aí Vai que você tava com ela no cu também É, tá doido? Mole, meu irmão, aperta logo Não, de boa Vou apertar na tua mão, pode ir, vai Prazerzaço Conhecer você, tiozinho Para de ser mole, pô Foi um apertãozinho Onde é que tá me encomendo? Calma, pô, ele tá chegando aí Já, já ele chega Você não ia me entregar o Homem-Aranha gordo? Não, pô, eu vou Ele tá vindo É que ele é gordo, né? Aí ele balança mais vento nas teias Não sabe correr O que você tem contra gordo? Algum problema? Não, tem nada contra os gordos Não, achei que contra os gordos Eu sou gordo também Eu odeio que falam de gordo Tiozinho O que você fez? Gordo-Aranha Finalmente nos encontramos Qual foi, Mr. Alcatra? Que essa voz aí de Mr. Catra Tá se achando, né, maluco? É Homem-Aranha Homem Que sou eu Olha aqui pra baixo aqui, ó Ó o tamanho da linguiçona aqui Aranha aqui, ó Que tá no meu peito Que é a que me picou e guli Gordo Qual foi, mano? É tu que fica espalhando essa parada aí, né? Vai, vem Essa bandidagem pedindo a maior Que tá muito folgado Ah, para de rir, pô Tu matou meu tio Eu tenho coração, pô É porra, mano Se não desse pra ver minha cara Você ia ver o tempo que eu tô triste agora Fica joelho Para de rir Ah, você matou meu tio Eu sou fresco aranha Para de chorar, bebezão Deixa eu ver o tempo Ai Isso pra mim foi cosquinha Caraca, você come o que? Pedra? Você é louco? Ah Ah Você é muito fraco Ajoelhe-se pra mim, certo? Eu que não vou ajoelhar, você tá doido? É que eu vou ficar na altura da sua cintura aí Com a cabeça na frente da sua pica Depois você pede coisa interessante pra mim E você acha que eu sou besta, né? Você acha que eu não sei o que você vai pedir pra eu dar uma arrumadinha na sua pica, né? Tá maluco? Eu não vou fazer nada não, tá doido? Eu não vou fazer essas coisas não, tá maluco? Tá doido? Bala, porra da boca Ai, filho da puta Nossa, mano, peraí Ô, você tá maluco, cara? Falta de respeito e dá tapa na cara dos outros Nem meu pai me bateu na cara, porra Tá doido? Eu não sou seu pai, mas eu sou o pai do crime Agora você tá fudido Se o Gordo Aranha ganhar essa luta, eu sou uma empada, porra Qual foi? Impossível Ah, então já vai se preparando aí pra virar uma Porque com certeza ele vai ganhar, ele ganha sempre Qual é, nerdão? Você é todo o baba-ovo dele ou baba-ovo? Que baba-ovo? Ele é um herói, tá bom? Ai, xiii Vocês tão fazendo o que aqui, Dani? Ah, tamo lendo a revista do Homem-Aranha Gordo aqui Gordo Aranha tá apanhando, tá ligado? Ah, tipo na música, né? Gordo Aranha Gordo Aranha Nunca bati, sempre apanha É Homem-Aranha Gordo e ele vai ganhar a luta, quer ver? Vamos, vai Tente me pegar Meu fracote Você achou mesmo que ia me derrotar? Gordo Aranha Ah, fraco pra caramba Eu falei! Aproveitar que esse otário tá dormindo Vou roubar essa serva, essa porra Falou Ô, tiozinho Não posso deixar tu roubar o maluco, não Porra, roubar é errado Ih, qual foi, tiozinho? Ladrão que rouba ladrão tem mil anos de perdão Ah, mas daqui mil anos tu tá morto O problema é seu Falou, otário É, aí, tá vendo? No final ele conseguiu, seus idiotas Claro que ele conseguiu, né, nerdão, otário É uma revista do Homem-Aranha Gordo Você queria que acontecesse o quê no final? Eu queria que ele tomasse uma porrada, maluco, tá ligado? Uma porrada Porrada Ah, vocês só falam merda, mano Ah, porra Essa revista aí é minha, porra Não vou olhar aqui, porra Não é possível, não, porra Ah, porra Essa revista é minha, porra É dele ali, ó Você roubou minha revista, foi, seu porra? Eu não A revista é dele Não, mas eu achei no chão ali Ah, então foi você, sua porra Você vai ficar rindo aí, porra É, eu já vou indo embora, viu Porque eu não tenho nada a ver com isso e Você não vai pra lugar nenhum, não, sua porra Solta minha chave Solta você primeiro meu pé Você sabe que você não vai pegar essa moto, né Você me deu um pau na boca, mano FALO TAIS! Vem! 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 Ô, tô aprendido, vagabundo! Eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar vocês! Eu levo vocês! Eu levo! Não, 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 não! Pessoal me colocar o problema na minha cara? Eu fico até ser ladrão eu estudava, né? Agora se fode, aguenta o meu pau aí. Estou dando grande dinheiro, né? Quem rir quer quem rouba. Ah, eu tô vendo você rico aí. Falando nisso, mano. Essa casa é difícil entrar, hein? Caralho, eu fiquei meia hora lá, ó. Só pra desabilitar a energia. Mas duas horas só pra desabilitar a segurança. E as câmeras, então? Ainda achei que ia ter cachorro. Achei que ia chegar aqui. Não tenho, não tenho. E foi o maior trampo, filho. Usar essa luvinha aqui, toda rasgada. Como é que eu ia digitar sem deixar ver digital? Porque fazia assim. Tinha essa luva aqui que tá inteirinha, né? Mal boa pra digitar as parada e papo. Você não me pediu! Vai ser difícil pra caralho achar esse cofre, mano. Vai ser mesmo. Porque essa aqui é a casa número 2. E o chefe mandou a gente entrar na casa número 3, né? E você só vai me falar isso agora? Não, você não perguntou? Eu tenho que perguntar? Ainda bem que você não me deu essa luva aí. Por quê? Ainda bem que você não me avisou que é essa casa que é errada. Por quê? Porque eu tô com essa luvinha especial no lugar certo. É mesmo? O que é que ela faz? Você encostar em mim de novo, o chefe vai te matar. Ah, é? Eu quero ver ele me alcançar. A calça dele toda pesada, molhada. Como assim, mano? É, é de você. Tô que babar o ovo dele. Deixa tudo molhado. Quando a gente voltar, eu vou contar tudo pro cu. Conta, bringa. Conta. Vou contar, velho. Eu sou o Batman. Foi mal, rapaziada. Eu disse que eu sou o Batman, né? Porque eu tô fumando bastante. Eu tô morrendo de medo, velho. Vamos correr, mano. Vamos correr, mano. Por quê que vamos correr? Ele é um? Nós é dois? É verdade. Quebra ele, filho. Vamos meter a porrada nele. Vamos meter a porrada nele. Parada aí, otário. É um menino prostinho, velho. Aí, fudeu, né? Pô, essa arma tá de sacan... Pô, você viu isso aí, mano? Seu amigo ali, ó. Esse tambémzinho. Parece meu pico. Desculpa aí, Batmano. Decepcionei, né? Porra. Porra. Fazendo autoesposta. Porra. Porra, Robinho. Porra, essa é a Diagonia do diabo da vida da minha cara? Parecendo concurso de cosplay, bocado de doente. Calma, cidadão. Eu e meu parceiro Robinho cuidaremos da sua segurança. Cabo. Alguém, uma puta. Você também. Aí, viado, anda mais rápido aí, mano. Tem que jogar o leite no olho. Aquela porra daquela muleta coloca spray em nós, jão. Pelo amor de Deus. Você tá maluco, hein? O carro é rebaixado, rapaz. Se eu passar com esse carro aqui nesse quebra-mola, vai quebrar o carro e a gente dentro. E por que que a porra do carro é rebaixado, caralho? Você é doente, mano. Eu sou o Batmano. Se eu não rebaixasse, eu não ia ter respeito nenhum na comunidade. Tá maluco, hein? Mas ninguém te respeita, porra. Era melhor ter um carro normal com as molas normal. Pelo menos não ia precisar passar de lado no quebra-mola igual um mongoloide. Vai, 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 vai. Vai dá, vai dá, vai dá, vai dá, vai dá. Vai dá, caralho. Aê, porra. Aê, lertão. Valeu, aê. Quem mandou você rebaixar essa porra, cabaco, caralho? Vem cá, velho. Eu acho que você tá precisando. Eu já te contei por que que eu me tornei o Batmano? Já, caralho. Um milhão de vezes, mano. Puta que pariu. Pois eu vou contar de novo, porque eu acho que você já esqueceu. Não, porra. Eu não esqueci, não, mano. Eu lembro de tudo. Você já me contou isso 15 mil vezes, caralho Mas eu vou falar Eu era apenas uma criança Tendo uma noite de entretenimento com meus pais Ai, lá vem o flashback Eu, minha mãe e meu pai Tínhamos resolvido assistir Crepúsculo Você é meu herói, cara Você é meu neném Você é um filho pra mim Eu sou seu filho O maior herói de Gotha é você O maior herói de Gotha O maior de todos Eu sou foda, cara Robinho Eu sou foda E foi assim que eu me tornei o Batman Acorda, vaca Não, tava dormindo não Tava descansando os oios aqui, porra Filho da puta Dormiu a história inteira, caralho Porra Que merda, mano Eu vou contar de novo então Ah, puta que pariu, foda-se Prefiro morrer Abra o Batman lá Abriu o que? Abra o de caverna Tem caverna, doido Tem caverna nenhum aqui não A garagem, porra Porra, vai lá Abra a porra Era só falar, caralho Tô todo fudido aqui Você fica fazendo abrir essas porras Vai, me diz Pula do carro de novo Por isso você tá fudido Nerdão, vai lá Tudo bate Tudo bate Até porra do chaveiro é do Batman Custava botar a porra de um R aqui Tomar no seu cu, mano Cara chato É glossêntrico do caralho Vai lá logo Pau no cu Caralho Que negócio pesado Tá desgraçado Ai meu Deus Caralho, acaba tudo Lá de fora do carro Senhor Wellington Lembre que hoje a noite O senhor tem que sair Com a sua namorada Senão Vão descobrir que o senhor É o Batman Deus é o Batman Que Deus, maluco Tá moscando Fica me chamando de senhor O senhor tá no céu, rapá É o Batman, porra Ou é Batman Ou Quando eu faço assim, ó Bruno Wellington Demorou? Porra Você tá vacilando, hein, Alfredo Pô, você é tipo Meu pai Fala direto comigo, Bruno Wellington Eu te criei Bruno Wellington Não, mano Tudo bem aí, irmão? Você sobe? Fica me batendo Relaxa, mano O pai tá on Vamos lá, vamos lá, caralho É isso aí, vamos lá, porra Você tá falando de pai tá on aí, ô Neymar? O pai tá on A gente tem que treinar pra bater no Coringa A gente? É Você tem que treinar Eu sei lutar, caralho Você que é lendão Ah, então Street Fighter Eu vou te dar uma estratégia, cara Porque eu sou o cara da estratégia Você vai lá Você olha pro Coringa assim E fala Coringa Eu vim em nome do Batmano Eu vou te dar uma surra, tá ligado? Você vai olhar pro Coringa E porra a cara dele, tá ligado? Enquanto você faz isso Eu vou me preparar pra jantar com a minha gata, tá ligado? Alfredo Prepara o Batmano O senhor O senhor não pode ir de Batmano E qual é, Alfredo? Qual é? Por que é Batmano e não RoboMove? Qual foi? Antes É porque eu sou Batmano Foda-se Você é o Robin E daí? A gente podia pegar essa moto aqui, ó Mil graus E chamar de RoboMove Qual é o problema? Você tá louco? Não Você vai falar que não? Você vai falar que não? E eu vou botar o nome de RoboMove no meu amor? Aí vai ficar Dois malucos E no domoto E ao invés de ele achar que a gente tá aí E salvar eles Vão achar que a gente tá aí E roubar, maluco? Tem que ser Batmóvel 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 E eu vou de Batmóvel assim É meu Eu sou Batmano Na verdade O senhor Tirar a fantasia Virou o Bruno E o Batmóvel É do Batmano Então não pode não Esmarra a pata toda Engraçado é que nós dois andamos no carro, né? Mas só porque você comprou o Batmóvel A porra da caverna aqui, cara Batcaverna Batcaverna é meu ovo Porra do Alfredo fica aqui o dia todo Tinha que ser Alfredo Verna, João Pelo amor de Deus Tem o mesmo, caralho Então faz o seguinte, Alfredo Prepara qualquer carro aí E bota o nome de Alfredo Carro Tá ligado? Alfredo Móvel Só que você escolher Maravilha, senhor Então vai se chamar Alfredo Móvel Sempre que isso Calma, meu irmão, caralho Eu vou bater uma punheta Bate punheta Ou você quer que seja Roupa punheta também? Porque você quer roubar tudo, meu irmão Quer roubar até minha punha, pô? Tá ligado? E eu, caralho? Eu não posso botar nome em nada, não? Ô, Rubinho Tá reclamando até agora Depois a gente vê isso, cara Tô atrasado Vou pegar minha bate-toalha aqui Caralho, até a toalha tem seu nome, mano Vai se fuder, caralho Tomar no cu, mano O Rubinho é um merda, velho Ninguém quer ser eu, mano Ninguém quer nada meu, mano Não tem um brinquedo meu, velho Que porra O Acu Almey é mais leve que você Pensa nisso É, realmente, né? Pode pá Agora eu tô feliz Mentira, nem tô pra tomar, não Demorando, né? É? Ele deve tá ocupado Deve tá Tomar no Paz? Que barulho foi esse? Tomar que nos pacientes com a gente A gente apoiou, né? É, mano A gente apoiou já Não precisa fazer o problema Se ele descobrir, ó Não conta que foi o Rubinho, não Quem são os mongolóides Que não conseguiu roubar a casa? Opa Arrasa aqui, ó São mais, né? Tamo aí Trabalha aí Olha, o senhor cu Ringa, tá só terminando de atender um paciente Já já ele vem aqui falar com vocês Ô, mano Mó legal o disfarça do senhor cu Ringa, ser proctologista, né? É, não sei não, né? Deixa só a gente descobrir Que a gente tomou um palma do Batman Aí eu quero ver você achar legal E enfiar o dedo no cu dos outros Mas quem bateu na gente foi o Rubinho Não foi o Batman De outro Mas me viva a testar o Rubinho O que é Rubinho, rapaz? Dão crédito pro Batman Realmente Olha Ele tá bem furioso hoje Nunca vi gritarem tanto Com as dedadas dele, menino Tô quase indo lá, viu? Parece que tá bom o negócio É, então Eu retiro o que eu disse, viu? Era melhor ele ser só um palhaço mesmo E quem disse que eu não sou? Olha meu look do dia Ai, cocô, foi ótima consulta hoje, viu? Doe um pouquinho, mas ai Marca com recebe sua volta, viu, gato? Pode deixar, nenê Vamos, seus incompetentes Partiu, dedada Dedada não, por favor Dedada onde? Caralho, não entendi não Então quer dizer que vocês não roubaram diamante Porque entraram na casa errada Como é que fica a reputação do cu? Não, cu não Senhor cu, pra vocês Então, senhor cu Eu avisei pra ele que a gente tinha entrado na casa errada Mas era o Lerdão É, depois que a gente já tava lá dentro Adianta o quê? Um bocado de coisa Então, além de não pegarem os diamantes Vocês apanharam pro merda do Batmano? Na verdade a gente apanhou só pro Roubinho, né? Ele é o quê? Roubinho é o Barrichello? Que chega em segundo lugar sempre? Esse aparelho? Não, nem ele não Ninguém lembra do Roubinho Ninguém lembra, mas a gente apanhou pra ele Então Vocês apanharam E nem foi pro Batmano Isso que dá pra mandar dois palhaços fazerem o meu trabalho Mas a gente é ladrão, né? Palhaço é você Não, o senhor é médico foda Palhaço Eu vou ter que dar um jeito em vocês Ô Recep Prepara aí aquela minha luva grossona, grandona Que eu gosto de enfiar nos outros E nem precisa passar lubrificante, viu? Essa vai ser no cuspe-mirro É sério? Ah não, eu vou ficar dois meses de nocicida Compa, assim Ih, caramba Aí, Alfredo, preparou? Alfredo morri Terminei meu bate-banho Vou pro meu bate-encontro, tá ligado? Porra, aí tu já tá fazendo de sacanagem, né? Eu não tô fazendo de sacanagem, não Tô fazendo de bate-sacanagem Ih, ó lá, o bate-sinal Ah, na moral, vai se fuder, o vacilão Eu vou te dar um robo-tapa Viu? Bate-tapa é bem melhor Que que o Batmano faz sozinho na caverna? O que? Bate-punheta Essa aí foi de fuder, Bruno Eu achei graça, não sei o que, mano Bora lá, temos que atender o senhor Temos? Eu e você, nós dois? Não, não, porra nenhuma É bate-sinal, vai lá sozinho você, se fode Não, não, não É bate-roubo-sinal Vixe, temos que se arrumar, bora Vai, tira aqui pra mim Tá fedendo, tem que botar outro Sua porra desse bate-sinal não funciona, não, caramba Caramba Que bolsa Alfredo Tá foda aqui Juta aqui, juta aqui Juta aqui Alfredo fez uma forrada, hein, caramba Aí Pô, bonitão, hein Caralho, mano, cadê esses malucos, mano Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí Barra aí, barra aí, barra aí Barra aí, barra aí Tá ligado, eu consigo, né Tá ligado Marquina essa porra, hein Dá, tá ligado Quando você marrou errado esse caralho Olha aqui Marrou, mano Marrou Que lindo Molendão pra você, caralho Porra é essa, mano Tá fumando calto, hein, caralho Vamos lá, vai Ih, cara, olha lá Dormiu Hora, 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 hora Eu não sabia que eu tava com o Xerox e o Romes do meu lado, não Não, você se acha o fodão, né Eu sou o fodão Eu sou o batimano, o maior detetive do mundo Interessante, então se você é o fodão mesmo Vai lá e passa a sua bate-pica bem na cara dele, vai Quero ver Vai lá, vai lá Escuta o zip, escuta o zip Ada aqui no meio que ele Aí Você tá sacaneando, né Então abre Abre aí, ó Pronto, pronto E aí, tá pra fora Que porra que vocês tão fazendo aqui, caralho Vai lá Ih, quanto tempo que você tá acordado Tinha acordado o que, rapaz? Tava dormindo, não Tava descansando o olho aqui, tá ligado Boa som Porra, ainda bem, né Se não ele amou o Vio desafiando você a passar sua bate-pica na cara dele O que que ele falou? Nada É? Que cheio? Falei o que foi? Não falei nada, não Nunca Nada Só chegando, mas você tava aí, aí pau Acordou? Heroísmo Isso aí Ah, tá Beleza Dá pra você falar logo, a gente tá sem tempo É isso aí, não Outras paradas pra fazer Várias O engraçado é que eu chamei vocês, tem umas 3 horas e vocês já chegaram agora? Rapaz Ih, a gente tava se arrumando, filho Ih, otarão, tá achando que é fácil? Aí o bagulho é mó completo, tem que se aquecer, pan, tá ligado? Os polichineles e pá É? Não é tão simples assim o caralho do bagulho E tu acha que eu fico o dia inteiro com essa roupa aqui, rapaz? Aí tu fica, né? Não vai meter esse caô com o cara aqui Fé Cara, fedendo já, né? Já tô com 50 dias com essa porra aí Isso aí é mó X9, mano Sou mesmo Eu te crio igual filho, tá ligado? Caô, caô, você me chama de menino prostíbulo, fica na sua, mano Agora foda-se, né? A gente chamou uma mulher maravilha Ela veio voando, resolveu tudo Não preciso mais de vocês E eu também vi voando, filho Só tinha que esperar a porra da nave ligar, né? Bate nave Que mais de nave Nave Os caras não respeitam Nave Os caras não respeitam Para de caô É, só que ela veio voando mesmo Voando, pro próprio corpo Não precisa de navezinha, sabe? Não precisa pegar carona Não precisa ir pro aeroporto E aí que tu se engana, filho Porque ela tem uma nave sim Ela me disse É uma nave invisível Não é? Não sei de nada, não É, então, por quê? Ela chegou aqui voando pela janela, né? Às vezes ela te inventou isso aí Pra falar assim, tipo Não, relaxa, Batman Não é porque você não voa Que eu também tenho que voar, tá ligado? Eu não voo também Às vezes ela inventou, né? Porque tem uma nave Invisível Você não achou estranho isso, não? É, então Às vezes ela meteu essa aí Porque ela é a finzona de você, tá ligado? Não queria te menosprezar Que você não voa e pá Tá ligado? Se fosse assim Todas as mulheres do mundo Mentiriam pra mim Porque todo mundo é afim de mim, tá ligado? A sua mãe era afim de mim É isso aí, rapaz Mas ela nunca mentiria pra mim Mentiria? Mentiria? Todo mundo mente pra você Quer saber, mano? Vamos embora Vamos embora Tem coisa pra fazer E você, seu cordão Da próxima vez Chama a gente com 3 horas de antecedência Isso aí, comete Tá achando que porra É, não é porque É menino prostíbulo Que ele vem na hora, não Não é só pagar Que ele vem na hora E por acaso Eu sou vidente pra adivinhar Quando é que vai acontecer Alguma coisa aqui, rapaz Isso aqui é gota Não é desse seu jeitinho, não, rapaz Não é do jeito que você quer, não Da próxima vez Dá seu giro E chama a gente na hora certa Isso aí, ó Vamos embora É Na moral, coloca a porra do R Lá na merda do sinal Porque só bate sinal Bate sinal é um caralho Tem um robinho também no bagulho Entendeu, fusão? Não é bate sinal essa porra Pra que que eu vou colocar um R? Eu já faço assim Se eu fizer assim Ninguém vai entender Vai achar que eu tô dando o dedo Pro bate Vai ficar assim É bate sinal Não é bate robinho Se for bate robinho Aí você muda Ah, vai tomar no seu cu Você também, pau no cu Foi uma demora aí Tava, tá ligado, né Combatendo o crime Salvando o mundo Combatendo o crime Ficar vestido agora de cosplay De vampirinho É combater o crime Ainda andando com aquela porra Daquele menino Com aquela roupinha colada Que com certeza pra você Ele é mais importante que eu Claro que não Claro que não Eu tava salvando o mundo Pô, você não viu o bate sinal, não? Salvando o mundo Aquela porra daquele sinal Gasta uma energia do caralho E tu vai me meter Que tava salvando o mundo Pra começar Você nem sai da porra da cidade E outro Sua empresa polui pra caralho Se eu fui do mundo Se eu fui do mundo E se eu não salvar Minha própria cidade Quem dirá salvar o mundo? Toda mudança começa aqui, ó Meu querido Você pelo menos Poderia ser o Superman, né? Aquele gostoso Olha Minha camisa que é homenagem aí Muito gostoso Ele sim salva o mundo De verdade Ainda fica com aquela sunquinha Marcando aquela Caceta imensa Meu Deus Vai chegar pra você De nada Isso pra ele ficar, né? Meu Deus Vamos parar de falar do Superman aí, né? Até porque ele é um alienígena Claro que ele tem um pirocão Eu que sou ser humano Pessoa, tá ligado? Salvo o mundo de verdade Mas e aí Vamos pedir alguma coisa Tô com uma fome, tá ligado? Quer pedir o quê? É, eu quero pedir um Salsichão Sabe, grande Da foto do Superman Que eu lembro Aquele negócio grande Ainda não tá com o meu hot dog Tá ligado? É o Nésio Paca por cima assim Ai, tudo que tudo, meu Deus Tudo Tomar no cu Esse encontro do caralho Era só pra vir Pra tirar foto Cadê os fotógrafos? Não tem fotógrafo Não é só merda? Não sei nem por que eu vim Quer um fotógrafo, Bruno Wellington? Coringa! Não Coringa Tá falando errado esse tempo todo, baby Coringa? Não, não, não Coringa, caralho Coringa Coringa Coringa, caralho Foda-se, Bruno Wellington Na verdade é que Cê me reconheceu rápido demais, hein? Deve ser pela Grossura do meu dedo, né? Mano, eu já disse Que marcaram essas consultas errado, cara Não era pra marcar isso tanto de vez, não É, é sim Te marcaram errado 12 vezes, né, querido? Tá todo mundo do consultório com o olhinho no cu? É isso que cê tá falando Ah, quer saber? Exame de próstata nunca é demais, tá ligado? Eu sou um homem precavido Eu sei que pode morrer de próstata E eu vou fazer exame mesmo É isso aí Uhum É sim, viu? Mas infelizmente A partir de hoje Nós vamos ter que cancelar Todas as sessões Porque eu vou te matar, desgraça A não ser que o Batman não apareça aqui, né? Inclusive é meio estranho, né? Você aparece Ele some Ele some, você aparece Ele aparece, você some É uma coisa meio complexa Eu nunca vi os dois ao mesmo tempo No mesmo lugar, rapaz Ei, ô, coisinho Não pode ser o Superman não? Eu amo ele de coração Se ele chegar aqui, ele me mata Já viu o tamanho da piroca dele? Adoro Mas não dá, né? Pois é, não é? Olha o tamanho do negócio Cheguei aí, ó Sendo que o Batman Cheguei aí, ó Gente, cadê o Bruno Wellington? Não fala aí, menino Você aparece e ele some Vixe, ó Acho que ele fugiu Eu acho Não sei, né? Não sei, não vi É, ele não interessava mesmo O meu objetivo sempre foi Você Se prepare pra ficar bate-morto Ah, é, é? Então prepare-se pra ficar Cu-destruído, cu-destruído É isso que você vai ficar Foi o que ele disse Ele quem? É? Ele quem? Que papo é isso? Brincadeirinha, sabe? Você vai fazer o quê? Eu vim com o estrangeiro Mão foda pra te derrotar, rapaz Nem meu pai me bate Foda-se Ah, ele tá morto Sou o cu Eu sou o cu Se renda o cu E não vai ficar assim não, tá ligado? Que você não vai chegar E me dar um tapa na cara E dou outro, então, aí, ó Aí, ó Peraí, peraí, peraí Não tô morto, cara Quantos anos a gente Lutava essa sem morto ou roto? Você ia falar Se eu fizesse assim Eu ia tirar a sua massa É, tá meio tirado assim, né? Meio difícil Porque essa porra Saiu minha mão como tá verde Mas é comum, né? Você vai ficar chorando? Eu não tô chorando Se tu descobrir quem eu sou Tu vai lá em casa É, foda-se Vou mesmo, rotário Não se eu puder impedir Cu-ringa Então esse é o menino prodígio Que derrotou meus dois capangas? É isso aí Fui eu mesmo O roubo pequeno O roubinho, tá ligado? Quebrei todo mundo Eu tô vazando, maluco Vou ficar que nada Quebrou dois Você achou que vai ficar comigo? Tô meio assurro, mano O cara deu um tapo na minha cara E bem no último golpe Você aparece, hein? Ah, que conveniente Parece que você tava aí Observando tudo, seu safado Não, pô Cheguei agora aí, ó Não tava aqui atrás Escondido, olhando tudo, não Só acabei de chegar aí, caralho Peguei o trânsito ali na marginal E pá, aí foi foda, né? Mas acabei de chegar Tô falando Tô mentindo, não Cheguei agora Golinha, golinha Tô ligado, hein? Eu tô ligado Eu sou safadeza, hein? Menino prostíbulo Safado, desgraçado Porra, Batimano, caralho Tem que dar uma treinada aí, né, dog? Porra, toda hora Eu tenho que vir Ficar resolvendo os seus B.O. Porque você não sabe lutar, ô, burra Você Você vai resolver tudo Aí é fácil, né? Você tá seguindo o meu plano Eu O maior estrategista do mundo Fica facinho desse jeito Do mundo Meu querido Você nunca nem saiu Dessa cidade de merda aqui Inclusive aqui do lado mesmo Tem o Fresh Que é muito mais foda que você Tem até um museu e as porra Você não tem porra nenhuma, né? Fodido Inclusive Se eu chamar o Fresh Ele vem aqui em um segundo Mato Coringa Ainda dá uma rapidinha E volta pra casa Rapidaço Dá tempo mesmo Da última vez Foi quase isso aí Pois bem Eu vou treinar E eu não vou fazer treininho qualquer não Tá ligado? Me inscrever em academia Ficar malhando na rua Não, não, não Tem que ser um treino mais foda Que o Christian Bale O cara foi pra prisão Escalou lá Tá ligado? Saiu sem tua porrada em todo mundo Tá ligado? Bem ácido Puxou a corrente Malhou com pneu de trator Sem tua porrada no Superman Eu vou treinar O treino mais pica do planeta O treino mais considerado Mais foda de todos os tempos Todo mundo paga pau Tá ligado? E quem não gosta É o Otávio Eu vou treinar Crossfit, mano? É, crossfit Tem algum problema? Quer que eu chame a galera do boxe Pra explicar como é que funciona? Não, não, não Tô suave Tô de boa aqui Eu vou... Tá ligado? Tem umas paradas pra fazer ali É, vai mesmo Que eu vou treinar com o Rasgao do Clube E ele treina uma pessoa Privada, particular E eu sou especial Porque ele vai me treinar Você não pode vir Boa sorte, irmão Demorou Vai lá Vai lá resolver Vai lá Ué Ué O Robinho não vai participar Das nossas aulas, não? Não, não Ele falou que tava ocupado Tá ligado? Só eu Único Individual Que pena Mas antes de começar Tira essa máscara aí, doido Tá moscando, né? Tirar a máscara? Não Aí você vai saber que eu sou, pô Eu sou a noite, cara Tem que ser tudo escuro aqui Tudo tampado Eu não me importo com quem você é, garoto Eu só me importo com um treino bem feito Ah, demorou Ah, demorou Ah, demorou Fechou Caralho, viado É o Bruno Welly Tu sou mó Selfão Cachorro Você é louco Vamos tirar uma selfie aqui? Ô, Rai Tira essa capa aí Porque aí não dá pra treinar, né? Ah, mas você acabou de falar Que não se importa, pô Tava mentindo, né, irmão? Toma essa porra aí Bora treinar Mas eu sou a noite, né? Ó, tudo azul Paz escuro Você me dá um negócio rosa desse Que porra de noite, maluco? Os moleques já chegaram aí pra treinar com você Ah, tem mais aluno, né? Top, hein? Que legal, hein? Sim, na real Nossas turmas são só cadona de aluno Tá achando o quê? Aqui é o rasgar o gufio Que é o pai, tá ligado? Mas hoje eu marquei a galera em horário diferente Por isso que tá vazio aí Fazer uma aula especial Pá, responsável Ah, então quer dizer que vai ser uma aula especial Eu sabia Ser esse o aluno E você, meu sensei, tá ligado? É, então, na real, não É que Pelo que eu tô vendo aqui Você vai ter uma dificuldade a mais E aí eu chamei os moleques pra me ajudar aí, porra Então, esses daqui são meus professores Geraldo, Felipinho Boa, satisfe, hein? Vamos junto, hein? Caraca, moleque Mas você é um maloqueiro mesmo, hein? Noia Boa, satisfe Beleza, pô? Esse aí foi só o aquecimento, né? A corda Toda criança na rua aí, ó Brincando, pulando de corda Normal Todo mundo sabe fazer essa porra aí Esse aqui o Alfredo me ensinou bastante, né, cara? Quer pular a corda Então, vamos lá Como é que é assim, né? Bom, como você é um herói Herói É, tem que escalar os lugares, né? Então, Felipinho e Geraldo vão te passar aí a visão de como é que escala Vai lá É isso aí, cara Tá ligado que eu sou batimoro, hein? Eu soube isso aqui todo dia, pô Fico lá em cima assim, bonitão, de um carro, bate Mas que é isso? Não precisa nem fazer, pô Faço todo dia Mas eu vou mostrar É porque normalmente quem sobe eu roubi primeiro, né? E amarra a corda, ele puxa Mas assim também ele não faz Porque eu tô sem meu cinto, né? Tem lá pé trecho Vai solto assim Mas beleza, dá pra ir Agora vamos te passar uma lição simples Fácil Só ir na argola ali Vai lá, quero ver se você consegue Não é só pendurar não, é pequeno Tem que fazer também Tem que fazer também Não, porque eu só penduro, né? Na vida noturna Porque você não trabalha no noturno No noturno eu não tenho que fazer flexão na rola A gente balança, mas Não tô reclamando, o bagulho é fácil Meio sujo que eu tô calando com o negócio Eu acabei de almoçar, tá ligado? Aí tá meio... Tá top não Então Agora, pra pegar leve com você Você vai fazer uma barra sem peso ali Porque aí eu sei que você consegue, né? Eu acho Aqui, cara Essa é mais mole É impossível Pegar o cu Bringa Vou jogar ele pra cima Então primeiro você faz essa posição aqui Exatamente Bora Pega assim Pegada mais aberta Assim É isso Bora lá no fundo Não, já consegui Já consegui Porra pro pau, porra Preciso disso não, rapaz Isso aqui é a minha cidade, tá ligado? Não precisa de crossfit Vou chamar a rapaziada pra sentar a porrada no cu Coringa Você me pediu o quê? Pra eu resolver a sua treta com o Coringa? Isso aqui é delegacia, rapaz Isso aqui não é casa de família, não? Eu poderia muito bem ligar pro Fresh Ligar pro Superman Eles vinham aqui, ó Matava ele Até eu Até eu matava ele Resolva suas paradas, hein? Ah, vai tomar no cu, mano Achei que a gente era brother, tá ligado? Tá vacilando O Robinho sempre acaba com ele Chama o Robinho, pô Falando nisso, cadê o Robinho? Ah, sei lá Tá dando os rolés dele aí, mano Quer saber? Foda-se Tu achou que ia chegar e me derrotar fácil assim mesmo, baby? É, então Mas eu cheguei e te derrotei, né? É, Coringa Você é mó otário Eu, Robinho Pivete Pirante Mas aí esses dois mongoloides chegaram de surpresa e me derrotaram, né? Posso fazer o quê? Mongoloide é você Na real, você é meio mongoloide Aquela boca que você que é mongoloide Nada a ver isso aí Você que é mongoloide E eu derrotei você sozinho Ele tava no banheiro Também eu fui cagar e ele não esperou, né? Eu falei, espera aí, mano Vou só dar uma cagada Depois a gente pega o Robinho lá Ele, não Ah, tá Eu ia chegar e falar Ô, Robinho, rapidão Deixa eu só esperar o maluco soltar um barro ali É? Não é? Cala a boca os dois Pelo menos o mínimo que vocês tinham a fazer Vocês fizeram, né? Prenderam esse idiota aqui Agora dá pra gente pelo menos saber onde é que tá o Batman Dá ideia? Aí, maluco Ele tá treinando é com rasga o cu Desculpa, descer-lhe a porrada em você Ou melhor, rasgar seu cu Não achei graça Eu fui de poder, Robinho Por acaso tô com cara de palhaço pra você estar rindo Desculpa aí Mal Então ele quer lutar, né? Caralho, meteu a risada do corinho, moleque Na real, eu achei que ele ria pelo cu, né? Qual é a brisa? Ah, sei lá, mano Viajei Desgraça É aqui que é a aula que eu vou aprender como dar um sacode no Batman É, então fera Essas aulas aí já estão com as inscrições fechadas Mas se você quiser eu posso bater o fio pra ele E avisar pra ele aqui que você tá aqui Pois então avise, então Tô esperando O cu não gosta de esperar Pera aí, rapidão Ô, comédia O cu Ringa tá aqui Cola aí pra descer o porradão nele Igual a gente treinou Haha, agora você tá lascado, maluco Oxe bem Você não acabou de ligar pra ele? Eu achei que era o Batman, não o The Fresh Era até pra vir mais rápido Só que eu tava batendo um barro, né? Aí eu demorei um pouquinho Vai lá, Batman, ô Acaba com ele Vai ter que ser o mesmo Você tá amarrado aí E o gordão é mó preguiçoso, véi Faz nada Eu vou, hein? Tô indo, hein? Tô indo, hein? Tô indo, hein? Tô indo, hein? Se eu der o pau no cu Ringa vai ser mó engraçado, né? Pau no cu Pau no cu? Engraçado Eu falei, eu falei Eu te avisei, rapaz Você tá preso Você tá preso Acabou Acabou Eu te avisei Eu te avisei que ia acabar Fala, Pinico 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 Tá pesado em... Isso aí, isso aí Tá vendo? Falei que ia bater nele Centei na porrada Eu te bati Desmorei Você venceu, Batman Mas não me bate Precisamos um do outro Vixe, a ordem vai dar, tá ligado? Tô tentando te matar, mano Fechar esse cu pra sempre, tá ligado? Tô me cobrando pra caramba aí Ai, não foda-se Tô me espreendendo a cabeça Ai, sua puta De novo, que rap Quem que tá vendendo essa porra Desse espreendimento Caramba Você também Caramba Tô amarrado, filha da puta Você tá com esse bagulho em mim, mano Não tem nem como defender E você também Toca aí, toca mais Tava sem pimenta mesmo Ficou mal gostosão agora Pronto, Rubinho Acabamos com ele É, acabamos com ele, sim É, deixou nós tudo quase cego aqui Ainda tá fugindo, olha lá Nada a ver isso aí Nada a ver Fodeu meu plano, hein, baby Acabamos com ele Poxa, meu celular Tô tocando Qual que é o bolso? Saporra, um zilhão de bolso Ao preço do bar Ah, é, tá no fundo Alô Salve Batmano Aqui é da gang da justiça, tá ligado? Quem tá falando com você aqui É o supermano Manja Aquele do pirocão Pá Que pega tua mina às vezes Brincadeira, tô zoando Tá ligado? Tô, aham Fala aí Então, a gente, nós aqui Tamos querendo te chamar Pra gang da justiça, entendeu? Ficamos sabendo aí Que você é o maior Estrategista do mundo Mesmo não tendo poder Na real, o que você tem mesmo É dinheiro, né, João? Esse é seu poder, né? E tamo precisando do seu poder, ó Da minha grana, né? Pode falar, pô É, então, na real É que eu prefiro falar Que a gente precisa do seu poder mesmo Tá ligado? Falar que precisa da grana É paia Mas é da grana mesmo que precisa, João Tô com óculos aqui, ó Juliette que tá quebrada Pelo amor de Deus, né? Tá ligado? A gente precisa de um satélite Pra botar, gravar nossas atividades Pra gente postar no YouTube Tá ligado? Ficar famoso, Fusão Nosso trabalho é pra isso, mano E aí? Não, demorou A gente topa Vambora Como assim a gente? Que a gente, João? Tô chamando só você Porra de Robinho Robinho é um otário Não tem nem brinquedo dele nas lojas Pelo amor de Deus, né? Ah, entendi Não, fechou de boa Eu vou Pode deixar que já já tô aí Demorou? Vou pegar meu bate-jato aqui E já vou Demorou, meu parceiro É isso aí Tamo junto Fé E quem que era essa ligação aí? Dá ideia aí Quem que era? Era a Gangue da Justiça, né? Tô ligado Né? Que? Não, não era nada não Relaxa, mano É engano Tu falou que ia dar seu dinheiro Pra uma pessoa que ligou por engano Assim, faça assim Ih, você acha que Batman é só combater bandido, rapaz? Eu faço doação, tá ligado? Você quer doação? Alfredo, me ligando Falando Né? É, Bruno Batman Vamos doar um dinheiro aí Eu falei Vamos Tô indo já Era isso Relaxa Ah, não era nada não? Deixa eu ver o histórico da ligação aí Vim chamar, mano, ó Quebrou Taquei longe Não tinha película, tal Mas eu compro outro depois Só não dá pra ver o histórico, né? Por que que você não fala logo, mano? É a Gangue da Justiça, né? E nem me chamaram, né? Não, pode ir pá Pode ir pá Pode ir pá Tá bom, mano Era, era Só que não tinha nada a ver com Gangue da Justiça, não, rapaz Era Batmano versus Supermano, tá ligado? Eles ficaram sabendo que eu dei uma porrada no Coringa E aí logo vieram chamar o pai, né, fi? Pra fazer aqui uma disputa Que eles tão ligados que eu tô preparado Tá mentindo pra mim de novo, mano? Não, na moral Tô vazando, é isso aí Aí você me descrepediliza Você tira meu crédito, cara Claro que eu não tô mentindo, pô Vacilo isso aí, hein? Ficar falando que eu tô mentindo é vacilo Achei que você era Batmano Porque você era meu mano, mano Um irmão pra mim Quase um pai pra mim, entendeu? Mas não Você é só um cuzão do caralho mesmo Pode ir pá É isso aí Riquinho de merda Ô, mano Relaxa Quando eu chegar lá Eu converso com os caras pra te colocar, pô Você é mais competente que eu pra isso? Eu te transfiro uma grana, tá ligado? Falo que você tá rico agora Os caras te colocam, relaxa Não, já é então Pode crer Mas fique sabendo aí que nego só te chama por causa do seu dinheiro, tá ligado? Não é porque você é foda não É porque você é rico, comédia Seu super poder é ser rico Duvido que se você fosse pobre você ia ser herói Seu poder ia ser o quê? Colocar prego na chinela? Não Mas pode ir pá É isso aí Tudo que vai volta Taca a bunda que eu taca a piroca, vazei Aí foi de sacanagem Aí, Mago Você tá me enganando pra descobrir Eu não vou ser mais porra de Robinho nenhum, não A partir de hoje eu vou ser o Asa Noturna Não, Asa Noturna é nome meio merda Eu vou ser o Asa Pirocuda, valeu? É isso aí, põe no seu cu, bate, mano Vazei, vou lá trocar de roupa Ele tá zoando, mano Ele sempre faz isso Relaxa Ele vai voltar Toma no seu cu, mano Ah, porra Ô, 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 Robinho Tá brincando, né, Robinho? Volta aqui, mano Ô Ô, ô, Robinho Volta aqui, mano Ô, ô, vamos fazer uma grande justiça nós dois Vem aqui, mano Quer saber? Liga pra polícia Pega seu celular Porque o meu tá quebrado na real Mas liga Pega seu celular e liga pra polícia Vamos prender esse vagabundo aqui Para Vai lá É sério? Posso ligar mesmo? Vai, liga logo Ei, de fuder Primeira vez que eu ligo Eu faço alguma coisa útil nessa desgraça Qual é a polícia? Você devia ser comediante, cara É uma piada pronta você achar que me derrota, comédia E aí? Piada pronta? Você não sabe com o que você tá falando? Eu sou o Bruno Wellington Hã? E aí? Bruno Wellington? O bilionário? Caralho, ele é o Batman? Você é louco? Eu sou o maior fã, família Tá vendo aí, ô, mongolão? Fica gritando aí Fala pra todo mundo, pô Fala que você é o Clark Kent E aí? Pra todo mundo Clark Kent? O jornalista? Foda ele que é o Superman? Meu Deus, mano Olha isso, viado E aí, cidadão Se você contar pra alguém Quem a gente é, ó Vou contar que você tem um pau pequeno Ih, vocês contaram isso aí Eu que vou contar que vocês são super-heróis, ó Seus otários E olha que interessante O Alfredo acabou de me falar Que você tá devendo no joguinho do bicho, né? Fica jogando, apostando em cachorro E em cavalo Se foda Eu vou contar onde é que você tá, hein? Conta pra todo mundo Vai Conta aí Eu dou Pronto, otário Resolvi Agora nós podemos voltar pra briga aqui E aí? Eu sou o Batman E Robinho, viu? Não esquece do pai, não Poxa, Robinho O que você tá fazendo aqui, Malu? Ué, doido Nós é uma dupla de dois aqui, né? Achei que você ia precisar da minha ajuda do pai aqui Pra derrotar esse otário Qual foi, Robinho? Você é um merda, mano O Batman aí até dá um pouco de medo assim Mas é só porque ele é rico Só Mas você é um merda Você é pobre Fodido Ó, concordo plenamente com o Super Brocha aqui, ó Tá um bosta Ih, qual foi? Super comédia Cai pra dentro, otário Aqui é o pai, filho Vem, vem Pode vir Ué, cara Porra, quase me acertou, doido Oxi Se fodeu Ih, qual foi, doido Vocês não sabem nem brincar Não, vou ficar aqui Tá de boa, vou Vou ficar aqui, sentadão Pra precisar de mim Só chamar uma água Cala a boca, Robinho Cara chato, mano Como é que tu ficou amigo desse idiota, mano? Ah, era OFA Eu peguei lá e Ah, demorou, entendeu Vai, vai Fala meu nome de novo aí Que eu perdi o fio da miada aqui Esse cara não cala a boca, mano Fala aí, fala aí Batman Não, porra Mais pressão, mais impacto Tu fala meu nome aí direito Senão não dá o efeito foda Batman Porra Exatamente Então você sabe do que Que eu sou capaz Cai pra dentro, maluco Eita porra É isso aí, maluco Eu te falei que você era uma piada Ah Eita porra, morreu Vamos escapar Ah Falou, otário Ah Filho da puta Morreu aí, maluco Eu falei pra você não me atrapalhar É culpa sua que eu não meti a porrada de super brocha Filho da puta Ô, batmano Que o que, batmano Pra cima de mim, fi Você tomou foi um pitelecão na testa Voou dois quilômetros Tá doido, doido Ô, Rubinho Que piteleco o que, cara? Foi um soco Você acha mesmo que alguém ia derrubar o batmano Com piteleco? Ah Tá ligado, né? Eita porra Como é que é o bagulho aí? Tá ligado que eu tenho super audição, né? Vem, vem, maluco Oxi, tá tirando? Ô, super mano Ô, super mano Ô, dá outro piteleco nele aí Que ele falou que o piteleco foi um soco Bota fé Esse cara, mano Foi um soco, um soco Nenhum piteleco me derrubaria Foi um socão O bicho chega fez assim Pegou uma pressão Não, porra Na minha testa Então vamos ver isso aí, hein? Ó, e vou dando logo papo Da próxima vez que eu encontrar com esse otário Se ele ficar com essa palhaçada Eu vou congelar a cabeça dele Dentro da sua bunda, valeu? Não, Earth Deixa suave Deixa que o pai eu resolva aí Quando ele vir aqui da próxima vez Eu meto uma fita Esparadrapo na boca dele E já era Ele não fala nada É nóis Você é inútil, moleque Falou Ó, a gasolina tá cara, né? Tomara que o Batman não esteja morto, mano Vou lá Falou Ai, minha testa Ô, foi caro pra cacete Essa cirurgia pra desamassar minha testa, hein? Porra Pua, você também é cabação? Que desgraça que você quer Arrumando o caô logo com o homem de aço Ô, Rubinho Ele destruiu Destruiu uma cidade Só pra bater num bandido, meu parceiro Eu não podia deixar barato Grande merda Qualquer um destrair a cidade Até você que destruiu a cidade uma vez Isso não quer dizer porra nenhuma Rubinho Mas era Gotham, Rubinho Gotham é foda-se Cheio de bandido, ladrão Vagabundo Caiu um prédio e matar Um zilhão de pessoas Acabou a criminalidade Tô fazendo heroísmo Destruindo o prédio em Gotham Senhor Wellington A reforma das empresas Que o p*** fodeu Já se iniciaram Ah Agora tá explicado Cala a boca, seu inútil Vai, continua Porra Pra que isso? Pra que agredir? Pô Ô Alfredo Camisa bonita essa aí Dá uma mostrada pra mim Deixa eu ver direito Tá bom, senhor Porra de foder Essa foto minha aí Ficou pica Fez eu e o cu A gente tinha um de frente Pro outro batalhando Realmente, senhor Uma belíssima foto Do senhor e do otário do cu Ringa Mas e aí, Alfredo A minha arma contra a aberração broxa Lá Tem que falar Basta que ele escuta Lá do super audição A aberração broxa tá pronta Sim, senhor A pedra de cra Quer dizer A pedra de kriptonita Já está na roupa do senhor Ah, agora eu quero ver Aquele maluco Vim de poderzinho Pra cima de mim Agora vai ser Mano a mano Batmano Versus supermano Ai, hoje o dia tá lindo Né, crime solalado Perfeito Meu Deus Ai, meu Deus Ai, socorro Toma sua bolsa Vai lá Tem o que aqui? Um iPhone? Não sei Ai Ai, socorro Agora tu tá fudido Maluco Meu Deus Me ajuda Ele me roubou Ih, olha lá O cara de sorte vermelho Com essa fantasiazinha Você vai tomar bala Hein, tiozinho Que isso, tiozinho Tá maluco Eu vou embora Essa porra É isso mesmo Vai embora mesmo Próxima vez Vai fritar, hein Caralho Agora você tá fudido, maluco Agora eu vou Uou, uou, uou E você Vou te matar Eu falei pra você Que dá pra Próxima vez que eu te visse Eu ia congelar Esse seu cabeção grande Dentro da bunda Daquele nude Daquele roubinho Seu otário Ah é? Então eu tô tentando Me congelar ainda Aí demorou então Você é louco, mano Isso aqui é melhor que cinema Tá doido, mano É sobre isso, mano Hashtag gratiluz Você é louco Vou ficar aqui pra sempre Você vai puxar todo lado do mundo, hein? Vai acabar com oxigênio Que esse narigão aí, meu irmão Vai, logo Sopra Sopra Que eu quero te mostrar o negócio Oxe Qual foi do meu poder? Que eu Eu cancelei seus poderes Com ela Seu viciado de pedra do caramba Seu cracolante do caralho Criptonita Tá aqui no meu bolsinho Aqui de utilidades E você agora vai se fuder Que eu vou te acertar Porrada, meu irmão Porra Demorou Impossível Você não vai ficar assim, Batimano Tá vendo? Você é sem poder É igual o inútil do Robinho Como é que é? Não me compare com aquele merda Fudeu Cansei dessa porra Ai, eu falei Ô, Robinho Pega uma pá lá Pra enterrar esse maluco aqui Que ele vai morrer, hein? Ô, Batimano O carro tá lá, longeão, ó Vai, logo Cara, chato É, meu otário Mano, tudo eu? Tudo eu? Tudo o Robinho Faz um bagulho O cara não pega Último pedido Fala pra minha mãe Por favor Que eu amo ela E como é que é o nome dela, meu irmão? Ué, você não é o maior detetive do mundo? Descobre, foda-se Pô, que preguiça do cara Ó Quer saber? Foda-se, fica vivo aí Só que você vai ter que me prometer um negócio, hein? Ok Me bota na gangue da justiça, demorou? Ah, um dia eu... Tá, bota Bota uma ligação lá, me chama Demorou Ai, Batimano Não achei a pá não Vou enterrar na mão mesmo Demorou? Ó, mas não esquece de me ligar não, hein? Não, vou ligar Vou ligar Esquece não Vou ligar Ué, qual foi? Não vai matar ele mais não? Como é que é? Ah, agora a gente é parça, né? Vai até ter uma banda junto aí, depois, tal Busca uma água pra nós Busca uma água? É Busca lá no carro, uma água, olha lá Ô, Batimano Na moral, fui lá na casa do caralho Buscar a porra da pá Não tinha pá Porra, agora você me manda buscar água Ô, Superman Na humildade Vai lá voando lá Pegar água pra nós Tá mexendo com o cara de iFood, irmão? Uber Eats Otário esse maluco aí Vai logo, meu irmão, vai! Ah, tá, vou, tá Tudo eu Então, parceria, tô vazando aí, valeu É nóis, é nóis Vou lá, a Lois Lane me ligou aqui, tá ligado? E eu tô partindo, demorou? Dá uma faixa aí que eu vou voar Acho que é a Kriptonita, eu vou dar uma dois Vai, vai, vai lá Porra, mano, vai, vai mais, caralho Porra, vai lá, vai Mano, vai, vai Porra, vai Agora, agora dá, agora dá Ué Cadê todo mundo? Superman Batman Cadê os caras, porra? Me largaram aqui Caralho, mano Eu sou uma merda Porra, derrubé a garrafa Aquele arrombado daquele batimano Não fica falando que eu sou inútil Inútil é minha Oi Agora ele deve estar lá Tomando pau De bandido Se eu estivesse lá Eu ia dividir o pau Com ele Mas eu não tô, né? Cusão Ei, você Pra você falar sobre os assuntos que você gosta Por exemplo Você é fã de Minecraft? Sou Eu já sabia Tem cara mesmo Tem grupo do Minecraft Sabia disso? Não sabia, né? E aí, você é... Fã do Batman? É... Eu prefiro o Robin, tá ligado? Tem grupo do Robin também Mentira! Cara, você é louco! Louco Robin! Além disso No Project Z Também tem um modo especial De encenação Que permite que você E os outros usuários Criem uma história junta Tipo RPG, né? E você? Faça igual o Robinho E baixe agora Aqui no primeiro link Da descrição O Project Z É, achei top Vou logo baixar, parceiro Porra E agora uma notícia urgente Nesse exato momento O Batman acaba de interceptar Dois bandidos Na casa do prefeito Eles estão vivos, tá ligado? Porém estão em coma Porque o Batman não mata Mas quebra o maluco Na porrada Que é uma beleza Um deles até ficou Tetraplégico Uau! Ô, amigo! Onde é que você estava, maluco? Estava aqui Com meus amigos de verdade, valeu? Que não é você Que amigo? Eu sou seu único amigo Se você não tem amigo Não tem, né? Eu Só eu também Moleque sozinho da porra Ah, então você É meu amigo Você nem percebeu Que eu não estava lá, pô Tirando o cara Claro que eu percebi Não tinha ninguém enchendo A porra do meu saco Chato pra cá Fica Tá vendo aí? Você nem é meu amigo Só me critica Ah, para de chorar, rapaz Ó, se liga Eu encontrei esse aqui, ó Filho da puta Eu vou desgraçar Eu preciso da sua ajuda Pra encontrar ele Ele quem? Charada Para com essas putareias Que eu não gosto disso aí, não Fala logo quem é Charada, porra Ô, ô, Batman Ô, na moral, mano Para com essas porra aí Eu odeio Charada Eu também odeio Charada Para com essa voz Fumante de cigarro Parece que é idiota E fala lá como é o nome Da porra da ameaça aí Que eu tô puto já Caralho Charada O nome dele É Charada Porra, o nome dele Charada, nome Nome, Charada Do cara, porra Burro pra caralho Ui, deu a louca Calma, tá putinho, ué Fica puto não Se ficar puto é pior, porra Se eu tivesse putinho Eu não tinha comprado Um presente foda Pra você Um top, ó De linha Primeiro Melhor O cachorro Porque tá ligado Que ele já é meu, né Não é o cachorro, não Já sei que ele é seu, porra Transforma a porra Da bate-caverna Na zoonose do caralho Cheio de bicho Tem morcego Tem cachorro Tem gato Mulher-gato também Fala logo Qual é o presente Aqui, ó Só isso Não, não é isso aqui não Eu também não vou te falar O que que é Sou amigo da presente Eu não sou seu amigo Não é Eu não sou seu parceiro Eu sou companheiro Vai ganhar a presença, porra Não Para de putaria Fala logo, porra Puta que pariu, hein, mano Vai, vai, vai Quero te dar logo Vai, fecha os olhos Esse bagulho Fechar o olho aí Nada a ver, hein Da última vez Você botou uma pica Na minha boca Ah, era de borracha Mentira Fecha logo esse olho aí, rapaz Vou fechar, hein, caralho Ó, mas se você me zoar É, ó Vapo Tá ligado, né Eu vou viver minha vida De super-herói sozinho E me tornar o Asapirocuda Caralho Beleza, Asapira puta Sei lá Asapira puta Tá, conta-se Vai, fecha os olhos aí Peraí Incessão de carro, é Alfredo Aqui está, senhor Wellington Tom, o carro que o senhor pediu Valeu? Tô vazando Meu Deus, um carro Um carro Você me deu um carro Você finalmente me deu O robomóvel Não, você ganhou um batmóvel Só pra você Top Individual Tá de sacanagem, né Batman, ô Ô, na moral, não O carro é vermelho, mano Você nem gosta de vermelho, pô Deixa eu dar meu nome pro carro aí Você gosta de preto Dark, trevas Escuro Do mal É vermelho, pô Robomóvel Não E agora vamos pro carro Vamos sentar a porrada No charada E o nome dele, né Charada do top Mano Ô, qual é, Batman, ô Na moral, deixa eu dirigir aí Na humildade O carro não é meu presente É o robomóvel Então Vem, vem logo É, porra Aí sim Qual foi? Gostou não, é? É que... Eu não sei dirigir, tá ligado Aí, aí é por isso Puta que pariu Mas você é uma mula mesmo Vai, sai daí Tá bom, tá bom Vai, que porra Porra Se bem que podia me ensinar a dirigir, né Porra, filho da puta Por que você não falou Antes da gente trocar Ah, Batman, ô Ô, na moral, né É um bagulho que tem que partir de você, né Você me deu um presente Que eu não sei usar Porra Vai, vai Sai logo É, então vamos Vamos lá Ela tá achando que é o Veloce Furioso Agora esse é o 4 Vai, seu Tchungão Liga o carro aqui, ó Bota no D, essa porra E acelera e guia É só isso que é pra fazer É facinho, porra É, então Show Isso aí que você falou Mas só tem um problema Que problema Porque toda vez que eu te dou alguma coisa Você vem com um negócio de problema Então, o que acontece Eu sou um menino prostíbulo, tá ligado De menor Não tem habilitação, não Ô, Robinho Você tá vacilando comigo, né Você tá esquecendo que eu sou Eu sou o Batman, porra Eu ando com o Batman Pra se dar soltou no foguete Você acha que a polícia faz alguma coisa Eu pego jato Você acha que eu tô carteira pra jato, Robinho Nunca encostei no avião, caralho Pô, Alfredo Controla Lá da Batcaverna Desgraça Nada, nunca vai acontecer com a gente Nunca Ei, porra Oi Boa tarde Documento do carro E a carteira do cidadão Meu irmão Você sabe com o que você tá falando? Não Eu nem ligo Batman, porra Ei Deus Vai falar nada não, é Tá mudo, porra Eu já disse que eu nem ligo Ele falou mesmo que não tava nem aí Acabou que deixa eu resolver essa porra É, beleza, mas Agora MÃO NA CABEÇA E desce nessa porra aí agora, entendeu? Namora, desce, porra Não, não desce não Porque nunca Ninguém Jamais Vai me colocar pra fora desse Vou acabar com sua carreira, hein Você não sabe o que você tá falando, hein Fazer essa merda Cala a boca Eu falei, filho da puta Que isso ia dar merda, mano Não me ouve, caralho Não fode A culpa é sua Fica toda hora pedindo roubomóvel E não sabe dirigir Porra, fudar a gente, velho Aê, pô Então quer dizer que agora Esse daqui é o roubomóvel? Nem que a porra, meu irmão Eu paguei Bate móvel essa porra Ah, pra porra, então Roubo? Vocês roubaram esse carro? Não, não, seu polícia É meu nome, pô É roubinho Por isso que é roubomóvel Mas não tem nada a ver com roubo De verdade mesmo, não, tá ligado? Vagabundo do caralho Bruno, é ele, então? Opa Sou eu, né? Tô aí na Na redondeza aí, né? Opa Eu nunca queria te prender Depois daquela doação gorda Que você fez pra delegacia Pode ficar tranquilo Que doação gorda Ué Sua mãe Observem, caras A bola branca vai bater na bola vermelha E na bola preta Na mesma tacada A bola vermelha vai pra aquele buraco ali E a bola preta vai pra aquele buraco lá Vejam Viu? Porra, porra Ah, foda-se, perdi essa bela Perdi também, caralho Parece que meu plano Pra chamar a atenção do batimano Deu certo É pena que uns capangas foram pro hospital Mas é isso mesmo, né? Ossos do precipício Vamos lá Charada Batimano? Que porra de voz é essa, cara? Isso é uma charada? Não É uma pergunta, cara Mas suas charadas não são perguntas Quer uma charada, batimano? Então aí vai Tipo, 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 batimano Quantos te fudeu, cara? Tá vendo? Isso é uma pergunta Cala a boca e responde a charada Três te fudeu Meu Deus Ele é muito preparado, cara Uau Tá ligado, né, porra? Batimano, meu irmão Só não estava preparado pra isso Puta que par... Rubinho! Que que você tá fazendo aí, caralho? Ah, porra, batimano Eu falei pra você, mano Esse bagulho de separar não dá certo, caralho Porra, você sempre escolhe um lugar bom E eu vou pro lugar ruim E aí é foda, né, mano? Porra Mas caralho, hein? Você é uma merda Não consegue ficar um minuto sem ser capturado, porra? Ah, porra, batimano Me salva Puta que pariu Quer salvar ele, batimano? Então me responda outra charada Te jogo na cama Te inventa a banana Que cara tu faz Eu dou o mortal Te como por trás Quer ver? Ah, foda-se Depois eu dou o mortal Filho da puta Uau, cara Cê é muito preparado mesmo, hein? Aqui vai mais uma charada Irmão Meu irmão, eu acabei de te dar um sapuro papo aí Você quer de novo, porra? Cê quer saltar o robinho ou não quer? Ai! Puta que pariu Batimano Me salva aí, batimano O tubarão vai me pegar Ah, vai Fala logo essa merda aí Vamos lá, cara Essa é difícil, hein? Eu fiquei três dias no litoral Quantas horas eu fiquei litorando, hein? Isso é fácil, hein? 72 horas litorando Exatamente, batimano Que desgraça isso aí, rapaz Eu falei que fiquei 72 horas litorando Cê vai ficar rindo, hein? Tá gostando? Tá gostoso? Ah! Ah, batimano Oh, batimano Me salva aqui O tubarão vai me pegar, batimano Que isso aí, rapaz É música do Tchacabum, é? Olha onda Olha onda Batimano Pra saltar o robinho Você vai ter que responder Todas as minhas charadas, cara Só me bater não adianta, valeu? Ou ele simplesmente pode me desamarrar Igual acabou de fazer E você nem viu Flashpad pro pai, fi Uau! Impossível Como é que ele fez isso? Meu Deus Meu irmão Eu sou o incomparável batimano, né? Salva ele, Rubinho Diz ele que é foda, hein? Mas não diz nada de mais, tá ligado? Isso aí, anda com ele todo dia, porra Fala a boca, mano Capangas Peguem eles Mais capanga? Pera aí Ô Alfredo Avisa pro hospital que eu vou mandar mais vagabundo aí em coma, viu? Eu e o Rubinho vamos sentar porrada em geral Ei, porra É isso aí, cara Uau! Tô indo Acabou! Cês podem ter derrotado meus capangas, caras Mas nunca vão me derrotar Quer saber? Agora eu vou deixar uma puta viúva Vou sentar porrada em você, meu irmão Pare! Antes disso Cê tem essa última charada pra resolver Gordão Cê também tá preso? Cheguei antes de vocês aí, né? Cês demoraram pra caralho Ah, foi mal, né? O Rubinho não sabia dirigir Vem andando a 10 km por hora Vai, rapaz Acelera aí Acelerando Acelera, porra! Porra Bem que o Batmano avisou, hein? O que ele avisou? Que ia comer o cu de quem perguntou Menino passivo do meu Isso aqui é pariu Botei, 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 botei Bate Silêncio Eu tenho mais uma charada pra vocês Manda que o pai tá preparado, vai Não, não Deixa essa comigo Pai resolve Vamos lá Manda aí Pô, vou mandar Ô Rubinho Acho melhor você deixar com o Batmano isso aí, hein? Mas cê tem certeza, Rubinho? Cê não tá preparado, hein, porra Ih, cala a boca com vocês dois aí Porra nenhuma Eu vou resolver Manda aí o enigma aí, ô, charada Charada? Ué, meu parceiro Eu sei que seu nome é charada Acabei de falar Charada Não é charada? Tá, eu sei Mas não é enigma É charada Foda-se, meu irmão Manda logo a charada O enigma, porra Que o menino resolver aí, ó Manda pro pai Tá duro Chico, meia o dia inteiro, né? É Mas é muito burro, mano Ele caiu, né? Muito ruim, cara Tá que pariu É foda, meu Então, rime do que? Eu acertei, ô Puta Aí cê vacilou, hein, Rubinho? Cê não tá preparadão Foi mal, o menino tá preparado Tá novo, né? Leite cu peiro aí Gala mole Porra, cê só amizou, Batmano Não me respeita, porra Quer saber? Eu não vou bater mais nele, porra nenhuma, não Eu vou bater agora em você, Flávia Ah, arrumado Você Não me despeita Você não me chama Pelo bagulho Filha da puta Você filha da puta Filha da puta Tem que me chamar de bagulho Porra, tô rovinho, caralho Menino, praxe tudo, caralho Vem, filha da puta 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 Me respeitem Ah, ai Porra, minhas vacilas Eu vou roubar Eu disse que estaria preparado, charada Esse é o poder dele, pô Você tem que respeitar Ele faz as pessoas brigarem uma com a outra Ih, porra, respeito aí, cara Sou seu pai, quase Ih, cara, minha pica Não, não, aí não, nem é, né Nem é Eu só faço charada, tá ok? Você, Batmano É uma puta do caralho, não tá nem aí pra mim Me deu a porra de um presente Ah, toma aqui a porra de um carro Enfiando com essa porra, você me deu um presente que era pra mim Mas na real é pra você, né, puta Fez eu tomar enquadro de polícia E o cara veio, Batmano Apertou a minha bola, Batmano Meu ovão da porra Que eu tenho o ovão grande da porra, Batmano O cara fica igual, ó Deu uma apertada do caralho assim no meu ovão Que já é apertado porque essa fantasia aqui de merda de lycra que você comprou Você é milionário, porra Compre uma fantasia decente, seu arrombado Quer saber? A partir de agora Eu vou ser herói sozinho nessa porra Aí fudeu e pronto, acabou Pode me chamar de Robiceta, porra Vazei Quase caí, mas vazei Vamos Onde é que eles estão indo? Não quero saber de porra nenhuma não, viu Vou pegar o carro emprestado aqui, foda-se Valeu Ô caralho Aí, é isso aí Robinho Espera É o que, eu não quero ouvir nada que você vai falar não, viu Não, é que você não tem carteira, né, porra Se os caras prender o carro é a multa, é cara pra caralho Tá vendo aí? Tá nem aí pra mim Pelo menos você vai me dar uma carona antes E Robinho, agora é a hora do pau comer, porra E não é do jeito que o Charada gosta Tem que citar uma porrada nele Tá, tá, eu dou mais antes Vamos sentar a porrada nele, porra Vem aqui pra caralho Pra casa aqui, porra UFC do Batman e Robinho aí, caralho Porra Ah, tá bom Vamos lá, eu vou ver se... Vou pro carona aqui Vou lá É de fuder, mano Um otário aquele Batman Tô dormindo, valeu Eles foram embora aí Te largaram aí, otário Você é um merda, cara Olha lá, o Batman tá voltando, hein Tá fudido Eu não vou cair nessa, otário Eu tô ligado na porra toda Oi Pronto Já voltou, já? Tu vai virar o asa pirocuda mesmo, Robiceta Sei lá como é que você vai se chamar Ah, Batman, sei lá, mano Nem tenho grana pra roupa, não Tá ligado? Não, isso aí relaxa que eu te empresto a grana pra você comprar a roupa, pô Empresta? Você não é rico, caralho, bilionário, pica, foda da cidade? Empresta, me dá logo, porra Eu rico? Eu não Quem é rico é o Bruno Ellington Eu sou o Batman E Robinho E não era Robiceta, asa pirocuda, agora é Robinho, né? Ah, foda-se essa porra Ei Me largaram aqui, ó Me salva Bora, otário Ninguém vai te salvar, cara Não E agora uma notícia urgente Ah, porra, faz um corte aí Você vai me achar Eu Cara, porra Burro pra caralho Burro Da última vez, você botou uma pica na minha boca De verdade Era de borracha? Mentira Susto da porra Ó, vou fechar, hein Mas se você me zoar, caralho Porra, se liga no gingado, porra Ó, pelvis Qual foi? Que isso? Aí sim, o que é isso? Literalmente Vai, vai, vai Deixa o mal Eu sou um menino prostíbulo, tá ligado? De menor Não tenho carteira de aplicação Documento do carro Documento do carro E carteira O cara vai falar mó sério Vai, vai, vai Agora vai, agora vai É foda Nem você não consegue, mano Porra, agora vai, vai, vai Agora, mão na cabeça E desce do cara essa porra aí Faz assim, faz assim Opa, nunca que eu ia te prender Depois daquela doação gorda Que você fez pra delegacia E... Me foda-se, faz de novo É, vai É, vai Ah, vai, fala lá, leva merda Tá gravandinho Ação Olha só Eu tenho um gato chamado Tico Tico meia o dia todo Tico... Bruno, é ele então É, não, pô Tá liberado aí, hein Tchau Como é que eu vou combater o crime E a justiça Escondido, porra Hoje Eu vou te contar uma história Mas antes você tem que deixar o like, né vacilão Muito obrigado Agora Eu vou te contar uma história Este é Napolitanos Após os eventos De Vingadores A viadagem infinita Napolitanos se fingiu de morto E fugiu para longe Tão longe Que existia um novo grupo De super-heróis ultra-fodásticos Pra ele derrotar A Liga Sem Justiça São eles Robin É, aquele mesmo que ajuda o Batman, tá ligado? Moleque é um merda, mano Da hora aí, narrador comédia Desce aqui pra você ver quem é o merda, seu filho do outro Ô super-homem O cara aqui é super tudo Inclusive super pau pequeno Ihihihihi Hahaha Piadista Engraçado agora? Aí rapaziada Sim, eu me encontro ferido neste momento Mas a introdução ainda não acabou Porque com a gente tem aqui o incrível Super Hiper Pau ao Rijo Vermelho Que eu não sei o que tá fazendo aqui Porque todo mundo é um herói Menos ele Qual que é a fita desse lambibola aí, bruxo? Sei lá, doido. Fica fazendo pergunta difícil, João. Posso dar um pau nele? Não, cara. Caralho, por que não, filho da rapariga? Porque eu vou dar um pau nele. Que me dá um pau, mano. Para. Você é ajudante do bate-gordo lá. Como é que é? É batimano lá, caralho. Ele nem tá aqui pra te ajudar. Você é um merda, mano. Para. Pera aí, então. Pera aí, então. Não, calma aí, pera aí, então. Pera aí, pera aí, então. Pera aí, calma aí. Pera aí. Continua operando. Pera aí. Quem é? E é pra você dar pause no jogo, viu, seu safadinho. Não vai roubar, não. Ah, oi. Chora. Suave, cachorro. Tô aqui com um comedião aqui, ó. Que falou que só porque você não tava aqui, eu era um merda. Agora você tá aqui, xinga ele aí, pá. Pô, Robinho, eu sou batimano, cara. Você acha que eu tenho tempo pra ficar indo e resolver treta sua? Resolve isso, sozinho. Tô ocupado aqui. Olha os tretos aqui em Gotão City aqui, cara. Mas a gente somos parceiros, cara. Mais que brothers. Irmões. Porra é essa? Ih, ó, o Coringa ali. Tem que resolver uma treta aqui, ô, Robinho. Deixa pra depois. Você quer que eu vá ajudar, como é? Não, não, não. Não precisa resolver, não. Tá tudo certo. Eu tô aqui, cara. Eu tô aqui. Qualquer coisa, Alfredo, bota uma roupa parecida com a sua lá. Te resolve, fechou? Pode ficar aí que é melhor. Ah, tu que sabe, então. Fala. Falou. Beleza, não, beleza, então. Fechou que eu vou vazar aqui que tá cheio de coisa pra resolver aqui. Eu não tô tendo tempo nem pra descansar, mano. Fechou? Valeu. Ô, Alfredo, já disse pra você não ficar passando essas merda de ligação desse roubinho, não, cara? Tem coisa pra... Oxe, tá ligado aqui, louva desgraçada. Como é que desliga? Como é que desliga isso aqui, Alfredo? Viu aí, cara? Meu brother, meu irmão. Fala que eu sou um merda agora, otário. É... Você é um merda. Mas eu vou te quebrar, desgraça. Eu que vou quebrar ele. Vai nada. Ei, maluco. Para de te grotar de vocês dois aí. Então tá bom, então. Você é mó chato. Me fala. Cadê o cabaço do Fresh? Tá atrasado como sempre, né, Zé Ruela? Você ainda pergunta, mano. É, o maluco se atrasa mais que menstruação de mina grávida e olha que ele tem super velocidade, hein. E aí, galera? Suavidade, dog? Como é que você está? Aê, Fresh. Atrasado de novo, parça? Ah, tá ligado, né? O que é que eu posso fazer? Não era você que era o Fresh, o mais picoroso nas velocidades aí, rápido pra caralho. Cadê? É que eu sou tão rápido, mas tão rápido, que eu tô preso numa dobra temporal e aí ser rápido me faz ser lento. Aí eu me fudi. Você é tão rápido que é lento. É. Aham. Tá bom. Pode ir para. Serião, pô. Ih, cara, mano. Aê, Osain Bolt, pensa rápido. Tchau. Tchau. Aí depois tu dá pra falar que é rápido. Edu, valeu, Edu, valeu, eu tava desprevenido. Ih, qual é, maluco? Vou meter essa agora? Tu não é o mais rápido de todos? O piroca de mel é o mais pica do universo? Já te falei, eu sou tão rápido que eu sou lento. Tão rápido que eu sou lento! Olha, tá falando aqui no meu incrível bagulho que apita que tem um maluco na TV falando várias merdas. Vamos averiguar. Não deve ser nada demais, porque nós somos muito foda e ganhamos de todo mundo. Eu sou napolitanos do pirocão grande e roxo. Eu tenho a manopla da porra toda, o que me fez matar metade da outra cidade que eu morava. Mas aí todo mundo ressuscitou depois, tá ligado? E aí foi meio pai. Mas não importa, o que importa é que eu vou aqui nessa cidade matar todo mundo nessa porra aí, foda-se. Que doido, fodeu, hein? Da hora, da hora, da hora, da hora. Ah, então deve ser da hora mesmo, então. Vamos lá, campanha do cara da porra! Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá! É o quê? É pra ir já, é? Caralho! Você é o napolitanos, cara? O napolitano é sua mãe! Então você é o napolitanos, cara? Não, irmão, sou eu não. Ah, também não? Ah, então pode ir, ó. Você que é o... Aqui, ó. Cabaço. Cadê, mano? Vocês acharam o napolitanos? Pô, é doido, deve ser bem aquele maluco ali, ó, que tá segurando uma pessoa pelo pescoço e ele também é roxão, grandão e pá? Pode ir, pá, deve ser ele mesmo. Cheguei, cheguei, hein? Cadê ele, cadê? Lá, ó. E aí, otários? Vocês vão conseguir salvar esse humano imundo ou não, hein? Será que eles vão conseguir me salvar? Será que o Flash vai... Tá que pariu, aquele maluco ali é o narrador, é? Quem? Ah, é só um lambibola aí que tava tirando com nós no início do vídeo aí, doido. Coé, coé, vai lá salvar ele lá, coé. É uma porra, doido, salva tu. Eu não, vai lá, Robin, salva lá você então, vá. Eu não, porra nenhuma, salva lá, Flash, na humildade. Eu não, salva você. Bom, eu não vou, então tem que ser o super brocha aí, ó. Meu parceiro, eu já te falei que você não tem poder. Eu já falei que não vou, porra. Tem que fazer esses bagulhos aí, esses bagulhos simples aí, salvar os outros aí. Salva aí, velho. Aí, ó. Morreu aqui, ó. Ih, alá, maluco, capotou o cara, ó. Tá vendo aí? Culpa sua aí, ó. Tá vendo? Culpa sua. Ih. Ah, ó, que pena, ó. Capotou o cara, ó. Você não vai escapar dessa, napolitanos. Você tem certeza? Absoluta, cara. Minha nossa, olha lá, a tigresa VIP e a minha califa passando pelada ali atrás. Cadê? Cadê? O ex-califa jogando uma pelada com o tigre? Que porra é essa, maluco? Tá doidão, caralho? Que ela, maluco, mentiroso da porra, doido. Caralho, sumiu? Não, não podemos perder ele de vista, cara. Ele saiu correndo pra lá, ó. É, por que que você não falou logo? Eu sou tão rápido que eu te avisei 432 milhões de vezes e você só entendeu agora, lerdão. Quer que eu faça o quê também? Vou pegar ele. Eita porra, filho do cabrunco. Paguei pau. Vou te pegar, hein, rapaz? Fudeu pra você, napolitanos. Ih, caralho, tu voa, maluco? Eu vou, cara. E sabe o que eu sei fazer também? O quê? Quebrar sua cara, João. Aham, Cláudia. Vira pó aí, vai. Caralho, o vagabundo vai me cheirar. Que comece a produção de pó. Tá porra, doido. O bagulho tá louco ali, hein, doido. Vixe. Aí fudeu, hein. Nem com a porra que eu vou lá, doido. Ah, mas tu vai sim. Ih, esse arrombado do caralho. Do que é que você me chamou, seu imundo? Aham. Não, meu tio. Eu não tava falando com você, não, viu? Eu tava falando com o arrombado de cá, não com o arrombado de lá. Ih, fudeu. É, é, falando demais. Me fudeu. E você também. Você me fudeu, PowerRish. Eu sei, mas cadê o Fresh? E aí, meu chegado, deu uma leve atrasada. Você viu meus parceiros por aí? Não mesmo, cara. Não era pra eu me atrasar dessa vez. Agora nada pode me vencer. Uau, fudeu pra você, napolitanos. Agora é sério. Aham, o quê, João? Tá vendo alguém aqui dando dois papos pra você meter esse negócio de an? Porra, de an? Não se faça de desentendido, não, arrombado. A gente tá ligado, porra. Você meteu o pé. Ué, doido. Tu não tinha morrido? Ah, para, mano. Você acha? Sacha? Sacha que eu, Toninho, conhecido como Tonho, ia morrer? Pelo amor de Deus, né, man? Juvenil. Sinceramente, acho. Por que não? Ah, napolitanos. Para, vai. Dá essa manopla aí pra cá, senão vamos ter que te quebrar de novo. Mó trampo, tio. Quebra aí, então, vá. Quero ver. Quebra aí, quebra aí. Quebra aí. Quebra aí. Ô, ô, qual é, napolitanos? Ô, ô, colabora aí, mano. Senão vamos ter que chamar o Hulk. Aí tá ligado? Ele quebra tudo. Vai te mamar, ô caralho. Chama aí. Chama aí, então. Você não vai chamar nada, rapaz. Você, ó. Só papo. É isso aí. Chama aí, chama aí, vá. Demorou. Ô, Tonão Verde. Chega aí. Hulk mama. Ai, caralho, tá bom. Pera aí, pelo amor de Deus, mano. Eu não quero que ele me mame, não, tá? Então dá a manopla pra cá, tio. Vai. Isso aqui? Vem pegar. Ai, caralho. Opa, tá porra. Eita. Que diabo. Ah, tá bom. Se é assim, eu me rendo, né? Fazer o quê? Os caras levam meu bagulho. Vai, pede pinico. Pinico. É, pinico rosa. Sério mesmo, brother? Só o desse aí. Tô nem enxergando desgraça nenhuma sem mete essa. Vai, pede pinico rosa, João. Vai. Pinico rosa, vai. Tu não me mama, não, hein? Eu tô de olho, hein? Vai chato que eu não tô ligado. Como é que eu faço aqui mesmo pra fazer os bagulho aqui? Desfazer os B.O. que esse otário fez? Cima, cima, baixo, baixo, trás, frente, trás, frente, X. Um bagulho desse, João. Demorou, peraí. Cima, cima, baixo, baixo, trás, frente, trás, frente, X. E aí? Aconteceu nada, João. Agora aperta no meio, né? Ah, é pra apertar, é? Calma aí. Cadê, cadê? Já me cheiraram já? Como é? Caralho, voltei, viado. Sou muito rápido, tio. Pelo amor de Deus. Quê? Voltei? Mas que que me ressuscitaram nessa desgraça, meu? Eu morri? Ressuscitei? Eu sou Jesus, que porra é essa? Aê, de nada, hein, rebanho de amador. É isso mesmo, caralho. Que merda, hein? É isso mesmo, tio. Coré, maluco. Tu cala a boca, senão eu te panca aqui mesmo, hein? Irmão, irmão. Tua mãe é minha e tu nem sabe, tio. É isso aí. Caralho, maluco. Argumentou na sua cara, fi. Tá porra. Bateu. Ah, fujão, fujão. É isso mesmo, vá mesmo, senão eu bato mais. Aê, mas que porra foi essa aqui que aconteceu, hein? Sei lá, João, nem entendi. Nem eu. Opa, deu a hora aí. Valeu, rapaziada. Tenho que ir aí, senão eu vou me atrasar, beleza? Falou. Ah, vida rapaz. A gente sabe porra. Olha, se desce, moleque, rapaz. Desgraçado, eu sou eleto quando quer uma porra dessa. Os caras ainda caem nessa, moleque. Falou. Aê, quem assistiu o vídeo até aqui, comenta um F aí pro mano narrador. É nóis, mano narrador. Aonde quer que você esteja, irmão. Sempre estarei contigo no coração, valeu. Compra nossas roupas. Link na descrição. Vai lá. E do nada, da escuridão profunda nasce. A liga sem justiça. Os grandes protetores do mundo. Só que não. São eles, o Robin. O super-herói que não é super e gasta uma incrível quantidade de tempo com coisas super idiotas. O super-homem. Tem um super-herói que é super tudo, inclusive super otário. Com vontadezinha de mijar chata, hein. O amor calou hoje. Ah, vou mijar aqui mesmo, foda-se. Ih, chuva. Salgadinha, né? Maravilha. Vamos lá. Seja assaltado durante a ronda deles e ganhe um. Que burro, ninguém mandou ficar parado no meio da rua com o celular na mão. Mongão. Ou então, se você tiver sorte, você ganha um. Ei. Tu viu quem me roubou aí, mano? Porra, campeão. Mal aí. Mas eu nem vi quem te roubou. Fica pra próxima, cara. Agora eu vou ali pegar sua mãe. Como é que é, pô? Liga-se em justiça. Cala a boca, é gorro. Caralho, não teve nenhuma fala. Caralho, ficou muito foi foda esse nosso comercial. E a gente parece ser muito, ser foda. Ser muito, ser foda, foda, muito é foda. É muito, é um, 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 um. Eu não gostei não, odiei, achei uma merda. Como é que é? É, é, tá falando isso só porque não teve fala, né? Cusão invejoso. Meu pau e seu cu é grandioso. Rimou aí, otário. E aí, qual é, mano? Quer sair na mão? Porra. Meu pau e teu irmão. Qual foi? Então bora pra brigadão, porra. Tira aí meu cinto aqui. Que bom foi, meu pai. Ah, arrombado do caralho, pra que é isso? Pra você parar de se achar, fela de uma produtora de rampa. É o quê? Sua mãe é uma rampera, aquela puta. Ele xingou minha mãe, meu irmão, minha família, que tá tudo morto. Ah, eu não sabia que eles estavam tudo mortos, né? Fela da puta. De novo? Você vai ver, eu vou te pegar. Seu idiota, quando eu te pegar, eu vou te dar um cara de mão na cara. Porque você é idiota, eu treinava pelo Batman, cara. Eu vou te quebrar todos. Seu inútil, mundo. Seu inútil. Calma, pô. Seu inútil. Fala da puta. Não tá vendo que eu tô falando pra ficar calmo, caralho? Pô, olha a TV aí, ó. É isso mesmo. Eu sou o Xotachona Shemerson. Mas antes de continuar, um minutinho da palavra do nosso patrocinador, o OneFootball. O melhor aplicativo de futebol do mundo. Lá você tem tudo de graça. Todas as notícias muito top. E além do mais, você tem transmissão gratuita do campeonato francês e do alemão. Baixe agora no primeiro link da descrição. OneFootball é de graça, hein? Não esquece disso. Vai lá. Eu vou baixar pra ver o Neymar rabiscando no francesão. É. Pode ir crer, eu vou baixar. É, vou baixar. É, então, voltando aqui o que eu tava falando. Esse Mano-Aranha é o Homem-Aranha? O Mano-Aranha, eu não sei. Tanto faz. Ele é um oligofreniquinho, um safado que fica na minha cidade. E aí resolveu ir pra cidade de vocês aí e meter o louco. Porque ele é safado. Ele mete o louco, que eu tô ligado. Caralho. Entendeu? Muito obrigado, senhor. Chota Chana Shemeson do jornal. Chota Chana Shemeson lá da casa do caralho. Então, repetindo. Um maluco chamado Mano-Aranha tá invadindo a cidade. Um maluco chamado Mano-Aranha tá invadindo a cidade. Meu Deus, ele está atacando o centro da cidade agora mesmo. Olha só esse vídeo que mandaram pra gente. Meu Deus, o Homem-Aranha. É Mano-Aranha, não me grava não, hein? E aí, galerinha do mal, é o seguinte. Estou sentindo uma treta. Vocês não acham melhor eu ligar pro Batmano, não? Ah, não. Não. Vocês têm certeza? É porque ele é muito foda, sabe? O laca de ser o baba-ovo do Batmano, tio Oxi. Lamba em bola. Por favor, alguém salva nós, caralho. É, o dever nos chama. Partiu. Vocês são mó pau no cu. Porra, mó fome, maluco. Valeu? Não. Bora, maluco. Perdeu, rapá. Bora, rapá. Tá fazendo o que aqui? Ih, minha voz ficou grossa. Já posso dar um murro nele? Como é que é? Peraí, rapidão, rapidão. Peraí, entalei. Peraí. Peraí. E de novo eu lhe pergunto. Posso dar um murro nele? Como é que é? Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Vai que esse pão que ele tá comendo aí é uma bomba e ele taca em nós. E aí, como é que fica? Pra que que ele ia comer uma bomba em vez de tacar em nós? Mungão. É, doido. Sei lá, fi. É só uma hipotenusa só e você tá aí falando um monte já. Porra, parece que não sabe o que é. Peraí, peraí. Mais um pouquinho, peraí. Olha só. Tem no bomba ou não tem no bomba? Esse indivíduo é muito perigoso e eu vou ligar pro Batman. Valeu. Não, não liga não. Não liga não, seu fera da... Já liguei. Ah, já ligou, ó. Olha que menino burro, viu? Ah, como é bom, seu Batman. Quem é que tá me ligando, cara? Ô, Fred, deixa isso aí. Desliga. Oi, oi. Oi. E aí, Batman, ô. Como é que é, cachorro? Eita, poxa. Olha esse fuma do coringa aqui. Fala. Olha que eu tô ocupado aqui. Ocupado? Que ocupado, cara? Tu tá sempre ocupado, cara. Pô, dá um tempo pro pai. Olha lá, começou a DR, ó. Ô, Robinho. Porra, Robinho. Eu sou o Batman, meu cara. Eu tô ocupado. Não é pra ficar ligando. É, então. Eu quero saber se você conhece um tal de Homem-Aranha. Que é Mano-Aranha. Mano-Aranha. É isso aí, né? Isso aí, né? Mano-Aranha. Conhece? Não, posso ir embora agora? Ô, ô, ô. Qual é, Batman? Calma aí, cara. Não desliga, não. Ô, 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 Robinho. Deixa eu te fazer depois, cara. Tô... Ó, ó. Ó, isso aqui é tudo espuma do coringa. Ó, né? Né, coringa? É, ó lá. Diz que é. Tá ficando tudo aqui em mim, cara. Ó, tá me afogando aqui. E, pô, tô ocupado. É, e aí, e aí? Quando é que a gente vai fazer outra missão junto? Fala aí. Aquela outra vez foi mó massa. Eu, você, o cu. Ringa. Foi mó bom, pô. Chama a nós. Beleza. Depois a gente se fala. Eu vou desligar, viu? Falou. Tchau. Peraí, Batman. Não desliga, não. Liguei, Alfredo. Porque eu tô curtindo aqui. O cara vem... Né? Cadê, Alfredo? Porra. Minha boeira aqui. Ah, olha aí. Entrou no... Desligou. O arrombado nunca mais me chamou pra uma missão. Maluco, otário. Viu aí? Bem feito. Isso aí é pra você aprender. Otário. Baba-ovo. Viu aí? Ah, falta-se também essa missão de merda do caralho. Ah, eu não sei o que é, mas... Eu concordo com aqueles dois ali. Eles tão tão bom. Qual é que é, maluco? Pra você é poucas, hein, João? Conta logo aí, o que é que você quer? Ih, qual é, doido? Eu fui chamado aqui pra combater o perigo, tá ligado? Algum vilãozão ultra foda destruidor picorôzão que tá aí ao redor aí, a solta aí, ó. Aí me chamaram, tá ligado? Como assim, cabeça de pirulito pop? Explica esse bagulho pra nós direito aí, fio. Qual é, doido? Eu recebi uma carta, né? Como é que você acha que iam me chamar? Pelo amor de Deus, né? 2021, os caramoscano, tio. É, não tem nenhum vilão aqui, né? A menos que os vilões sejam vocês. Meu olho pra lá da puta! Porra, maluco! Tá, eu vou te pegar, maluco, na moral! Falou! Vou pegar, tu dá raparinha, você vai ver aí! Você vai ver, ninguém tá cá, eu não tô com melão, não, rapaz! Que tá com esses negócios, eu tô com melão, nada a ver! Você vai ver, eu vou te pegar, eu vou te pegar! Vou te... Deixa tu, vai! Vou ligar pro Aranha Aranha me ajudar! Ah, tá doido, maluquinho ali? Vou, fi! Porra, o celular tá tocando lá na casa do caralho! Vou usar a teia, né? Filho da puta! Porra, também não vai ter ideia dessa merda, não! Caguei dessa cobrança mesmo! Porra, vai! Caralho, arrombado do caralho! Vou ligar aí pra outra! Ah, nada pra fazer, né? Porra! Chatão! Chora, lambidô de ouro! Alô! Vai, crentinho, me salva aqui que eu tô fudido, fi! Vai! Mano, é uma cabeça, agora você lembra de mim, né? Pau no cunho! É o quê? Olha que otário, pô! Posso calcar a tua pessoa, amiga! Ô, ele lá! Vamos lá! Agora tu se fudeu, maluco! Ih, maluco! Acho que quem se fudeu foi tu, ô! Você posou bem na merda! Ah, não! Otário, velho! Fletão! Ele sempre faz isso, mano! Toda vez mesmo, mal idiota! Moleque burro, meu! Nojo! Que nojo! Que nojo! Meu Deus, meu Deus! Tem que limpar isso, meu Deus! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! E aí, hã? Hã? E aí? Quero ver se é o seu bichão mesmo, ó! Olha lá, capoeiro! Será que é de pavo? Quero ver se é o seu bichão mesmo, hein? Quero ver se é o seu bichão mesmo, hein? Pode vir, pode vir! Pode vir, pode vir! Só na esquiva! Obrigada! E aí? Aran, pão! Pele kriptoniana, lixo! Qual foi? Pode vir uns dois que eu quero! Ah é? Eu vou te picar ali o raio laser, aranha sacana! Vá, fale mais alguma coisa aí! Vá que eu te taco a pedra! Pico mesmo, sem dó! Aí, aí, aí Ai, meu olho Attorney Meu olho Meu olho Meu olho não enxerga, eu vou tacar Tô cacete de pedra Mano aí, chegado Não fui eu, hein Acho que ele não vai me perdoar, não Caralho, como eu me amo Derrotei todo mundo Cês são uns merda, hein Não esquece de mim, hein Esqueci, ó Vai, joga na roda, maluco Onde é que eu tô? Pra quem você trabalha, João Então, rapaziadinha maligna Meu trampo atualmente é de fotógrafo, tá ligado? Mas eu já trampei de entregador de iFood, de Uber, de puta Mas foi uma vez só E tu acha que a gente, macaco velho, já vai cair nessa ou teu lambibola? Pelo amor de Deus, né? Ah, tá bom, desculpa Eu trampei de puta dois anos e meio Coré, rapaziada, subaco de priquita aqui tá zoando nós Vamos sentar a porrada nele ou nem? Como é que é? Ih, coré, maluco Coré, tô falando isso tem meia hora já E aí? Carai, aí é vacilo, né? O cara tava desmaiado Batia nele desmaiado um mesmo Hã? Cala a boca É o quê? Cala a sua boca e olha pra trás, ó lá I'm back, modafog Qual foi? Chaus, cheguei, caralho Uh! Cheguei, rapaziada, cheguei Ah, da hora Esses moleques de novo Qual é, maluco? Quer tomar um biscoito? E aí, vai um aí? Como é? Não é esse biscoito não, ô mongoloide Foi mal, ô playboy Mas tu é burro Tá que pariu? Meus queridos O que é que vocês Gentinha da concorrência Tá fazendo aqui? É então, é que mandaram uma carta pra gente Falando que tinha um ultra vilão picorosão Fodão que ia destruir tudo Como é que é? Tinha um bocado de coisa Como é que tem a carta aí, doido? Tem, é Dá a carta pra cá então Toma aí Aqui, ó Um vilãozão foda Picorosamente fodão Galaxialmente Pirocudamente forte Para um caralho Para descer o cacete Ah, tô com preguiça de ler isso tudo Porque é o tamanho da carta Suave, irmão Mas ninguém te perguntou não, viu? Ele ali perguntou Ele perguntou mesmo? É, eu perguntei Caralho Ai, poca, ô mongolão Caralho, você tem super força, cuzão Pra que é isso, tio? Que lerdo Nossa, mano Ô Bom, então Já que a gente sabe Que vocês são Heróis Então quer dizer que aquele idiota ali é o vilão, é? Que, vilão? Eu? Não, tá doido? Ele falou que não Então é sim, né? É Sobia É E ó lá Qual é o vilão? É aquele maluco magrelo ali? Porra, mó trabalho de otário do caralho, João A gente trouxe o Hulk pra nada Hulk, mama Papel higiênico aí, ó Qual é, João? Tá moscando, né? Sou vilão não, doido Recebi uma carta igualzinha de vocês aí, ó Inclusive Eu acho que eu sei quem é o vilão Eita, menino Ui, quanta emoção Me senti amado Agora Fara o lado dele Segura aqui Não, me segura aqui Vou bater nele Vou bater nele, hein Vou bater É, por nada não Mas eu acho Assim, ó Opinião minha, tá ligado? Mas eu acho que é aquele maluco Que tá bem ali atrás Paradão, sinistro pra caralho Nervoso Deus é mais Eu Napolitano? Oxi Napolitano, ó Tu não tava preso, viado Napolitano O próprio Napolitano? É o que? Sorvete, é? Se for sorvete, eu quero, hein, caralho Me dá Porra, é foda Essa porra aí vai dar mó B.O. Vou ter que ligar pro Capitão aqui E falar que fudeu, mano Ô mulher, tu quer ver as mensagens? Os caras me chamaram pra salvar o mundo, pô Fui dar soco na cara do Thanos Porra, tu quer ver aqui? Ó, tô me ligando Tu pode ir de conversa? Alô, Capitão América falando? Alô, Capitão? Fudeu Fudeu? Que que fudeu? Alô? Alô, que que fudeu, você puta puta? Não me conta mais nada pro que eu casei? Pô, vai que eu fui voltar no tempo É isso Que porra foi essa aí, maluco? Ué Liguei pro Capitão e falei que fudeu Oxi Ah, foda-se Faz se você quiser Caguei Ah, valeu isso também? É, calma, calma Eu vou responder todo mundo Sim Eu mandei a carta pra vocês Sim Eu fugi da prisão E sim Eu vou me vingar Como é que é, ô? Cor de pica no frio Como é que você vai fazer isso? Vai, me fala Como? Porra de galho na frente da câmera Como? É, napolitanos Como? Porque nós somos seis heróis E um idiota sentado na cadeira ali Mas somos seis, sete com ele E eu quero saber como é que você vai fazer isso, valeu? Porque nós somos é muito é foda É, palhação Cê sabe que eu sou herói também, né? Ah, tu é, né? Tu é Ah Então se solta aí que eu quero ver, vá Tá bom Uh, facinho Exibido Acabou o showzinho aí, babies Pronto, então Eu trouxe ela A manopla do infinito Perdeu Caralho Oxi E aí, rapaziadinha Cheguei atrasado? Não Não, pô Bem na hora Sim Atrasado pra caralho, né, cuzão? Nem lembrava de você Tá atrasadão, hein, vermelho É, cara Pode parar, cara Eu desfarquei uma parada lá Pra chegar aqui Pra ver vocês, tá ligado? Mas já que meus amigos falam Que eu cheguei atrasado Então demorou Eu vou devolver lá pra ele Aqui, ó Tô zoando, seus idiotas Cês acham mesmo Que eu ia deixar com ele? Pelo amor de... Ih, Deus, né? Opa Ups Eu acho Então você... Achou certo? Tá todo mundo fodido agora, maluco Tô aqui zoando, idiota Pô, que porra Que porra, caralho Chis Cês são mó zoáveis, cara Como cês são burros, mano Bicho tu pare de chibetar, já aperta esse botão logo esse menino vai é só apertar esse botãozinho aqui né esse aqui então demorou sofra boa moleque, graças a você agora eu vou ligar pro capitão e falar que não fudeu não alô capitão capitão America falando oi 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 desfudeu parceiro, não fudeu não ah não fudeu mas que que era, que fudeu, que não fudeu, que fudeu Alô? Alô? Filho da puta, não me conta mais nada, eu sou líder, caralho Os caras me escondem tudo, mano É isso Tá maluco? Ué, liguei pra ele e falei que não fudeu Mas é um fela da puta mesmo, não? Ah, tô maluco Ah, você é mó chato também, caralho, porra Vamos sair na mão aqui, aí você Hulk Mama Mama só se for meu pau, né, verdão? Caralho da puta Desde o princípio dos tempos, existem dois grupos de super-heróis que querem cair na porrada Os Vingantes vs A Liga Sem Justiça De um lado temos Vingantes, com eles O Homem de Ferro O Playboy Milionário Filantropo Sem Pai e Comedião Meu pau em sua mão Ô Capitão América, que eu não sei o que tá fazendo aqui, já que ele voltou no tempo e agora é idoso Ai, eu vou te pegar, rapaz Ai, velho Ô Thor, que é Deus do Trovão, mas tá mais pra Deus do Martelo Já que ele não faz nada sem essa merda aí na mão Nada com essas ideias aí, ô narrador comédia Eu também Cacei de tomada Pô, que é um choque, tio, qual foi, mano? É, vez em quando ele toma um choque aí e fala que é poder E do outro lado temos eles A Liga Sem Justiça Com o Batman O Playboy Milionário Filantropo Brocha Sem Pai Que é quase igual o Homem de Ferro, só que se pá tem mais dinheiro Dinheiro e preparo, né? O pai tá preparado pra tudo Ai Ô Robin, o baba-ovo do Batman Só que não, porque eles tão brigados igual os dos amiguinhos da faculdade E aí, gostou da vassourada aí, otário? Ô Robin, eu termino logo de esbarrar essa calçada aí, mano Tem cueca pra lavar lá ainda, ó Tem uma preferida lá Não, demorou E ô Super Homem Que é super tudo, inclusive super arrombado Ih, qual é Super Homem? Meu copo é maior que o seu E é da Marvel Ah, é? 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 Não é mais E esses são os super-heróis que vão cair na porrada Junto com os outros malucos aí que são irrelevantes e não tem importância nenhuma no roteiro Não tem importância minha bola, ô filho de uma produtora de rampa É o quê? É filho de uma rampeira, ô seu burro ignorante Ah, não, show Entendi E aí, o cabeça de subaco de priquito Não é luta dos vingantes Contra a Liga Sem Justiça, quem ganha? Eu sei lá, maluco Tá me perguntando isso e por quê? Ah, não, nada, não Alô, porque eles tão brigando bem ali, ô Coria, maluco Você tá ligado que eu só não sou seu pai Porque sua mãe não tinha troco pra 20, né? É mentira Claro que ela tinha troco Ela é bilionária Ah, você tá maluco de ficar falando da minha família assim? Ih, calmou aí, né, ô Batman? Porra, aqui todo mundo é amigo, pô Nem eu sou seu amigo, Rumi Não é o que? Que amigo, que amigo? Não é o que? É o seguinte Como eu sou o mais forte nessa pôrra Você também não é o mais forte, não, hein? Não vem com ele aí. É, quem não é é você, né? Esses palpinhos. Qual foi, Rob? Mas eu sou o mais inteligente e pirocudo também. Duas coisas maiores que os caras. Como é que é, meu irmão? Inteligência do pai aqui, a pica imensa? Qual foi? Fala a boca, meu irmão, que eu sou o mais rico de todos. Ai? Se você é o mais rico, então compra a porra da Disney aí agora, vá. Não quero. Não tá nos meus planos de negócio? Pra que eu vou fazer isso? Ah, Batman não. Meu pau, meu parceiro. Vamos quebrar ele, rapaziada. Eu, como capitão, como líder de vocês, como sua mãe, como seu pai, como a sua família inteira, acho que não deveria ter luta nenhuma. Ih, qual foi, capitão? Porra nenhuma, nós vamos quebrar o Superman na boca. Ih, caralho, é tudo um loop. Da porra. Ih, caralho. Morreu o cocô. Você mamou o Homem-Formiga? O Homem-Trazer foi? Qual foi? Vingantes. Avante. Eu não vou correr porque aí minhas costas... Ih, porra, pujão. Ai. Ai. Tu me deu um tapa, mano? Hã? Não, não, Piva. Foi sem querer, porra. Você me deu um tapa. Ah. Caralho, tem que voltar o tempo, fodeu. E esses são os super-heróis que vão cair na porrada, junto com os outros malucos aí que são irrelevantes e não tem importância nenhuma no roteiro. Não tem importância, é minha fimose batendo na região mesorbital da sua genitora, porra. Como é? Esse? Minha pica, porra, batendo na cabeça da sua mãe. Tá fazendo o quê? É, Genshin Impact, né, filho? Melhor jogo que tem pra celular. Não é aquele jogo de RPG online que tem pra PC, Android, iPhone, Play 4, Play 5? Ele mesmo, ele mesmo. Baixe agora Genshin Impact. Um RPG com uma infinidade de personagens, histórias envolventes, mapas muito lindos e uma trilha sonora tão boa que fazem até shows com elas. Lá vocês têm sete regiões únicas pra explorar, como masmorras, florestas, lagos e muito mais. Sete poderes que são os sete elementos da natureza e cada poder tem seu personagem único. Tá esperando o quê? Ué, Boca de Leite, você não tinha parado de jogar? Ah, eu tinha parado um pouco, né, mas esse é o melhor momento pra voltar, mano, porque eles tão dando o maior bônus já visto na história do jogo. Então se quiser baixar, baixa agora, hein. Mas demorou, eu vou baixar agora. Baixa aí que se você pegar nível 5 até dia 11, meu irmão, você vai ganhar esse bônus pra você, vai ficar plintão. Baixa mesmo, hein. Primeiro link da descrição, aqui, ó. Mas e aí, ó, o Sonic viciado em Big Mac numa luta dos Vingantes versus a Liga Sem Justiça, porra, quem ganha? Eu sei lá, o Charmander desnutrido. Por quê? Ah, não, nada, não, é que eles tão de chibiotagem bem ali, ó. Qual é, maluco? Você tá ligado que eu só não sou seu pai, porque quando eu namorava com sua mãe, ela só fazia anal, né? Que anal o quê? Minha mãe tem mó as hemorróidas desse tamanho, assim, é grave, hein. Isso vai ficar fome da minha família, filho da... E aí, Batman, vai logo, esfaqueia ele, pô. Ih, qual foi, meu irmão? Foi uma faca contra a minha amadura, pô. Ih, não foi. O que que foi, cara? O que foi, cara? O que foi, o martelo, pelo menos, seu pescocinho que não gosta, cara? O que você vai dar tanto que dóce, cara? Tá idiota, idiota, vai cortar a pão, cara? Tá achando que eu sou uma... É uma vida pra saca, hein? Negócio de faca, porque a mulher lançou uma faca na briga. Vai fazer o quê que esse facão? Tá de puta, amiga? Churrasco, corta a carne, pô. Cortar legumes, verduras? Nunca tomaram uma facada pra saber tanto que dóce, filho da puta. Seguinte, como eu, tenho uma piroca maior que todo mundo aqui. Ah, você, né? Aham, pode ir, pô. Você também não é tão pirocudo assim, não, hein? Todo mundo sabe, quanto maior o martelo, menor a pica. Não vê que essa, não. Qual foi, meu pai, grandão? É, quem não é é você, né? Qual é, Robinho? Agora você tem régua na boca, hein? Ih, como é que é a história aí, Robinho? Você fecha a boca pra falar do meu menino prostíbulo. Meio ajudante, só eu que zoa, hein? Vem que essa não. Meu irmão, tu cai na porra da tua boca, senão eu te compro, tá ligado? Ah, tu é o Elon Musk, né? O Bruce Wayne. Compre a Warner, então, que eu quero ver. Meu pau! Vamos quebrar ele, rapaziada! Calma, pessoal. Eu, como herói, como presidente, como chefe, como todo mundo aqui, acho que a gente deveria atacar o Batman primeiro. Pô, capitão, você só fala merda, porra. Eu acho que a gente tinha que descer a porrada em geral e foda. Epa, porra! Ih, cara, virou o cocô. Foi culpa dele ali, ó, que ele botou o pé pra eu cair, tá ligado? Sou eu, o Shalf, o Flash ao contrário. E tudo fazia parte do meu plano. E o que vai acontecer? Não tava falando pra caralho, não tava falando nada, esse arrombado. Qual foi que todo mundo entrou no modo Mannequin Challenge, maluco? Qual foi? Voltamos pra 2016 agora? Que ele... Ah, sou eu, é o... Eu quem? Mergulho. Mergulho? Não, tipo aquamento, nada, é? Como é que é? Não, seu animal, é Mercúrio, tipo... Tipo remédio, né? Porra, pode pá, aquele que é igual o Mertiolat, que ele ia ser boa tarde pra caralho, é uma merda. Não, caralho, tipo o Fred Mercury, o planeta e... o herói. O... Ah, só... Mas e aí, você faz o que, além de Mannequin Challenge com a rapaziada? Ah, umas paradas aí. E esses são os super-heróis que vão cair na porrada, junto com os outros malucos aí que são irrelevantes e não tem importância nenhuma no roteiro. Não tem importância minha chibata, fila da cabrita. Hã? Burger. Que? Queijo. Hein? Pada. Fala logo aí, irmão. Ah, não, não, porra, é que eu tava pensando aqui numa luta dos vingantes versus a Liga Sem Justiça. Quem ganha, porra? Sei lá, caralho, você tá pensando em sim por quê? Do nada, não foda-se. Ah, não, porra, não é do nada, não, é que eles tão de putaria bem ali, ó. Qual é, maluco? Você tá ligado que eu só não sou seu pai porque sua mãe te adotou, não é não, mozão? É sim. Como é que é, meu irmão? Oi, filho. Mamãe? Tá fazendo o que aí, mulher? Qual é, Batman, não? Vai deixar, irmão? O cara começou a mãe, pô. Qual foi? Eu vou fazer o que, Robinho? Ela gosta, mano. Pra dar o cu com a pica de nanobote junto com o bando de robô e faz uma tora de pica porque se eu tivesse a armadura eu botava só na pica, não é não? Três metros. É o seguinte, como ele ali é seu padrasto, eu acho que vocês tudo tinham que se render pra mim, tá ligado? Se render a você? A você que não vai ser, né, parceiro? Eu não vou me render pra ninguém, não, dando logo a ideia aí. Muito menos eu. E aí, como é que é aí, meu irmão? Ah, como é que é o quê, meu irmão? Tenho mais dinheiro que você, rico bilionário. Ah, é? Se você é mais rico que eu, então compra essa casa aqui agora que eu vou destruir ela com a sua cara, porra. Que aí, mano? Tá suave? Ai, caralho. Tomei um choque, fila da puta, mano. Porra. Vamos pegar ele. Vem, homem. Eu, como mais velho, há muito tempo, inclusive. Acho que seria interessante se tivesse uma briga. Mas entre eles, que nós fiquem reservados ali. Ih, não foi bola nenhuma, nós temos que quebrar a ideia lá, mano. Paca. Pô, cara, viu? Morreu o cocô. E aí, quem matou foi ele ali, viu? Foda-se, nem fui eu dessa vez, não. Os dois foi de base? E como é que é a situação? É, o homem-formiga foi, né? Tá no céu lá com o Thanos, ó. Fazendo sacanagem. Agora, ô, o Mercúrio tem super regeneração. Ah, ele regenera, ele, né? Regenera. Pode crer. Você completou isso no fundamental, arrombado? Não sabe o que é super regeneração, não, porra. Ele é muito burro, esse arrombado. Não sabe o que é o bagulho, não. Se o cara morreu assim, no filme da Marvel, ele vai morrer assim aqui também, valeu? Valeu, é isso aí. Baba-ovo é foda, né, mano? Porra. Ô, Bill. Massagem aqui, ó. No pé aqui, ó. Demarou. Vai. Ô. Ai, Rubinho, essas mãos de punheteiro só foi alguma coisa, hein? Dessa vez, foi, né? Não vai ter briga não nessa porra, né? Como é que é? Ai, esse filho da puta jogou água em mim, eu vou enferrujar todo. Vai. Du. Porra, boto choque, porra, não. Vamos ter que cobrar essas ideias aí, mano. Não, vai. Cai com o pau, filho da puta, que é extremamente preparado, porra. Então se prepara pra isso. Não, 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 não. Caralho, né? Fazer. Partiu, família. Ah, briga aí nessa porra, foda-se. Caguei também, Toné. Você não queria saber quem ia ganhar a luta? Eu ainda não sei não, Lambi-bala. Os caras saiam voando, porra. Briga de puta, da porra. Notícia de última hora. Uma guerra entre heróis pode causar o fim da humanidade. Já foram mais de 389 cidades devastadas e mais de 3 milhões e meio de vidas perdidas. Essa já é a maior catástrofe em um único dia. Eita porra! É, acho que eu vou ter que voltar no tempo de novo, ó. Toito! E esses são os super-heróis que vão cair na porrada. Junto com os outros malucos aí que são irrelevantes e não tem importância nenhuma no roteiro. Não tem importância minha bola, ô filho da produtora de rampa. É o quê? É filho da rampeira, ô seu burro ignorante. Ah, não, show. Entendi. E aí, cabeça de subaco de preguito? Numa luta dos vingantes contra a Liga Sem Justiça, quem ganha? Eu sei lá, maluco. Tá me perguntando isso aí por quê? Ah, não, não, não. Porque eles tão brigando bem ali, ó. Coi, maluco. Você tá ligado que eu só não sou seu pai porque sua mãe não tinha troco pra 20, né? É mentira. Claro que ela tinha troco. Ela é bilionária. Ah, você tá maluco de ficar falando da minha família assim? E calmou aí, né, ô Batman? Não, porra, aqui todo mundo é amigo, porra. Nem eu sou seu amigo, Robinho. Que amigo o quê? Que amigo o quê? Não, porra, não. Não, porra, não. É o seguinte, como eu sou o mais forte nessa porra, você também não é o mais forte não, hein? Não vem com ele aí. É, quem não é é você, né? Esquadrinho, qual foi, Robinho? Mas eu sou, ó, o mais inteligente e pirocudo também. Duas coisas maiores que os caras. Mas o que é, meu irmão? Inteligência do pai aqui, a pica imensa, qual foi? Cala a boca, meu irmão, que eu sou, ó, o mais rico de todos. Ai, se você é o mais rico, então compra a porra da Disney aí agora, vá. Não quero. É, não tá nos meus planos de negócio, pra que que eu vou fazer isso? Ah, Batman, não. Meu pau, meu parceiro. Vamos quebrar ele, rapaziada. Eu, como capitão, como líder de vocês, como sua mãe, como seu pai, como a sua família inteira, acho que não deveria ter luta nenhuma. Ih, qual foi, capitão? Porra nenhuma, nós vamos quebrar o Superman agora. Ih, caralho, é tudo um loop. Solta a minha chave. Solta você primeiro, meu pé. Cês sabem que cê não vai pegar essa moto, né? Cê me deu um pau na boca, mano. Falou, tá? Pai, 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 pai. Ô, tô apreendido, vagaburro. Eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar vocês, eu levo vocês. Eu levo, não, 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 não. Meu Deus. Ai, chega, chega. Não aguento mais, não. Ah, não, não. Tô por reto. Nossa. Uh. Esmaiou a marivalda. E agora, nerd? Nossa, e agora? O que que eu tive a fazer, mano? Não seja o ferro. Vai, marivalda. Pra onde? Verdade ou desafio? Verdade. É verdade que você caga grosso? É mentira, viu? Que mentira é o quê? Cê não lembra daquele dia lá, não? Porque eu lembro. Que gostoso, hein? Puh. Vixe. Ih, acho que deu a entupidinha, hein? Ô, embaçado, vem aqui. Toca o voo. Nossa, que fedor. Pela amor de Deus. Nossa senhora, o que que é isso? É um monstro, marivalda. Pela amor de Deus. Olha o tamanho do negócio. A gente até tá falando ali, ó. Tá vivo, hein? Tá vivo. Pela amor de Deus, é um troço grosso. Eu nunca vi na minha vida um troço grosso. Essa aqui é o meu nome que eu já sou. Foi um dinossauro, né? Não saiu um de vocês. É maior que minha perna, marivalda. É mais grosso que meu braço. A sua privada é carona. A sua privada é carona. Vai dizer que o mundo agregou assim. LF, LF, LF. É desse tamanho aqui, ó. Papo ré. Uma coletão mais grosso que minha perna. Eu não tô vendo graça nenhuma, não. Vai, vai, mas roda essa garrafa logo. Oxi. Vai, trouxa. É verdade ou é o desafio? Desafio. Urra! Desafiou, hein? Ah, eu vi. Hum, já sei. Te desafio a sabotar o carro do 06 e 07. Ih, agora quero ver se você é tudo isso mesmo. Ah, 07. Você sabe que eu não dou moleza pra vagabundo, né? É isso aí, 06. Se vagabundo quiser moleza, mastiga a água, rapá. O vagabundo tá achando o quê, rapá? Quer festinha de criança pra ganhar docinho? Seguinte, família, fica de olho que eu vou lá, hein? Tá, tá, mas vai rápido. E toma cuidado, hein? Isso aí, rapá. Tá ligado, rapá? Pra vagabundo tem que ficar ligado. Caramba, o embaçado é experiente, né? Pois é. Vamos, 07. A gente tem que fazer uma ronda pelo bairro. Pois é. O crime não descansa, né não, 07? A gente sim. O crime não. Acho que ele tá demorando demais. Ele tá mesmo. Ô, embaçado, vai logo. Pelo amor de Deus, que piada, meu. Eita, morreu, morreu. Os policiais tão vindo. Se esconde, se esconde. O que foi, 06? Eu acho que eu vi alguém. Aonde? Bem ali atrás, ó. Ih, ferrou. E aí, vamos embora daqui? Mas o embaçado vai deixar ele aqui? É, deixa pra lá. Eu, hein. Oxe. Eu, hein. Quase me lasquei, família. Fé. Aí, embaçado, ó. Faltou um pouquinho pra você ser preso, hein? Não ia fazer diferença nenhuma pro embaçado ser preso. Ele é preso toda semana. Vai, garraça. Gira a garraça pra nós aí. Ai, calma. Tá bom. Vacilão. Ih, agora sim, hein? Ó, ó, ó. Vocês, olha lá, hein? Não vai me desafiar a fazer loucura, não, que eu não vou fazer, não. Sou todo pra vocês, sou idiota. Oxi. É o seguinte, Marivalda. O seu desafio é... Subir lá no topo desse coqueiro e trazer um coco pra mim. Eu? Não, besta. O cara ali, ó, do sorvete. É o quê? Quer sorvete, amigo? Quero nada não, maluco de sorvete. Rala. Ô, moço. Eu aqui, ó. Eu vou querer o quê? Quer nada não, ó. Cala a boca. Certeza, meu coleguinha? Tem de coco, morango, limão. Rala, maluco de sorvete. Eu aí. Ó, o sorvete. Ô, retardado. Como é que eu vou subir lá? É muito alto. Ah, sei lá, Marivalda. Se vira. Na hora de cumprir o meu desafio, eu cumpri. Não fiquei de quase, 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 não, entendeu? Ah, então tá bom, vai. Oi! Se lascou, sim. Me deu o embaçado. Ô, por que você ficou balançando a árvore também, ó, idiota? Ô, que é isso? Ah, nada mesmo. Tô vendo graça nenhuma, não. Ô, pelo amor de Deus, ó. Sacanagem, isso aqui de boa não aparece até um coco de 10 metros de altura na minha cabeça. Quase que eu morro. E aí, embaçado, desafio cumprido já? Não, né, ô, idiota? O desafio é você subir lá em cima e trazer o coco pra mim. E não balançar o coco no coco cai na minha cabeça. Só cuidado pra não cair, hein? Vai logo, marcha lá pra cima. Ai, meu Deus, tá muito alto. Então desce. Não, Jean, você não vai descer, não. Você tem que subir mais pra poder cumprir o desafio. Eu tô presa. Socorro. Ai, se eu cair. Eu não consigo descer, você não tá vendo, não, embaçado? Ai, meu Deus, chama o helicóptero, chama a polícia, chama alguém. Então sobe, ô. Foi embaçado, ela vai cair. Se cair do chão, não passa, valeu? Ah, eu não vou aguentar muito tempo, eu vou cair. Eita, e agora? E agora? Pera aí, então, que eu vou ligar pros bombeiros aqui, valeu? Ô, burro. Até ele chegar, ela já caiu e morreu, né? Ah, mas pelo menos eu tentei, né? Você quer que eu faço o quê? Ai, meu Deus, caiu. Marivalda, 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 Marivalda. Nossa, Marivalda, você também. Ei, que por de Deus, joga aí, que pente azul aí, ó. Vai, vai, vira, vira. Vai, Marivalda, gira a garrafa. Desafio você ir lá no meio do deserto e tirar uma foto e mandar pra nós, valeu? Que vai que você não vai, mete o louco? É, no deserto, é? É, mas fazer o quê lá? Vai lá e volta. Mas, sozinho ou vocês vão comigo? Sozinho. Mas, vocês não acham meio perigoso ir pá? Vai que uma cobra me morde, ou então um escorpião me morde, ou então eu me perco, ou então... É isso aí mesmo, você vai ter que ir lá no deserto sem excluir. Tá bom, galera, calmou. Eu vou, tá? Vou deixar. E aí, nerdão, vai? Marcha. É. Vai lá. Não, eu tô indo já. É que eu tô olhando aqui, analisando o terreno, mas eu vou. Então, é só ir lá. É, eu tô indo, tô indo. Não, mas eu volto, hein. Tá bom. Pode ficar ligado, eu tô indo. Tá esperando, nerdão. Não, relaxa. Eu vou agarrar bem aqui. Pode ficar tranquilo que eu não vou me perder, porque eu mancho das coordenadas, tá? Fala forte, então. Tá te amo? Mas, então, calma, calma. Não, vai logo, nerdão. Bora te rolar, vai logo. Vai, vai, vai. Eu não tô com medo. Não, eu não tô com medo, nerdão, vai logo. Tô indo. Tchau. Vai com Deus. E se ele não voltar? Aí a gente buscar ele, ué. Oxe. A gente? A gente quer. Nós, né, embaçado? Você não vai largar o nerd lá no meio do deserto sozinho, né? Pode ir pra, Marivalda. Se passar uma hora e ele não voltar, aí nós vai atrás dele, valeu? É, eu acho que é aqui, hein? Vou logo tirar uma foto pra meter o pé desse lugar, porque aqui me dá medo. Ah, não, mano. Ah, para. Meu celular descarregou. Ah, pelo amor de Deus, né? Tinha que ser comigo, tudo dá errado. Ah, vou voltar pra casa. Tá. Calma, calma. Eu vim de lá, né? Não. Se eu vim de lá, eu fiz uma curva que foi ali na montanhinha e aí eu subi aqui e... Tá bom, já sei. Vou ver a direção do vento. Tá vindo do oeste. Então eu vou pro oeste. Não, cara. O oeste é pra casa. Oxe. Quero pra ele não acordar agora. Ô, Marivalda, que que é isso? Você tá de sacanagem com a minha cara? Ô, eu tava ali tirando uma soneca suave. Você vem e faz uma maldade dessa. Não, pelo amor de Deus, só pode estar de sacanagem com a minha cara, né? Cheio de água nos meus ouvidos, esse cara. Não, fala sério. Depois que eu... Depois que eu desconto, você não vem ficar com raiva, não. Eu vou tacar uma caixa d'água na sua cara pra ver se você gosta, valeu? Eu tava te chamando mais de meia hora e você tava dormindo aí? Embaçado. Embaçado. Acorda, embaçado. 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 Acorda. Acorda, embaçado. Embaçado, embaçado. Acorda, embaçado. E acorda, embaçado. Acorda. Ah, mas não precisava disso, né, Marivalda? Ó, embaçado, o nerd não volta mais de três horas e ele não mandou a foto ainda. Nossa, Jão, sério? Moiou. Meu Deus do céu. Vamos atrás dele? Vamos, vamos. Andar na areia cansa, né? Nossa, minha espanturrilha tá doendo, doido. Ai, tava pensando aqui, demorou 15 minutos pra eu chegar no lugar onde eu tentei tirar a foto. Já tem três horas que eu tô andando e ainda não voltei. Eu acho que eu me perdi, hein? E aí, Marivalda? Pra onde você acha que ele foi? E como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Tá achando que eu sei? Vamos seguir essas pegadas aqui, ó. Tá louca, ó? Enfim, não fode ele. E se for? Já sei. Vamos tirar para o ímpar. Demorou, então, ímpar? Pá. Um, dois, três e... Ganhei. Vamos. Uh, mas que merda. Eu, hein? Sempre perco. Ai, ai, meu Deus. Ai. Será que esse pobre animal morreu porque todo ser vivo que chega nesse ponto do deserto morre por desidratação ou queimado do sol? Ou pior, será que ele foi mordido por um escorpião? Ou por um jacaré? Um leão? E se tiver um urso? Ai, meu Deus. Ai, eu tô com dor de viada. Que calor, meu Deus do céu. Nossa, Marivalda, papo reto. Agora sim que seria bom a baldada daquela, hein? Cê é louco. Eu ia ficar felizão. Ô, Marivalda, cê tá louca, ô? Que isso? Tá ficando retardada, ô, idiota. Ué, cê não falou que queria uma baldada? Era uma baldada cheia da água, né, ô sua idiota? Pelo amor de Deus, vou ficar com a cabeça de novo. Lá na praia já caiu um coco de dez, mas tem outro lado na minha cabeça. Só ficou pra me morrer, seu idiota. E da onde que cê tirou esse balde aí, ô? Ô, irmão, cê para de reclamar e vamos atrás do nerd aí. Antes que ele some aqui nesse lugar aqui cheio de areia, que eu não sei onde que eu tô. O calor da miséria. Ah, meu Deus. Ah, eu tô quase morrendo. Ah, eu vou desmaiar. Ah, já sei. Vou subir em uma superfície plana e elevada pra ver se eu vejo alguém. Me ajuda, Deus, por favor. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, não aguento mais, eu quero água. Ai, chove, meu chão. Nossa, Marivalda. Certeza que nós tá perdido. Ai, ai, culpa sua. Culpa minha o quê, ô? Culpa sua, seu idiota. Por que culpa minha? Culpa sua. Porque eu tava tirando, vim poupar ali, você que ganhou e escolheu lugar pra nós ir, valeu? Ai, agora quem falar que é culpa minha? Ah, pelo amor de Deus, a culpa sua, você é a culpada. Ah, que isso? Tá tirando. Não, 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 não. A culpa sua, você vai tá chovendo. Ah, pelo amor de Deus, tá bem, tá bom, idiota. A culpa sua, para. Você não vai pra lá. Ah, para. Oh, Marivalda, que que é isso? Você tá ficando louca, é? Oh, pelo amor de Deus, a última pessoa que eu queria ficar perdida no deserto é com você, valeu? Cheio de ódio a tua goropa e me sujou a inteira, idiota. Nossa, nem acredito que são eles, hein? Ei, aqui. Jesus amado. Olha, olha o nerd. Ei, aqui. Olha o nerd. Oxe, nerd. Oh, 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 nerd. E aí, nerd? Onde você tava, né? Se eu soubesse onde eu tava, eu não tinha me perdido, né? Mas você também é burrão, hein, nerd? Por culpa sua, agora, nós três tá perdido, valeu? Por culpa sua, nós três tá perdido. Você me desafiou. Mas foi você que se perdeu primeiro, seu animal. Aí a gente que veio atrás de você não interessa. A gente que veio atrás de você. Aí você se perdeu. Agora nós três tá perdido. Chega, chega, chega. Se você ficar discutindo assim, a gente vai acabar morrendo aqui e não vai encontrar o caminho de casa. Oxe, vamos. Ai, chega, chega. Não aguento mais, não. Ai, não. Tô por reto. Nossa. Esmaiou a Marivalda. E agora, nerd? Nossa, e agora? O que a gente vai fazer, mano? Não seja um ferro. Bora, vagabondagem. Quero ver todas essas seis mãos com alta, hein. Sem mimimi, hein, rapá. Nem pra ficar com essa cara de bicho morto, não, cara. Isso aí. É isso mesmo. Ô, senhor. Pelo amor de Deus, senhor. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia ficar feliz em ver o senhor. Que bom pra você, seu vagabundo. Porque pra mim, toda vez que eu encontro vagabundo na rua, é o pior dia da minha semana. Ou seja, todo dia, rapaz. Tu não vem me estressar, não, hein. 0,6? O quê? Calma, 0,6. O vagabundo tá achando bom te encontrar. Não tá achando. Quero ver se ele vai achar por quando nós meter 25 anos de cadeia nas suas costas, rapaz. E aí? Quero ver. Quero ver também, rapaz. Calma, senhor. Você não tá vendo a nossa situação aqui, não. A gente tá perdido horas nesse deserto aqui, passando mal. A Marivalda até já desmaiou. E como que vocês acharam a gente? Pois fique sabendo que a gente encontra vagabundo em qualquer lugar, rapaz. Que não tem pinote, não, caralho. É que é polícia, rapaz. Isso aí, 0,7. Isso aí, 0,6. Mas você... Vem pra ajudar nós, né? Vim pra te ajudar o meu parceiro aqui a te sentar ali na prisão, rapaz. Você acha que a gente não viu você sabotando o carro, não, vagabundo? Vagabundo acha que vai ser? Tá achando que nós tá com o olho e é onde, rapaz? Oh, não foi eu, não, senhor. 0,6. Fala, 0,7. Segura aqui minha arma de cano longo, com todo prazer. Como não foi, não, senhor? Eu sou mentiroso, então? Não, não, senhor. Bom, quer saber? Eu não tenho tempo pra poder ficar escutando história de vagabundo, não, rapaz. 0,7. Chora. Senta ali a prisão e toca o mundo aí. Demorou. Agora. Isso aí, me dá meu cano e tô cedo. Toma. Porra, bora, rapaz. Eu, hein. Vagabundo tá achando que é o quê, rapaz? Tá achando que é festa da Xuxa agora pra criança se divertir? Eu, hein. Vai se divertir no Shilling Drop, rapaz. Quer polícia? Ah, não. De novo, não. 0,6 e 0,7 eram os polícia mais brabo do DP. Eles botavam vagabundo tudo pra chorar. É isso aí, rapaz. Nós pega vagabundo sem ideia, bota tudo na prisão. Todo dia eles faziam uma ronda juntos e prendiam vagabundo pra caralho. É isso aí, rapaz. A cadeia tá igual coração de mãe. Sempre cabe mais um vagabundo. Porém, nesse dia em específico, 0,6 e 0,7 se depararam com um crime um tanto quanto peculiar. Bom, senhora, pode ir relatando aí o que que aconteceu. Aqui foi, 0,7. Ó, dei um tiro pra me soltar aqui, 0,6. Porra, fiquei embolado nessas cacetes de fita, meu. Porra, 0,7. Não era mais fácil você sacar da faca, rapaz. Burro. Porra de faca, 0,6. Bagulho é tiro, rapaz. Você acha que eu fiquei anos treinando na academia de tiro lá pra eu usar uma faca? Ô, companheiro. Fala, meu chegado. Imagina quando nós tiver nossa própria arma e poder descer tiro, vagabundo. Porque nós vai ser polícia, rapaz. É isso mesmo, rapaz. Vagabundo vai tremer na base quando vê nós. É, mas pra isso, vagabundo vai ter que tremer pelo nosso codinômio policial que vai ser muito foda. Pode parar, hein. Vou pensar. Vou pensar. Partir de agora eu quero ser chamado de 0,6. Boa, 0,6. E eu, partir de hoje, quero ser chamado de 0,7. Mas peraí. Por que 0,6 e 0,7? Sei lá, 0,6. Ninguém vai questionar nós, não. Nós é polícia, rapaz. Ainda não somos 0,7. Mas vamos ser, caralho. A arma serve pra auxiliar no nosso trabalho ou pra ficar de enfeitinho, 0,6? Pra auxiliar, 0,7, né? Mas não precisava, né? Sabe o que que é isso? O quê? Burrice. Seu emocionado. Emocionado é você, rapaz, que fica gastando bala à toa aí. Outro dia mesmo deu dois tiros pra cima pra se mostrar pras novas que tava passando na rua, rapaz. Cê acha que eu não lembro? Eu lembro, 0,6. Fala baixo, rapaz. A vítima aqui, ó. Ah, agora cê fica falando ó, a vítima, né? Ó, a vítima. Não tinha esse papo de ó, a vítima, semana passada, não, né, 0,6? Seu emocionado. Fica gastando as bala à toa aí. Sabe que não tem bala na delegacia? Um bala por polícia e você fica gastando à toa aí, seu trouxão. E aí, acabar as bala, nós vai ter que fazer o quê, 0,6? Vai ter que usar uma frosa, 0,6? Nós vai subir o morro lá, vagabundo, com a K47, nós com a frosa, 0,6? Quem você acha que ganha, rapaz? Depende, 0,7. A gente vai tá motivado? Mano, é motivado, 0,6. Vagabundo, vai sentar um pipoco na gente, rapaz. Ei, seus polícia. Fala aí, senhora, qual foi? Senhora não, senhora tá no céu. Tá bom então, senhora, qual é seu nome então, senhora? Meu nome é Marivalda. Prefiro chamar de senhora, senhora. E você, 0,6? Eu também, 0,7? É isso aí, senhora. Agora pode descrever como é que aconteceu a situação aí pra nós, senhora? Então, eu tô mandando na rua, tranquilamente, feliz, sorridente, vendo os passarinhos voar, quando de repente veio um homem com um saco preto na cabeça, a mochila embaixo do saco... Pera aí, senhora, como é que você sabe que tinha uma mochila embaixo do saco preto? É um saco preto! Podia ter qualquer coisa embaixo, rapaz! Ah, eu consegui ver pelo formato do saco. Forma do saco, forma do saco, me dá um saco preto aí, 0,6! Forma do saco, forma do saco, forma do saco... Como é que abre esse saco? Forma do saco... Fala aí, quantos dedos tem aqui embaixo, caralho? Sei lá, três? Três o quê, rapaz? Tem um? Forma do saco, forma do saco... Passando informação errada pra polícia aí, rapaz! Você sabe a consequência que isso pode encarretar pra você, rapaz! Moscano? Forma do saco, forma do saco... As ideias, 0,6! Tá de tiração com a nossa cara, 0,7! Forma do saco, 0,6! Forma do saco é o caralho, rapaz! Forma do saco, forma do saco... Gente, o que importa se ele tá ou não tá com a mochila embaixo do saco preto? O que importa é que ele me roubou! O que importa é em tudo, senhora! Você nunca sabe o que vai fazer você prender um vagabundo! É isso mesmo, 0,6! Por isso, senhora, é imprescindível que você nos passe todos os detalhes do acontecimento aí, rapaz! Então, seu guarda, eu tava andando assim, tranquilamente, até que chegou um homem e falou Vai, vagabunda, passa essa bolsa! Aí eu fiquei chocada! Ah, você ficou chocada, né? É, ele levou minha bolsa que tava em minha carteira, meu batom, o meu carro de brinquedo que tava dentro da bolsa, levou minha chave de casa, minha chave do carro... Mas e aí, foi bom? Foi, ah, eu tive uma brincadeira! Ele também levou a chave do escritório, a chave de casa, como é que eu vou entrar em casa? Eu vou pular o muro pra entrar em casa? Ele levou também a chave do restaurante, a chave da bicicleta, ele levou a chave da chave... Não é mais fácil falar que ele levou tudo, rapaz? Vai ficar de enrolação aí, é? Mas ele não levou tudo, deixou meu chaveiro! Mas você não falou que ele levou sua chave toda aí, rapaz? Tá mentindo pra nós agora? Tá dando dois papos? A chave sim, o chaveiro não! Calma, 07, tá suave! Que mané suave, Zerumi! Vem falar pra mim que é o formado do saco, formado do saco... Com essa informação aí que ela passou pra gente, vagabundo pode ser literalmente qualquer pessoa! Inclusive aquele cara ali! Oxi! Eu? Eu não fiz nada, pô, você só tava passando aqui só! Vai, vagabundo, mete o pé, rapaz! Oxi! Senhora, pode ficar tranquila que vamos achar esse vagabundo pra você! Vamos lá, 06, vamos lá, 07! Ô, vagabundo, tira as correntes da frente aí, rapaz! Não dá pra ver o papel aí? Mas aí não dá pra ver minhas correntes! Ligeiro, rapaz! Vai, tira lá! Moscando é! Oxi! Vai! Aê, senhora! Pegamos esses elementos vagabundos suspeitos andando pela região aqui pra senhora dar uma reconhecida aí, ó! E ver se foi alguém que te meteu um roubo! E aí? Olha lá, ó! E aí? Tá bom, vamos ver esses vagabundos aí, vai! Vagabundo número 1, se aproxime e fala a frase! Vai, vagabunda, passa essa bolsa! Vai, vagabunda, passa essa bolsa! Fala direito, pô! Fala que nem homem! Você quer que eu entre aí e te dê um mata-leão pra você começar a falar? Tô falando, parça! Tá moscando? Ah, então é com essa voz de mocinha que você fala quando vai fazer seus roubos! Não! E você fala como, rapaz? Não falo! Eu não sou ladrão! Oxi! Só pegar um corrente nos otários aí na rua! Os caras tão moscando e eu... Já meto ali o furto! E aí, senhora! Foi ele? Como é que é? Não, acho que não! Porque eu nem tinha corrente ali na bolsa! Pra que ele ia me roubar? Ô! Eu já falei que eu não roubo, Jão! Eu só adquiro, tá ligado? Vagabundo número 2! Se aproxime e fale a frase! Vai, vagabunda! Passa essa bolsa! Vai, vagabunda! Passa essa bolsa! É sério, vagabunda! Vai fingir que tem a língua presa agora, caralho! Tá achando que nós é idiota? Ô, senhor! Não é fingimento não, senhor! Eu até gostaria que fosse, tá ligado? Mas não é, não, senhor! De verdade mesmo! Eu vi um sofrendo com isso há anos! Todo mundo me zoando porque eu tenho a língua presa, senhor! Na mola! Fico tristão, tá ligado? Eu falo errado não é porque, pá, que eu sou burro, esse bagulho aí! Falo errado porque é a dificuldade que nós enfrentamos mesmo do problema aí, sabe, senhor? Fico até emocionado quando eu falo desse bagulho! Dá o som aqui com o meu CD! Mostra o frimento, tá ligado? Te convenceu, 06? Porra nenhuma, 07! Ah, João, vai pra bosta, vocês dois, eu nem roubo falando assim! Ah, é? E você rouba como então, vagabundo número 2? Vai, vacilona, passa a bol... Ô, pera aí! Ô, não! Eu não falaria nada, não! Vocês são chapando! Cê é louco, vocês querem me incriminar, né? Ah, já peguei o joguinho de vocês, já entendi, já! É isso que vocês querem! Joga a cara daquele vagabundo ali, ó! Fiz nada? O bocado dos enlatados no pescoço e vocês querendo botar a culpa logo em mim! Ah, tiração, né? E aí, senhora, e esse meliante aí, foi ele ou não foi? Não, não é esse não, cê... Deixa eu ver... Não, 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 isso aí nem dá medo! Olha isso aí, a cara de bunda dele! O cara que me roubou, ele tinha um boizão! Grossão! Sabe? Aí dava medo, esse aí não dá medo não, esse aí é um bosta! Como assim eu não dou medo, senhora? Tá de tiração, né? Não é possível! Vem o menor trajadão, igual eu aqui, ó! Camiveta do Corinthians, a Juliette! Boné da Red Bull pra trás, bermuda da Ciclone! Puma disse que no pé, meia na canela e você vem falar que eu não dou medo! Não! Não dou medo, não dou medo! Deixa eu te trombar, 10 horas da noite na rua, moscando, voltando do mercado com a bolsa cheia de objetos, cheia de dinheiro, falei, vai embora, moscando pra ver! Como é que é, ô vagabundo? Ô, seu policial, pega um contonete pra limpar esses seus ouvidos aí que você tá ouvindo coisa já, ô! Eu não falei nada, não! Nada, ó! Tô, ó! Se eu pego esse contonete, rapá! Bonete, vai lá onde eu vou enfiar! Ah, vai pra boca, seu policial, vazei! Oi! Ah, é, tem um brindo aqui, ô! Ô, chefe de ideia! Vagabundo número 3, se aproxima! Vagabundo não, meu bom, vocês me respeitem! Meu nome é Professor Senhor Marginal, entendeu? Não é pra chamar de outra coisa, não! Ah, então quer dizer que o vagabundo é marginal? Não, meu bom, eu sou professor! Professor de marginalidade, né, vagabundo! Rapá, tá moscando, rapá! Confesso, foi você que roubou a senhora aqui, né, cara? Primeiramente, meu bom, não! Segundamente, você não falte com respeito comigo porque eu sou quem faz o filho de vocês virar homem! Seus dois otários! No caso, você que faz nosso filho virar marginal, né, o seu vagabundo! Ah, já depende do ponto de vista, entendeu? Cada um tem seu ponto de vista peculiar sobre a situação do entendimento do peculiar da situação. É, do ponto de vista do vagabundo, ele sempre tá certo, né? Foi só dessa vez, senhor, eu tava precisando, vem com ladainha na minha orelha, rapá, mas eu já tô ligado! Que é polícia, rapá! Entendeu alguma coisa? Nem eu! E aí, senhora, o que a senhora acha? Foi ele ou não foi? Porra! Não, esse aqui não! Esse aqui não! A cara de mongão dele nunca, nunca ele conseguiria me roubar! O tal fio assim dele, ó! Esse aí não, né, esse aí não! Não, pera aí, sério, você acha... Não! Você acha... Não! Você acha que eu não consigo... Não! Você acha mesmo que eu, logo eu, não conseguiria te roubar? Acho! Tá vendo isso aqui? É logo o seu, otário! Ô, caralho! É isso aí! Ai, meu Deus, como é que ele fez isso? Meu Deus do céu! Não olhe pra cá, não, ô! Nojento! Ai, meu Deus, o que é isso aí? Um pato com o cão, é? Ai, Jesus Cristo! Oxi! Nunca mais duvide de mim, valeu? Vacilo com o peito! Vagabundo acabou de te roubar e devolver os produtos de furta aí! Vai querer dar queixa? Não, não, precisa não, precisa não! Ô, 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 doutor! Ô, doutor! Vamos ver aqueles dois ali, ó! Que eles estão parecendo muito suspeitos, ó! Você tá vendo? Coloca a cabeça mais pra cá, tá vendo ali, ó? Tô vendo, senhora! Tá parecendo suspeito, agora vai pra lá! Tá aqui, calma, vamos lá, senhora, vamos lá! Vagabundo 4 e 5! Se aproxima aí, fala pra... Se aproximar pra quê, mano? Vocês vão me dar o Nargas? Nargas, cadê? Eu quero! Que da hora, mano! Você também curtiu Nargas, eu sou viciadaço em um Nargas! Mano, eu curto tanto Nargas... Que... Foi mal! Que vai demorar 80 anos pra sair toda a fumaça! Nossa, mano, que da hora! Essa é minha meta de vida, hein! No dia que eu chegar nesse nível aí, aí sim eu vou ser feliz de verdade! É isso mesmo, mano, prazer! Por causa de fumaça, e você? Prazer, mano, Duduzinha do Nargas! Aê, no dia que você quiser fumar uns 500 rochas, liga a nós, demorou? Demorou! Vai, caralho, você está moscando, rapá! No meio do reconhecimento de suspeita que vocês vem meter bagulho de Nargas! Nargas é o caralho, porra! Ah, tá ligado, né, seu polícia? O Nargas é sempre da hora! Ô, doutor! Eu não tô achando que é nenhum desses dois, não, sabia? Na verdade, eu não tô achando que é nenhum desses aqui que me roubou! Acho que nem nenhum, nem nenhum tem a cara de suspeito, não! Tô começando a achar também, hein, senhora? E você, 06? Sabe o que eu acho, 07? O que você acha, 06? Que é tudo vagabundo! Olha o otário moscando com a corrente ali! Falou, seus otários! Vou meter o pé com a minha mobiçado! Sua o quê? Mobiçado, Jão! Ô, é a mobilete do embaçado, entendeu? Entendeu! Dá uma carona aí, ô, moscão! Hã? Pode ir para, cachorro! É só montar aí no garupão! Demorou! Tá bem, bateu lá! Ô! Ô, Cijão! Tá logo montado ao contrário, qual foi? R.S.R.S.R.S.R.S.R.S.R.S.R.S. Nunca, jamais, em hipótese alguma, deixe as suas costas desprotegidas, otário! A não ser que você tenha olho no cu, entendeu? Ô, mas o cu tá coberto pelo short, Cijão, as ideias! Cala a boca! Eu sou o professor, eu sei do que eu tô falando, seu ramelão! Comédia, ramelo com óculos, linguinha presa! Bora logo agora, mete o pé nessa barra! Mano, só sobrou nós dois daí! Bora fumar o narga? Bora! E aí, Zero Mia, já teve algum sinal de algum meliante por aí? Por enquanto não, Zero Sete! E aí? Tá moscando, Zero Mia, rapaz? Vai pro outro lado da rua lá! Aqui eu tô vendo já, ó! Esse Zero Mia, viu? Bom otário! Ai, ai! Ô, senhora! Vem pra cá, rapaz! Tá moscando! Que foi, essa é a polícia? Então, senhora, que pra fazer... Ai, para de me chamar de senhora! Negativo, senhora! Como eu tava falando, a gente vai precisar de mais... Ah, então vamos fazer assim, vamos tirar pá ou ímpar? Se eu perder, você me chama de senhora! Se eu ganhar, você me chama pelo nome! Não importa! Pá! Ímpar! Um, dois e... Então, senhora, como eu tava falando pra senhora aí... Pô, peraí! Seis é pá! Eu ganhei! E eu disse que não importa, senhora! Tá moscando? Não ouviu, não? Não limpou o ouvido hoje de manhã, não? Então, 07, eu não vi nada, não! Dei uma olhada aí no perímetro, tá tudo tranquilo, nem um ato de vagabundagem... Pelo que eu olhei aí, eu acho que ele não tá aqui, não, hein? Valeu, hein, 06! Inútil como sempre! Senhora, vou precisar dos detalhes! Então, meu senhor, como vocês sabem, ele tava com um saco preto, por baixo tava uma mochila, ele tava com uma camiseta azul do Chelsea, um chinelo preto e... verde... Ele também tava com uma bermuda azul e branca... Bastante coisa, hein, senhora! Por que que você só se lembrou dessas coisas agora? Muito inconveniente, hein? Ah, é porque ele tá passando ali na rua, ó, 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 ó... Com um bocado de coisa na mão, ó! Foi 07! Sem bunda as canelas, rapaz! Bora, 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 bora que a bunda aí, rapaz! Ai, ai! Nós vamos te pegar, vagabundo! Espera aí, rapaz! Espera aí! Espera aí! Eu não aguento! Eu não aguento! Bora, 06! Seu corno! Te falei uma vez só que minha mulher me traiu, falei pra você não falar pra ninguém, você vem e mete essa! Vamos lá, filhão! Não é toda vez que vagabundo vai ficar dando mole na esquina pra nós, não! É, rapaziada, eu tenho hora marcada, hein, porra! Bora! Aê! Aê! Não vai dar, não! Falou, polícia otá! Aê, 06! O vagabundo tá achando que é Harry Potter pra atravessar a parede! Toca nada, filhão! Otário! 06! Ola, 07! Esse aqui não é aquele meliante que eu apontei logo no início do vídeo? Espera aí! É ele mesmo, rapaz! É isso aí, rapaz! Vai passar a noite no DP, hein! Vacilão! Otário! Pela saco! Comédia! Vagabundo! Vacilão! Eu não falei, eu não falei que era uma mochila, nem do saco branco! Caralho! Aê, seu otário! Oh! Calma aí! Antes de mais nada, guarda minha quadrada aí! Oh! Tirar aqui, né? Trazinha de segurança! Tô ficando, rapaz! E aí, seu otário! Você roubou as contas da senhora ali, né? Tira as minhas coisinhas! Não! Como é que pode, 06? Não é possível, 07! Como você fala aqui no robô? Se nós vira você saindo da loja com um bocado das coisas, rapaz! Na moral, a loja eu roubei! Mas ela ali... Não! Engraçadão você, hein? Cês acham que nós vai acreditar aí nessa sua ladinha, rapaz! Nós tá ligado, caralho! Mas você tava com o mesmo saco preto na cabeça que eu vi! Você consegue provar que é a porra do mesmo saco? Nós vai conseguir provar que é o mesmo saco preto e você vai ser preto! Senhora, não conseguimos provar que o saco é o mesmo! Eu tô só acreditando que isso aconteceu! Atravalei tanto pra ter minhas coisinhas! É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, calma senhora, calma! Eu vou aginar o seu de pé! Não, senhora, calma senhora, calma senhora! Calma senhora, calma! Fica tranquila! A gente vai conseguir uma confissão desse vagabundo! Eu não quero uma confissão! Eu quero minhas contas de volta! Calma senhora, tá de boa, rapaz! Vamos conseguir suas contas de volta, meu! Tá tirando! Aí, 06! Aumenta a temperatura do ar-condicionado lá! Oxe, 07! Pra quem que não vai mexer no ar-condicionado? Tá moscando, é? Pra quê, 06? Te digo, pra deixar vagabundo desconfortável, rapaz! Nego tá achando que tá em lazer aqui? Aqui, cadê, rapaz? Vagabundo tem que passar mal! Demorou, 07! É isso mesmo! Vagabundo tá de sacanagem com nós! Eita, calor da porra, menino! Você tá é doido, é, velho? Meu saco até pregou aqui, de eu despregar aqui! Eita, é doido, meu amigo! Uh! Calor da miséria, doido! Dá pra errar o negócio aí, velho! Uh! Você tá doido, velho! Tá calor porra nenhuma, meu vagabundo! Você que é vagabundo e vagabundo quando tá fazendo vagabundagem fica suando, caralho! Eu sou igual uma pessoa normal! Vai falar que tu não sou aí! Não! Nem um pouquinho? Tem! Certeza? Ah! Não falei! Acabou de que é vagabundinha aí! Cala a boca, vagabundo! Quem faz interrogatório aqui é nóis, não é você não, rapaz! Tá moscando, caralho? Aí, doutor, na moral, pode me interrogar, eu tô suado, que eu não fiz nada! Como você fala que não fez nada, rapaz? Tá moscando, é? Não fez nada, não fez nada! Nós tá ligado, caralho! Não fez nada! Nós sabemos de tudo! Não fez nada, não fez nada! Nós te cantos, tem de canto de busco, hein, caralho? Não fez nada, não fez nada! Não, a hora de ficar fumofando lá na cadeia tu vai ver, rapaz! Não fez nada, não fez nada! Tá ligado, né? É, realmente, a loja eu roubei. E você também roubou a senhora aí, rapá. Você acha que não tá ligado, mas não tá ligado, rapá. Mete o louco no aqui, a polícia. Não, ela não. E a loja, hein? A loja, sim. E ela? Ela não. Ah, é? Mas e a loja? Sim. E ela e a loja? Sim, não. Tá moscando, rapaz? É sim ou não no texto de sim, não? É não, mas também é sim. Como assim, rapaz? Tu tá ficando doido? Quer mentir pra polícia? Tu sabe no melhor que tu vai se envolver, rapaz? Oxi! Eu já disse que é não, mas também é sim, mas também pode ser que não. Pudecida logo, rapaz, que eu não tenho tempo pra poder ficar escutando ladanhas de vagabundo. É, eu já falei que é sim, mas também é não e também é sim, pois pode ser não. Diz isso, 07. Resolve aí, vai tomar no cú. Porra, 07, que porra foi aquela lá, meu? Ficou meia hora fazendo pergunta de outra por meliante, rapaz? Ah, 07, eu tinha que tentar de alguma forma, né? Vai que vagabundo se contradizia, falava que sim. Na hora eu já sacava da algema e sentava ali na prisão. Porra? Gente, vocês precisam conseguir ver as coisas de volta, gente. Como é que eu vou sobreviver sem a minha chave do carro? Minha chave da casa? Minha chave do portão? As minhas chaves... É, então, senhora, na verdade, a gente não tem prova suficiente pra acusar aqueles vagabundo marginal que tá lá dentro, não, meu. Aí... É, 07, na verdade... O que foi 06? Da ideia. Então, 07. Você sabe que a gente não é muito de fazer essas coisas, né? Nem sei o que é, mas não é. Mas eu acho que a gente vai ter que recorrer àquele nosso contato lá. Contato. Ah, ah, o que vocês tão falando de mim aí? Tão me chamando de gorda, né? Hum. É, com a ideia, eu também tô gordinha, né? Olha aí. Parece que eu comi uma melancia sem machinhar. Aê, senhora, fica quieta aí, caralho! Seus ignorantes. Que contato que é, 06? Aquele lá, 07. Aquele lá de sempre, 06? De sempre, 07. Pô, 06, você sabe que eu não curto ficar fazendo esse tipo de coisa aí, não, hein, caralho! O que a gente vai fazer, 07? Vagabundo furtou todos os objetos da senhora aí, ó. E nós não conseguimos recuperar nada. Vai deixar vagabundo sair no lucro? Vai fazer aparecer como? Nós vai fazer o quê? Vira mágico, rapaz! Mosca, não! Oxe! Ah, 06. Mas se der errado, a culpa é sua, hein? Nossa! Nós é uma equipe, rapaz! Eu não posso assumir o BEL sozinho, não? Pode. Oxe. Pode falar, eu tenho tudo mesmo. É isso aí. Vai, 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 vai. Vai, vagabundo encosta! Mão na cabeça, rapaz! Eu tenho tudo, menos o que vocês querem Me espera, me espera Duvido que você não tem o que nós quer, vagabundo Calma, 06 Primeiramente, dá oi pra senhora aí, vai Oi, senhora Eu tenho tudo, só pra você saber mesmo Meu nome é Marivalda, só pra você saber Mas eu não queria saber, não Inclusive, eu já sabia, porque eu tenho tudo Inclusive, seu nome Vai, vagabundo, sem enrolação Você tá com as coisas que roubaram da senhora aí? Eu não tô com as coisas Mas eu tenho as coisas Porque, você sabe, né Não preciso nem te falar que eu tenho tudo Tudo mesmo, de verdade Claro que ele não tem, 06 Ele tá tirando uma com a nossa cara, porra Eu não vou nem te responder se eu tenho ou não tenho Só me responde aí, dona Marivalda Quais são as coisas que ele pegou pra eu pegar pra você? Pode me chamar só de Marivalda Não precisa chamar de dona, não Esquece esse negócio Não Fala logo, dona Roubaram a minha bolsa A minha chave do carro Roubaram o meu carro que tava dentro da bolsa Que é um carrinho de brinquedo Também roubaram a minha chave do escritório A chave de casa A chave da moto A chave da bicicleta A chave do skate Roubaram tudo Deixa eu ver Deixa eu ver isso aqui Tá tudo aqui E não é que você tem tudo mesmo? É claro que eu tenho tudo, dona E quem te falar que eu não tenho Pode me falar que eu vou lá quebrar Tá ligado, né? Cala a boca Agora fala aí quem foi que passou produto de fute pra você, rapaz Não Ele não sabe, 07 Porra, não tá vendo? É claro que eu sei Eu tenho tudo Você acha mesmo que eu não saberia o nome de quem que eu negocio? Pelo amor de Deus, né? É muito trabalho pra ter tudo Não é só ter tudo Você tem que ter tudo pra ter tudo Se eu te mostrar uma foto, vagabundo Você sabe? É claro Cadê a foto, 06? Basta a foto do vacar Olha aí, sim, 06 Isso mesmo, éficiente Aqui, ó Olha Eu tenho tudo, mas Visão raio-x eu ainda não tenho não, hein? O maluco tá com o saco preto na cabeça aí Porra, 06 Tá moscando Como é que ele vai reconhecer meliante, meliante com o saco na cabeça aqui, rapaz? Ah, 07 Pelo formato do saco, né? Ah, não Formato do saco, 06 Formato do saco? Não, não Mano que tem tudo Me dá o saco preto aí Peraí Formato do saco, formato do saco Peraí, rapaz E aí? É homem ou mulher, 06? Hã? É mulher? Como é que você sabe, caralho? Virou vidente Pelo formato da roupa Formato da roupa, formato da roupa Hã? Aí, ó Não falei? Vai, senhora Vai, mete o pé Hã? Idiota esse 06 E aí, 07 Como você se sente, hein? Tando errado pra caralho Tá bom, 06 Para com esse caô aí Me dá a foto certa do vagabundo, rapaz E aí, vagabundo Tá reconhecendo o outro vagabundo? Olha O máximo que eu posso quiser Pra não me incriminar É que sim Vagabundo reconheceu o outro 06 Vamos meter o pé pra dar e pé E fica ligado que aqui é polícia, hein? Mosca não, rapaz Tá ligado, né, caralho? Oxe Tava esperando pelo outro, né, rapaz? Isso aí Carigene, hein? Ainda bem que eu tenho tudo Bora, senhora Tá chapando aí? Entra no cacete do carro Você que tá chapando Você não viu que eu não entrei no carro, não? Que eu tô aqui parada Ai Adivinha, seu comédia Um vagabundo alegou pra mim Que comprou produto de fute de você, rapaz Tá fudido, hein? Mentira Verdade Mentira Verdade Mentira Verdade Ah, então é verdade Tô negra, vai Pode prender Isso aí Vai passar o resto da vida em cana Vagabundo É isso aí, rapaz Sem reclamar, hein? Vai sofrer, hein? Sofre, otário É isso mesmo Pela saco Comédia E mais uma vez O dia foi salvo Graça aos polícia mais idiota do YouTube O 06 e o 07 Poxa Olha esse narrador tirando logo na nossa cara, Zerber Bora quebrar ele Bora quebrar eles, Zerber Poxa, gata esse cara daí, Zerber Poxa, gata esse cara daí, rapaz Nós vai te gatar, rapaz Bora te gatar, eu faço tirando logo Tá buscando, rapaz Que por isso Quebra uma porrada, tu vai ver, rapaz Se inscreva no canal de animação Link na descrição Vai lá Gol Vai, chupa, filho da Acabei de fazer mil gols em você lá Ah, não Esse maluco tá tirando com a minha cara Você não fez essa porra aí não comigo não Na desgraça Não, não, na moral Esse maluco tá tirando Tá tirando uma desgraça aqui nessa porra Que por que vai fazer esse bagulho com a minha Eu não vou fazer Filha da puta Que isso? Que isso, digo eu Eu também Laca a minha corrente Eu vou pra São Paulo, porra Caralho Eita porra Ah, pelo amor de Deus, né Tá cheio dos amiguinhos Amiguinhos não Conhecidos, tá Quer apostar quanto Que ele vai voltar todo diferente Vim então Ele vai no mínimo cortar o cabelo Nada a ver Eu nem vou cortar o cabelo, tá E aí Ficou da hora? Valeu Ah, mano Ficou pica Vai sim Nem vou Fica esperto lá em São Paulo, hein Ué Por que? Lá tem muito assalto, hein Saudade de Rodoel Tomou uma facada lá no metrô Santa Rosa No pescoço? Não Ah No coração Por que que todos seus primos tomam a facada? Nem são todos eles Só foi o Cleiduel, Rodoel e Gabriel Saudade de Gabriel Tá, mas Primeiramente Eu não sou seu primo, tá E segundamente Relaxa O pai manja, né Ainda mais que eu vou tá com Embaçado E aí, nerdola Comédia pela chaco Burro, idiota Quanto tempo, caralho Tô com saudade, cachorro Não tava com saudade, não Mas é isso aí, mano Tô é louco Ah, só cuidado pra não ser robô, velho Ah, impossível, né Porque eu só trouxe cem real E tá bem aqui Ué Cadê meu cenzinho? Ah, seu cenzinho eu não sei Mas o meu cenzão Tá bem aqui, ó R.S.R.S.R.S.R.S. R.S.R.S.R.R.R. Pra mais de meia hora que tamo parado aqui, rapá Ouvindo essa mesma música Cê só ouve essa música Nada a ver, Zero 7 Eu escuto várias outras músicas também, rapá Oxe Cê tá ouvindo isso aí por onde, Zero 6? Pelo rezo Acabei de ver aqui na nova ferramenta De replay do rezo Que você ouviu essa música Pra mais de 1500 vezes Só esse ano, Zero 6 É mentira isso aí, rapá Você também ouviu Hilari Lariê da Xuxa, 367 vezes, Zeromia. Ah, 07, cê sabe, é meus filhos, né? Cala a boca, cê nem tem filho, rapá. E você também ouviu Camiseta Confortável, 757 vezes esse ano, Zeromia. Que música é essa? Pô, 07, mas aí também você quer falar da música que é a maior poesia da história, rapá. Camiseta Confortável, Camiseta Confortável, Camiseta Confortável, Camiseta Confortável. Tá bom, 07, tá sabendo demais das coisas, viu? Tô sabendo mesmo, rapá. E você? Use agora a nova ferramenta de replay do Rezo. Baixe o Rezo no primeiro link da descrição. E aí, bacilde, cê assistiu o filme novo do Matrix que lançou, cachorro? Lá, lá, acho que não é esse bagulho de nerd, nada a ver, já. Cala a boca, para com isso. O bagulho é soltar bola e jogar pipa, tio. Ah, pelo amor de Deus, soltar bola e jogar pipa é meu ovo. Ah, vi dedo, moleque. Para que eu só for, mano. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Nerdólas. Ah, cala a boca. Ah, pelo amor de Deus, cê nunca assistiu esse bagulho nada, você é um merda. Cala a sua boca, eu nem sou nerd, mano. Vai voltar pipa, jogar bola, bagulho de filme, já, bola. Eu sou, ah, pelo amor de Deus, nada a ver isso aí que cê tá falando. Nerd? Marivalda? Oxi. Você tá aqui também? Não, tô lá, ó. Ah, tá lá? Não, demorou, vou lá. Tô indo lá, velho, viu? Se você tá lá, viu? Tô indo lá. Ué! Fui lá e você não tava lá, não, viu? Mas é burro, hein? Por que que se chama um de nerd? Ah, é porque eu gosto de anime, hein? Para, para, cara, é porra! Entra no saco! Oxi, o que é isso? Sequestra, é? Faz ideia? Sequestra o seu burro! Ah, não, mano, de novo não, pelo amor de Deus, todo dia! Vai, vem com os três em fila indiana e anda pra lá! Ué, como? Se a gente não tá vendo nada? Se vira! Mano, anda logo! Não, seu burro! Ué, você que falou pra nós andar, João? Não, seu burro! É pra lá! Ah, demorou, né? Tá bom, né? Ué! Então fiquem de boa aí, assaltado! Eu não vou ser, garanto! Ah, então você é o bichão, então! Ah, beleza! Mas e aí? Você vai ficar na onde? Ah, bocado! Tá ligado, né? Pai, tá estourado! Vou logo ficar na casa de uma mina! Tá cheio de descontate de vagabundo, nem de vídeo com os amigos! Demorou, hein? Não, CDF, não é vagabunda, não! Eu vou ficar na casa da... É o quê? Não, é da... O quê? Eu vou ficar na casa da... Dá pra ser arrombado aí, por favor? Tirou do cu, foi? Ah, valeu! Na casa da marinhosa! Ai, meu Deus! Meu Deus, o que é que está acontecendo aqui, Fabio? O quê? Ai, meu Deus! Oxi! Ai, meu Deus! Tira o saco dessa bicha! Oi, filhão! Como assim? Eu tirei o saco da cabeça! E ainda tá tudo escuro! Tô vendo nada! Nossa, engraçado! Nós dois é burro, hein? Mas você, Jão! É a bola burrice do mundo, ave maria! Ignorante! Picho burro! Mongão! Nossa, idiota! Retardado! Mangoloide! Ah, tá, Jão! Tava vendado! Nem tinha percebido! RF, RF, RF! Ué? Essa aqui não é minha casa? Sim, senhora! Você está exatamente na sua residência, minha senhora! Pode entrar, senhora! Ixi! Qual foi do seu mordomo, Marivalda? Você tem um mordomo? Não, eu não tenho, não! Quem tem é minha avó! Ah! Mas por que ele sequestrou a gente? É mesmo! Mas vou dizer, por que você sequestrou a gente? Sou de zoeirinho, senhora! Tá bom, Vagino, tá bom! Nossa! Essa é a sua casa? É! Tem certeza? Tem! Mas não é aquela ali, não? Não, Jão! Aquela ali é a minha! Tá chapã, né? Tu mora aí? Ah! Só de vez em quando, tá ligado? E quando não é no enquanto da vez? Ah! Aí eu moro com as novas, né? RF, RF! Meu ovo! Ninguém te quer não, embaçado! Cala a boca, Jão! Você não sabe de nada! Tem várias idiotas no pente do pai! Gente, a gente vai uma entrada que a polícia passa aí pra ir do embaçado! Vem, vem! Vamos, vamos! Nossa! Vocês viram aquilo? O quê? Tem nada ali, seu idiota! Mó vibe de casa assombrada! Tá, cala a boca, Jão! Você não tá falando merda aí, não sabe de nada! Mas eu vi ali, eu tava vendo! Você não tá vendo nada, né? Você tá vendo esse fio de terror aí, depois fica vendo coisa aí, tá achando! Ah, tá parecido com isso, pá! Vai, eu dou ele pra levar um tapão na cabeça desse nerdola, idiota! Só por Deus, hein! Vamos fazer alguma coisa da hora! Gente, gente, vamos jogar bola! Oh, mas eu não vou no gol, não, hein! Eu não curto essa parada de ficar levando bolada, não, Jão! Sai fora! Eu, hein! Poxa, se eu for no gol, ninguém joga! Ah, mas nem que porra que eu vou no gol! Ih! Ah, então pode chutar, vai! E aí, galera, beleza? Será que eu posso dar um chute aí, na moral? Tá! Pé, 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 pé! Aqui é o meu, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo! Será que eu peguei também? Pelo amor de Deus! Olha esse moleque, mano! Aí, galera, se prepara, que eu vou chutar de dedinho, hein! Vai! Nossa! Você topou, Jão! Você topou! Sai daqui, que agora que eu vou chutar! Vai, Maripalda! Agora é minha vez, Jão! Sai! Deixa que eu pego essa! Vixe, meu chute rasgou! É, suave, eu tenho outro! Ai, 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 ai! Finalmente! Ih! Nossa, tá de noite já! Ainda bem que eu tenho uma lanterna! Ih, cadê? É, passei! Tá de boa! Tô com tempo! Tô com tempo! E aí, rapaziada, peguei a bola! Rapaziada? Rapaziada? Hum, devem ter ido pra casa, né? Vou lá! Cheguei, galera! Peguei a bola, hein! Nossa, nerd, cê é maluco, Jão! Cê sumiu todo esse tempo só pra poder ir atrás de uma bola! Seu idiota, tá chabando, é? Seu animal, a gente ficou preocupado, só não chamou uma polícia porque eu me passava deixando os dedos! É, cê é louco, imagina se a polícia corre, ó, em mim! Ô, gente, mas eu só fui atrás da bola! A gente tinha uma bola! Impecil! Ah, tá! Pelo amor de Deus, cê é muito burro, cê é muito burro, cê é muito burro, não sabe alguém tão burro igual a você! A gente tem outra bola, não sei pra quem cê vai correr atrás de uma bola, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que eu faço, não sei mais o que eu faço, tá bom? É muito burro! Pelo amor de Deus, eu não aguento mais! O que que a gente faz? Taca ele lá pra fora, expulso! É, ué! Vai embora! Tome saque o dedo! Nossa, mano! E agora que eu não tenho lugar pra dormir, família? Boiô! Ah, puta que faz! Nossa! Bem que podia ter um lugar pra eu dormir, né? Ih! Marivalda, 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 Marivalda! Calma, João, é o seguinte, vamos assustar o nerdolas idiota! Vamos, vamos! Seguinte, Marivalda, o plano vai ser assim, ó! Onde é que eu tô, mano? Onde é que eu tô, mano? Ah, ah, vem! Meu Deus, vamos salvar ele, levantado! Vamos, nerd! Oh, nerd! Vai, meu Deus! Nerd, nerd! Meu Deus, tira ele! Tira o barril! Nerd, 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 acorda, nerd, pelo amor de Deus Acorda, nerd O que é isso? Vai, meu Deus Vai, meu Deus Vai, meu Deus No vídeo de hoje Embaçado se junta com seus amigos na nova mansão de Marivalda Onde eles comemoram e fazem um churrasco juntamente com o mãozinha Deixa o like e se inscreve no canal, valeu Ô, será que é essa casa mesmo ou eu tô chapando? Olha as ideias, João Nossa, do nada é um tigre Olha as ideias, João Essa daqui é nova, nunca vi, hein Salve, tigre, da hora, João Tá prendo, mas o maluco tá criando um tigre, João Olha as ideias, eu, hein Ô, 06, diga Eu acho que a gente precisava de um reforço do 07, hein Rapaz, nós precisava... Peguei, rapaz Tô aqui, hein Rapaz Opa Opa, cê chegou aí, rapaz Cê tá ágil do reforço aí, hein, rapaz Mas agora nós vai prender vagabundo, hein Rapaz Assumei, rapaz Nós não tava a perder tempo, não, rapaz Tem que prender meliante Ô, zero mesmo Diga Não é o embaçado, não, aquele safado ali? Não é não, rapaz É que parece Não é todo vagabundo que tá com a camiseta do Corinthians Que é o embaçado, não, viu É, cê tem razão, hein Verdade Pode ir, pai Ô, foi mal, senhor Logo errei de casa, jão Tá chapando as ideias RS, RS Sou besta também, né Até parece que uma mansão dessa vai ser a casa da Marivalda Ó, as ideias Tô chapando igual besta Fique tranquilo Você não errou de casa É aqui mesmo Senhorita Marivalda te espera na piscina com hidromassagem Me falou que você iria vir Você é o senhor Imagina Embaçado, né Ué Da Marivalda? Essa casa? Cê tá doido, jão As ideias RS, RS, RS Marivalda ganhou na mega Se ele nem falou pra nós Ó, a gente tem a geomanção gigante Pelo amor de Deus Cê é louco Marivalda tá um torre, hein Marivalda tá ostentando Tá com malote, hein Cê é louco, pai Vamos falar uma casa dessa daqui Ó, minha Maria Vou até ir embora depois dessa humilhação pra mim Que zoeira, família Tô de volta Mas nossa senhora, jão Pelo amor de Deus Lançar uma casa dessa Parece a casa do Faustão Ó as ideias, jão Mais milionário que os marupos da Globo lá Qual foi? Ó as ideias dessa Marivalda, jão Chapando Mas pode ficar sua vez, ô mordomo Ó, pode me revistar Não tô com nada Tô limpo Vim na tranquilidade, entendeu? Só pra você ver que nós tá em paz Que nós é pelo certo, entendeu? Não, não, não Que isso Marivalda me falou Que você e a visita dela Podem ficar tranquilos Ah, também Você é todo engomadinho Com o peito estufado Uma pinta de policial É, ué Não, senhor Só sou um mero mordomo Quem faz uma base aqui, ô Que é da hora, caralho Você é louco Essa mansão aqui só vejo Em cena de filme mesmo Papo reto Parece um shopping É, ué Oxe Do nada uma véia Quem é você aí, meu filho Quem que é tu? Eu? Segura Já vou descer Fique calmo Que eu tô ainda aí embaixo Pode me esperar Vixe, até de fé Nossa senhora Ai, meu Deus do céu, viu? Ô, jão Quanto tempo que ela costuma demorar Pra descer Se ficar daí, hein? Senhor embaçado Um dia bom Três horas Ave Maria Deus do que mel Muito obrigado Ai, a vovó cansou Ai, só um minuto É que a vovó descansou Nossa, esqueci meu remédio de pressão, ó Vou ter que voltar Quer saber? Ai, quer saber? Senhor embaçado Opa Madame chegou Nossa, que demora, hein, jão? Você é louco? Tava até acampando aqui Achei que nunca ia chegar Ave Maria E é você Ai, eu sou o embaçado Hein? O embaçado É o quê? O embaçado Não, não tô escutando não Fala de novo O embaçado Ai, meu Deus Tá bom Quase parceri, mas agora entendi É o engomado, né? É, isso aí mesmo Pode ser engomado Eu sou o amigo da Marivalda Cadê ela? Vamos lá trobar ela na piscina, senhora Quer ajuda? Pra senhora não demorar dois anos Dessa vez Bora, senhora Vamos Bora Bota essas canelas Pra onde? Obrigado, meu jovem De nada, senhora De nada Obrigado 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 Opa, chegamos Senta aqui, senhora Senta aqui, ó Fica aí, senhora Vou dar um salve na Marivalda Ali já volto Demorou? É nóis Ai, ai Que linda boa, hein? Nossa senhora Cê é louco Tô me sentindo em Beverly Hills? Marivalda? Embaçado Cê é louco, hein, Marivalda Cê ganhou na Mega Sena Como é que é? Conta pra nós Como é que do nada Cê tá morando na mansão do Faustão? Não, embaçado É que meu irmão quebrou o pau lá em casa Ai minha mãe pra castigar a gente Mandou a gente pra casa da bobo Ai eu tô aqui de castigo, né? Castigo isso aqui? RS, RS, RS É pelas ideias Sua mãe é besta, hein? É, saca como é, né, embaçado? Aproveitando o castigo Bora fazer um churrasco? Oxe, claro Vamos marcha Um churrasco Agora eu cairia bem Tô cheio de fome Faz uns três dias que eu não como E gente, eu quero agradecer muito A presença de todos vocês Vocês são muito importantes pra mim Menos embaçado Mas... Vocês estão animados pro churrasco? Churrasco 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 Um, dois, três e... Aê, aê, aê Churrasco Tá bom, obrigado, obrigado Mas chega, ó Deu, deu E aí Marivalda Você quer que o pai desenrola no churrasco? O pai manja da assada, hein? Há uns anos atrás Eu tinha logo uma barraquinha de espetinho Fiquei três anos vendendo churrasco Era o churrasco mais top da região Todo mundo elogiava a minha linguiça Tá ligado? Pode ir pra, hein, família O embaçado é zica no churrasco Aê, embaçado Faz aquela linguiça lá pra geral ver Como sua linguiça é gostosa Oxê O que você falou aí? Me dá uma boca, seus idiotas Quem vai fazer o churrasco hoje É o... Alienígena Salve, salve, nação humana Não, 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 não Você não vai achar É o Mãozinha E aí, galera Vocês estavam com saudade do meu churrasco, né? Ah, fé louco Desse jeito até desanima, família Mãozinha nem manja de fazer churrasco, Jão Em vez dele pegar a carne e botar pra assar logo Ele fica assim, fregando na carne Fica dando soquinho na carne Fica fazendo vinho aqui, ó Que a mão toda suja passando nessa carne Bagulho mó nojento, Jão Ô, fé louco Deixa que o pai desenrola Ah, não Mãozinha de novo, não Da última vez ele avacalhou no churrasco Temperou a carne com guspe Se tiver linguiça, eu quero Oxê Ué Jão Olha o tamanho desse sapato Parece um sapatinho de boneca RS, RS, RS Ou Cientificamente falando, tá ligado? Só pode ser de Um gnomo Ou então De um barrete vermelho Se pá de um diabrete Também pode ser de um Robin Goblin Ou então de um leprechal Oxê O que você tá falando aí, nerd? Eu não entendo desse bagulho de item Astronomia, biologia Ciência da bioquímica Sei lá o que você tá falando, Jão Tá ligado? O que é um leprechal? Cês são bestas aí Pelo amor de Deus Essa daí é a minha mamãe ali E aí mamãe? Oi gente, são meus Seguinte galera Hoje eu vou ensinar pra vocês Como que faz o bom, verdadeiro e velho churrasco O churrasco do Mãozinha Olha, é o seguinte hein Podem ficar bem calmo Que vai ser o melhor churrasco Que vocês vão comer na vida de vocês Ah, eu duvido hein Primeiro eu uso uma técnica Que é pra amaciar a carne, sabe? E pra isso a gente tem que dar soquinhos Bem assim ó Você dá um monte de soquinho Porque daí vai ajudar a carne a ficar mais mole, sabe? Nojito, mano E depois, tapinhas E agora, uma parte importante O sal Deixa eu ver se tá bom de sal Tá bom, tá bom Já era churrasco Ai que nojo Ai que nojo Alguém quer uma chupadinha aí? Que nojo Agora eu vou fazer franguinhos E eu adoro franguinhos Vai lá, vai Disney Vai, vai Disney Faça um churrasco, vai Disney Sim, senhorita Marivalda Pode deixar que eu vou fazer um churrasco estupendo Com licença Que isso? Tira a mão do meu churrasco Eu que faço churrasco Tá bom, senhor irmãozinha Eu não toco mais o seu churrasco E nem a sua mãozinha Ai meu Deus do céu Nossa Não, calma gente Sem desespero Calma, é só limpar aqui É só tirar um pouco do catarro Um pouco da catota aqui E tá tudo certo E é só assar Eu que não vou comer, João Opa O pãozinho de aro tá pronto, hein Quem que vai querer? O nerd quer aí, ó Vai lá, nerd Come O nerd? Ah, o nerd quer aí Tô, nerd Come aí, vai Aproveita o pãozinho de aro do mãozinha Não, mãozinha Eu tô suave, viu Tô de boa Ah, você não vai fazer desfeita Do meu pãozinho de alho, né, meu Tá tão suculento Aí, nerd Vai fazer desfeita O cara fez um churrasco só pra você Não Eu não vou querer agora não Tô cheio Sabe aí Tô suave, viu Não, não, não Você não vai negar meu pãozinho de alho Nossa, o nerd está passando mal Pera aí, nerd Ô, nerd Você tá bem, nerd? O que foi, Jão? Como é, embaçado? Eu acho que eu vou Credo, Jão Que nojo Eu não acredito que você vomitar em bico, não Nossa Embaçado? Ô, nerd, seu porra Ele não sabe nadar Vamos tirar ele Vamos tirar ele Vem, 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 vem Ai, meu Deus Chega, retotei! Ai, você tá respirando! Tá respirando! Você é louco, João! Que merda, tô toda molhada! E agora? Como é que eu vou me secar? Nossa, que ódio! Vai, seus pela saca, vocês estão rindo porque não foi com vocês, né? Nerd vomitou na minha cara? Eu vomito até dentro da minha boca, João! Que nojo! Eu, hein! Depois ainda fui andando, caindo na piscina e fiquei me afogando igual um idiota! Agora tô aqui todo molhado Todo vomitado esperando eu me secar! Preso nesse bagulho de varal aqui, ó! Vai pra bosta todo mundo aí, valeu? E aí galera, vamos jogar sinuca? Bora, primeira vez que eu pego num taco desse pra jogar Porque das outras vezes foi tudo pra bater em alguém Vamos, sinuca é um esporte que usa muita matemática e geometria, eu amo isso Oxi, vocês estão chapando ou o que? Como é que vocês vão jogar sinuca? Vocês não querem ser de ping pong? Ó as ideias, vocês estão idiotas, depois vem falar que eu que sou burro, tá bom? Fica me taxando pra idiota, falar que eu sou o mais lesado do grupo E mesmo sendo mais lesado, eu sei diferenciar que não dá pra jogar sinuca numa mesa de ping pong Cê é louco, Jão A frente do futuro, hein? O maluco que inventou isso aí é um gênio, tá bom? Lá na quebrada eu não tenho ideia só não, nunca vi Cê é louco, muita tecnologia Só falta daqui a pouco vocês falarem que do nada vai crescer Virar um campo de futebol e nós vai bater uma pelada aí em cima Só falta esse bagulho de rico aí Pode ir par, hein, cuzão Nunca tinha visto dessa aí não, hein? Tem uma corrente aí dentro também? Nossa, vocês brigam pra ver quem é mais burro, hein? Então vamos começar Eu e o Ned contra o Pucado e o Pucado E aí, galera, beleza? Será que eu posso participar dessa sinuquinha aí? Mãozinha tá no meu time, então RF, RF Quero só ver, hein, mãozinha Não decepciona igual decepcionou no churrasco não, hein, cuzão Pode deixar, pode deixar Vocês vão ver a punca da que eu vou dar aqui Pô, Marivaldo, vacilou Era só você ajustar a angulação em 90 graus Usar 30% Cala, cala, cala Minha vez Ô, ô, embaçado, você é burro Assim não vale Oxe E eu lá tenho cara de que vocês jogaram sinuca, Jão? Pai desenrolado no futebol, tá bom? Aqui é pique nem mais, jogador E a intenção desse jogo aí Não é só acertar a bola no buraco Eu acertei a bola no buraco E como é que vocês vão dizer que não valeu? Uma vida aí, chapão, né? Agora é minha vez Vai, mãozinha Deixa eu mirar certinho aqui, rapaz Que vocês vão ver Agora eu vou ensinar vocês como é que faz, hein? Aprende com o mestre Mãozinha é rei da sinuca e do churrasco, viu? E aí, mãozinha Repreventa, cachorra Efe, 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 efe Tá porra Não é que ele acertou tudo de uma vez? Com uma tacadinha só Quem será que é? Bora, senhor Põe a mão na cabeça aí, rapaz Antes que eu entre em prenda, todo mundo aí Poxa não, hein, rapaz Aqui é a polícia Aqui não, eu tô de brincadeira não Se você não deixar de entrar, quem vai preso é tu Vai, vai, senhora, vai Oxi, você já sabe que milhante tá na casa Sai daí Todo mundo com a mão na cabeça Nossa, João, manhou Manhou Zero mesmo, você já viu que o safado vagabundo vai ter que prender Tá ali Tô vendo? Não tem que dar nada não, hein? Tô doido pra cacetar, vagabundo Tem mais alguém na casa? Ah, que agada gostosa, hein? O que tá acontecendo aqui? Bota a mão na cabeça, minha senhora É? Bota a mão na cabeça O que? Bota a mão na cabeça Ah, se eu conheço a Cleusa Conheço não Vai, 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 simbora, vai Oh, meu Deus Seguinte, vocês todos podem abaixar a mão aí, rapaz Ufa Minus o embaçado Me lafquei A gente vem aqui só pra prender o vagabundo safado no embaçado É isso aí, rapaz Eu vou prender o vagabundo agora e já vou aproveitar e botar o cacete nele Eu vou dar o cacete, deixa eu calma Já é morrer Já é morrer de dia Já é morrer de dia Eu vou fazer um tiro Fique calmo, calma 07 Vai lá, vai no lugar dele lá que eu vou falar Deixa que eu bato o meu, rapaz Fique calmo Fique calmo, meu Deus Fique calmo, meu Deus Eu quero mais que eu fico com açúcar aí, por favor Vai, vagabundo Vira de costas e eu vou te arrumar Vai, amor, eu não fiz nada, já Não fiz nada, quer Tá algemado, hein Ah, sim, eu não fiz nada, já Calma, amor Quando o policial te algema Ele já sabe o que você fez Não adianta mandar o papinho pra esquerda Pra direita Porque com nós, caralho O papo é sempre reto, porra Não adianta ficar vindo de ladainha, historinha no meu ouvido, não Porque o fato é um só E eu vim aqui pra fazer meu trabalho, porra Que é prender vagabundo E o vagabundo é você Valeu? Bora, vagabundo Vai, cilindró, rapaz Vai, 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 vai Vai, rapaz Bora Vai, adianta o passo, rapaz Vai, rapaz É isso aí, rapaz Aqui é polícia Preita não, hein, rapaz Se moscar eu leve brilho na hora, rapaz Onde? Vai, vai, vai Perdeu Vai, vai, vai Entra aí, rapaz Bora, vai, vai Não pode vagabundo, é isso Certinho, 07 Toca aqui É nóis É isso aí Nerdão idiota Encontrou o CDF E o bocado de corrente E se comendo Falou que ia pra São Paulo Foi pra São Paulo Cortou o cabelo Ficou ruim Encontrou o embaçado Foi roubado Encontrou a Marivalda Foi sequestrada Encontrou o Valdisney Que era o sequestrador, mas só que não Encontrou a casona zica da Marivalda Encontrou uma cabana Encontrou um monstro Ninguém ligou Tomou um gol do mãozinha Tomou uma bolada Tomou duas boladas Correu atrás da bola Trocou de short Pegou a bola Voltou pra casa Pare Tá de boa Tô com tempo Chegou em casa Foi expulso de casa Dormiu numa cabana O monstro voltou Dormiu numa cabana Dentro da piscina Caiu na piscina Tiraram ele da piscina E o monstro vai pegar Todos eles juntos Bem agora Vamos atrás dele Bora E aí rapaziada Desculpa atrapalhar o vídeo aí Mas na moral Eu só vim pedir uma coisa Deixa o like aí Otário Vá Valeu E aí também eu vim falar Pra você baixar O OneFootball OneFootball é o melhor aplicativo Do mundo do futebol Tá aqui no primeiro link Da descrição Lá você tem A Bum Desliga De graça E você pode acompanhar As notícias Do seu time do coração É isso mesmo Além de ter as tabelas De todos os campeonatos E as transferências Pra você ficar ligado É isso aí Baixe agora o OneFootball Aqui no primeiro link Da descrição Ou baixe pelo QR Code Aqui em cima Agora vamos voltar pro vídeo Vai Vai Foi ele que me jogou Na piscina lá Não É Foi sim Vamos lá pegar ele Já vamos Tá vamos Primeira as tabas Né Pode vir galera Pode vir Vai Tá suave já Não tem ninguém Tá aqui não Tá aqui não Me canta Não tem ninguém Não tem ninguém Tinha Ai meu Deus Nossa Vou até aproveitar pra dar uma beijada Ah, meu Deus do céu, o que que é isso? Ah, não saiu esse gato, meu Deus Ai, meu Deus do céu Ah, não, não, tá tudo bem, viu, tá tudo bem Já tô tranquilo Eu já fugi do monstro e agora tá su... Ai, ai, meu Deus Embaçado, isso lá é a hora que tá dormindo Bora, levanta, levanta, levanta Vai, 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 vai Ô, nerdão, pra cá, pra cá, vem, vem Ô, nerdão Cadê a marigualda? Ô, meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, vou pular aqui Ai, meu Deus, eu vou entrar aqui Ai, eu vou entrar aqui Socorro Ah, socorro Ah, socorro Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu Você ouviu isso? Isso o quê? Estranho, sai, sai, vai, sai Cadê, cadê Ai, meu Deus Ai, meu Deus, o que a gente faz? Chama a polícia Não chama a polícia não, já Por quê? É, porque ele tá envolvido com o B.O. aí, né? Um não, já Vários R.F. R.F. Você não tá nem ligado, ó Dei maior fuga de mobilete A 200 por hora O policial ficou na minha bota Depois sumiu E a fuga já vem contando de uns dias Tá bom? Polícia Bora, rapaz Atrás da Abre essa porta Atrás da É a polícia Calma aí, senhor Vamos abrir já Polícia, rapaz Diga Limbadia, hein Bora, rapaz Feliz Natal, família Que vagabundagem é essa aí, rapaz? Oi, seu polícia Maior da zarra Vizinhança toda reclamando Incomodando todo mundo, rapaz De acordo com a lei número 137 Do código anti-vagabundo É proibido Mais de um vagabundo por residência Sobe zoeiro daqui Eu tô vendo dois Eu não sou vagabundo não, viu? Ah, não é vagabundo não, né? Não Então cadê o RG, porra? Tá bem aqui no meu bolso RF, 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 nerdola, idiota Diz que não é vagabundo E não tem a porra do RG, rapaz Oxe Algema, L06, vai Não, senhora polícia Não precisa prender o menino, não A gente só tava brincando Aí a gente tem uns gritinho aqui Por isso que devem ter chamado a polícia Gritinho, senhora? Código 160 Bora, 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 bora Vai, 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 vai Gente, o que é isso? É o que, rapaz? Se teve grito Teve vagabundagem, rapaz Perdi o menino, perguntei, meu irmão Desculpa, minha senhora Você me respeita, eu tô brincando no cocô Me lendo mal aí no carro O vagabundo costuma se esconder aqui Rapaz, vagabundagem tá difícil de ser achado hoje em dia, hein Tá trampando direito, rapaz Cadê vagabundo? Vagabundo, não vejo Eu? Ô, ô, seus policiais Por que vocês estão procurando lá atrás? É, isso mesmo Lá atrás tá estranho, ô, seu polícia É mesmo, rapaz É É É, não 06, vamos lá, 06, bora, bora, rapaz Bora lá, então, 07 Vagabundagem tem que ficar ligeira, hein Oxi, rapaz, sem eu pegar o seito chumbo, hein O bagulho vai ficar sincero aqui agora, rapaz Vai, vai, vai Ai, meu Deus do céu O que que é isso? Rapaz, rapaz Nossa, Jão, cê é louco Quase que eu trombo de frente com os policia Mas também seu trombo é pouca, Jão Pai manja de luta, hein Ia dar trombo aqui, ó Toma, direto na cara dele Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Vixe, Jão, deu ruim E agora? E agora, digo eu, a casa é sua Já sei Usa pra prender ele Como? Assim, ó Perdeu, saco de vacilo O bagulho vai ficar doido, idiota Essa casa caiu, mané Uou E aí, gente Quem será que é? É o professor Fio Marginal, Jão É a Marginilda Eu acho que é minha mãe Ué, mas ela não te jogou no lixo? RF, RF É, por isso mesmo, tá ligado? Vai que ela voltou Vai, 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 louco, gente Tira a máscara dele Vai, Jão, tira louco Por causa de corrente Não, Beta É o cabudo de roquente Borrente de cubado Rabudo de batente RF, RF, RF Ah, não, não, não Eu falei que você ia cortar o cabelo Otário Cala a boca Ah, então era você o tempo todo, então? Era Ué, mas você não tava lá na Bahia Lá em Salvador, lá? Não, idiota Era meu irmão gêmeo Você tem um irmão gêmeo? Não, né? Mongão Era eu E depois vim falar que eu sou o mais burro E você é mesmo, né? É, eu concordo com ela E você é mesmo, idiota E como é que você fez isso tudo? Muito fácil Enquanto você tava chegando na casa do CDF A gente hackeou o site que você tinha comprado a passagem E descobriu pra onde você ia viajar, seu idiota Eu deixei tudo armado com aquele otário do CDF Pra eu viajar pra São Paulo e te dar maior sustão E tudo teria saído perfeitamente se não fosse por sua causa Seu quatro olho Comédia Por sua causa Linguinha Trouxa E por sua causa Sua Idiota Nossa Isso aqui tá parecendo mais um episódio do Scooby-Doo Ah, então o episódio já acabou Valeu, tô indo embora Arrasei Ô, Bucado Você veio sozinho? Oxi Eu vim, caralho Qual foi? Tem certeza, João? Tenho, né? Acabei de falar tudo aí do plano aí que eu fiz aí Então quer dizer que ninguém Absolutamente ninguém Veio com você Não, ninguém Tô sozinho Eu e eu Então quem que é esse maluco aí atrás de você? Atrás de mim Ah, tá bom Você acha que eu sou otário? Eu vou cair nessa daí Se tem alguém atrás de mim aqui Ah, pelo amor de Deus, né? Vocês já foram o melhor, rapaziada Ah, pelo amor de Deus 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 Nossa, tá escuro aqui, hein? É claro, Jumento, tá com a luz apagada? Pera aí que eu vou acender, Jão. Calma aí, deixa eu procurar aqui. Ui! Não é aqui não, hein? Nossa, que fedor é esse? Aonde que eu enfiei o dedo, Jão? É, você não vai querer saber. Ai! Ai, meu Deus! Ô, Jão, por que aquilo junta no F4 e dá um pau nesse monstro aí? É, cientificamente falando, nós somos quatro e ele é só um monstro numa cadeira de rodas. Eu tenho isso aqui pra ajudar. É, realmente, hein, rapaziada? Mas eu acabei de sair do meu antigo emprego de monstro, então, pô, eu tô suave. Não vou bater no meu antigo colega de profissão, não. Vou ficar aqui de boa mesmo. Pode ir lá quebrar ele na porrada que eu tô suave. Então vamos quebrar ele! Então vamos! E assim, Nerd Embaçado e Marivalda fortaleceram sua vida. Sua amizade. É isso mesmo, espancando um monstro. Moral da história, nunca tenha amigos! É isso aí, valeu, valeu. O que é que tá acontecendo aqui? É isso aí! É isso aí! É isso aí! Eu sou safado, os toraços, meus olhos. Eu sou tão bem, eu sou um pouco, sei que eu sou tão bem. Eu sou um pouco, eu sou um pouco, eu sou um pouco, eu sou um pouco, eu sou um pouco. Alô, Marcinho do crime? Fala aí, comédia. Sabe aquela grana que você me prestou pra eu botar a gaza na minha mobila? Tá com dinheiro pra me pagar, já? Tô, mas não vou devolver não, seu otário, emprestou porque quis, valeu? Como assim, Jão? Tá tirando, Jão? Tá tirando, é? Eu vou morrer mesmo, Jão. Boa atiração. Não faz isso, vovó! Você é louco, Jão? Se eu morrer minha mãe vai me matar! Ai, que calor! Ai, cresci! Uh! Ah, chegou o caixão! Opa, pode deixar aqui, ó. Pode deixar aqui no chão. Aê, brigado, hein? Vou passar no débito. Passa aí, por favor, viu? Tá bom. Falou, hein? Tá, hoje tá calor, hein? Tá quente. Cê tá doido. Meu Deus, a bunda é toda suada. Ah! 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 Oh, caixão! Me caguei todo! Ah! Eu me caguei todinho! Obrigado, hein? Obrigado, hein? Falou, abraço! Cadê meu celular? Olá! Ai, meu Deus, ca... Olá, mãe de embaçado. O enterro do seu filho será aqui no cemitério da linguiça, tá bom? Oxe! Eu, hein? Ah! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! A minha cabeça! Ai! Ai! É louco, Jão! Será que ela vai fazer carreata para mim? Ah! Ah! Só um instantinho, tá bom? Não, papo! Não, papo! Ué, minha filha, o que que foi? Ufa! Nossa, João! Ai, meu Deus do céu! Obrigado, Marivaldo! Nossa, filha, eu pensei que eu ia morrer agora! Alô, salve, Marcinho do crime! Tô brincando, cachorro, era pegadinha, eu vou te pagar a ficha, é louco! Tá me tirando, João? Agora você tá me devendo, é o dobro! Não, vó! Ué, minha filha, mas é vagabundo! É vagabundo, ele! Nossa senhora, Marivaldo, você salvou minha vida, tá ligado? Não, vó! Tá sem munição! Tamo aqui, ó! Agora pode carregar! É verdade, minha filha, minha filha, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado! Tudo bem, Marcinho, lindo? Como é que você tá, meu amor? Não, 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 não! Ih, Ih! Ai, que diabo! Embaçado, embaçado! É você? Embaçado? Acorda, embaçado! Acorda! Embaçado! Ai, meu Deus! Já sei! Parece comigo, cara! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Calei, calei, calei! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não! De boa! Tô com tempo! Cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Que eu não tô achando! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai... Eu te salvou, burro! Salvei? Sério, João? Que você fez isso por mim? Ah, na verdade, eu tava soltando... Não, João, muito obrigado, namorado, nerd! Não, mas eu tô... Só porque você salvou minha vida, eu vou deixar você dar um rolê com a minha mobilete, João. É, eu quero, hein! Ô, embaçado, mas tá ligado que na real eu só tava... Não, João, fica suave, nerd. Valeu demais, demorou? Vou te arrumar uma gata pra você puder sair do 5 contra 1. E você falou minha língua, hein? Vou te levar pra conhecer umas novas. É, até porque eu mereço mesmo! Acabei de te salvar, né? Sabe por quê, João? Porque você foi um verdadeiro amigo, tá ligado? Um amigo que se preocupa com o outro. Diferente da Marivalda, que deixou essa véia quase me matar com um tiro, tá bom? Você nem ia morrer, embaçado? Cala a boca! Como não? Deixa eu te dar um tiro pra você ver se eu não morre. Olha, as ideias chapadas... A bala era de borracha! Era só pra sentir uma dorzinha, só. Ai, meu filho! 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 Eita! É, o rapaz ali se lascou todinho, né? Mas não matou, já é um bom sinal, né? Se mata, era pior! Meu filho, vai pro hospital! Vai, meu filho! Isso, minha filha! Eu acho que eu errei, ó! Ah, zero, meia! Eu acho que você tá precisando de uma forcinha aí, hein? Deixa eu lhe ajudar, rapaz! Pode descansar! Calma aí! Me dê licença aqui! Calma aí! Uh! Vamo lá! Mulé! Mulé! Oi! E se nós sair de fininho aqui? Tem certeza? E se eles pegarem a gente? Uh! Uh! Absoluta! Eles não tão nem vendo! Vamo simbora! Tá bom! Tá bom! Vamo! Ô, pessoal! Eu acho que já tá bom, hein? Eu acho que nós encheu muito! Rapaz, eu também acho, viu? E agora? Mas e agora nós precisamos esvaziar, hein? Então, já que tá tudo bem entre a gente, o que que você tá fazendo aqui, nerd? Ah, eu tava na Bahia, tá ligado? Com licença, senhorita Marivaldo e seus amigos encostos, já são mais pra meio-dia. Gostaria de escolher o seu prato? É... Eu vou querer aquele ali, João. Eu só não gosto de prato rato, tá ligado? Eu vou querer o mesmo que o dele, tá bom, velho? Muito obrigado! Não, seus animais, é o prato de comida que ele tá falando! Ah, fez no explica também? Tá achando o quê? Que eu tenho bola de cristal? Ô, embaçado! Não é seis, não! É só quatro! Cala a boca, nerdão! Ô, não me correge não, valeu? Então... Ah, eu vou querer o de sempre, tá ligado? É, eu vou querer o de sempre também! O que é o de sempre, embaçado? Ah, João, sei lá! Nunca comi aqui! Ah! Pode nem! Eu vou querer arroz, feijão, batata frita, lasanha, purê e salada! Ô, Marivaldo! Vai de calma, João! Você vai ter que pagar o meu também! Tô quebrado! Eu também! Eu tô liso! Eu não tenho nada! Não, suas mulas! É de graça! Não precisa pagar nada! Fério? Eu posso acrescentar uma batata frita no meu? Posso acrescentar um negocinho no meu também, Marivaldo? Seus animais! Vocês podem pedir o que vocês quiserem! É tudo de graça! Nossa, João! Então eu vou querer mais uma picanha também! Eu vou querer uma linguiçinha! Ah, eu vou querer pão de árbitro! Eu vou querer uma calabresa! Ah, e frango atado! Uma choriza! Ah, com batata palha! Eu quero um pão de árbitro! Que gostoso! Eu quero um pão de árbitro! Eu quero um pão de árbitro! Eu vou querer fruto de goiás! Eu quero macarrão também! Eu quero macarrão também! Ah, é louco! Eu vou querer também! Nossa, desse jeito eu não vou aguentar muito tempo não, viu? Ah, nossa senhora! Ah, que peguinho gostoso! Ah, tá dando certo, hein? Ah, tá resolvendo! Ah! Ah, meu Deus! Ah! Eu odeio meu trabalho! Ah! Que nojo! Ah! Que delícia! Ah! Ah! Eu vou querer um silhinho! 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 Deixa eu botar minha camisetinha aqui, meu Deus do céu! É que eu não aguento mais usar aquela roupa de putaria, não! Ai! Oh! Moleque! Eu não sei não, hein! Mas eu acho que nós tá perdidos! Ai, amor! Eu também acho! Quer saber? Eu vou pedir uma informação ali! Calma aí, moleque! Tá bom! Vai lá! Vou esperar aqui, tá? Será que alguém vai me assaltar aqui? Olha a corrente! Correntinha! Vai uma correntinha aí, senhor! Ah, pô, amigão! Tudo jóia? Não! Só bijuteria aqui, ó! Se você quiser uma réplica, posso arrumar aí, ó! Quase original, tá ligado? Mas... Só bijuteria! Não, 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 não! Obrigado, tá? Eu queria te pedir uma informação! Tu sabe onde minha fila Marivaldo está? Vintão! O quê? A informação, doido! Rapaz, que roubo, hein! Tu é doido! Hum! Vire pra lá, vire! Aqui, ó! É! Ó, então, é só você ir reto aí, ó! Até o final da rua e virar a esquerda! Uh! Obrigado, rapaz! Tô procurando já fazer, é tempo, hein! Valeu! É isso aí! Deixa eu avisar minha mulher ali! Ai, meu Deus! Ah, moleque! E aí, ó! Descobri, moleque! Tu vai reto e vira a primeira esquerda! Mas como é que você sabe? Tem o rapaz que me contou ali! E como que ele sabe? Ih, é mesmo, moleque! Como é que ele sabe? Calma aí, moleque! Que eu vou perguntar ali agora! Oxi! Ai, meu Deus! Tem um rapaz vindo ali! Se ele vir, eu vou dar no olho dele! Vou dar no olho dele! Olha as pratas! Ó, as pratas! Ô, amigão! Como é que tu sabe que Marivalda foi pra lá? Quem é Marivalda? Marivalda é minha fila! Quem é você? Eu sou o pai dela! E o quê que você quer? Eu quero saber! Como é que tu sabe que ela foi pra lá e virou a esquerda? Eu não sei! E por que que tu me cobrou 20 reais pela informação? Porque é o preço da informação, tá ligado? Mas a informação é falsa! Eu nunca disse que era verdadeira! E quanto que é o preço da informação verdadeira? Vintão! Rapaz, tu tá me falindo que esse negócio sai de informação, hein? Toma aqui, ó! Onde é que Marivalda tá? Não sei! Mas eu paguei 20 reais pela informação verdadeira? Sim! Eu fui verdadeiro! Não sei onde a Marivalda tá! Oh, as pratas! As pratas! Ah, seu fila da mãe! Se eu te pego, eu te dou um no nariz! Opa! Tem uma da boa pra senhora aqui! Pode vir! Vai! Cheguei! Ô, senhor! O que é isso, senhor? Trapalhando aí o sustento do trabalhador! Hum! Depois quando eu roubo! Eu tô errado! Ai! Tô satisfeita! Ah, feijão! Eu acho que deu bem pra cheirada, hein? Uh, também! Nossa! Tá levantando um pouquinho! Ai! 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 Nossa, Sajão! Na mula, eu tô quase explodindo! Vou dar uma cagada agora, hein? Sai! Ai! É dor de bosta, rapaz! Nossa! O cheiro de merda não sai! Nossa! Nunca peidei tanto! Ai! Me sinto até mais leve! Agora sim, hein, Sargento! Agora tá fino em só o filé! Cacete! Acabou a água, rapaz! Preciso de água! Alguém compra uma garrafinha d'água pra mim aqui, rapaz! Que calor da bexiga, hein? Pode deixar que eu compro! Calma aí que eu já volto! Vai logo, rapaz! Tá ardendo meu olho aqui! Eu não consigo nem abrir o olho, Sargento! Ai, meu Deus do céu! Ai, ai! Ai! Cheguei, 06! Tamo aqui! Ô, jumento! Tá vazio, inferno! Nossa, 06! Se ia te falar que eu tomei tudo no caminho! Tava muito calor! Tá ardendo meu olho! Eu preciso jogar alguma coisa aqui, rapaz! Ai, meu Deus! Mulé! Eu acho que nós tá no lugar errado, hein? O quê? Olha pra lá, mulher! Ai! Opa! Ai, ai! Nossa, Pajão! Tá bem gostoso agora, hein? Também caguei um montão, hein? O que que é isso aí, Nerd? Ai, porque eu caguei tanto que eu tive que botar no saco um pouquinho! Nossa, que nódio! Sai daqui! Ai, meu Deus! Suco! Will! Vão Disney! Sorvent climb, por favor! Muito obrigado! Ai, ai, que vida boa! Ô, Voxley, me vê o milkshake de morada aí, por favor Eita, mas é rápido, hein Não, eu vou querer mais esse aqui não Dá outro aí de chocolate aí, por favor Aí sim, hein Ô, Voxley, traz um jacaré vivo pra mim lá Que eu quero ver como é que ele nada na minha frente Pô, promessa Com licença, senhor Toda Finalmente chegou a comida Posso te servir, senhor? Claro, com certeza Hum Ai 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 Criatas lindas, que jantar maravilhoso, né? Pode comer, mamãe? Pode comer? Ai 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 Meu Deus do céu Ai 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 Meu Deus do céu Faz alguma coisa, Sargento queima Eu preciso de algum líquido Ai Meu Deus do céu O que eu faço? Não sei Será qualquer coisa? Minja na minha cara, pode ser Pega um líquido Tá bom Tá bom, eu vou lá buscar Ai 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 Tô quente Tô quente Ai Ai Eu não sabia que o café tava quente, ó É, geralmente o café é quente, né? É que eu achei que era de ontem Ah Ah Mulher Eu acho que eles estão hitados, pô Ah 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 Meu Deus do céu, o que que ele vai fazer com aquele álcool ali, mulher? Ai Tomara que seja álcool 40% Ah 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 Esses gravetas aqui embaixo, mulher, pô Eu acho que eles querem botar fogo na gente Ah 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 Mulher Meu filhão tá coçando, mulher Você vai coçar aqui pra mim? Eu não consigo, amor, eu não consigo Ah Nossa Tá peludinha, hein? Hihihi Ai meu Deus, o que que é? Uh Oi meu docinho, tudo bem? Hihihi Tava aqui rapando um pelinho do chibiu Hihihi Depois eu vou aí no banco, pra gente dar uns peguinhas Hihihi É, o que que tem a fatura do meu cartão? Ah Qual que é o valor? Fala Ah Uh What the hell? Ah Ah Hih Aveaki 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 hee Festa! 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 Vem embora daqui, seu vagabundo! Pô, senhora, fica tranquila! Todo prejuízo que você tiver, o nerd vai pagar! Não, mas eu não tenho nem dinheiro! Eu sou da Bahia! Inclusive, o que eu estou fazendo aqui? Estou indo embora fazer! Calma, popô! Ai, meu Deus, eu estou desesperada! Hum, está sem sal! Está sem sal! Não! Agora sim! Ai, meu Deus! Ô, vovó, pode ficar tranquila! Eu prometo que eu vou te pagar! Primeiro eu! Essa ou eu? Isso, meu Deus! É só esse lascote doidinho! E você, Marivaldinha? Você vai ver! Eu vou falar com seus patas! O que, vovó? Que soninho gostoso que eu tirei agora, hein? E aí, gente? Perdi muita coisa, foi? Ei! Ah, inclusive, vovó, queria falar com você! Eu estava planejando em fazer uma festona aqui dentro, hein, vovó? Uma festinha, ó! Várias gostosinhas, várias, várias safadas! Toma, toma, safada! Vai, vai, safada! Vai, vai, safada! Ah! Meu Deus do céu! Eu preciso relatar! É, até que não ficou muito feio, não! Tá duro! Ai, tá duro! Ah! 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 Seu, seu, jumento! Ai! 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 Solta minha chave! Solta você primeiro o meu pé! Cês sabem que cê não vai pegar essa moto, né? Você me deu um pau na boca, mano! Falou, Táis! Ei, ei, ei! Oh, tô apreendido, vagabundo! É, eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar vocês, eu vou vocês! Eleve, não, 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 não